Capítulo 1 de Omulato de Aloysio Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Adriana Saciotto. Omulato de Aloysio Azevedo. Capítulo 1 Eu conto o caso como o caso foi. Canção Maranhense Era um dia bafadiço e aborrecido. A cidade de São Luís do Maranhão parecia adormecida em um forno quente. As paredes tinham reverberações argentinas. As pedras das ruas escaldavam. As vidraças faiscavam ao sol como enormes diamantes. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água, pesadas e ruidosas, passavam com grandes e sonoros estalos nas pedras da rua. E os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem ceremoniar as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos da cidade não se via viva a alma na rua. Estava tudo concentrado, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. A praça da alegria tinha um aspecto fúnebre e hipocondríaco. Estava solitária, triste. De um casebre miserável, de porta e janela, ouviam-se gemer amadores enferrujados de rede e uma voz tísica e aflautada de mulher cantar em falsete. A gentil Carolina era bela. De um outro lado, uma preta velha, vegada por um imenso tabuleiro, sujo, cebouso, cheio de sangue coalhado e coberto por um enxame de moscas, apregoava em tom muito arrastado e melancólico. Fígado, rins e coração. Era uma vendedeira de fatos de boi. As crianças nuas, com as perninhas tortas pelo costume de cavalgar os quadris maternos, com as cabeças avermelhadas pelo sol, a pele crestada, os ventres salientes e amarelos, corriam e guinchavam, empinando papagaios de papel. Um ou outro branco, levado pela necessidade de sair, atravessava a rua, suado, vermelho, afogueado e com um enorme chapéu de sol aberto. Os cães, estendidos nas calçadas, tinham gemidos humanos, sensuais e movimentos irascíveis. Mordiam freneticamente o ar, querendo morder os mosquitos. Ouvia-se apregoar ao longe. Arroz de Veneza, mangas e limões. As quitandas vazias fermentavam um cheiro acre de sabão da terra e água ardente. O quitandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava seu aborrecimento pesado e morrinhento, acariciando o enorme pé descalço e espalmado. Da praia de Santo Antônio, enchia a cidade um som monótono e invariável de uma buzina que anunciava peixe. Para lá convergiam, apressadas e cheias de interesse, as peixeiras negras, com os tabuleiros na cabeça, rebolando os grandes quadris trêmulos e as tetas opulentas. A Praia Grande e a Rua da Estrela contrastavam com o resto da cidade. Era a hora do movimento comercial. Cruzavam-se em todas as direções homens apressados e vermelhos, pretos no carreto e caixeiros fumando cigarros de papel ordinário. Avultavam os paletóis sacos de brimpado, marcados nas espáduas e nos suvacos por grandes manchas de suor. Os corretores de escravos examinavam os pretos e moleques, revistando-lhe os dentes, os pés, as virilhas, fazendo-lhes perguntas sobre perguntas, e como bons entendedores da mercadoria, batiam-lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas pernas, experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se estivessem a comprar cavalos. Na casa da praça, debaixo das amendoeiras ou nas portadas dos armazéns, discutia o câmbio, o preço do algodão, a taxa do açúcar, a tarifa dos gêneros nacionais, os volumosos comendadores resolviam negócios, faziam transações, perdiam, ganhavam, tratavam de embarrilar uns aos outros com boa gíria comercial, gestos amigáveis e chalaças confiadas. Os leiloeiros cantavam os preços das mercadorias com grande e afetado abrimento de vogais, diziam, malrais em vez de mil réis, nas portas dos leilões aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos, corriam sussurro baixo e réis de feira. O leiloeiro tinha piscos d'olhos significativos, de martelo em punho, entusiasmado, o ar teatral, mostrava com o braço erguido um cálice contendo a amostra da cachaça ou, comicamente acocorado, esbrocava-o com o furor os paneiros de farinha e de milho. E quando chegava a vez de vender, repetia gritando a mil dadas vezes o preço da mercadoria e batia por fim com grande barulho na pipa de água ardente ou no lote de caixões de batatas, arrastando muito a voz em um tom cantado e estridente. Viam-se deslizar imponentemente pela praça os monstruosos ventres dos capitalistas, encontravam-se cabeças escarlates e descabeladas, pingando suor por debaixo do chapéu alto de pelo, o sorriso de proteção, a boca dilatada pelo calor, a perninha lépida e suada na calça de brim de Hamburgo. Havia uma atividade convencional, porém cheia de movimento, fogo e agitação, até os ricos ociosos, os caixeiros que faziam cera e os simples curiosos, afetavam preocupação e pressa. A varanda do sobrado de Emanuel Pescada, uma varanda larga e sem forro no teto, mostrando as ripas e os caibros que sustentavam as telhas, tinha um aspecto pitoresco. Com sua vista para o rio Bacanga, suas rótulas pintadas de verde Paris, toda aberta para o quintal, onde a míngua de sol mirravam-se duas pitangueiras anêmicas e esgalhadas, e passeava solenemente um pavão da terra. As paredes, barradas de azulejos portugueses e forradas para cima de papel pintado, mostravam nos grupos repetidos de zoavos franceses e xins caricatos, alguns lugares sem tinta, cujas manchas brancas lembravam joelheiras de calças surradas. Em uma das paredes laterais, um velho armário de jacarandá polido, bem cuidado, com as vidraças muito lustradas a cré, expunha as pratas e as porcelanas de gosto moderno. A um canto, uma máquina de costura de Wilson, das primeiras que vieram ao Maranhão, dormia esquecida na sua caixa de pinho invernizado. Nos intervalos das portas, simetrizavam ridiculamente litografias vulgares, representando estudos de Julian. Em uma das cabeceiras da sala, um relógio de armário pulsava monotonamente os segundos e apontava plegmaticamente duas horas da tarde. Sob a claridade reverberante que vinha do quintal, permaneciam ainda a louça do almoço, a garrafa oitavada com o resto de colares e a toalha branca, cheia de códias de pão e pingos de chá, onde as moscas banqueteavam-se com grandes unido, prendendo-se nas facas sujas de manteiga. De uma gaiola pendurada, chorava um sabiá. Fazia preguiça estar ali. A viração do bacanga refrescava o ar abafado da varanda e criava no ambiente um tom morno que enervava os sentidos. Sentia-se o quebranto dos dias inúteis, uma vontade de abrir a boca e esticar as pernas. De fronte do outro lado do bacanga, a vegetação do anjo da guarda convidava a uma cesta descansada e feliz debaixo das mangueiras, deitado no capim. As árvores tinham estremecimentos voluptuosos e pareciam abrir de longe os braços, provocando amores. — Então, que me respondes, Ana Rosa? — disse Manuel, estendendo-se mais na cadeira a cabeceira da mesa. — Olha, filha, sabes que não te contrario. Desejo esse casamento, mas em primeiro lugar quero saber se é de teu gosto. — Vamos, fala. E voltando-se para o interior da casa, — Então, essa mesa não se levanta hoje, moleque. Ana Rosa não respondeu. Continuou assentada ao lado do pai, distraída a mexer com uma colherzinha os resíduos de chá e açúcar no fundo da xícara. Manuel Pedro da Silva, mais conhecido por Manuel Pescada, era um português de uns cinquenta anos, forte, vermelho, bom e sadio, atilado para o comércio e amigo do Brasil e dos brasileiros. Dava-se a leitura constante dos jornais portugueses, em rapaz decorara respeitosamente camões e não ignorava de todo a existência do Garret. Sempre fora fanático pelo Marquês de Pombal, de quem sabia várias anedotas e tinha uma assinatura no gabinete português de leitura que chegava para ele e para a filha, que, em compensação, era uma devoradora de romances. Manuel Pedro fora casado com uma senhora brasileira de Alcântara, chamada Mariana, muito virtuosa, rigorosíssima em coisas de religião, como a maior parte das senhoras brasileiras. Quando morreu, deixou em legado seis escravos para Nossa Senhora do Carmo. A filha ficou com dez anos e Manuel Pedro, desamparado. Foi uma época triste para ambos. Moravam, neste tempo, no Caminho Grande, em uma casinha térrea para onde a moléstia da mão de Ana Rosa os levaram em busca de novos ares. Porém, Manuel, que era negociante e tinha o seu armazém na Praia Grande, mudou-se logo para o sobrado em que o vimos na Rua da Estrela e em cujos baixos há dez anos prosperava. Para não ficar só com a filha que estava se fazendo uma mulher, convidou a sogra, Dona Maria Barbosa, a fazer companhia à neta e, mesmo para guiá-la, encaminhá-la bem. Um homem nunca servia para essas coisas e, se fosse a chamar uma preceptora, o que não diriam por aí. No Maranhão falava-se de tudo. Dona Maria Barbosa, que viesse, estaria como em sua casa. Bom quarto, boa mesa e plena liberdade. A sogra aceitou e lá foi, carregando seus cinquenta e tantos anos, alojar-se em casa de Manuel com seus moleques, suas crias e os cacareos ainda do tempo do defunto marido. Mas, em breve, o bom português arrependeu-se da má aquisição que fizera. Dona Maria Barbosa, apesar de uma senhora pichosa, de não sair do quarto, sem estar bem penteada, sem faltar-lhe nenhum dos cachinhos de seda preta, com que emoldurava disparatadamente o rosto pálido e enrugado, apesar de seu grande fervor religioso e das missas que absorvia cotidianamente, sair a limar a dona de casa era uma víbora. Dava nos escravos por hábito e por gosto. Só falava a gritar e, quando punha-se a ralhar, Deus nos acuda. Incomodava toda a vizinhança. Enfim, era insuportável. Mas o que se pode chamar insuportável? Maria Barbosa tinha um verdadeiro tipo das velhas maranhenses criadas na fazenda. Tratava muito dos avós, eram quase todos portugueses, muito orgulhosa, muito cheia de escrúpulos de sangue. Sempre que falava nos pretos, dizia, os negros, os sujos, e quando se referia a um mulato, dizia, o cabra, fora sempre devota. Em Alcântara tivera uma capela de Santa Barbosa e obrigava a escravatura a rezar todas as noites em couro, com os braços abertos, às vezes algemados. Falava com grandes suspiros do marido, do seu João Hipólito, um português fino, de olhos azuis e cabelos louros. Este João Hipólito fora brasileiro adotivo e alcançara boa posição oficial na secretaria do governo. Morreu com o posto de coronel. Maria Barbosa tinha grande admiração pelos portugueses, falava deles com entusiasmo erótico, preferia-os aos brasileiros. Quando a filha foi pedida por Manuel Pedro, então principiante no comércio, dissera, bom, ao menos tenho certeza de que é branco. Porém, Manuel nunca fora amado pela mulher. A virtude fizera dela esposa dedicada, mãe extremosa, mas fria para o marido. Foi talvez mártir. A mãe de Ana Rosa dedicara-se desde os 15 anos, com entusiasmo do primeiro amor, ao nosso talentoso José Cândido de Moraes e Silva, conhecido popularmente pelo farol. Mas não lograra casar com ele, nem só em razão das perseguições políticas que tão cedo atribularam a pequena vida dessa bela criança, como também pela oposição inflexível que tal ideia encontrou na família de Mariana. Entretanto, dizia ela amargamente, tinha sua felicidade presa à sorte do desventurado maranhense. É que sentira-lhe a mágica influência que os homens superiores exercem sobre a mulher. Vira-lhe os olhos claros e inteligentes, onde o amor deveria de ter um reflexo especial, ouvir a música que ele, nos serões de família, arrancava de seu violão inspirado e os bonitos versos que compunha para a namorada, naquela fronte tão nova e já tão imponente, admirava a virilidade do talento revolucionário e o heroísmo brilhante de um gênio superior à época em que floresceu. E tudo isso, como é muito natural, arrebatava-a para ele com todo o ador do primeiro desejo. Quando o grande herói morreu, na Rua dos Remédios, vítima de seu talento e de sua lealdade, escondido, perseguido, cheio de necessidades, odiado, temido e adorado, tendo apenas 25 anos, a pobre senhora deitou luto e nunca mais se enfeitou. Não tinha gosto para nada, dizia. Ficou mais feia e entristeceu até morrer, três anos depois. Ana Rosa era nesse tempo uma criança, porém, a mãe ensinara-lhe a respeitar e compreender a memória do talentoso revolucionário, cujo nome despertava ainda entre os portugueses a raiva antiga do motim de 7 de agosto de 1831. Minha filha, disse a mãe de Ana Rosa em vésperas da morte, nunca te deixes casar sem sentires muito amor pelo homem que te destinarem. Pensa bem no que te estou dizendo. Não cases no ar. O casamento, filha de minha alma, deve ser sempre a consequência de duas inclinações. A gente se deve casar porque ama e nunca ter de amar porque se casou. Se fizeres o que te digo, serás feliz. Concluiu pedindo a filha que prometesse, no caso que viessem, a obrigá-la a casar, de arrostar tudo, tudo para evitar a semelhante coisa, principalmente se ela já gostasse de outro. E então, por esse outro, sim, fizesse sacrifícios, dedicasse-lhe toda a sua vida, porque isso era a verdadeira virtude. E foram estes os conselhos que a infeliz mulher de Manuel legou à filha. Ana Rosa não os compreendeu logo de certo, nem tão cedo procurou compreendê-los. Porém, tão ligados estavam eles à morte da mãe, que não lhe acudia esta a memória sem as palavras da moribunda. Manuel Pedro, apesar de bom, era um desses homens pouco suscetíveis aos sentimentos muito delicados. Seria um bom esposo para outra mulher. Nunca compreendeu. Porém, aquele coube e é de supor até que chegasse a aborrecê-la. Quando viu-se viúvo, não sentiu a despeito do coração mais do que a falta de uma companheira com quem já se tinha habituado. Contudo, não pensou em tornar a casar, convencido que o afeto da filha lhe chegaria de sobra para amenizar canseiras do trabalho e os bons serviços da sogra para zelar pela decência de sua casa e pelos buracos de suas meias. Ana Rosa cresceu, como se pode calcular, entre os cuidados insuficientes do pai e o mau gênio da avó. Ainda assim, aprender a gramática, ler alguma coisa, sabia rudimentos do francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Era, porém, inteligente, tinha a intuição da virtude, bonito modo e lamentava não se ter instruído mais. Conhecia muitos trabalhos de agulha, abordava bem e tinha uma voz boa que era um gosto. Em pequena, servira várias vezes de anjo da Verônica nas procissões da quaresma e os cônicos da Sé gabavam-lhe o metal da voz e davam-lhe grandes cartuchos de amêndoas de mendoim muito enfeitados com suas pinturas toscas, aguma arábica e tintas de botica. Ana Rosa, nessas ocasiões, sentia-se radiante com as faces rubradas de caminho, os cabelos retorcidos em cachos artificiais, grande roda no vestido curto como uma dançarina francesa. E muito concha, ufana de seus galões e de suas asas de papelão e escomilha, caminhava triunfante e feliz entre as irmandades, segurando a extremidade de um lenço que lhe dava a segurar o pai. Isto eram promessas feitas pela mãe ou pela avó em dias de grande enfermidade. Ana Rosa crescera bonita de formas, sadia, tinha os olhos pretos e os cabelos castanhos de Mariana e puxara os dentes fortes e as rigezas do pai. Aos vinte anos, era o Santo Antoninho de casa. Senhores e escravos tinham-na por senhora, mandava, resolvia a seu bel prazer. Com a puberdade, apareceram-lhe caprichos românticos e fantasias poéticas. Gostava de passeios ao luar, das serenatas, tinha um quarto de estudo, uma variada biblioteca de romancistas e poetas, a cabeceira da mesinha de trabalho, o retrato do farol, que é dara de Mariana. Sobre a estante, um Paulo e Virgínia de Biscuiz. Lera com entusiasmo a Graziella e o Rafael de Lamartine e, à noite, antes de dormir, procurava construir o sorriso que possuía a procitana quando fitava o amante. Praticava bem com os pobres, adorava os passarinhos e não podia ver matar junto de si uma borboleta. Um bocadinho supersticiosa, não queria chinelas emborcadas debaixo da rede e aparava os cabelos durante o quarto crescente da lua. Não porque acreditasse nessas coisas, justificava-se ela, mas fazia porque os outros faziam. Tinha sobre a cômoda um cromo litográfico de Nossa Senhora dos Remédios e rezava-lhe todas as noites. Dava vida por um passeio ao Coutinho e quando soube que se projetava uma linha férrea de bonde, até lá teve uma alegria nervosa e feliz. Feitos os 19 anos, Ana Rosa pouco e pouco principiara a descobrir em si sintomas esquisitos e crescentes. Sentiu que qualquer transformação importante se operava em seu espírito e em seu corpo. Sobressaltavam na tristezas infundadas e temores ideais. um dia acordou mais preocupada, assentou-se cismando na rede e com grande espanto reparou que seus membros se tinham arredondado, que a linha curva suplantara a reta e que suas formas eram inteiramente de mulher. Veio-lhe um contentamento estranho e violento, porém, pouco depois entristeceu. Sentiu-se só. Não lhe bastava o amor do pai e da avó. Queria uma afeição mais exclusiva, um afeto mais dela. Lembrou-se então de seus namorados. Riu-se. Coisas de criança. Aos doze anos namoraram um estudante, conversaram três ou quatro vezes na sala do pai e supunham-se diversos apaixonados um pelo outro. O estudante seguiu para a escola central da corte e ela nunca mais pensou nele. Depois foi um oficial de marinha. Como lhe ficava bem a farda. Que moço engraçado, bonito e como sabia se vestir. Ana Rosa chegou a principiar a bordar um par de chinelas para oferecer ao gentil namorado. Antes, porém, de terminar o primeiro pé, já ele tinha desaparecido na corveta baiana. O outro, o empregado do comércio, bom rapaz cuidadoso da roupa e das unhas, parecia que ainda o estava a ver, todo meticuloso, escolhendo palavras para pedir-lhe a subida honra de dançar com ela uma quadrilha no Clube União. Há tempos, tempos, e não queria mais pensar nisso. Criances, criancces, hoje ela queria, mas era o marido, o seu, o verdadeiro, o legal homem de sua casa, o dono de seu corpo, a quem ela pudesse amar abertamente como amante e obedecer como escrava. Queria se dedicar a alguém, sentia necessidade de aplicar a sua atividade em governar uma casa e educar muitos filhos. E com estas ideias, vinha-lhe sempre um arrepiozinho de febre, ficava excitada, idealizando um homem forte, corajoso, com bonito talento e capaz de se matar por amor dela. E debuchava com seus sonhos agitados um vulto confuso que galgava a galope precipícios medonhos para chegar onde ela estava, merecei-lhe um sorriso, uma esperança de casamento. e sonhava um banquete esplêndido e um mancebo formoso e impaciente a seu lado, queixando-se com um olhar terno e varonil da demora das convivas. Depois via-se dona de casa, pensando muito nos filhos, sonhava-se feliz, independente, presa ao ninho e às carícias do marido, imaginava umas criancinhas louras engraçadas, dizendo ternas às neirinhas, chamando a mamã. Como devia ser bom! Como havia mulheres que se não casavam! Não podia admitir o celibato, o convento, principalmente para a mulher. Um homem, vá! Viveria triste só, mas, enfim, sempre era um homem. Teria outras distrações, mas uma mulher que melhor futuro poderia ambicionar do que o casamento, que melhor prazer do que a maternidade, que melhor companhia do que a dos filhos, esses diabinhos tão feiticeiros. Além de tudo isso, ela sempre gostara muito de crianças, pedia emprestado às mães e as demorava quanto fosse possível em sua companhia. Tinha um afilhado de dois anos, para quem cozia camisas, com paciência, boa vontade, gostava de vestir bonecas e quando alguma de suas amigas se casava, Ana Rosa sempre guardava um cravo do casamento com muita fé, pregava-o no vestido com os alfinetes dourados da noiva e, depois de tudo isto, suspirava longamente com o desânimo do viajante, que já se sente cansado e não à vista ainda o lar. mas o noivo onde estava que não vinha? Esse mancebo tão ardente, tão romântico, tão apaixonado, por que não se apresentava? Dos homens que conhecia, nenhum de certo podia ser e não obstante, ela amava. A quem? Não sabia, mas amava. Sim, fosse um ideal, fosse o que fosse, mas ela sentia estremecimentos pensando nele, chorava, ria, extorcia-se, soluçava e chamava-se infeliz, desgraçada. Os dias foram se passando no aborrecimento de seu celibato e nada. Ana Rosa principiou a emagrecer a olhos vistos, dormia menos, a mesa mal tocava nos pratos. Oh, pequena, tu tens alguma coisa? Disse-lhe um dia o pai, já amassado com o ar doentio da filha. Não me pareces a mesma? O que é isso, Anica? Não era nada. E Ana Rosa sobressaltava-se como se tivesse cometido uma falta, andaço, incômodo de nervos. Não era coisa que valesse a pena e chorava. Olha aí, temos, agora estás a chorar, nada. É preciso chamar um médico. Chamar um médico? Ora, papai, não vale a pena. E torcia que a deixassem em paz, que não a estivessem apoquentando com perguntas. E torcia mais, sufocada. Vês? Estás achacada. Levas esse crum, 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 crum. E arremedava a tosse da filha. E é só, não vale a pena, não precisa chamar um médico. Não, senhora, com moléstias não se brinca. O médico receitou banhos de mar na ponta da areia. Foi um tempo delicioso para Ana Rosa os três meses que passou lá. Os ares da costa, os banhos de choque, os passeios a pé abriram-lhe o apetite e trouxeram-lhe algum sangue. Ficou mais forte, chegou a engordar. Na ponta da areia travara uma nova amizade, Dona Eufrazinha. Era viúva de um oficial do Quinto de Infantaria que morreu na Guerra do Paraguai. Eufrazinha era muito romântica, falava requebrando-se do marido e poetizava-lhe a curta história. Dez dias depois de casado, partira para o campo de batalha e, no denodo de sua coragem, fora atravessado por uma bala de artilharia, morrendo a balbuciar com o lábio ensanguentado o nome da esposa estremecida. e, com um enorme suspiro histérico, a viúva concluía pesarosa que conhecera prazeres nesta vida apenas dez dias e dez noites. Ana Rosa lamentava muito a amiga e ouvia-lhe de boa-fé as frioleiras com atenção e recolhimento cheia de ingênua sinceridade. Identificava-se facilmente com a história singular daquele casamento tão triste e simpático por mais de uma vez chegou a chorar pela morte do moço oficial da infanteria. Dona Eufrazinha ensinou a sua nova amiga muitas coisas que esta ignorava. Instruiu-a em certos segredinhos do casamento. Pode-se dizer que deu-lhe lições de amor. Falou-lhe muito dos homens como a gente devia lidar com eles. Ensinou-lhe a conhecer as manhas dos namorados, quais eram os tipos preferíveis. O que queriam dizer olhos mortos, beiços grossos, nariz comprido. Ana Rosa ria-se. Não ligava importância a essas coisas. Bobagens, dizia ela com um sorriso de dúvida. Contudo, foi insensivelmente reconstruindo seu ideal pelas informações de Eufrásia. Felo mais material, mais homem, mais possível de ser encontrado e, pensando só no corpo, corrigiu-o, reformou-o, poliu-o, deu-o por pronto e, então, amou-o mais, muito mais, tanto como se fosse uma realidade. Desde então, começou a servir-se desse ideal como base de suas observações concernentes ao homem. Era ele o termo de suas comparações, a bitola por onde media o merecimento de cada sujeito que lhe aparecia. E, se o desgraçado não tivesse o nariz, o olhar, o gesto, o todo, enfim, igual ou, pelo menos, semelhante à bitola, podia perder a esperança de cair nas graças da filha de Manuel Pedro. Eufrazinha mudou-se para a cidade. Ana Rosa já lá estava. Visitaram-se de parte a parte, confidenciaram. E, na intimidade de suas confidências, acharam consolo mútuo para o celibato de uma e para a viúvez da outra. havia empregado no armazém do pai de Ana Rosa um rapaz português de nome Luís Dias, muito ativo, econômico, discreto, trabalhador, boa letra e muito estimado da praça. contavam dele invejáveis partidas de viveza comercial e ninguém se lembrava de dizer mal do Dias. Era um desses tipos incapazes de inspirar a alguém qualquer sentimento bem definido e dos quais em geral se diz é um homem inofensivo. Quase sempre que falavam a respeito dele diziam coitado e esse coitado não tinha uma razão de ser porque ao Dias nada faltava. Tinha casa, comida, roupa lavada, engomada e cobres mas é que o diabo do homem inspirava compaixão com o seu eterno ar de piedade de súplica de humilhação. Fazia pena incutia dó em quem o visse tão submisso tão passivo a graça é que ninguém se lembraria de levantar sobre ele o braço sem sentir a repugnância da covardia. Outros elogiavam-no que não fossem atrás daquele ar modesto porque ali estavam um empregado de trus muito hábil inteligente expedito um entusiasta chamou de uma feita gênio privilegiado do comércio e a fórmula ficou respeitavam-no vários negociantes ofereciam-lhe boas vantagens para deixar a casa de Manuel o dia se recusava sempre de cabeça baixa humilde e tão firmemente se negou às repetidas propostas que todo o comércio dando como certo o casamento dele com a filha do patrão elogiou a escolha de Manuel e profetizou ao novo casal um futuro de riqueza foi acertado foi diziam com o olhar afito de fato Manuel Pedro via naquela criatura trabalhadora e passiva como um boi de canga e econômico como um usuário o homem mais habilitado para fazer a felicidade da filha queria-o para genro apreciava-o louvava-lhe amor e geração e contava a toda gente que o seu dias retirava por ano apenas a quarta parte do ordenado deve ter seu peculio deve a mulher que o quisesse levava um bom marido aquele venha possuir alguma coisa dizia ele com convicção e pouco a pouco foi se habituando a julgá-lo da família e a estimá-lo como tal só faltava que a filha se inclinasse e se resolvesse mas ela qual tinha-lhe até como que repugnância não o queria ver com seu cabelo curto o bigode convencionalmente raspado os dentes sujos os movimentos acanhados e rélis a exagerada economia do dias causara-lhe tédio um sumítico dizia ela franzindo o nariz um dia o pai falou-lhe no casamento com o dias perguntou espantada sim ora papai e soltou uma risada manuel não se animou a dizer mais nada porém a noite contou tudo em particular ao compadre um velho amigo íntimo da casa o cônigo diogo óptima sopedespecta sentenciou o amigo é preciso dar tempo ao tempo seu compadre a coisa há de ser deixe estar no entanto dias não desanimava esperava pacientemente calado sem erguer os olhos cheio de resignação e humildade fim do capítulo 1 gravado por Adriana Sacioto capítulo 2 de Omulato de Aloysio Azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Sacioto era este o estado de coisas quando vimos Manuel Pedro na varanda de sua casa interrogar a filha sobre o casamento três meses depois da estada na ponta da areia Ana Rosa continuou muda no seu lugar fitando o fundo da xícara como se procurasse aí uma resposta o sabiá cantou na gaiola então minha filha não dás uma esperança pode ser e egueu-se bom assim é que te quero ver e passou-lhe um braço na cintura o diálogo foi interrompido por umas passadas no corredor dá licença disse o cônigo já na porta vá entrando compadre o cônigo entrou devagar com seu risinho discreto e simpático era um velho bonito teria quando muito seus 60 anos porém estava ainda forte bem conservado o olhar vivo mais úmido de brandura e bondade calçava-se bem de polimento mandava ver meias e colarinhos especiais da Europa e quando ria mostrava dentes limpos todos chumbados a ouro tinha os movimentos distintos mãos brancas e cabelos alvos que fazia gosto era o confidente o conselheiro do bom e pesado Manuel o homem não dava um passo sem consultar o compadre diogo formara-se em Coimbra donde contava maravilhas era um bocadinho rico e não relaxava o seu passeio a lisboa de vez em quando para descarregar anos da costa explicava ele a rir logo que entrou deu a beijar a ana rosa seu grande trabalhado anel de ametista obra do porto feita de encomenda e batendo-lhe na face com a mão fina impregnada de sabonete inglês então minha filhada como vai essa formosura e é bem agradecida e sorriu Dindinho estava bem como sempre consigo e com Deus dona Babita como vai ela estava de passeio pois não está vendo a casa sossegada exclamou manuel foi a missa e naturalmente almoçou por aí com alguma amiga Deus a concebe por lá vamos a saber compadre que milagre o trouxe por cá a estas horas um negócio que lhe quero comunicar particular um bocado particular Ana Rosa fez um movimento para levantar-se deixa-te ficar disse o pai detendo-a nós vamos cá para o escritório e caminharam conversando em voz baixa para a saleta na frente da casa a saleta era pequenina com duas janelas para a rua da estrela chão esteirado paredes forradas de papel francês e o teto de travessinhas de paparaúba pintadas a branco constava o conteúdo da saleta de uma secretária comercial com o competente mocho alto e inclinado uma cadeira de palinha uma pilha de livros de escrituração mercantil uma prensa o copiador ao lado um copo d'água com o inseparável pincel chato descansando nas bordas um bico de gás um caixão de papéis inúteis e duas escarradeiras ah havia na parede sobre a secretária um calendário do ano e um outro da semana ambos com as algibeiras pejadas de notas e recibos era isso que Manuel chamava pomposamente seu escritório e onde fazia a correspondência comercial quando aí sozinho entregava-se de corpo e alma aos interesses de sua vida as especulações ao trabalho enfim podiam morrer fora que ele não dava por isso Manuel amava deveras o trabalho e seria de todo bom se não fosse certo espírito de especular com tudo o que as mais das vezes lhe desvirtuava as melhores ações tirante isso era muito bem intencionado para ele o melhor divertimento desta vida era trabalhar das seis às seis em seu armazém ou em seu escritório quando os dois entraram na saleta ele foi logo fechando a porta discretamente enquanto o cônigo se esparralhava na cadeira levantando até ao meio da canela sua batina lustrosa e de bom talho Manuel tomara um cigarro de papel amarelo e acendia-o com sofreguidão o cônigo esperava-o com a notícia suspensa dos lábios como espiando de dentro da boca meia aberta o tronco um tanto inclinado para frente as mãos espalmadas nos joelhos a cabeça erguida e um olhar de sobrancelhas arregaçadas através do cristal dos óculos sabe quem está a chegar por aí quem perguntou Manuel voltando-se a chupar o cigarro e encaraptou-se no mocho da carteira o Raimundo e sorveu uma pitada que Raimundo o mundico do José homem teu sobrinho aquela criança que teu mano teve da Domingas sim sim já sei então pois está aí por dias ora espera e tirou da algebeira uma carta que passou a Manuel é do Peixoto de Lisboa de Lisboa como sim homem do Peixoto de Lisboa que está há três anos no Rio ah isso sim porque se não me engano o pequeno estava agora na corte chegou o vapor do sul sim homem lê Emanuel amou os óculos e leu para si a seguinte carta Rio de Janeiro primeiro de março de mil oitocentos reverendíssimo amigo e senhor cônigo Diogo de Melo folgamos que esta vai encontrar a vossa reverendíssima no gozo da mais perfeita saúde tomamos a liberdade de traçar estas linhas para comunicar a vossa reverendíssima que no vapor de quinze segue para esta cidade o doutor Raimundo José da Silva de quem encarregou-nos vossa reverendíssima e o senhor Manuel Pedro da Silva quando nos achávamos ainda estabelecidos em Lisboa temos também a declarar apesar de o havemos feito em tempo que envidamos os maiores esforços por conseguir de nosso recomendando ficar empregado em nossa casa comercial porém que não o conseguindo remetemo-lo para Coimbra com o fim de formar-se em teologia o que também não se realizou porque feito o curso preparatório escolheu o nosso talentoso e digno protegido a carreira de direito na qual se acha formado com bonitas notas e distinções cumpre-nos ainda declarar com prazer a vossa reverendíssima que o doutor raimundo foi sempre estimado pelos seus lentes e com discípulos e que tem feito bonita figura tanto na Alemanha na Suíça como ultimamente na corte onde consta-nos vai fundar um jornal político debaixo dos melhores hospícios porém antes de estabelecer-se aqui quero o doutor raimundo efetuar nessa província a venda de umas terras que diz possuir para as bandas da vila do Rosário e outras propriedades citas na capital da província e com esse fim segue escrevemos por esta mesma via ao senhor Manuel Pedro da Silva a quem prestamos novamente contas das despesas que fizemos com o sobrinho queira vossa reverendíssima servir-se de aceitar os nossos cumprimentos e dispor dos nossos serviços de vossa reverendíssima criados e amigos peixoto costa e c manuel mal acabou de ler chamou o moleque e mandou ao armazém perguntar se já tinha vindo a correspondência do sul que ainda não senhor porém que seu dias fora buscá-la ao correio homem ele é isso exclamou Manuel o rapaz está bem encaminhado quer liquidar o que tem por cá estabelecer-se no rio não sempre é outro futuro ora 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 soprou três vezes o cônigo nem falemos nisso o rio é o brasil e ele faria uma grandíssima asneira se ficasse por cá se faria até lhe digo mais ele nem precisava cavir porque continuou baixando a voz ninguém por cá ignora quem foi a mãe que não viesse não digo porque enfim quem quer vai quem não quer manda como diz o outro mas é chegar a fazer o que tem de fazer e levantar de novo o ferro ai ai e demais o que ficava fazendo ele por cá enchendo as ruas de pernas e gastando o pouco que tem sim porque ele tem alguma coisinha para roer aquelas moradas de casa de são pantelão tem o seu punhado de ações tem o gimbo cá de casa onde por bem dizer é sócio comanditário e tem as fazendas do rosário isto é a fazenda porque uma é tapera essa é que ninguém a quer observou o cônigo um pouco pensativo acreditam nas almas do outro mundo o caso é que nunca consegui dispor dela pois olhe que aquelas terras são bem boas para cana o cônigo permanecia pensativo agora o que eu estimava mais continuou o outro era que o mundico se tivesse feito padre o cônigo despertou padre era vontade do josé ora deixe-se disso compadre disse o cônigo levantando-se com ímpeto nós já temos por cá muito padre de cor mas compadre venha cá não é isso ora o que homem de deus é só padre é só ser padre e no fim de contas estão se vendo por aí todos os dias superiores pretos como nossas cozinheiras então isso tem jeito o governo e o cônigo inchava a voz o governo devia até tomar uma medida séria a esse respeito proibir aos cabras certos místeres mas compadre que conheçam seu lugar e o cônigo tinha uma grande indignação na voz e nos gestos e então parece já de pirraça é nascer um moleque as condições deste e mostrava a carta esmurrando-a pode-se contar com um homem inteligente deviam ser burros burros que só prestassem para nos servir canalhas mas compadre você dessa vez não tem razão ora o que homem não diga as neiras pois você queria ver sua filha sendo confessada casada por um negro você queria compadre que a dona Anica beijasse a mão de um filho da Domingas se ela viesse a ter filhos queria que seus netos apanhassem palma atuadas de um professor negro ora seu Manuel você às vezes até me parece tolo Emanuel baixava a cabeça derrotado ora 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 resmungava o cônigo como as últimas gotas de um aguaceiro e passeava vivamente em todo o comprimento da saleta atirando de uma para outra mão o lenço fino de seda da Índia ora ora deixe-se disso seu compadre estutorum honor in glórios nisto bateram a porta era o Dias que trazia a correspondência de cá a carta de Manuel pouco adiantava da outra mas o que você acha compadre disse Manuel passando depois de ler a carta ao cônigo que diabo posso achar a coisa está feita por si deixe correr o barco você não disse uma vez que queria entrar em negócio com a fazenda do cancela não há melhor ocasião trate-a com o próprio dono mesmo as casas de São Pantaleão conviam-lhe olhe se ele quisesse dá-las em conta eu talvez ficasse com algumas mas o que eu digo compadre é se você acha que o deva receber como meu sobrinho homem é essa sobrinho bastardo está claro que diabo tem você com as cabeçadas do seu mano José mas compadre você acha que não me fica mal mal por que homem de Deus se isso nada tem com você sim isso é verdade a outra coisa acha que o devo hospedar aqui em casa é por um lado devia ser assim porque todos sabem das obrigações que você deve ao José e podiam boquejar por aí no caso que não lhe hospedasse o filho mas por outro lado meu amigo não sei se lhe diga e depois de uma pausazinha homem isso de meter rapazes em casa é o diabo seu compadre de sorte que homem aditum males praxúdito mas eu hospedo constantemente meus fregueses do interior isso é muito diferente e meus cacheiros não moram aqui comigo sim disse o cônigo impacientando-se mas teus cacheiros são todos uns moscas mortas e nós não sabemos o que nos saiu o tal senhor doutor de Coimbra homem o mero vem de Paris deve estar mitrado talvez não sim mas talvez esteja e o cônigo inchava a papada com um certo ar experimentado em todo caso concluiu é por pouco tempo e baixando a voz discretamente com medo além disso não me convinha desagradar o rapaz tenho de entrar em negócios com ele e isto já seria uma fineza que me ficava a dever porque enfim você sabe que ah interrompeu o cônigo fazendo um novo gesto isso é outro cantar por aí é que você devia ter principiado sim disse Manuel mais animado você bem sabe que eu não tenho obrigação de me estar a moer com o mundo e se bem que fez o cônigo cortando a conversa os pede o homem e saiu da saleta revestindo logo seu pachorrento e estudado o ar de simão de nântua quando chegaram à varanda Ana Rosa em trajes de passeio os esperava para sair toda debruçada no parapeito e derramando sobre o rio bacanga um olhar mole e cheio de incertezas então sempre te resolveste minha caprichosa e Manuel olhava com riso de orgulho para a filha estava realmente encantadora com seu vestido muito alvo de fustão alegre todo cheirando aos jasmins da gaveta seu chapéu de palinha de talha emoldurando o rosto oval fresco bem feito seu cabelo castanho farto e sedoso que aparecia em grandes pastas no alto da cabeça e reaparecia por baixo do chapéu em um penteado frouxo e despretensiosamente elegante tinhas dito que não ias faz-se vestir papai e assentou-se lavou lavou e batendo no ombro do cônigo não lhe meto inveja compadre olha como o diabo da pequena está a facer hein nem insultei miseria o que fez Manuel olhando para o relógio da varanda quatro e meia e eu que ainda tinha de ir ao tesouro tratado de espaço de um açúcar e foi entrando apressado no quarto a gritar pelo benedito que lhe levasse água morna para banhar o rosto o cônigo assentou-se de fronte de Ana Rosa então onde é hoje o passeio minha rica filhada a casa do freitinhas não se lembra lindoca faz anos hoje caspe-te então temos peru de forno hein papai fica para jantar vós me ser não vai didinho talvez apareça a noite para o chá com certeza a dança hum hum mas creio que o freitinhas conta com uma surpresa da fila harmônica e Ana Rosa empurrava a ponta do pé com a biqueira da sombrinha nisto ouviu-se um ruído enferrujado de fechaduras e o bater das portas do armazém que se fechavam e logo em seguida o barulho pesado de passos repetidos na escada eram os caixeiros que subiam para jantar entrou primeiro na varanda Bento Cordeiro português de uns trinta e tantos anos arruivado feio de bigode e barba a cavanhaque gabava-se de grande prática do serviço do armazém chamavam-no um alho para aviar encomendas do interior não havia outro metia no bolso o capurreiro mais sabido era o mais antigo na casa porém nunca lograra ter interesse na sociedade continuava de fora e tinha por isso um ódio surdo ao patrão ódio que Bento disfarçava servilmente por um constante sorriso de boa vontade o maior defeito de Bento o que depunha contra ele aos olhos das raposas do comércio o que servia para explicar na praça a não entrada de um tão antigo caixeiro na sociedade era uma queda decidida para o álcool aos domingos costumava entrar mais no vinho e ficava insolentemente espingardeiro Bento Cordeiro atravessou silencioso a varanda cortejando com afetada humildade o cônigo e Ana Rosa e seguiu para o mirante onde moravam todos os caixeiros da casa o segundo a passar foi Gustavo de Vila Rica um simpático e bonito mocetão de 16 anos com magníficas cores portuguesas que o clima tropical do Maranhão não tinha ainda conseguido destruir estava sempre a risse mais de um risadio franco lisonjeava-se de um apetite inquebrantável e de nunca ter ficado de cama no Brasil em casa chamavam-no extravagante Gustavo mandava fazer fatos de Casimir a moda para passear aos domingos ia aos bailes de contribuição e queimava charutos de dois vinténs porém o seu grande mal era uma assinatura no gabinete português de leitura o que dava-lhe no comércio os seguintes títulos um coisa ruim um biutre um pernalta que está sempre procurando o que lê o bento dizia-lhe às vezes furioso com os diabos o patrão já lhe tem dado a entender que não gosta de caixeiros que lêem gazetas se quer ser letrado vá para coimbra seu burro Gustavo ouvia dessas amabilidades calado às vezes até rindo graças ao seu bom humor precisava que diabo havia de fazer o bento era caixeiro mais antigo na casa conformava-se ao passar pela varanda foi mais cortês em seu cumprimento com ana rosa chegou a sorrir e dizê-lhe inclinando a cabeça minha senhora o cônigo riu-se com intenção da delicadeza do rapaz que mitra em seguida atravessou a varanda muito apressado com as mãos escondidas nas enormes mangas de um jaquetão cuja gola subia até a nuca uma criança de uns dez anos com o cabelo à escovinha os sapatos grandemente desproporcionados as calças de zoarte dobradas na bainha o olhar espantado gestos desconfiados e um certo movimento rápido e agachado de cabeça que indicava o hábito de levar pescoções este era em tudo mais novo que os outros em idade na casa e no Brasil tinha chegado havia seis meses de sua aldeia no porto dizia chamar-se manuelzinho e tinha sempre os olhos vermelhos de chorar à noite com saudades da mãe e da pátria por ser o mais moderno da casa varria o armazém limpava a balança e burnia os pesos todos lhe batiam sem responsabilidade não tinha a quem se queixar divertiam-se à custa dele riam-se com repugnância de suas orelhas cheias de cera escura desfeiava-lhe a testa uma grande cicatriz foi um trambolhão que levou na primeira noite em que deram-lhe uma rede para dormir o pobre desterradozinho que não sabia se a ver com o semelhante engenhoca foi meter primeiro os pés e caiu desamparadamente sobre uma caixa de pinho de um dos companheiros desse dia ficou conhecido em casa pela alcunha de saltaxão punho-lhe nomes feios e chamavam-no o coisa o maroto o bisca tudo servia para apelidá-lo menos o seu verdadeiro nome o nome que sua querida mãe lhe dera ia atravessando a varanda como um bicho quase a correr o cônigo chamou ô pequeno anda cá ele voltou confuso contrariado e coçando a nuca sem levantar os olhos ana rosa teve um olhar de piedade então que é isso disse o cônigo pareces-me um bicho do mato fala direito com a gente rapaz levanta essa cachimônia e com sua mão branca e fina suspendeu pelo queixo a cabeça que manuelzinho insistia em ter baixa este está ainda muito peludo e perguntou-lhe depois uma infinidade de coisas se tinha vontade de enriquecer se não sonhara já com alguma comenda se tinha visto o pássaro guariba se encontrar a árvore das patacas o pequeno resmungava respostas inarticuladas com um sorriso discreto e forçado como te chamas manuelzinho não respondeu então não respondes com certezas manuel o portuguesinho meneou a cabeça afirmativamente e apertou a boca para conter o riso que procurava uma válvula então é com a cabeça que se responde tu não sabes falar mariola e voltando-se para na rosa que olhava atentamente para a criança isto é um sonso minha filhada olhe como ele tem essas orelhas porcas se tens a alma como tens o corpo podes dá-la ao diabo tu já te confessaste aqui maroto manuelzinho não podendo mais suster os beiços abriu a boca e com a força de uma caldeira soprou a gargalhada que reprimia com tanto custo olha que me estás a cuspir patife gritou o cônico repelindo-o está bom vai-te e limpou a batina com seu lenço de seda ana rosa então passou a mão pela cabeça do pequeno e puxou-o para si arregaçou-lhe as mangas da jaqueta e procurou vê-lhe as unhas estavam crescidíssimas e sujas ah com efeito disse ela você também não está tão pequeno que se desculpe isto e tirando do indispensável uma tesourinha começou com grande surpresa do caixeiro e até do cônigo a limpar as unhas do menino dizendo baixinho ao outro não sei como há mães que se separem dos filhos nessa idade também coitadas devem sofrer muito e sua voz tinha solicitudes maternais o cônigo levantou-se e foi encostar-se ao parapeito da varanda ia na rosa enquanto cortava as unhas da criança ia perguntando-lhe se tinha saudade de sua terra se não chorava quando se lembrava da mãe Manuelzinho estava pasmado era a primeira vez que no Brasil lhe falavam desse modo levantou a cabeça ele que tinha um olhar sempre baixo e terrestre procurou sem vacilar os olhos de Ana Rosa e fitou-os cheio de confiança sentindo por ela um respeito religioso uma espécie de adoração parecia extraordinário ao pobrezito desprezado de todos que aquela senhora brasileira tão limpa tão bem vestida tão perfumada e com as mãos tão macias estivesse ali a cortar e asseiar-lhe as unhas a princípio isso foi para ele um sacrifício horrível um suplício insuportável desejava ver terminar aquela cena incômoda impacientava-se por sair daquela posição difícil e sem ousar mexer com a cabeça olhava desguela para os lados como a procura de uma saída de alguma coisa onde escondesse de qualquer pretexto enfim que o arrancasse dali sentia-se mal não se animava a respirar livremente receioso de incomodar Ana Rosa com seu hálito doíam-lhe as juntas pela imobilidade do corpo e no entanto não se animava a mexer sequer um dedo desde o primeiro minuto do sacrifício sentiu correr-lhe da cabeça o suor em bagas pela gola do jaquetão teve calafrios mas quando Ana Rosa falou-lhe da pátria e da mãe com aquele carinho que só as próprias mães possuem as lágrimas rebentaram dois olhos do pequeno e correram-lhe silenciosas pela cara era também a primeira vez que lhe perguntavam por elas o cônigo assistia esta cena rufando as unhas bonidas a cinza de charuto sobre a tabaqueira de ouro e sorrindo como um bom velho e enquanto Ana Rosa de cabeça baixa o ar todo cuidadoso e materno provocava lágrimas ao portuguesinho sustendo as próprias sabe Deus com que dificuldade passava o dias pelo fundo da varanda sem ser sentido com um andar muito de gato levando uma grande raiva no coração pelo fato de estar Ana Rosa a tratar do pequeno ralava-o aquela caridade ele nunca tivera quem lhe cortasse as unhas aborrecia lhe ver a senhora importando-se com semelhante bisca estava estragando mais punha a perder de todo a peste ora para que lhe havia de dar embonecar o súcio queria-o com certeza para xixisbel que Ana Rosa contava já com ele para levar-lhe as cartas o desaforo e receber os presentinhos dos pilantras e com estas ideias ali canivetarem por dentro chegou o dias a seu quarto cheio de bilis infeliz Luiz dias completava o pessoal da casa comercial de Manuel pescada econômico até a miséria deleixado até a porcaria dias era um tipo repugnante antipático nas cores bilhosas de seu rosto no desprezo do próprio corpo na taciturnidade paciente daquela exagerada economia adivinhava-se uma ideia fixa um alvo para o qual ele caminhava sem olhar dos lados como um acrobata sobre a corda teza não desdenhava qualquer meio desde que lhe parecesse seguro aceitava sem examinar qualquer caminho logo que lhe parecesse mais curto tudo era bom desde que o conduzisse ao ponto desejado fosse lama ou brasa passava sempre por cima havia de chegar ao seu fim era enriquecer olhava fito para esse ponto brilhante e não se voltava as chicotadas de uns as cuspalhadas de outros era preciso caminhar caminhava era preciso acocorar-se arrastar-se pela terra tirar os sapatos rir chorar beijar o chão pois bem mas havia de chegar custasse a quem custasse havia de enriquecer quanto ao físico magro um tanto baixo um tanto curvado tinha uma baba enfesada e rala vestia-se mal sempre o uso constante dos chinelos de trança fizera-lhe os pés monstruosos não fumava não ia ao teatro nem a reuniões em que se despendesse e quando estava perto da gente sentia-se logo um cheiro azedo de roupas sujas Ana Rosa não podia conceber que uma mulher que se prezasse viesse a gostar daquele tipo enfim dizia ela as amigas sempre era um homem que não tinha coragem de comprar uma escova de dentes não obstante todos o tinham por bem pensante e metódico a noite só saía nos sábados para ir ao peixe frito em casa de uma mulata gorda que morava com duas filhas para as bandas da rua das crioulas ia só não queria companhias não tinha amigos dizia tinha alguns conhecidos e ria-se com seu riso sujo de limo nesses passeios levava às vezes uma garrafa de vinho do porto ou uma lata de marmelada e chamava a isto fazer suas extravagâncias a mulata votava-lhe uma grande admiração e tinha nele muita confiança dava-lhe a guardar seus ouros e a economia de seu peixe além dessa ninguém sabia de nenhuma outra relação particular do dias porém uma vez apareceu mais amarelo e pediu ao patrão que o deixasse recolher manuel todo solícito pelo seu bom empregado mandou lá o médico então que tinha o rapaz aquilo é mais porcaria que outra coisa respondeu o médico enrugando o nariz contudo receitou recomendando muito os banhos banhos de banhos principalmente a que ele precisava e quando viu o doente pela segunda vez não se pôde ter que não lhe dissesse em ar de graça olhe meu amigo que o asseio também entra no tratamento e acabou por provar-lhe exuberantemente que a limpeza era tão necessária ao corpo como a alimentação manuel a noite foi ao quarto do caixeiro falou-lhe com brandura paternal lamentou com palavras amigáveis e desatou um protesto em forma de sermão contra o clima e os costumes do Brasil uma terra perigosa dizia o homem aqui tinha vida por um fio de cabelo falou depois em Portugal das comezaínas portuguesas as caldeiradas de sardinhas a orelheira de porco com feijão branco as boas nacas de tolcinho da soda o caldo gordo o famoso bacalhau da algarve ai o pescado suspirou dias saudoso pela província que rico pitel e as caldeiradas de eiroses e os nossos figos de comadre e as castanhas assadas e o vinho virgem dias ouvia com água na boca ai o virgem manuel falou-lhe depois das comodidades dos ares das vinhas das frutas e por fim dos divertimentos portugueses terminando por contar fatos de moléstia casos idênticos ao do dias falou de seu tempo de rapaz e já de pé para sair bateu-lhe no ombro amigavelmente você o que devia era casar e afiançava-lhe que o casamento estava-lhe mesmo a calhar com aquele gênio e com aquela economia seu dias dava um bom marido que se casasse homem e veria se não lhe davam outra importância olhe digo-lhe agora como doutor banhos banhos meu amigo contanto que sejam de igreja e rindo-se da própria pilhéria e todo cheio de desvelos e bons sorrisos saiu do quarto baixinho na ponta dos pés para que os outros caixeiros a quem não dava ele a honra de uma visita não lhe ouvissem as pisadas quando a na rosa acabou de cortar as unhas de manuelzinho aconselhou-lhe que estudasse a gramática prometeu arranjar com o pai metê-lo em uma aula noturna de primeiras letras de uma sociedade de caixeiros recomendou-lhe que todos os dias fosse ao quintal tomar seu banho debaixo da bomba do poço e se fizesse tudo isso concluiu ela seria sua amiga ouviu manuelzinho o menino prometeu e subiu nesse propósito para o mirante à porta porém estava o dias furioso de pé esperando que estava você fazendo seu traste que não era nada tinha sido a senhora que o chamara respondeu a criança trêmula dias com uma lógica de murros explicou-lhe que não podia estar a paurar na varanda em vez de cuidar das obrigações e se me constar continuou ele que você torna a ir com lamúrias para o lado de dona nica comigo se tem de haver vai tu aos ouvidos do patrão entendeu seu burro manuelzinho afastou-se envergonhado e convencido de que tinha cometido uma grande falta porém sem saber porque sentia-se mais animado menos só e pela primeira vez achou-se um bocadinho superior desde então tornou-se mais cuidadoso de si lavava-se todas as manhãs e como dias dera-lhe a perceber que essas coisas como a conversa com ana rosa e a leitura dos livros que esta lhe fornecia eram coisas proibidas e ilegais o pequeno começou a sentir em tudo isso o encanto do fruto vedado e as atrações do mistério sentia-se estimulado furtava horas ao sono para ler e asseiar-se e quando ninguém o pudesse perceber dirigia-se então à protetora falava-lhe com confiança contava-lhe seus progressos e suas tristezas como se a própria mãe os contasse adorava a reunião em casa do freitinhas estivera animada houve violão cantoria muita dança chegaram a dançar o chorado da baía pela volta da meia-noite ana rosa depois de uma valsa fora acometida de um ataque histérico era o terceiro que lidava assim sem mais nem menos explicava alguém mas o médico que fora chamado à pressa afiançava não ser nada distrações e bom passadio receitou ele e ao despedir-se de manuel disse-lhe ao ouvido se quiser a saúde de sua filha trate de casá-la mas o que tem ela doutor precisa casar a rapariga quer casar ora aí está o que tem mas enquanto não chega o dia vá a obrigando a dar os seus passeios banhos frios exercício bom passadio distrações manuel ficou convencido que a filha tinha algum namoro escondido mas o doutor pensara que tudo isto é paixão dizia ele na sua ignorância e em observância as ordens do médico levou no dia seguinte a doente para a casa de umas amigas na praia pequena eram estas as circunstâncias quando na quarta-feira dessa mesma semana entrou pelo armazém de manuel o cônigo diogo trazendo engatilhada nos lábios uma grande novidade fim do capítulo 2 gravado por Adriana Saciuto capítulo 3 de homulato de aluísio brasileiro os dois amigos tomaram escala e foram a bordo daí a duas horas com grande admiração e interrogadores olhares dos curiosos atravessava a praça do comércio um belo rapaz com os flancos guardados pelo cônigo diogo e manuel e manuel ó aquele quem é esse faceiro que vai com manuel pescada perguntou o caixeiro de cobrança não sei homem porém não me tem cara de estrangeiro que achas é um rapagão a novidade foi logo comentada os burgueses vinham com suas grandes barrigas as portas dos armazéns de secos e molhados os barraqueiros olhavam por detrás dos óculos de tartaruga os pretos cangueiros paravam para mirar o cara nova o perua gorda acudiu logo a rua em mangas de camisa quem será esse gajo ou coisa perguntou ruidosamente a um caixeiro que passava na ocasião algum parente ou recomendado do manuel pescada veio do sul manuel apresentou o recém-chegado a vários grupos houve sorrisos de delicadeza e grandes apertos de mão é um sobrinho do manuel pescada diziam depois fazendo roda conhecemos-lhe muito a vida chama-se raimundo estava nos estudos vem se estabelecer aqui indagou o josé bucho não creio que montaram uma companhia outros afiançavam que raimundo era sócio capitalista da casa de manuel discutia-se-lhe a roupa o andar a cor e os dentes o luizinho língua de prata afirmava que ele tinha casta entretanto os três subiram a ladeira da rua da estrela e o doutor raimundo josé da silva hospedou-se em casa de manuel em um belo quarto de janelas para a rua e para o quintal manuel manuel e o cônigo chegados a casa cercaram-lhe de perguntas e obsequios benedito traze cerveja ou quer antes conhaque doutor olha moleque prepara guaraná doutor venha antes para esse lado que está mais fresco não faça cerimônia vai entrando para a varanda raimundo depois da primeira hora queixou-se de calor estava horrível olha o melhor é ir para o seu quarto e ficar à vontade mudar de roupa e areja-se entre e veja se fica bem se precisar de qualquer coisa não faça cerimônia é só chamar o benedito o senhor está em sua casa raimundo agradeceu muito e declarou que estava cansado moído que o desculpasse mas ia repousar um pouco tinha a cabeça a andar a roda pediu um banho morno tomou um cálice de conhaque e recolheu-se raimundo era um bonito rapaz de 26 anos um tipo verdadeiramente brasileiro se não fosse os grandes olhos azuis que puxaram o pai tinha os cabelos muito pretos lustrosos e crespos a tês morena um pouco amulatada porém pálida e fina os dentes claros que mais sobressaíam na negrura indiana do bigode tinha a estatura alta e elegante o pescoço largo o nariz direito e a fronte espaçosa porém o que mais impressionava de sua fisionomia o que mais se prendia e fixava na memória de quem o observasse eram seus grandes olhos azuis e sombrios com a pupila muito negra e cercados em forma de amêndoa pelas pestanas crespas as pálpebras esfumadas de violeta tinham uma expressão sensual de tristeza e ternura as sobrancelhas muito desenhadas no rosto como nanquim faziam sobressair a frescura da epiderme a barba toda raspada com um colorido azulado dava ao rosto os tons simpáticos de uma guarela sobre papel de arroz vestia-se com gosto e distinção tinham gestos e as palavras delicadas convincentes sua voz insinuava-se no ânimo de qualquer pessoa como um trecho musical do Guarani Raimundo vinha do Rio de Janeiro era formado em direito cultivar com sucesso as artes a ciência a literatura e a política nunca pensou bem em sua vida e em seus antepassados para ele estava tudo no futuro o passado dizia era um cadáver completamente estéreo não se transformava extinguia-se o futuro sim era a vida a utilidade e por isso pouco lhe importava o que tinha sido de onde tinha nascido lembrava-se todavia de ter saído em pequeno do Brasil e afiançava nunca lhe ter faltado o necessário e até o supérfluo em Lisboa tinha a ordem franca quem seria esse bom anjo que de longe o guiava e subsistia certamente seu tutor ou seu tio que seu pai esse sabia Raimundo ter morrido antes de sua ida para Portugal não porque o conhecesse que se lembrasse de alguém chamá-lo filho esse doce nome era para ele um vinho inteiramente desconhecido mas sabia-o por intermédio de seu correspondente e por tirar conclusões de algumas reminiscências vagas da meninice e sua mãe quem seria alguma senhora culpada e receiosa de mostrar sua vergonha seria bonita bem educada Raimundo se perdia nessas conjecturas malgrado seu desprendimento pelo passado e sentia uma atração irresistível arrastá-lo fatalmente para a pátria talvez viesse a descobrir o fio do enigma e quem sabe ter uma família como isso lhe seria agradável a ele que sempre vivera só e sem a afeição legítima e duradoura se eu viesse conhecer minha mãe ah perdoava-lhe tudo sentia necessidade de amar precisava se dedicar com entusiasmo a alguém ou alguma ideia não tinha ainda feito uso dessa grande atividade de sentimentos bons ou maus que todo homem possui no entanto a história de Raimundo era sabida por todos que conheciam seus parentes no Maranhão mas o que tinha ele refletia às vezes em um retrocesso natural de impressões com essa história inútil se até aí na ignorância dela vivera feliz e estimado concluir seus estudos tinha força e saúde sabia que de bens de fortuna possuía alguma coisa no Maranhão que diabo era liquidar tudo isso e voltar de uma vez para a corte descansado independente e vivendo para o futuro e para a humanidade a história que fosse para o diabo no fim de contas era uma espécie de história da carochinha na corte abriria sua banca de advogado criaria um jornal democrata e em companhia da mulher que o amasse e dos filhos que haveria de ter cultivaria a literatura a música as ciências naturais chegaria quem sabe a ser um homem notável pelo menos a ter uma posição importante e Raimundo sentia-se solidamente feliz tinha bastante fé em seu futuro e em seus conhecimentos científicos e sentia por tudo isso uma impaciência legítima e honesta de prosperar subir enriquecer bastante estimado por sua inteligência real e aclamado por suas glórias intelectuais a Alemanha a França a Suíça e os Estados Unidos plantaram-lhe no coração ideias democratas sãs modernas cheias de amor pelo trabalho e Raimundo ardia de impaciência por estabelecer sua residência por se manifestar por se dar a conhecer precisava fazer família ter casa estabilidade para no remanso feliz de uma vida de trabalho sossegado e metódico coordenar o que fizer até ali e principiar novas coisas queria enfim dar começo a vida a verdadeira existência até aí preparara-se para ganhá-la para apreciá-la mas só o que lhe faltava era vir ao Maranhão pois bem cá estava ainda lhe parecia um sonho e com essas ideias foi que chegou a cidade de São Luís agora na independência de seu quarto depois de um banho tépido muito fresco no seu roube de chambre com o corpo meio quebrado da viagem o charuto entre os dedos espreguiçando-se no sofá porque não pôde suportar a rede declarou-se confortado bem sentia-se satisfeito consigo quase no fim de seus trabalhos ah bocejou é torrar o que há por cá e pôr-me a panos e sorrindo para o teto deixou cair no chão o charuto e adormeceu tranquilamente Raimundo nasceu em uma fazenda de escravos na vila do Rosário quando seu pai José Pedro da Silva aí se refugiara fugido do Pará ao grito de Mata Bicudo nas revoltas de 1831 José da Silva enriquecera no contrabando dos negros africanos e fora sempre mais ou menos perseguido e odiado pelo povo do Pará até que por motivos que não vem apelo levantou-se a própria escravatura contra ele que sem dúvida teria sido vítima desses infelizes se não for a Preta Domingas cuja solicitude e amor abrigaram-no da ira dos revoltosos prevenido contra a bandista passou em Colome ao Maranhão não sem pena de abandonar seus haveres e não sem risco de cair em novos ódios que essa província como vizinha e tributária do comércio do Pará mantinha instigada pelo farol contra os brasileiros adotivos e portugueses Domingas porém fora previdente enterrando o ouro que pôde salvar metal que naquele tempo circulava por todo o Brasil e que mais tarde a guerra do Paraguai transformou em condecorações e fumaça a fuga fizeram eles senhor e escrava a pé por maus caminhos nem só em ser preciso enterrarem-se pelos sertões como criminosos mas também por não existir ainda a companhia de vapores e o transporte depender das vagarosas barcas a vela e a remo e às vezes puxadas a corda nos igarapés foram parar no rosário José da Silva tratou de arranjar-se como pôde e mais tarde com o dinheiro salvo pela escrava comprou no lugar denominado São Brás uma fazenda onde cultivou café algodão tabaco e arroz três anos depois Domingas deu à luz um filho de José da Silva chamou-se o vigário da freguesia e no ato do batismo da criança esta como a mãe receberam solenemente a carta de alforria essa criança era Raimundo na capital os ânimos tinham acalmado José prosperou rapidamente no rosário cercou a amante e o filho de cuidados relacionou-se com a vizinhança criou amizades e finalmente veio a casar pouco tempo depois com a senhora dona Quitéria inocência de Freitas Santiago brasileira rica de muita religião e escrúpulos de sangue para quem um escravo não era um homem e ter a cor negra constituía por si só um crime Quitéria foi uma mulher má se existisse hoje conheceria já o banco dos réus mas naqueles tempos sem responsabilidade em que o escravo era uma mercadoria portuguesa que só servia para fartar a ganância dos traficantes em prejuízo do Brasil ela como muitas senhoras brasileiras dessa época era impudicamente em sua fazenda o acusador o juiz e o carrasco em suas próprias mãos ou a sua ordem mais de seis escravos sucumbiram ao chicote ao tronco à fome à sede e ao ferro em brasa porém sempre foi devota cheia de superstições tinha também uma capela na fazenda onde a escravatura todas as noites com as mãos inchadas pelos bolos ou as costas lanhadas pelo chicote cantava súplicas à virgem ao lado da capela o cemitério para suas vítimas Quitéria casara-se com José da Silva por dois motivos simplesmente porque precisava de um homem e porque sabia que os portugueses são brancos nunca tivera filhos um dia reparou que o marido a título de padrinho distinguia com certa ternura um crioulo da domingas e declarou incontinente não querer aquele moleque na fazenda seu negreiro gritava ela cheia de bilhos para o marido você quer criar seus filhos com as negras em minha companhia era só o que faltava se não tratar de despachar este moleque eu é que o despacho mas é ali para junto da capela José que sabia perfeitamente de quanto a mulher era capaz foi logo à vila para dar providências para afastar o filho daquela víbora de volta à fazenda gritos horrorosos atraíram-no para o rancho dos pretos entrou desapontado e assistiu o seguinte espetáculo no chão com os pés no tronco a cabeça raspada e as mãos amarradas nas costas estava domingas inteiramente nua e com as partes genitais queimadas a ferro em brasa ao lado o filhinho de três anos procurava abraçá-la gritando como louco mas de cada vez que se aproximava dois pretos poçantes desviavam a ordem de Quitéria o rélio das costas da preta para enxotar com ele o filho Quitéria de pé horrível bêbada de raiva gritava ria-se praguejava uivando nos espasmos fragantes da cólera domingas quase morta extorcia-se no chão e no desarranjo de suas palavras e gestos reconhecia-se facilmente a loucura o pai de raimundo teve um assomo de amor e de repugnância e com tal raiva cometeu contra a esposa que a fez cair depois recolheu domingas a casa dos brancos e cercou-a de cuidados Quitéria em companhia e aconselho do vigário do lugar um padre ainda fresco chamado Diogo o mesmo que batizara Raimundo fugiu nessa mesma noite para a fazenda de sua mãe dona Úrsula Santiago meia légua daí este vigário Diogo era muito da casa das santiagos dizia-se até aparentado com elas o caso é que foi na qualidade de confessor parente e amigo que acompanhou Quitéria a casa materna José da Silva por esse tempo chegava a cidade de São Luís com o filho aí procurou seu irmão mais moço Manuel Pedro e entregou-lhe o pequeno que devia ficar em companhia do tio até ter idade para passar a Lisboa e matriculasse em um colégio quatro meses depois de volta à fazenda contava o pobre homem encontrar a paz e o sossego para o resto da vida esperava que a mulher não voltaria a casa mas assim não sucedeu como sabia que não era esperado essa noite e avistasse luz no quarto da mulher apeou-se de longe e receioso de se encontrar com ela e provocar novas questões guardou o cavalo e entrou silenciosamente em casa os cães conheceram-no pelo faro e apenas rosnaram José Manuel conseguiu não ser percebido mas ao passar pelo quarto da esposa ouviu sussurros de vozes e levado então pela curiosidade aproximou-se cautelosamente e colocou o ouvido à parede conheceu logo a voz de Quitéria mas com quem conversaria ela a semelhante hora José da Silva conteve a curiosidade e esperou de ouvido alerta não havia dúvida a outra voz era de um homem cheio de raiva o português meteu ombros à porta e precipitou-se no quarto atirando-se com fúria sobre Quitéria que perdeu logo os sentidos o padre Diogo pois era dele a outra voz não tivera tempo de fugir e caiu aos pés de José da Silva quando este largou a mulher para se apossar do padre reparou que a tinha asfixiado ficou imóvel houve um silêncio incômodo a situação tornava-se cada vez mais difícil até que o cura recuperando sangue frio levantou-se consertou as roupas e apontando para o corpo de Quitéria disse com firmeza matou-a o senhor é um criminoso cachorro e tu és menos criminoso do que eu de certo perante as leis porque você não pode provar que eu cometesse alguma falta e se tentasse toda vergonha recairia sobre sua própria cabeça ao passo que eu além de seu crime de injúria feito na minha pessoa sou testemunha do assassínio dessa minha infeliz confessada o que posso provar com esse corpo de delito e mostrava a marca das mãos de José na garganta do cadáver o assassino ficou aterrado e de cabeça baixa vamos lá disse o padre sorrindo e batendo no ombro de José tudo se pode arranjar só para a morte não há remédio a defunta será sepultada vulgarmente com todas as formalidades civis e religiosas como se tivesse morrido por aí de qualquer moléstia e dando a voz um cunho de autoridade e pelo meu silêncio e descrição sobre o crime exige o seu esquecimento para minha falta aceita José saiu do quarto cego de raiva de vergonha e de remorso que vida sua e exclamando que vida meu Deus o padre cumpriu a promessa o cadáver enterrou-se na capela de São Brás ao lado de suas vítimas e todos os do lugar até mesmo os de casa atribuíram a morte de Téria ao espírito maligno que se lhe tinha introduzido no corpo o vigário foi o primeiro a espalhar esses boatos e continuou a pastorar tranquilamente seu rebanho sempre tido na conta de homem de muita santidade e virtudes teologais o que ficava bem patente com os copiosos perus capados e galinhas que os devotos traziam-lhe piadosamente de muitas léguas de distância em breve as coisas voltaram todas aos seus eixos José entregou a fazenda Domingas e mais três pretos velhos que alforriou logo e acompanhado pelo resto da escravatura seguiu para a cidade de São Luís com o propósito de liquidar seus negócios e retirar-se a pátria com o filho Domingas pôde enfim descansar em breve fantasiaram uma lenda para São Brás e a fazenda ganhou fama de amaldiçoada o criolinho Raimundo quando chegou do Rosário para a casa do tio na capital estava como facilmente se pode crer com a pele sobre a espinhela a falta de cuidados espalhava-lhe na carinha opaca uma cor térrea e doentia trazia o estômago muito sujo a língua áspera o corpo se finando de maltrato o seu reumatismo articular a tosse convulsa todo ele predisposto a anemia escrofulosa apesar do poderoso instinto que existe em todas as mães a boa Domingas nunca podia tratar do filho lá estava a Quitéria para desviá-la para cortar-lhe as carícias e por isso quando José anunciou a mãe de Raimundo que a criança ia para a companhia de seu mano na cidade a preta com a dor a arrancar-lhe lágrimas desesperadoras abençoou aquela separação Raimundo muito amarelo linfático cheio de lombrigas e frieiras foi encontrar na bondade de Mariana mulher do tio um amparo a sua fraqueza e um resguardo a pequenina vida que teria fugido se não fosse aquela santa a mulher de Manuel era com efeito uma senhora verdadeiramente boa virtuosa como poucas amiga dos seus delicada com todos e seguindo sem afetação e bastante fé os belos preceitos do cristianismo de mais a gratidão sempre fora uma das faces mais desenvolvidas de seu caráter como sabia perfeitamente que o marido devia a generosidade do irmão o pouco que tinha julgou-se logo obrigada a desvelar-se pelo filho do protetor servir-lhe de mãe criar aquela almazinha com leite de seu coração porque o amor dizia ela é tão necessário para a educação moral de uma criança quanto o leite para a educação física Raimundo foi por conseguinte desde então tratado como filho Ana Rosa o único fruto que Mariana produziu ainda não tinha nascido e todos esses desvelos sublimes que a verdadeira mulher possui como um tesouro inato floresceram em proveito do pupilo Raimundo em breve era uma criança forte bonita e sadia um belo dia Mariana sentiu enjôos canseiras e manchas na face chamou-se o médico e Manuel depois de se entender com ele correu ao quarto da mulher e caiu-lhe aos pés Mariana vai ser mãe foi um alegrão pela casa Manuel andava estonteado e feliz daí a meses nasceu Ana Rosa pra quem a princípio magra cheia de tosse e com os grandes olhos pretos que puxaram Mariana os três primeiros meses de sua vida foram um constante combate à morte Manuel chorava como um perdido Mariana fazia com muita fé promessas aos santos de sua devoção foi devido a isso que mais tarde Ana Rosa se recordava agradavelmente do anjo da Verônica nas festas da quaresma a mãe velava noite e dia o berço da filhinha enferma e ao lado estendido aos pés da doentinha como um cão fiel e amigo estava Mundico o outro filho que ele também a chamava mãe e não se lembrava da outra da preta que o trouxe ao peito a criança salvou-se graças aos bons serviços de um médico novo que tinha chegado da universidade de Montpellier o doutor Geoffrey desde esse dia Manuel não quis outro em casa e regozijava-se sempre da boa aquisição que fizera por esse tempo pouco mais ou menos chegava do Rosário a notícia de haver Quitéria sucumbido a uma congestão cerebral eu lhe de repente explicava o correio com seu grande saco de couro às costas foi obra do sujo credo e pouco depois José Pedro da Silva todo coberto de luto com as feições encanecidas e o ar abatido e espantado vinha liquidar seus negócios e partir com o filho para Portugal Manuel apesar de não aprovar a paternidade de Raimundo estimava deveras o irmão e sentia-se de vê-lo tão gasto tão prematuramente envelhecido prontos os negócios José recolheu-se a última noite que tinha de passar em casa do irmão no dia seguinte embarcaria para a vila do Rosário mas não pôde pregar o olho durante toda a noite a lembrança do que sucedera tirava-lhe o sossego do espírito falava só lamentava-se afinal pôs-se a passear de um lado para outro cheio de excitação e remorsos vendo surgir-lhe um espectro de cada canto pelas quatro horas da madrugada Manuel impressionado de todas as vezes que acordava ver luz no quarto do hóspede ouvir o som de passos trópicos gemidos abafados e um voziar frouxo e doloroso levantou-se terá alguma coisa José? e embrulhando-se no lençol foi ter com o irmão a porta estava apenas no trinco abriu e devagar no silêncio macio de suas chinelas portuguesas de trancinha entrou no quarto José ao sentir rumor voltou-se assustado e dando com um vulto branco soltou gritos de terror recuando com os braços estendidos e a fisionomia inteiramente alterada Manuel correu para ele mas antes que tivesse tempo de explicar-se já o assassino de Quitéria tinha caído desamparadamente no chão foi um mutim na casa que nesse tempo era no caminho grande e onde os caixeiros de Manuel ainda não moravam com o patrão a boa Mariana acordou logo em cuidado cheia de zelo um escaldapés depressa dizia apalpando os contraídos e volumosos pés do cunhado tizanas mesinhas de todo o gênero foram lembradas toda a medicina doméstica pôs-se em campo e daí a uma hora o doente voltou a si então fez megamente Mariana José ficou prostrado sobreveio-lhe a síncope uma febre violenta que durou até a noite quando chegou o médico era uma febre gástrica disse este e mais que a moléstia requeria cuidado sossego de espírito nada de bulha principalmente José apesar da recomendação do médico quis ver o filho abraçou-o soluçando e disse-lhe que estava para morrer e no outro dia ainda de cama perfilhou-o pediu um tabelião fez testamento e chorando chamou Manuel para junto de si meu irmão se eu for desta o que é muito possível remete-me o pequeno logo para a casa do Peixoto em Lisboa e concluiu dizendo que o queria com muito saber fosse para um colégio de primeira sorte fica bastante dinheiro não tivessem pena de gastar com o filho que dessem-lhe do melhor e do mais fino com essas coisas o doente piorou e durante os dias de mais risco enquanto José delirava cheio de febre apareceu em casa de Manuel o cura do rosário vinha todo solisto saber do estado de seu bom amigo José de seu irmão dizia ele com uma grande piedade e não abandonava a casa prestava-se a um tudo com ar discreto serviçal às vezes choramingando que lhe proibiam a entrada no quarto do enfermo Manuel e Mariana não cansavam de apreciar a solicitude e o interesse com que o bom padre se informava todos os dias do amigo honravam-no com recolhimento e respeito chamavam-no o jeitoso bom diligente é um santo dizia Manuel convencido Mariana confirmava acrescentando em voz baixa por adulação não é porque todos sabem que o padre Diogo não precisa de migalhas é arremediado é e olhe que sabe aplicar bem o que possui seguia-se uma resenha dos acontecimentos louváveis da vida do santo vigário citavam rasgos e abnegações boas esmolas a criaturas desamparadas perdões de desaforos provas de amizade e desinteresses e assim foi o bom padre se tornando da casa de Manuel já contavam com ele para padrinho de Ana Rosa esperavam-no todas as tardes para o café e as noites nos serões marido e mulher não perdiam a ocasião de contar as boas pilheres do paroco glorificar-lhe as virtudes religiosas recomendá-lo as visitas como um bom amigo um protetor um dia em que ele perguntava como sempre cheio de interesse pelo seu doente disseram-lhe em resposta que o José estava inteiramente livre de perigo e que o restabelecimento seria completo com a viagem à Europa Diogo sorriu aparentemente satisfeito mas quem lhe pudesse ouvir o que ia resmungando ao descer a escada ter-se-ia admirado dessas exclamações Diabo querem ver que não vai dessa o maldito e eu que já o tinha por despachado no dia seguinte dizia ele aos futuros compadres bom agora que o nosso doente está livre do perigo posso ir mais sossegado para a minha paróquia já não vou sem tempo e despediu-se cheio de boas palavras e sorrisos angélicos acompanhado ao sair pelas bênçãos da família senhor vigário gritou-lhe Mariana da escada não faça agora como os médicos que só aparecem com as moléstias seja cá de casa venha nos ver padre acrescentava Manuel apareça homem Diogo prometeu vagamente e nesse mesmo dia atravessou o bolquerão com destino a sua querida paróquia a noite em casa de Manuel só se conversou sobre as boas qualidades e os bons precedentes do estimado cura do rosário José com grande contentamento de todos em casa convalescia prodigiosamente Manuel e Mariana cercavam-no de cuidados por fazê-lo esquecer a imprudência da madrugada fatal que supunham fosse o único motivo da moléstia daí a coisa de um mês José resolveu voltar à fazenda a despeito das instâncias contrárias da cunhada e dos conselhos do irmão o que vás lá fazer homem perguntava este se era pela Domingas que diabo mandasse a buscar porém que o melhor segundo sua fraca opinião era deixá-la lá onde estava uma preta da roça que nunca saiu do mato não não era isso respondi o outro mas não iria para Lisboa sem dar uma vista dos olhos pelo rosário ao menos não vai só José eu te posso acompanhar José agradeceu que estava forte e em caso de necessidade contava com os canoeiros que eram todos seus homens e dizia as viagens que tinha feito contava partidas engraçadas falava rio do boqueirão que se deixassem disso daí a duas semanas estaria de velas para a terrinha e sempre foi a viagem correu-lhe estúpida como costumava naquele tempo em que não havia ainda o vapor no Maranhão a fazenda de José da Silva era enterrada cinco léguas pelo interior do rosário fazia-se por conseguinte necessário descansar um pouco na vila comer, beber tratar do cavalo e partir os poucos afeitos a tais viagens tomam sempre um pagem é o nome que aí romanticamente se dá ao guia este pagem serve menos para mostrar o caminho que a estrada é boa do que para disfarçar o terror pelos mocambos ou pretos fugidos e pelas onças legendárias e cobras terríveis de que falavam com assombro em todos os sertões do Maranhão há quilombos ou mocambeiros é o lugar onde vivem os escravos fugidos com suas mulheres e filhos formando uma grande família de malfeitores essa gente quando não pode viver da rapina vive da caça que é por lá muito abundante e que facilmente se vende na vila da sorte que a escravatura além de tantos mais inconvenientes trouxe-nos o de povoar nossos campos de salteadores em cujas mãos tem caído centenares de vítimas José comprou na vila o que lhe convinha e seguiu sem página para a fazenda como conhecia ele esses campos como lhe enchiam de tristeza essas carnalbeiras solitárias firmes e silenciosas como sentinelas perdidas como lhe doíam esses ermos pindovais essas palmeiras misteriosas quanta vez não atravessou esses barrancos perigosos que se perdiam da estrada perseguindo uma paca ou um viado José da Silva sentia agora deixar tudo isso abandonar o encanto selvagem das florestas brasileiras ali vivera feliz largo o tempo amara enriquecera tornara-se americano acostumara-se a música daquelas árvores seculares a harmonia dos campos as cestas preguiçosas da fazenda a vida de chinelas e peito nu a rede embalada pelo vento o sono guardado por escravos e tinha de deixar tudo ia custar-lhe muito ia para que negar pensava ele habituara-se aquelas terras parou e como fizesse quatro léguas sentiu vontade de comer no interior do maranhão o viajante tem de costume só pousar e comer nas fazendas que vai encontrando pelo caminho por isso todas elas tem casas exclusivamente destinadas para esse fim porém José que aliás pernotara aí muitas vezes e que sabia perfeitamente com que rigor é observada a hospitalidade nesses lugares não quis todavia suportar a companhia de ninguém receioso de que interrogassem-no sobre a morte da mulher ou quando menos de que atrasassem-lhe a viagem jantou por conseguinte no campo e seguiu estava escurecendo as cigarras começavam a cantar a forte natureza envolvia-se pouco a pouco em uma coberta vaporosa e sombria para dormir anoitecia então José sentiu grande desejo de chegar a casa encontrar uma mesa farta asseiada onde comesse e bebesse a vontade como Dantes queria sua cama larga de casados mas nada encontraria o quarto em que dormia Dantes devia estar a essas horas um ermo pavoroso a cozinha fria os armários vazios a horta murcha os potes secos o leito sem mulher que desconsolo apesar de tudo sentia saudades pungentes por Quitéria como o homem precisa da família considerava ele no seu isolamento aquele padre amaldito quem sabe talvez eu a perdoasse e ela se convertesse viesse a ser uma boa companheira dócil virtuosa mas ele ah nunca ele existiria e a dúvida é o pior dos tormentos ah ele é que eu devia ter matado e depois de pensar muito não antes assim esta conclusão mais arrancada pelo espírito religioso do que pelo coração foi acompanhada de um movimento rápido de esporas o cavalo disparou foi um correr vertiginoso José parecia dormir na regularidade do galope de repente parou um sussurro longínquo de vozes e tropéu de cavalos despertou a noite exalava da floresta como uma nuvem medonha que se eleva cheia de fantasmas e terrores havia uns restos de claridade do dia e já um balbuciar confuso de trevas nos lugares perto do Equador como o Maranhão os dias e as noites são sempre do mesmo tamanho às vezes já brilha a lua com a altivez de um novo monarca que inspeciona seus domínios e o céu ainda está ensanguentado da púrgura do último sol que se esconde no horizonte como um rei caído e envergonhado são belíssimos os crepúsculos do norte do Brasil são os mais belos do mundo José cheio de pavor entalado na agonia sua arenta de seu remorso assistia sem apreciar um espetáculo esplêndido no poente descambava o sol e com seus últimos raios retocava com a minuciosidade de um bom paisagista todo o campo e as nuvens de tons quentes e vigorosos desse lado tudo mostrava uma face avermelhada e fugace ao passo que do lado oposto uma claridade muito fresca e doce a claridade da lua debuchava no horizonte o perfil duvidoso das carnalbeiras e dos pindovais do claro e escuro desse lado um grupo confuso e sussurrante se agitava e crescia progressivamente era uma caravana de ciganos dessas que antigamente abundavam no rosário e vão escasseando em nossos dias vinha se aproximando vagarosamente no passo pesado de uma boiada e na solidão tristonha da floresta iam-se pouco a pouco distinguindo vozes e contornando grupos de homens mulheres e crianças de todas as cores e de todas as idades que cavalgavam magníficos cavalos uns cantavam na cadência monótona do passo do animal outros tocavam viola e este acalentava o filho aquele repetia modas que lhe ensinara a gajoa viam-se homens de ciganos se aproximava e a voz rouca e profunda do velho perdia-se na floresta uma mulher bela com o colo nu fresco a garganta carnuda e lisa meio deitada no regaço do velho procurava com o olhar muito mole de uma ternura úmida escrava diminuir-lhe a cólera e vagar e vagarosamente foi passando a caravana de ciganos iluminada pelos últimos raios da claridade poente e pouco a pouco o sussurrar de vozes se foi perdendo no murmúrio misterioso da floresta como no horizonte se perdia a última réstia de luz vermelha em breve tudo recaiu no silêncio primitivo e a lua do alto aguarelava fantasticamente de uma cor triste e deslavada a solidão das clareiras José ficou imóvel pensativo perdido em uma nostalgia horrível o espetáculo daquele velho abraçado por uma mulher bonita e fiel mordia-o por dentro com o dente mais agudo da inveja aquele um vagabundo sem lá sem dinheiro sem mocidade ao menos tinha com tudo nessa vida uma fêmea que o acariciava e seguia como uma cadela e ele ali no meio do campo desacompanhado inteiramente só chorava porque arrancaram-lhe a casa a mulher e a felicidade e depois pela ordem natural das ideias lembrava-se do rosto pálido de Diogo achava-o bonito delicado com seu cabelo anelado o sorriso terno e piedoso os olhos e lábios religiosos e sensuais este contraste devia por força agradar as mulheres devia vencê-las pelo mistério e chorava como eles não se amariam quanto prazer não teriam desfrutado e insensivelmente comparava-se ao padre cheio de raiva de inveja achava-se inferior de repente veio-lhe esta ideia e se eu o matasse repeliu-a mas ela temava em ficar em espreitar as outras ideias e vinham-lhe a lembrança com uma reminiscência lúcida e saudosa o seu casamento os estremecimentos felizes do noivado o namoro de Quitéria nunca tudo isso lhe pareceu tão bom tão apetitoso como agora descobria na mulher virtudes e boas qualidades para as quais nunca atentara seria eu o culpado de tudo não teria sido um bom marido faltaria em mim carinhos interrogava ele a própria consciência esta queria acusá-lo ele defendia-se explicava-se citava fatos dedicações de sua parte dava satisfações à consciência que insistia em acusá-lo finalmente José abriu a chorar como um perdido surpreendeu-se nesse estado quis fugir de si mesmo e cravou as esporas no cavalo correu muito a rédea solta como se fugisse da própria sombra que o perseguia e se eu o matasse era a maldita ideia que rei aparecia à superfície de seus pensamentos como um corpo que se atira com um impulso no fundo d'água e em pouco volta à tona não não e o cavalo galopava não não basta um e assanhavam-se-lhe os remossos uma nuvem esconder a lua espectros disformes antolhavam-se-lhe na passagem suava frio estremecia na cela o menor mexer de galhos eriçava-lhe os cabelos corria faltava-lhe pouco para chegar à fazenda uma miserável distância e todavia mais lhe custava esse pouco fechou os olhos deixou o cavalo correr à toa galopando e via a mulher morta com a boca muito aberta os olhos vidrados a pedir-lhe perdão com uma voz fúnebre impossível a língua áspera enorme a dar-lhe voltas na boca e via aquele padre miserável a seus pés eguer-se sorrindo para bater-lhe no ombro apresentar-lhe um alvitre propor uma condição e passar logo para uma ameaça brutal de chumbo tenho-te na mão assassino se me quiseres punir posso entregar-te à justiça e José gritou como doido eu aceitei diabo eu aceitei e soluçava e se eu o matasse era outra vez a ideia teimosa que vinha à superfície d'água nisso o cavalo acuou um vulto negro estremeceu por detrás de uma moita de murtas e uma bala seguida da detonação seca de um tiro varou o peito de José da Silva os pretos na fazenda viram aparecer o cavalo tinham ouvido o tiro acudiram logo à procura da vítima domingas precipitou-se sobre o defunto beijando-lhe as mãos e as faces num delírio meu senhor meu amigo meus amores e chorava freneticamente foi ele gritava foi aquele malvado em seguida levantou-se a rir e a dançar batendo palmas e cantando foi o padre santinho de cá que o matou que o matou tralala tinha-lhe voltado a loucura o crime foi atribuído aos mucambeiros e o corpo de José enterrado junto à sepultura de Quitéria ao lado da capela que principiava a desmoronar amíngua dos antigos cuidados a fazenda em breve se converteu em tapera e inventaram-se histórias fantásticas e superstições de todo gênero para explicar-lhe o abandono o vigário do lugar pessoa de muita estima e critério confirmava esses boatos e até amaldiçoava a quem lá fosse diziam anos depois que nessa amaldiçoada tapera vivia uma feiticeira preta que as noites de luar saia imitar o canto da mãe da lua dançando e levantando os braços cadavéricos sobre a cabeça em uma postura de dança horrível ninguém queria verificar o que era aquilo e o caminheiro descuidado a quem levasse o caso por aí via percorrer o cemitério um vulto alto e magro de feiticeira a cantar e rodar a morte de José produziu um grande abalo no ânimo de Manuel e da esposa Raimundo sentiu-se bastante posto que fosse uma criança e bem poucas vezes visse o pai sabia adivinhava que muito devia a esse bom homem cujas visitas raro lhe não deparavam presentes e afagos todavia como é natural naquela idade nunca tratara de verificar ao certo que espécie de relações existiam entre seu velho amigo e a senhora que julgava sua mãe teria ele por esse tempo cinco anos vestiram-no de lustrin e disseram-lhe que estava de luto pelo pai Manuel tratou do inventário do irmão recebeu o que cabia a si e a mulher depositou no recém-criado banco da província o que pertencia ao órfão e apesar das vantagens que propôs para vender ou arrendar a fazenda São Brás ninguém a quis feito isto escreveu para Lisboa pedindo esclarecimentos a casa de Peixoto Costa e Cia e depois de bem informado remeteu o sobrinho para um colégio custou muito a bondosa Mariana separar-se de Raimundo doia aquele coração bom e materno ver partir assim tão sem mãe uma criança de cinco anos contudo o pequeno depois de bem enroupado foi metido a chorar dentro de um navio e partiu lamentou-se muito em viagem que lhe desse em sua querida mamãe queria a seu lado dona Mariana quando lá chegou teve horror de tudo que cercava e todavia foi bem tratado seu correspondente hospedou como um filho arranjou-o no colégio recomendou-o muito ao diretor um velho de grande paciência Raimundo envergou o uniforme da casa recebeu um número e enfrentou as aulas a princípio sempre que estava só chorava tinha medo do escuro a noite cozia-se com a parede abraçado aos travesseiros não gostava dos outros meninos porque chamavam no calor o macaquinho Raimundo como a maior parte dos brasileiros recebera uma péssima educação primária tinha medo do papão era teimoso cheio de caprichos ressentia-se do tenha modo menino comporte-se esteja quieto e outras frases estragadoras com que os pais estúpidos costumam intimar os filhos você é de lá ou de cá perguntavam-lhe os colegas para bulir com ele nas horas de recreio eu sou de lá dizia Raimundo com medo oh coisa como te chamas perguntaram-lhe de uma feita mundico houve um coro de gagalhadas mundico e riram-lhe nas bochechas o filho de José emendou logo timidamente oprimido pela vaia Raimundo foi que eu disse roi mundo gritou um mundico nico exclamou outro e Raimundo ficava aborrecido deslocado no colégio era ele o único estudante que se chamava Raimundo davam-lhe vaias por amor do nome puxavam-lhe a blusa batiam-lhe na cabeça cortada a escovinha até que ele de enfiado retirava-se a chorar triste desacompanhado com a idade porém apareceram-lhe os amigos então a vida não lhe corria tão crua quase que já não tinha saudades do Brasil faziam palestras os colegas cobriam-no de perguntas sobre o Brasil como eram os selvagens se havia mulheres nuas pelas ruas e se nunca ele tinha sido flechado por um caboclo um dia recebeu uma carta da senhora dona Mariana e pela primeira vez recolheu-se a pensar seriamente em si mas suas reminiscências não iam além da casa do tio contudo quis parecer-lhe que sua verdadeira mãe não era Mariana essa vinha a ser sua tia mulher de seu tio Manuel e até se lhe não mentia a memória ia jurar ter ouvido dela própria falar às vezes na outra na verdadeira quanto a seu pai devia ser aquele homem que uma noite apareceu-lhe magro e pálido e por quem pouco tempo depois vestiram-no todo de luto Raimundo Raimundo lembrava-se perfeitamente da última vez que estivera com esse homem lembrava-se como se fosse ontem ele já estava deitado para dormir chamaram-no levantou-se e foi todo sarapantado a sentar-se nas pernas do sujeito e Raimundo recordava-se até que o contato das barbas de José tinha nessa ocasião uma umidade aborrecida que agora atribuía as lágrimas depois foi deitar-se e não pensou mais no homem das barbas recordava-se também da moléstia de José dos beijos e abraços que este lhe dava soluçando e o véu misterioso de todas essas reminiscências envolvia-lhe o coração de um modo vago perplexo e triste sentia um desejo muito seu de abraçar Mariana e perguntar-lhe pelo pai e pela outra mãe os anos no entanto se passaram e Raimundo sempre cercado de dúvidas de irresoluções concluiu os preparatórios estava habilitado a passar para Coimbra matriculou-se na academia desde então principiou para ele uma outra vida ao entrar na academia de direito recebeu a notícia da morte de sua benfeitora Raimundo chorou amargamente a saudade apegou-se por bastante tempo a sua vida como um parasita incômodo chegou a parecer-lhe que o Maranhão ou melhor que o Brasil tinha se extinguido para ele porém as mágoas foram desaparecendo e com elas os últimos vestígios da meninice o rapaz saiu da criança alegre e feliz como é sempre a mocidade adquiriu novas amizades enfiou a clássica batina de Coimbra e afinal reparou que tinha talento escreveu epigramas satirizou com graça os professores antipáticos foi imitado temido e odiado no segundo ano deu para namorar atirou-se aos versos líricos apaixonados teve ideias foi aplaudido pelos colegas no terceiro ano deu para janota gastava mais alguma coisa veio-lhe a mania dos jornais escreveu com entusiasmo no quarto distinguiu-se na academia e daí por diante ficou um homem fez-se sério estudioso e cortês seus discursos acadêmicos foram apreciados elogiaram-lhe a tese escreveu contra a forma do governo português e principiou a sentir cócegas pelo Brasil formou-se pensou então em uma viagem em Coimbra todos o chamavam rico tinha ordem franca preparou as malas seu único pensamento sua ideia fixa era viajar instruir-se abranger muitos e variados conhecimentos fazer-se um homem útil e estimado universalmente sentiu um grande esforço uma vontade de ferro amarrá-lo ao trabalho compreendeu que nascera para as lutas que era um eleito da geração nova e sentiu a necessidade restrita de fazer abnegações pelo estudo de sacrificar-se a ciência tinha mocidade saúde era feliz porém às vezes uma sombra de tristeza mesquinha passava-lhe pela fronte larga e inteligente é que não sabia ao certo de quem descendera por várias vezes foi a casa de seu correspondente em Lisboa e procurou disfarçadamente e informar-se de sua família nada o Peixoto dizia-lhe em tom seco que o pai tinha-lhe morrido antes de sua chegada a Portugal e que o tio e tutor estava no Maranhão estabelecido na Rua da Estrela como um armazém de fazendas por atacado e mais nada de sua mãe nenhuma palavra nenhuma atribuição longínqua quem seria ela talvez irmã daquela boa senhora que foi para ele uma segunda mãe mas por que tanto mistério seria alguma história tão vergonhosa tão revoltante que ninguém se atrevesse revelá-la seria ele enjeitado não de certo que se recordava da fisionomia daquele homem que ia jurar ser seu pai e além disso possuía um legado era herdeiro proprietário no Maranhão e Raimundo perdia-se em um abismo de conjecturas das cartas que recebia do Brasil nenhuma só falava em seu passado que ferro e sentia uma curiosidade irresistível arrastá-lo para o Maranhão às vezes por muito esforço a memória conseguia extrair aos bocadinhos do passado reminiscências vagas incompletas recordava-se imperfeitamente da pequenita da Aniquita que muitas vezes adormecera a seu lado na mesma rede recordava-se da senhora dona Maria Barbosa a mãe de Mariana que vinha com muito aparato visitar a neta passar dias a velha chegava à noite em seu palanquim carregado por escravo vestida de nome roda cercada de moleques precedida por um preto com lampião de folha oitavado duas velas no centro sempre ralhando gritando batendo nos escravos e a implicar com ele com o bodete como ela o chamava e recordava-se do rosto descaído de Maria Barbosa de seus olhos castanhos muito claros seus dentes triangulares cortados a navalha como barbaramente faziam dantes as senhoras no Maranhão e ainda hoje usam as mulatas um dia em portugal raimundo aspirando o cheiro da alfazema queimada sentiu como por encanto surgirem-lhe a memória muitos fatos de que nunca se recordara até aí lembrou-se do nascimento de ana rosa a casa estava toda silenciosa e impregnada daquele cheiro mariana gemia em seu quarto manuel passeava de um lado para outro na varanda inquieto desorientado porém de repente apareceu na porta da alcova uma mulata gorda a quem davam o tratamento de inhaco madre vinha alvoroçada chamou de parte manuel e daí a pouco todos ficaram alegres e felizes raimundo então nada compreendeu de tudo isto disseram-lhe que mariana receberam uma menina de francia e ele acreditou e com isto lembraram-lhe outras coisas como por exemplo o macassá muito cheiroso com que mariana lhe perfumava todas as manhãs o cabelo porém de tudo o que melhor se recordava era dos lampiões feios com que iluminavam a cidade do maranhão ainda não havia gás nem querosene as ave marias vinha um preto era o acendedor desatava a corrente abria o lampião despejava-lhe um pouco de água ras misturada com álcool acendia-o guindava-o para seu lugar e seguia adiante que mau cheiro não havia nos cantos dos lampiões o maranhão devia ser horrível uma cidadezinha cínica contudo raimundo queria lá ir sentia atrações por essa pátria e demais desde que se emancipara seus interesses materiais reclamavam essa viagem tenho lá meu tio irei para a casa dele raimundo foi ao escritório do peixoto em lisboa sacou uma quantia maior abraçou os amigos e fez-se de velas para a França passou pela Espanha visitou a Itália foi à Suíça esteve na Alemanha deu um pulo a Londres e no fim de três anos chegou ao Rio de Janeiro ali encontrou um sócio da casa dos correspondentes de Lisboa demorou-se um ano ganhou amigos teve entusiasmo pela corte achou-se feliz com ser brasileiro e resolveu estabelecer sua residência no Rio e o Maranhão que maçada que amolação mas era preciso lá ir era justamente só o que lhe faltava com essa viagem pensava ele visito minha província liquido meus bens e conheço minha família três coelhos para uma caja dada verdade verdade não é de todo mal passo pelas províncias dou um pulo ao Pará e ao Amazonas que desejo muito conhecer e volto descansado para o Rio o espírito tranquilo meus haveres reduzidos a moeda e o meu futuro certo no fim de contas sou um homem bem feliz a viagem pela Europa fizera-lhe bem estava mais forte mais homem gabava-se de experiência conversava sobre todas as coisas sabia entrar em uma sala tinha fina educação e uma instrução variadíssima e sólida era bonito bastante talento nada lhe faltava as mulheres babavam-se por ele e nessa disposição feliz tomou o cruzeiro e partiu para o Maranhão fim do capítulo 3 gravado por Adriana Sacioto capítulo 4 de O Mulato de Aloísio Azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Sacioto entretanto com a chegada de Raimundo reuniram-se em casa de Manuel as velhas amizades da família vieram as Sarmentos com seus enormes penteados umas moças feias porém de grandes cabelos muito elogiados e conhecidos na província tranças como as das Sarmentos cabelo bonito como as das Sarmentos cachos como o das Sarmentos estas e outras frases converteram-se em fórmulas invariáveis não conheciam outro termo de comparação para cabelos e as Sarmentos côncias daquela popularidade ostentavam sempre o famigerado cabelo em grandes e ridículos penteados tenho pena afetava às vezes dona Bebina esta era Bernardina de ter tanto cabelo para desembrulhá-lo é um martírio quando tomo banho e não me penteio logo ou quando passo um dia sem botar óleo ah dona nem lhe digo nada e arregalava os olhos e sacudia a cabeleira como se descrevesse uma caçada de leões a família Sarmento compunha-se além dessa dona Bebina de outra rapariga e de uma senhora muito nervosa com 50 anos tia das moças e que só falava em moléstias sabia remédios para tudo tinha um grosso livro de receitas guardava sempre as cascas de laranja de romã e os caroços de tuturubá os quais dizia ela pateticamente abaixo de Deus era um santo remédio para as dores de ouvido em casa tinha uma variadíssima coleção de vidros púcaros e garrafas chamava-se Maria do Carmo e as sobrinhas tratavam-na por mamãe outrinha era sumamente apreensiva e entendia de doces viúva passar a mocidade no recolhimento de nossa senhora da anunciação e remédios onde tivera seu primeiro filho do homem com quem depois se casara o tenente espigão do exército um espalhafateiro dos quatro costados muito atirado de gâmbias andava sempre fardado e desembanhava a durindana por dar cá aquela palha contavam dele que um dia em um jantar perdendo a paciência com um peru que parecia querer resistir ao trinchante espigão arranca do chão falho e esquarteja o teimoso ovíparo com grandes aparatos marciais muito pulha fazia medo às crianças afiando e arrastando a espada pelo tijolo das casas e lisonjeava-se quando lhe diziam que se parecia com o pedro segundo tinha-se na conta de muito atilado e a todos contava que em moço fora poeta referia-se a meia dúzia de recitativos e acrósticos que inspirara-lhe dona maria do carmo no seu tempo de recolhida o tenente espigão morreu de indigestão no dia seguinte a uma tremenda ceia na qual praticara a imprudência de comer sozinho uma salada de pepinos seu pratinho predileto a viúva ficou inconsolável e em consideração a memória de seu espigão nunca mais comeu pepinos e seu ódio implacável estendia-se por toda a família do assassino não queria ouvir falar de macheches nem de abóboras nem de jurumu ai o meu rico tenente lamentava-se ela com referência à morte do marido que maneiras de homem que coração de pomba aquilo é que era um marido bom como o que e sua voz tinha o sentimentalismo erótico e senil de viúvas inconsoláveis completava esta família a outra sobrinha de dona maria do carmo era uma criaturinha sumamente magra e nervosa nariz muito afilado grande sempre gelado mãos oçudas e frias olhos sensuais e dentes podres era detestável e os rapazes do comércio chamavam-na lagartixa etelvina fazia-se muito romântica prezava sua cor cadavericamente pálida suspirava de cinco em cinco minutos e sabia estropear modinhas sentimentais ao violão diziam em ar muito sério que ela tiver aos dezesseis anos uma forte paixão por um italiano professor de música que fugir aos credores para o parar e que desde então etelvina nunca mais tomara corpo achava-se também presente a senhora dona amância souzelas velha de grande memória para citar fatos datas e nomes lembrava-se sempre do aniversário natalício de seus numerosos conhecidos e filava-lhes impreterivelmente nesse dia o jantar vivia a falar mal da vida alheia e passava à custa dela quer dizer não morava em casa própria levava de passeio quinze dias em casa de uma amiga outros quinze em casa de um parente o mês seguinte na casa de um parente e amigo e assim por diante e a qualquer parte metia-se onde não era chamada e as duas por três era de casa conhecia todo o maranhão contava sem reserva os escândalos que lhe caíam no bico e andava sozinha na rua durante o santo dia passareando por toda a cidade de chale metendo o nariz em tudo se morria alguém conhecido sempre lavava e vestia o cadáver cortava-lhe as unhas dizia os lugares comuns da consolação e fora sempre tida por muito serviçal dona amância sou zelas era cronicamente virgem nunca casara e dizia constantemente a ver em moça rejeitado muitos casamentos bons dava-se a coisas de igreja sabia vestir anjos de procissão e pintava os cabelos com cosmético preto detestava o progresso no seu tempo gritava ela às vezes com azedume as meninas tinham sua tarefa de costura para tantas horas e haviam de por ali o trabalho se o acabavam mais cedo do que o prazo marcado iam descansar boas desmanchavam minha senhora desmanchavam para fazer de novo e hoje perguntava com as mãos nas cadeiras hoje é o macavilhismo da máquina de costura dá-se uma tarefa grande e é só zuc 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 e está pronto o serviço e daí vai a sirigaita pôr-se de leitura nos jornais tomar conta do romance ou então para a indecência do piano filha sua jurava não havia de aprender o tal instrumento porque se as desavergonhadas queriam tocar era para melhor estar de conversa com os namorados sem que os outros desconfiassem falava mal da iluminação a gás dantes os escravos tinham o que fazer dizia depois do jantar iam todos aprontar e acender os candeeiros limpá-los deitar azeite novo e colocá-los em seu lugar e hoje é chegar o palitinho de fogo à bruxaria do bico de gás e caia-se na pândega já não há tarefa já não há cativeiro é por isso que eles andam tão desavergonhados chicote chicote até dizer basta é do que eles precisam dizia ela essa noite a sogra de manuel tivesse eu muitos que juro lhe pela bênção de minha madrinha lhes havia de tirar sangue do lombo e terminava com uma careta religiosa quando Deus nosso senhor os fez negros não foi por boa coisa era isso a dona mansa souzelas porém sua especialidade o que a tornava mais apreciável para os rapazes e detestada pelos pais de família que iam de nariz torcido recebendo-lhe serviços e visitas era seu inveterado costume de contar anedotas baixas e grosseiras fora sempre muito desbocada e no entanto os burgueses de sua roda diziam num frouxo de riso com a dona mansa não pode a gente estar sério o diabo da velha tem uma graça a nossa conhecida eufrazinha também não faltara ao chá toda ela enfeitada de lacinhos de fita muito empoada de arroz murininha com as feições muito desenhadas a superfície da cara e com um sinal mal feito de nitrato de prata espalhado ao lado esquerdo da boca era para ficar do tamanho de uma pulga e saiu do tamanho e do feitio de um feijão preto saracoteava-se na cadeira cheia de movimentos miudinhos levantava-se de vez em quando para dizer um segredinho a Ana Rosa enquanto lhe endireitava o penteado nestes passeios espiava de esguela para os quartos e para a varanda dando fé e voltava para sua cadeira mirando-se furtivamente nos espelhos da sala sempre muito curiosa querendo achar em tudo que lhe diziam uma significação dupla trejeitando momices e esgaires expressivos e risonhos quando não entendia para fingir que compreendera perfeitamente tinha a voz sibilante cheia de afetação assoviava os s e dizia silabadas freitas em casa de quem Ana Rosa tivera o último histérico lá estava com sua filha a querida e repolhuda lindoca o freitas era um homem desquitado da mulher que se atirara aos cães explicava ele friamente sempre muito teso magro alto com o pescocinho comprido no infalível colarinho a pinô não relaxava as calças brancas e gabava-se futilmente do segredo de conservá-las limpas e engomadas durante uma semana tinha sempre o colarinho em pé e duro o peito da camisa irrepreensível e a gravata invariavelmente preta tratava uma enorme unha no dedo mindinho com que coçava constantemente seu bigode tingido falhado e muito espichado nunca consentiu que barbeiro algum lhe encostasse a mão no rosto fazia ele mesmo sua barba um dia sim e outro não escondia a calva com os fios compridíssimos de cabelo que trazia muito espichados sobre o crânio como se fossem penteados a goma arábica tinha uma memória prodigiosa bastante gabada em toda a província dizia-se grande conhecedor de história principalmente a do Brasil afetava-se no falar gostava de fazer estilo e sempre que se referia ao imperador repetia o nosso defensor perpétuo chamavam no habilidoso em tempo fizera com muita paciência uma árvore genealógica da família e mandara litografar no rio isto foi muito apreciado e comentado em todo Maranhão Freitas era empregado público há 20 anos só faltara três vezes a repartição por uma queda uma indigestão e no dia de seu casamento contava isto a todos com glória quando estava suado contentava-se com aspirar o fortundo do conhaque isto basta para fazer-me ficar tonto dizia com uma repugnância virtuosa afiançava ter horror as cartas e sabia tocar clarinete porém nunca tocava que o médico dissera não achar prudente fumara porém o médico dissera do charuto o mesmo que do clarinete nunca mais fumou não dançava para não suar falava com raiva das mulheres e nunca comia à noite além do chá nada dizia firmemente estivesse onde estivesse retirava-se infalivelmente à meia-noite usava sapatos rasos de polimento e nunca abandonava o chapéu de sol jamais saíra do maranhão tinha um medo horrível do mar nem para ir ao cântara afirmava ele conversando esta noite daqui para o gavião nada quero morrer em minha caminha sossegado bem com Deus com toda comodidade observou raimundo a rir freitas era devoto carregava todos os anos o andordo milagroso são bom jesus dos passos muito arranjadinho em casa dele havia de tudo como na botica diziam os amigos só falta dinheiro acrescentavam freitas em a discreto de peléria no mais era sempre o mesmo homem nunca dera para estolvices em rapaz fora sempre metido consigo não gostava de dívidas colecionava selos velhos dava homeopatia de graça e tinha fama do maior maçante do maranhão a tal da lindoca era uma menina de 16 anos pequenina extremamente gorda quase redonda não era feia muito estúpida porém de bom coração e um temperamento honesto a lindoca está engordando até nos miolos de seu frazinho uma vez lindoca freitas tinha muita vontade de casar e amava extremosamente o pai a quem só tratava por inhozinho tenho um desgosto desta gordura lamentava-se ela as amigas que elogiavam lhe a exuberância das carnes se eu soubesse de um remédio para emagrecer tomava não te desconsole lindoca gordura é saúde dá-me gordura que te darei formosura e com estas e outras palavras as amigas procuravam consolá-la porém lindoca vivia triste há três anos achava-se gorda demais e daí pra cá criara sempre novas enxúndias suava cada vez cinco passos estava vermelha era um desgosto sério tomava vinagre corria pela varanda mas qual as banhas sempre aumentarem sempre a volumarem estava cada vez mais redonda mais boleada a casa cada vez mais estremecia com seu peso os olhos desapareciam na abundância das bochechas o nariz parecia um lombinho as costas uma almofada bufava dias o piedoso dias também lá estava metido em um canto roendo ferozmente as unhas com um olhar imóvel sobre a rosa que ao piano fazia tocar uma passagem do balo em masquera em uma das janelas da frente encostados à sacada manuel e o cônigo ouviam de raimundo a descrição de um passeio de paris à suíça no resto da sala corria o sussurro das senhoras que cochichavam então estamos passando o boqueirão disse o freitas levantando-se e sacudindo as calças para não criarem joelheiras e voltando-se para uma das sobrinhas de maria do carmo diga alguma coisa dona etevina etevina levantou a cabeça e deu um enorme suspiro por quem suspiras perguntou-lhe em um misterioso falsete a velha mancia que lhe ficava ao lado por ninguém respondeu a lagartixa sorrindo melancolicamente com os caquinhos dos dentes ele não é feio a senhora não acha dona bibina perguntou-lhe em doca com referência a raimundo quem o primo dona na rosa primo eu creio que ele não é primo dona é disse a bibina com a relia é primo por parte de pai e olhe está ali quem lhe sabe bem a história e indicava a tia com o beiço resmungou a outra por outro lado maria do camo dizia a amância sou zelas pois é o que lhe digo dona amância muito boa preta negra como este vestido cá está quem a conheceu e batia no peito descarnado muita vez a vi no relio olha quem haverá de dizer exclamava outra fingindo ignorar a existência de domingas uma coisa assim só no maranhão credo é como lhe digo minha rica o sujeito foi forro a pia hoje está todo cheio de fumaças e de cruz cruz te arrenego pé de pato e amância bateu por hábito nas faces engilhadas nisto ouviu-se um grande motim na varanda oh benedito moleque oh peste estás dormindo sem vergonha e logo o estalo de um bofetão ai que até me faz zangar com visitas na sala era maria barbosa que andava às voltas com benedito vai deitar a mesa do chá moleque manuel correu logo à varanda contrariado oh senhora que inferneira olha que tem aí gente de fora freitas passou-se a janela onde estava raimundo e aproveitou a ocasião para impingir uma molação a respeito do mau serviço doméstico feito pela escravatura conheço que são precisos conheço mas é uma imoralidade as negras principalmente as negras são umas muruxabas que um pai de família tem em casa para dormir debaixo das redes das filhas e para contar-lhes histórias de namoros porcos e freitas dizia verdades incontestáveis já muito sabidas citava fatos ainda outro dia contava ele apareceu em certa casa uma menina coberta de piolhos que pegara da negra sei de outro caso de uma escrava que contagiou impinges dartos e até outras moléstias mais indecorosas em casa das senhoras e isto é o menos o pior é que elas contam as sinhazinhas tudo o que fazem pela rua ficam as pobres moças sujas de corpo e alma na companhia de semelhante gente afianço lhe doutor que se tenho pretos em casa é por não haver que perseguido de dona barbosa entrou na sala por uma porta e saiu pela outra com uma agilidade de macaco houve um espalhafato benedito ganhou a escada e fugiu rebentaram gargalhadas ana rosa deixou de tocar o dias até aí imóvel levantou-se rapidamente e deitou a correr como doido atrás do moleque desapareceram ambos benedito era a cria de maria barbosa um pretinho seco retinto alto muito levado dos diabos com os beiços enormes dentes branquíssimos o cristalino dos olhos azulado quebrava muita louça e fugia constantemente maria barbosa parara no meio da sala furiosa ai gentes não reparem é aquele maldito moleque pois o desavergonhado não queria vir de corpo nu servir água na sala patife ácio pego mas deixe estar que não as perdes malvado e voltando-se para o lado da rua se seu dias não te alcançar peste tens amanhã um campeste te seguindo a pista safado e saiu para a varanda muito atarevada gritando pela brígida ô brígida também estás dormindo seu diabo na sala as visitas discutiam rindo o fato do moleque e o mal gênio de dona barbosa com pouco ouviu-se um fafalhar de saias engomadas e em seguida aparecerá brígida uma mulata corpulenta a carapinha muito trançada cheia de flores um vestido de chita recendendo a trevo cheiroso tinha-se vestido de propósito para oferecer copos d'água em uma imensa salva de prata dirigia-se a todos um por um saracoteando os quartos volumosos a criadagem de manuel compunha-se de mônica uma cafusa idosa que amamentara na rosa e lavava a roupa da casa benedito e brígida além destes havia uma preta só para engomar outra só para cozinhar e outra só para levar recados na rua e apesar deste pessoal o serviço era sempre tardio e mal feito estas escravas de hoje tem luxos observou a manse em voz baixa a maria do carmo apontando com um olhar o vulto farfalhudo de brígida e entraram a conversar sob o escândalo das mulatas se prepararem tão bem como as senhoras sobre os caixeiros que roubavam do patrão para enfeitar suas peninchas e por uma transição natural falaram dos passeios a carro das festas e dos bailes de pretos os chifrins como lhe chamava meu defunto espigão conheço conheço bastante quesilha tivemos nós por causa deles é uma sem vergonheira ver as escravas todas de cambraia laços de fita água de cheiro no lenço a se requebrarem na dança sucia de patifes ah um bom chicote e elas dançavam direitinho dona Mância se dançavam elas não sabem a fazer o serviço a tempos e a horas lá para dançar são mestras nem o João enchova e a Mância tinha cólera na voz até parecem senhoras todas se fazendo muito sérias os pretos de jaqueta darem excelência e por que minha senhora para cá vossa senhora para lá é um desaforo a senhora não imagina e o melhor é que os velhacos não dizem o nome do escravo dizem mas é o nome do senhor não sabe o filomeno aquele criado do presidente pois esse é só conhecido por senhor presidente outros são senhores desembargadores doutores majores e coronéis é uma patifaria que devia acabar a chicote Ana Rosa acabou de tocar pela segunda vez e levantou-se do piano bravo bravo muito bem dona Nica e estalaram palmas tocou as mil maravilhas não senhor foi o dizem que sou borboleta todos cumprimentaram Ana Rosa o Freitas profetizou que ali estava um segundo Lira o único que não aplaudiu foi Raimundo deixou-se ficar a janela fumando Ana Rosa sentiu uma decepção por isso tinha se esforçado na execução da música e a despeito de tudo isso Raimundo parecia nem sequer ter reparado e com uma pontinha de mau humor Ana Rosa foi assentar-se ao lado de Lindoca agastada Eufrase levantou-se também e foi muito interessada reunisse a amiga que tal o achas perguntou-lhe logo ao ouvido olhando disfarçadamente para o Raimundo quem? fez Ana Rosa fingindo distração a outra indicou misteriosamente a janela com um dos polegares assim assim e fez um bico de indiferença e fez um fidalgo o diabo do homem Ana Rosa olhava de sorrelfa para Raimundo efetivamente sentia que a amiga falava a verdade Raimundo era bonito e elegante porém aquela indiferença doía-lhe como uma injustiça ele desde que chegara não lhe tinha votado ainda uma única palavra de distinção de diferença um gesto que a especializasse quando no entanto ali era ela incontestavelmente a mais chique a mais bonita e de mais a mais sua prima que Ana Rosa pouco ou nada estava informada da espécie de seu parentesco com Raimundo e ele ora sebo tratava-a como a toda gente falava-lhe como as outras igualmente delicado frio cortês com galanteios modernos bem limados é certo mas sem entusiasmo sem fogo não era como os outros rapazes do Maranhão que acercavam de elogios de oferecimentos e protestos de amor e com isto Ana Rosa sentia-se lesada roubada em seus direitos de formosura é um pedante resumiu ela consigo um infatuado nisto entraram na sala com ruído dois novos tipos o José Roberto e o Sebastião Campos foram logo apresentados a Raimundo e cumprimentaram a todos um por um com os galanteios cédicos do estilo Dona Eufrazinha sempre bela como os amores que pena ser eu já papel queimado então Dona Lindoca onde vai com essa gordura divida metade comigo quando se come desse doce Dona Bibina e tinham sempre na ponta da língua uma pilhéria sênio um dito xoxo sem graça para bolir com as moças José Roberto a quem só tratavam por Cazuza era um rapaz de 25 anos magro moreno sifilítico com uma cabeleira crespa e colossal olhos e cabelos muito pretos uma boca em ruínas usava lunetas azuis e sabia fazer cantar e acompanhar modinhas e lundus com certo apimentado baiano sensual um tanto grosseiro e baixo seu forte era o violão quando tocava tinha um amaneirado de trovador de esquina vergava-se todo sobre um instrumento abafava o som com a mão aberta sobre as cordas e sabia arrancar gemidos do violão José Roberto tinha alguma coisinha passava por estruína gostava de serenatas das pândegas quando pilhava uma dança não perdia uma pulada mas ficava o dia seguinte de cama exausto estrompado há muito fazia ele por agradar a na rosa ela sempre o repelia a rir também poucos o tomavam a sério um pândego diziam um vadio um peralta alguns chamavam no bom diabo era um tipo muito brasileiro muito vulgar no maranhão cheio de franquezas não fazia questão de dinheiro tinha um orgulho exagerado um pouco pulha e uma birra convencional e ridícula aos portugueses no mais alguma inteligência nenhum cultivo bastante honestidade e femeiro a toda prova o Sebastião Campos viúvo da primeira filha de Maria Barbosa era um outro tipo muito do maranhão porém nada tinha de José Roberto além da birra ridícula aos portugueses a quem sempre e só chamava os marinheiros os puças os galegos era senhor de um engenho de cana para as bandas do Munim e lá passava três meses no tempo da colheita e na cidade o resto do ano tinha quarenta anos muito asseado mas sempre com a roupa bastante mal feita usava calças curtas com seus pezinhos ridiculamente pequenos aparecendo desde o tornozelo barba acerrada e cabelo a escovinha tinha os olhinhos vivos e sensuais nariz pequenino e testa enorme a cabeça grandemente desproporcionada e os beiços grossos e vermelhos deixando ver uma dentadura miudinha e gasta porém limpa muito nacional só fumava o fumo de molho fabricado no Maranhão dizia preferir sua boa cana capim e seu vinho de caju a quantos conhaques e vinhos do porto havia por aí não cochilava com seus escravos na roça era temido até pelo feitor muito devoto cheio de escrúpulos e orgulhos de raça estava sempre a dizer que o Brasil teria ganho muito se perdesse a guerra dos Guararapes a nossa desgraça rezava ele era havermos caído nas mãos dos portugueses uma gente ronceira sem progresso uns lesmas resumia ele não gostava de aceitar favores de ninguém e quando dava para meter as botas em qualquer pessoa era aquela desgraça não tinha papas na língua levara sempre uma vida sedentária e um tanto preguiçosa gostava de ler ou conversar escarranchado na rede durante o dia inteiro em ceroulas fumando seu cachimbo de enorme taquari do Pará na rua encontravam-no impreterivelmente com um coletinho preto de seda curto camisa bordada trancelim muito comprido de ouro maciço obra antiga com passador relógio grande e brilhantes no peito da camisa gostava de perfumes ativos joias e cores vivas para ele nada via como um bom passeio ao sítio embarcado a fresca da madrugada bebendo seu trago de cachaça cachimbando seu fumo de codó era muito obsequiador em sua casa e passava a farta com a chegada desses novos tipos a reunião tornara-se mais animada foi-se buscar logo o violão e depois de grandes afinações e muitos pedidos o Cazuza principiou a cantar uma modinha que três andava ao lirismo sediço de 1820 era de Casimiro de Abreu esse silêncio e a voz de José Roberto um pouco rouca arrastava-se em um sentimentalismo piegas minha alma é triste como a rola aflita que o bosque acorda desde o albor da aurora nisso rebentou uma corda do violão ora pílulas disse o trovador dona Nica senhora não tem uma prima que não se lembrava e Ana Rosa foi ao seu quarto procurar uma corda voltou com uma segunda era a que havia arranjou-se a segunda e o Cazuza continuou depois de repetir os outros versos e em doce arrulo que o soluço imita o morto esposo gemedora chora e continuou muito lamorioso a cantar de abruras de uma paixão excepcional que entrara no coração do poeta e que lá permanecia a rabiar sem querer sair o Freitas na janela caceteava Raimundo sob o pretexto de citar-lhe as coisas notáveis do Maranhão de sua Atenas brasileira como pretenciosamente chamava ele o cônigo fugiu logo para a varanda covardemente com medo da seca não sou bairrista não senhor mas o nosso Maranhão é um torrão privilegiado e citava com grande ênfase os Gonçalves Dias os Cunha os Odorico Mendes os Pindaré os Sotero etc etc temos os nossos Faustos temos e passou depois a falar nas belezas da cidade no dique das mercês estava em construção mas havia de ficar obra muito de se ver e gostar afiançava ele cheio de gestos respeitosos falou do cais da sagração também não estava concluído dos quartéis estavam para entrar em concerto na igreja de Santo Antônio só faltava rebocar elogiou muito o teatro São Luís diz o cônigo que é o São Carlos de Lisboa em ponto menor lembrou respeitosamente a companhia lírica do Ramonda Tenor Remorini que morreu no Maranhão de Febre Amarela depois de ser muito aplaudido na gema de verde como aquela jurava a ele não voltaria a outra companhia ao Maranhão porém que mesmo na província havia moços de grande habilidade referia-se a uma sociedade dramática particular tinham seu jeito sim senhor e engrossava a voz com muita autoridade representavam os sete infantes de Lara os renegados o homem da máscara negra e outras muitas peças de igual merecimento tinham sua queda tinham não se pode negar e a sua ava se meneando a cabeça convencido principalmente a dama sim o moço que fazia de dama não havia que desejar o pegar do leque o revirar dos olhos certos requebros certas facerices enfim senhores era perfeito 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 raimundo bocejava e o freitas nem cuspia acudiam-lhe fatos engraçados sobre teatrinho soltava as anedotas em rebanhos sem intervalos raimundo já não achava uma posição na janela firmava-se hora em uma perna hora noutra virava-se da esquerda da direita e enfim abaixava a cabeça resignado que maçada dizia entre dentes entretanto ia contando o freitas enquanto todo atencioso limpava a manga do frac de raimundo sujo na caliça da janela estavam invasante de divertimentos que sua única distração era cavaquiar um bocado com os amigos ah era verdade havia uma festa nova de santa filomena mas que não seria como a dos remédios sim de certo dizia raimundo fingindo prestar atenção e espreguiçava-se a festa dos remédios e freitas soltou um assovio muito prolongado e estalou os dedos como quem diz vai longe raimundo estremeceu ficou gelado até a raiz dos cabelos percebeu aquela implacável ameaça a nova refrega estava iminente mediu involuntariamente com os olhos a altura da janela como quem procura uma fugida o nosso joão lisboa disse o freitas e meteu as mãos profundamente nas algebeiras das calças já em um folhetim publicado no número ora qual era o número do publicador maranhense espere e fitou o teto 1173 sim 1173 de 15 de outubro de 1851 pois nesse folhetim descreve ele circunstanciadamente e com muito donerra e gentilezas de estilo a nossa popular festa dos remédios raimundo aterrado prometeu ler o tal colhetim na primeira oportunidade ah mas é que hoje ela é outra coisa hoje não se compara há muito mais luxo mas muito e segurando com ambas as mãos a gola do fraco de raimundo e ferrando-lhe um olhar oportunamente arregalado disse sem transição acredite doutor mete pena o dinheiro que se gasta faz dó ver as sedas os veludos as anáguas de renda arrastarem-se pela terra vermelha dos remédios porque o senhor não pode imaginar o que é a terra vermelha dos remédios raimundo deu sua palavra de honra em que podia fazer uma ideia aproximada qual qual meu amigo não é possível e freitas repeliu com força a vítima aquilo só vendo e sentindo doutor e descreveu minuciosamente a cor a sutileza da terra como ela manchava o lugar em que caía como se introduzia pelas costuras dos vestidos das botas nas abas dos chapéus nas máquinas dos relógios pelo nariz pela boca pelas unhas por todos os poros aquilo meu amigo raimundo queixou-se intempestivamente que tinha muito calor abafava freitas levou-o pelo braço à varanda deu-lhe uma preguiçosa passou-lhe uma ventarola de bristol preparou-lhe uma limonada e depois de tê-lo regalado como se faz aos condenados antes de subirem ao suplício de pé como um carrasco em face do paciente com palavras escolhidas gestos convencionais afetando o estilo repetindo as frases frisando os termos repisando o que lhe parecia de mais interessante fez a seguinte descrição como se falasse para um grande auditório com mímica e posições parlamentares principiou descrevendo circunstanciadamente o largo dos remédios com a sua hérmida toda branca seus bancos ao redor muitos ariris muita bandeira muito foguete muito toque de sino falou com assombro do luxo exagerado com que apresentavam-se todos à missa da festa na qual dizia ele respeitosamente reúne-se a nata da judiciosa sociedade maranhense era tudo em folha e do mais caro e do mais fino desde o capitalista até o rélica cheiro do balcão havia luxo velho ou moço branco ou preto ninguém lá ia sem se ter preparado dos pés à cabeça nesse dia não havia roupa velha nem coração triste era um dia completo às quatro horas da tarde torna-se o lago a encher pensará talvez o doutor que tragam a mesma fatiota da missa naturalmente pois engane-se é tudo novamente novo são outros vestidos outras calças outras etc etc vamos adiante dizem alguns estrangeiros e dizendo isso tenho dito tudo que não há em todo mundo festa de mais luxo e a voz do freitas tinha a solenidade de um juramento o que lhe afiança o doutor é que não há criança que nessa tarde não tenha sua pratinha amarrada na ponta do lenço aparecem cédulas gordas moedas amarelas troca-se dinheiro ardem charutos caros no bazar as prendas sobem a um preço escandaloso digo-lhe mais nesse dia não há homem por mais pichilinga que não gaste seu bocado nos leilões nas barracas nos tabuleiros de doce ou nas casas de sorte nem a mulher por mais batida que não arrote grandeza pelo menos seu vestidinho de popelina vence enormes trouxas de doce seco corações unidos de cocada navios de massa com a mastriação de alfenim jurarás enfeitados e dourados cotias cotias engaioladas pombos cheios de fita frascos de doce de murici o diabo meu amigo as pretas minas cativas ou não surgem com seus ouros suas telhas de tartaruga suas ricas toalhas de renda suas saias de veludo suas chinelas de polimento seus anéis em todos os dedos e este povo mesclado coberto de luxo radiante com a barriga confortada o coração cheio de riso passeia exibe-se satisfeito de si pensando erroneamente chamar a atenção de todos quando cada um só repara e cuida de si como só presta atenção a sua própria roupa raimundo ria-se por delicadeza e espreguiçava-se na cadeira assoviando a noite continuou freitas ilumina-se todo o largo armam-se grandes e enfeitados arcos transparentes com a imagem da santa e os emblemas do comércio e da navegação a santa é protetora do comércio perdão o comércio é que é o protetor da santa porque é ele quem faz lhe a festa mas sim senhor face a iluminação armas brasileiras estrelas vasos o nome da santa tudo a bico de gás afora uma infinidade de balãozinhos chineses que brilham por entre as bandeiras os florões os ariris as casas de música fica tudo claro como o dia raimundo deu um suspiro profundo e mudou de posição há também para os moleques um pau de sebo balanços e cavalinhos é verdade o doutor sabe que é um pau de sebo perfeitamente tem a bondade de continuar com franqueza se não sabe diga que eu posso ora faz-me o favor de não se incomodar estou impaciente pelo resultado da festa queira continuar ora muito bem chega de toda a noite ah meu amigo então surge de todos os cantos da cidade um aluvião de velhos moços janotas meninos e negrinhas e enche o lago com um ovo pretos de ambos os sexos de todas as idades desde o moleque até o tio velho acodem carregados de cadeiras equilibradas em porção sobre a cabeça formam-se rodas mesmo no lago as famílias umas assentam-se outras acotovelam-se na praça a título de passeio fazem grupos riem discutem criticam namoram zangam-se ralham já houve uma senhora que castigou um moleque a chicote na própria festa a chicote sim aquilo meu caro doutor é uma espécie de romaria leva um pote cheio de água cuscuz castanhas assadas biscoitos etc etc e tudo isso ao som desordenado da pancadaria de três bandas de música dos gritos do leloeiro que sempre é um sujeito roco e da algazarra inqualificável do povo estamos no apogeu da festa ah fez Raimundo desanimado soltam-se os balões de papel fino cruzam-se as moças aos pares giram os janotas vendem-se roletes de cana sorvetes garapa cerveja doces pastéis de camarão chupas de laranja sentem-se arder charutos de canela gastam-se os últimos cartuchos esvaziam-se de todo as algebeiras e finalmente arde com grande júbulo geral o invariável fogo de artifício então tocam todas as bandas e todos os sinos ao mesmo tempo faz uma fumacera capaz de sufocar um fole e entre uma aclamação infernal aparece no castelo cercada de fogos de bengala a milagrosa nossa senhora dos remédios milhares de foguetes de lágrimas voam ao céu todos descobrem as cabeças pelo respeito a santa e abrem os chapéus de sol por amor da cabeça há uma chuva de fogos multicores todos os grupos todas as fisionomias todas as casas tomam sucessivamente as cores brilhantes do prisma depois dessa aurora boreal há uma espécie de espasmo e está acabada a festa freitas tomou fôlego raimundo quis falar porém ele atalhou logo de repente o povo quer sair corre junto a rua dos remédios aglomera-se irrita-se acotovela-se disputa os carros pragueja cada um quer chegar primeiro há trambolhões descomposturas gritos gargalhadas gemidos rinchos de cavalos tabuleiros de doces derramados crianças perdidas vestidos rasgados pés esmagados cabeças transtornadas e afinal todos desaparecem como por encanto o lago fica deserto e cada qual dispõe-se a esperar um ano inteiro fazer economias a juntar dinheiro para figurar na seguinte festa de nossa senhora dos remédios e freitas deixou-se cair em uma cadeira com a língua seca mas por que diabo retiram-se tão depressa perguntou raimundo freitas engoliu sofregamente três goles d'água é porque esse povinho por fogo de vista é pior que macaco por banana tirem-lhe de lá o fogo e desaparecerá logo toda concorrência com efeito e essa festa é muito antiga bastante ela já tem seu tempo ora espere e freitas ferrou olhar no teto no tempo dos governadores portugueses era ali o convento de são francisco foi poderia ser em mil setecentos e dezenove chamava-se então a ponta que forma hoje o lago dos remédios a ponta do romeu ora os frades cederam esse terreno a um tal capitão monteiro de carvalho que fez a ermida como se pode calcular no mato uma ocasião porém um preto fugido matou nesse lugar o senhor os romeiros que lá iam constantemente abandonaram receiosos a devoção somente 56 anos depois é que o governador joaquim de melo e povoas mandou abrir uma boa estrada que venha ser hoje a nossa pitoresca rua dos remédios raimundo pasmava daquela memória a ermida caiu em ruínas mas o ermitão francisco xavier mandou construir a que lá está presentemente em 1818 e daí principiou a festa que tive a honra de descrever de tudo isso disse raimundo o que mais me admira é a sua memória o senhor com efeito tem uma memória de anjo ora o senhor então ainda não viu nada vou contar-lhe raimundo ia disparatar quando felizmente acudiram todos à varanda criou alma nova apre dizia consigo é temível esse tipo serviu-se o chocolate o cônigo vinha a conversar em voz baixa com manuel pois é o que lhe digo compadre dizia aquele fique você com as casas e de vidas em meias moradas que rendem acha então que valem quatro contos de réis cada uma são de graça por esse preço homem porque aquilo é pedra e cal construção antiga deita séculos além disso as casinhas tem bom quintal bom poço não são devassadas da vizinhança verdade é que são um bocadinho quentes mas não mas eu abro janelas para o nascente replicou manuel e assim conversando chegaram a varanda onde já estavam a mesa João Roberto e Sebastião Campos serviam as senhoras acompanhando os oferecimentos de pilheres de mesa Raimundo dispensara-se do chá com medo do Freitas que lhe abria um lugar ao pé de si sentia-se mastigar secamente as torradas sorver aos golinhos o chocolate quente doutor disse o cônigo espetando com o gafo uma fatia de bolo de tapioca prove ao menos do nosso bolo do Maranhão também o chamam por aí bolo podre isso não há fora de cá é uma especialidade da terra é bom é porém um pouco pesado é de sustância acrescentou Maria Barbosa faça de tapioca de forno e ovos dona Bibina disse Ana Rosa recomendando os beijos são fresquinhos Amância com a boca cheia dizia baixo a Maria do Carmo pois minha amiga quando quiser encomendar suas missinhas com mais alguma cerimônia procure o padre que lhe digo é muito pontual e se contenta com o que a gente dá Estro dia citava ela dei-lhe 18 mil réis por uma missinha cantada mas também se podia ver a obra que o homem apresentou porém dará gente seus cobrinhos que tanto custam a juntar a muito padre que há por aí desses que mal chegam ao altar e já estão pensando no almoço e na comadre credo pra lá até pesa na consciência de um cristão o padre murta então lembrou a outra às vezes até se apresenta bêbado nos enterros Deus me perdoe e bateu na boca cá está quem já ouviu a todo pano encomendar o corpo de José Carocho não que hoje em dia até a gente perde a fé isso está se metendo pelos olhos mas é o que não tem o outro porta-se muito bem muito bem procedido muito cumpridor de suas obrigações zeloso da religião acredite que faz gosto dizem até e dona Mância segredou alguma coisa vizinha Maria do Camo abaixou os olhos e resmungou beaticamente Deus lhe leve em conta coitado houve um rumor de cadeiras que se arrastavam e os comensais afastaram-se dos lugares mesa feita companhia desfeita recitou logo João Roberto chupando os restos dos dentes e seguiu as senhoras que encaminhavam-se silenciosas para a sala nisso entrou o Dias trazendo o Benedito pelo cos vinha a botar os bofes pela boca e quase sem poder dizia que seguir o ladrão até o fim da rua grande e que ele quebrara para o lago dos quartéis e desaparecera pelo mato da camboa todos apreciaram muito o serviço do Dias e conversaram largamente sobre o fato elogiando o zelo do amigo e caixeiro de Manuel coitado ele é prestável daí a uma hora despediram-se as moças com grandes beijos e abraços lindoca gritava na rosa agora não arribe de novo sim minha vida ei de aparecer te olha e subiu dois degraus para dizer-lhe um segredinho sim sim eu frazinha adeus dona maria do camo não deixe de levar essas meninas a quinta no dia de são joão temos torta de caranguejo hein adeus coração etelvina não se esqueça daquilo bebina despeça-se da gente guarde seus quatro vinténs olhe dizia o sebastião campos que as tais moças para se despedirem são temíveis pudesse uma só não contê-las todas recitou risonhamente o freitas coçando o bigode com a sua unha maior e o piloto fosse eu triunfo eterno e depois de uma gagalhada seca voltou-se para raimundo com ar de proteção e despediu-se ofereceu-lhe a casa um talher em sua parca mesa vá por aquela nossa choupana doutor vá se aborrecer um pouco raimundo prometia vagamente bocejava ofereceu-se por nima delicadeza para acompanhar a casa alguma das senhoras as sarmentos aceitaram logo com grandes trejeitos de cortesia raimundo acompanhou-as até as mercês interiormente contrariado voltou incontinente vá se recolher seu mundico disse-lhe manuel na volta o senhor deve estar amassado raimundo confessara que sim e apertara-lhe a mão boas noites até amanhã olhe se precisar de qualquer coisa chame pelo benedito ele dorme na varanda mas deve estar tudo lá a mônica tem prática dessas coisas até amanhã durma bem raimundo fechou-se no quarto por dentro despiu-se calçou os chinelos acendeu um cigarro e deitou-se na cama abriu por hábito um livro mas no fim da primeira página as pálpebras fecharam-se-lhe soprou a vela então sentiu um bem-estar indizível uma quebreira agradável declarou-se feliz por se achar livre do freitas encolheu as pernas com preguiça abraçou-se aos travesseiros e antes que qualquer dos acontecimentos desse dia tivesse tempo de chegar-lhe a memória adormeceu todavia alguém a pouca distância velava pensando nele fim do capítulo IV gravado por Adriana saciotto capítulo 5 de o mulato de aluísio azevedo esta gravação LibriVox está em dominio público gravado por Adriana saciotto Ana Rosa velava duas horas no seu quarto sozinha embalando-se na rede os armadores de ferro gemiam no silêncio a semelhança de uma criancinha de peito e aquele vagido insistente irritava o sistema nervoso da rapariga porque lembrava-lhe a criação a maternidade o amor logo que entrou no quarto chamara impaciente pela Mônica a confusa dormia na esteira por debaixo da rede da iaia Mãe Pretinha era assim que Ana Rosa chamava Mãe Pretinha ó senhores e desmanchou freneticamente o penteado e arremessou as joias sobre o tocador Mãe Pretinha o que é iaia não se agaste você tem um sono de pedra oh e deu um estalo com a língua dispa-me e estendeu-se negligentemente em uma cadeira entregando os pés pequeninos e bem calçados a criada Mônica tomou-os com brandura entre as mãos descalçou com jeito as botinas sacou as meias depois com um cuidado religioso como um devoto a despir a imagem de Nossa Senhora começou a tirar as roupas de Ana Rosa desapertou-lhe o colhete desatou o cadastro das anáguas e quando a deixou só em camisa disse apalpando-lhe as espadas iaiá voz missê está tão suada e logo foi muito apressada a buscar roupa ao baú Ana Rosa cismava coçando de leve a cintura o lugar das ligas e as outras partes do corpo que estavam comprimidas por muito tempo Mônica voltou com uma camisola toda cheirosa impregnada de junco e abrindo-a com os braços enfiou-a pela cabeça de Ana Rosa a menina levantou-se fez cair a seus pés a camisa suada e com um jeitinho de rola afagando os seios virgens conchegou ao corpo a camisola fresca de linho depois suspirou baixinho e foi correndo na pontinha dos pés atirar-se a rede com uma grande impaciência Mônica juntou cuidadosamente a roupa dispersa pelo chão estendeu a que estava suada e guardou as joias iaiá que é mais alguma coisa água disse Ana Rosa ninhando-se entre os lençóis defumados de alfazema só se lhe via a cabecinha inquieta sair dentre nuvens de pano branco com uma esperteza de pássaro a Cafusa trouxe-lhe uma bilha d'água e Ana Rosa depois de beber beijou-lhe a mão boas noites mãe pretinha abaixa a luz e fecha a porta Deus te faça santa abençoou a Cafusa traçando no ar uma cruz com a mão direita e retirou-se humilde tudo a bom modo e passos surdos Mônica era uma mulher de 50 anos gorda forte e sadia muito asseada as tetas pesadas e descaídas dentro do cabeção um barbante ao pescoço com um crucifixo um dente de cão uma pratinha de 200 réis e um pedaço de lacre encastuado em ouro amamentara na rosa e conservara-lhe sempre um amor maternalmente extremoso uma dedicação desinteressada e passiva Ana Rosa era o seu ídolo era a sua única afeição porque os filhos morreram-lhe a Cafusa chamava a sua filha seu cativeiro nunca viera da fonte onde ia lavar sem trazer-lhe frutas e beija-flores o que dantes constituía para a pequenita um verdadeiro prazer todas as noites e todas as manhãs abençoava-a sempre com as mesmas frases Deus te faça uma santa Deus te ajude Deus te abençoe quando Ana Rosa fazia qualquer diabrura que desagradasse a mãe preta esta a repreendia com autoridade porém em casa fora sempre uma defensora das acusações da avó e do pai Mônica era forra havia seis anos Manuel dera-lhe a carta a pedido da filha muita gente clamou contra isso terás o pago diziam mas a boa mulher nunca deixou a casa não se quis separar de sua iaia e continua a servi-la como dantes como boa escrava Ana Rosa logo que se sentiu no conchego confidencial de sua rede de linha na íntima tranquilidade de seu quarto frouxamente iluminado pela luz discreta e mórbida de uma lamparina de azeite principiou a passar uma revista a todos os acontecimentos desse dia Raimundo vinha nessa aluvião como um fato original e agradável aquele rosto moreno de olhos ardentes e cabelos amulatados não lhe saía da memória procurava com insistência recordar-se dele em algum tempo de sua vida nada diziam-lhe que tinha brincado com ela em pequenino que ele a estremecia cheio de respeito e inocência porém todas essas coisas produziam-lhe o efeito de um conto duvidoso fantástico leve e perfumado como o fumo de um charuto da baía e as meias sombras as reticências com que lhe falavam sobre Raimundo envolviam-no em uma atmosfera misteriosa e romanesca afinal quem seria ao certo esse belo rapaz nunca lhe o explicaram satisfatoriamente paravam em certos pontos saltavam sobre outros como sobre brasas e o véu nebuloso com que envolviam o passado de Raimundo dava-lhe a imaginação molesta da rapariga um encanto venenoso de um sabor acre porém agradável cheio de atrações entontecia de pensar nele a lembrança daquele vulto airoso fora do vulgar em que a distinção social a nobreza do pote se fundiam singularmente com uma certa beleza selvagem uma certa aspereza de traços produzia-lhe o efeito de um vinho bom muito forte de uma doçura irresistível como a do muscatel ficava estonteada perturbava o contraste daquela fisionomia a expressão incompreensivelmente dominadora do olhar daquele homem sentia-se humilhada pensando nele descobria-lhe certo império másculo certa preponderância que era para si uma novidade comparava-o aos outros homens e achava-o incontestavelmente superior imponente austero fechado ao olhar mais penetrante e inviolável e insensivelmente Ana Rosa se deixava ir por um abismo sem fundo de conjecturas perdida sem querer parar sem querer refletir sem querer pensar em outra coisa que não fosse Raimundo de repente surpreendeu-se a dizer como deve ser bom o seu amor e cismava como aqueles bigodes eriçados roçando os lábios de uma mulher moça como ela deveriam produzir delírios quanta tenura não havia naqueles olhos de feitil de amêndoas e cercados de pestanas crespas e pretas como as pernas de um bicho venenoso aquelas pestanas lembravam-lhe o pelo de uma aranha caranguejeira estremecia e a voz harmoniosa e distinta de Raimundo parecia-lhe balbuciar coisas ternas e estranhas ao ouvido produzindo-lhe arrepios e volvia a pensar como deve ser bom ouvir-se dizer eu te amo por aquela boca e por aquela voz depois veio-lhe a lembrança o pote sério frio quase severo do moço essa indiferença ao mesmo tempo que a despeitava e doía levantava-lhe um desejo incisivo de conquistá-lo de vencê-lo de reduzí-lo a homem de ver a seus pés esse puritano esse colosso de orgulho e severidade que até aos velhos impunha respeito e entre mil pensamentos deste gênero e com o sangue quente a percorrer-lhe mais apressado das artérias adormeceu Ana Rosa depois de ter procurado várias posições na rede e quem a pudesse observar pela noite velha vê-la ia de vez em quando abraçar-se sonhando aos travesseiros e estender numa estremeção os lábios entre abertos e sófregos como quem procura um beijo no espaço na manhã seguinte acordou pálida e nervosa como uma noiva no dia imediato às núpcias sentia-se sem ânimo de preparar-se e ir para a varanda ficou a cismar deitada com os olhos entrecerrados cheia de cansaço parecia sentir ainda junto do rosto a fisionomia ardente de Raimundo acordara às seis horas e a duas meditava perdida numa grande irresolução com as pálpebras lânguidas as narinas dilatadas pelo hálito quente e doentio os beiços secos ásperos de um calor febrento sentia um geral quebramento de corpo um fastio de vontade espreguiçamentos de febre e neste estado ia se deixando ficar na rede toda ela cismas e moleza a voz clara de Raimundo que conversava na varanda e mexia com a xícara de café despertou-a como um apelo urgentíssimo em um abrir e fechar de olhos Ana Rosa ergueu-se lavou-se e vestiu-se fitou o espelho achou-se feia as faces manchadas as roupas réles deitou pó de arroz no rosto procurou compor pelo melhor o cabelo perfumou-se e escorvou um sorriso apareceu com um grande acanhamento na varanda deu a Raimundo um bons dias frio de olhos baixos não podia encará-lo de vergonha da noite Maria Barbosa já lá estava a labutar a dar voltas cuidando da casa gritando com os escravos olha esse bilhete da Eufrásia disse ela ao ver a neta e passou-lhe uma tira de papel engenhosamente dobrada em laço com um galinho de alecrim espetado no centro Ana Rosa teve um gesto involuntário de contrariedade aborrecia-lhe agora sem saber porque a amizade da viúva dela que fora tanto sua íntima sua confidente a sua melhor amiga o seu tudo nem queria também saber das outras umas maçantes dizia consigo e sentia vontade de ficar só inteiramente só a pensar em sua vida e nos seus tédios serviu-se de uma xícara de café e deu-se por incomodada vossa excelência sente alguma coisa perguntou-lhe Raimundo com solicitude delicada Ana Rosa estremeceu levantou os olhos viu-os de Raimundo abaixou logo os seus e entre sorrindo gaga balbuciou sim senhor mas que supunha ser nervoso é isto explicou logo Maria Barbosa que parara para ouvir a resposta da neta nervoso olhe que essas moças de agora estão cheias de tanta novidade de tanta moléstia da moda é o nervoso é a enxaqueca é o flato é o faniquito ah meu tempo meu tempo Raimundo riu-se e Ana Rosa sacudiu os ombros com indiferença não faça caso moça esta menina está assim de tempos e ninguém me tira que foi o quebranto que lhe pregaram Raimundo riu-se mais e Ana Rosa endireitou-se na cadeira contrariada com a explicação da avó Tolerona dizia consigo que ideia não ficará ele fazendo de tudo isso não se ria em omundico não se ria que aqui está quem já andou de quebranto a dá não dá com os ossinhos no gavião e tirou do seio um trancelim com uma enorme figa de chifre encastuada em ouro ai minha rica figa a ti o devo que me livraste do mal olhado mas conte-me isso minha senhora queira contar-me isso ora o que pois então o senhor não sabe que existe o mal olhado e que uma vez pegando uma criatura de Deus está despachadinha credo então que diabo andou o senhor estudando lá por essas paragens que correu ah isso na Itália chama-se getatura aqui então é quebranto disse Ana Rosa risse justamente como em Portugal vossa excelência também acredita no mal olhado perguntou-lhe Raimundo bobagens disse ela ah então não é supersticiosa felizmente não senhor além disso e Ana Rosa rindo-se abaixou a voz ainda se acreditasse não corria grande risco porque dizem que o quebranto ataca em geral as pessoas bonitas e sorriu para Raimundo ah então é prudente a cautelar-se disse ele galanteando e como se Ana Rosa lhe chamasse atenção para sua beleza passou a examiná-la com minuciosidade e surpresa e quanto a velha taramelava meu caro senhor hoje já não se acredita em coisa alguma por isso é que os tempos estão como estão cheios de febres de bexigas de tísicas e de paralisia que nem os próprios doutores sabem o que aquilo é diz que é beriberi ou não sei o que mas o que eu afianço é que nunca vi em dias da minha vida semelhante moléstia e que o tal como chama está matando de repente como obra do sujo credo até parece castigo Deus me perdoe isto vai tudo mas é caminhando para uma república há de dar-lhes uma que os faça ficar de dente arreganhado pois se já não há católicos apostólicos romanos já poucos são os que rezam e que sejam tementes a Deus hoje Deus me perdoe e bateu nas bochechas até os padres não prestam os padres santo Cristo Raimundo ria-se quanto mais se vossa excelência conhecesse outros países mais civilizados onde a liberdade de culto credo virgem santíssima que inferno não serão nesse caso os outros apre também assim não e benzendo-se com ambas as mãos pediu que a deixassem e dar uma vista de olhos pela cozinha é eu não está lá e o serviço fica logo para trás caem no remancho diabo das pestes e afastou-se gritando desde a varanda pela brígida que eram quase nove horas e nem sinal de almoço os dois moços ficaram a sós na varanda com um grande silêncio encafifador ela de olhos baixos confusa aborrecida e ele a observá-la com prazer inteiramente absorvido pela contemplação daquela cabecinha bem encadernada que tinha diante dos olhos como um livro desconhecido efetivamente Raimundo ainda não tinha reparado que sua prima era bonita sim senhor tem um belo par de olhos pretos magníficos cabelos achou-a bem tratada uma tês muito limpa fina e lustrosa com uma certa palidez simpática sombreada de amarelo de nápoles mãos claras e um sorriso de dentes areados depois de algum silêncio principiaram a conversar com muita cerimônia ele dava-lhe excelência e ela amassava-se com isso quase que não respondia Raimundo perguntou-lhe pelo pai que tinha ido para o armazém como de costume só subiria para o almoço e para o jantar daí queixou-se da solidão em que vivia no aborrecimento daquela casa um cemitério triste lamentou não ter um irmão e depois em resposta Raimundo disse que lia para se distrair mas que a leitura às vezes a fatigava que Raimundo lhe emprestasse um romance bom tenho aqui um que vossa excelência não conhece com certeza é de um escritor que apareceu há pouco tempo Júlio Werner conhece? não conhecia mas aceitava deve distraí-la fala de viagens tem descrições originais situações bem urdidas como ciência não o aconselho a ninguém porém como romance para matar o tempo acho-o preferível a um mimeamente de enredo amoroso então passaram a conversar sobre viagens Ana Rosa lamentou muito nunca ter saído do Maranhão que tinha vontade de conhecer outros climas outros costumes que se entusiasmava com a descrição de certos lugares falou suspirando da Itália ah Nápoles vossa excelência sofreria uma decepção se lá fosse os romances otimistas pintam-na como um paraíso mas quanto a mim pelo menos a primeira impressão que recebi quando lá cheguei foi horrível calcule 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 vossa excelência que me vi cercado de uma nuvem de laçarones maltrapilhos e fedorentos que disputavam minha bagagem com uma algazarra e uma brutalidade dignas de murros é uma cidade miserável mas uma natureza esplêndida isso é verdade se vossa excelência quiser vou buscar o meu álbum e todo solícito foi buscar o seu álbum de desenhos assim que ele levantou-se Ana Rosa sentiu um grande alívio respirou como se deixasse em peso porém já se achava melhor mais disposta desaparecera-lhe o nervoso e tinha até vontade de rir e gracejar é que Raimundo no meio da conversa dissera discretamente que simpatizava muito com ela que a achava bonita e isso deu as faces da moça um cor de rosa tão fresco e tão puro que o rapaz não se pudera furtar a admirá-lo Raimundo voltou com o álbum e abriu-o de par em par de fronte de Ana Rosa e passando as folhas com seus dedos morenos e roliços explicava claramente as paisagens montanhosas da Suíça os edifícios e os jardins de Paris os arrabaldes da Itália e do Brasil e contava com sincero gosto os passeios os almoços em viagem as serenatas enfim tudo o que aqueles desenhos lhe deparavam a memória dizia o que fizera por este lago como passar aquela ponte ou o que sabia daquele chalhezinho verde em árvores magníficas ou como fora servido neste hotel Ana Rosa escutava com silêncio taciturno da inveja que é isto? perguntou ela de repente ao ver um esboço que representava dois bispos preparados em caixões de defunto para descer da sepultura ah fez ele rindo isto é cópia de um quadro que vi na sacristia do velho convento de São Francisco na Paraíba não vale nada como todos os quadros que lá estão e não são poucos pintados sobre madeira muito duros um colorido impossível as figuras muito mal desenhadas e sem movimento trouxe-o como curiosidade cronológica é dos mais antigos deve ter um bom par de anos vossa excelência vê-se escudo na mão do frade pois bem tenha a bondade de virar a folha e encontrará um soneto que aí estava escrito a olho e Ana Rosa leu o seguinte soneto este quadro leitor onde a figura vivo o bispo de Poé que morto estava mostra quanto Francisco o estimava pois não quer vá com culpa a sepultura olha o outro de fronte em que a pintura julgulado o expõe este formava contra a ordem mil queixas que esperava fossem dos frades trágica jactura tu agora leitor que é diferente sorte vez nestes dois acontecida toma a ti a que for mais conducente o primeiro ama a ordem e torna a vida o segundo a aborrece e golpe sente ambos o prêmio tem por igual medida quem há de gostar disse a vovó ela tem muita devoção com São Francisco olhe aí tem vossa excelência um dos pontos mais bonitos de Paris estas ruínas que aparecem deste lado são do Louvre hoje já tudo isso está redificado e passaram a conversar sobre a guerra franco-prussiana que três anos antes tinha afindado Ana Rosa com o álbum descansado sobre a mesa via e ouvia tudo com um grande interesse perguntava já com menos cerimônia o que queria dizer aquele grupo de estátuas ou este torrião entre nuvens negras Raimundo debruçado nas costas da cadeira em que ela estava às vezes abaixava a cabeça para afirmar o objeto e roçava involuntariamente o rosto nos cabelos de Ana Rosa e ela cheia de estremecimentos sentia o hálito forte do rapaz a fazê-lo um princípio de cócegas nas orelhas ao virar de uma folha deram de súbito com uma fotografia de mulher sorrindo maliciosamente em uma pose teatral com as saias de cambraia curtíssimas e arredondadas colo nu pernas e braços de meia oh fez Ana Rosa espantando-se como se o retrato fosse uma pessoa estranha que se viesse entremeter no colóquio dos dois e maquinalmente desviou os olhos daquele rosto expressivo que lhe sorria do cartão com um descaramento muito real e uma ironia atrevida Ana Rosa declarou-a logo detestável ah certamente é uma dançarina da ópera de Paris explicou Raimundo afetando indiferença tem algum merecimento artístico e tomando a fotografia com cuidado para que Ana Rosa não percebesse a dedicatória nas costas do cartão colocou entre as folhas vistas do álbum ao terminarem Raimundo falou muito da Europa e como viesse apelo à música pediu Ana Rosa que tocasse um bocado antes do almoço passaram-se para a sala e ela com um grande acanhamento e um pouco de desafinação executou várias peças quase todas do talentoso e obscuro Sérgio Marinho um privilegiado compositor filho do Maranhão que aí viveu pobre e morreu doido no convento de Santo Antônio Benedito apareceu na porta da sala ia senhor está chamando para a mesa o almoço correu muito animado e alegre o cônigo Diogo viera a convite de Manuel com o fim de saírem depois com Raimundo e passarem uma revista às casinhas de São Pantaleão serviu-se a segunda mesa e os caixeiros subiram com grande ruído de pés por esse tempo os três surgiram na rua formando cada um mais vivo contraste dos outros Manuel com seu tipo pesado e chato do comércio o cônigo com sua batina lustrosa aristocrata suas meias de seda escarlate e seu pé apertadinho no sapato de polimento Raimundo com as suas roupas parisienses bem talhadas a bengala inquieta o seu exposição da baía nos queixos formavam uma respeitável trindade filosófica na qual o cônigo representava a teologia Manuel a metafísica e Raimundo a filosofia positivista o que bem examinado era a mais prodigiosa aliança que se pode fantasiar o governo do papado o monárquico e o republicano Ana Rosa os espreitava e seguia com a vista curiosa por detrás das rótulas de uma janela por onde passava o variado grupo Raimundo atraía a atenção dos curiosos as negrinhas corriam ao interior das casas chamando em gritos a iaia para ver um moço na rua os linguarudos paravam com grande ar de bestas para examiná-lo bem os olhares mediam-no grosseiramente da cabeça aos pés como se tomassem a medida de um defunto para mandar fazer o caixão quem é aquele sujeito o brito é o hóspede do manuel pescada respondia um bento ah esse é que é o tal doutor de coimbra o cujo afirmava o bento mas brito vem cá disse o outro com grande mistério como quem faz uma revelação importante ouvi dizer que é mulato e a voz do brito tinha o assombro de uma denúncia de crime que queres meu bento são assim esses pomadas cada terra quando não lhes fecundamos as mães e limpamos lhes a raça coçam sempre a orelha com o pé branquinho nacional isso é velho como a sede braga é gentinha com que eu embirro ó bento como com o vento disse o brito com uma troca e baldroca de vever e bebê que denunciava a sua genealogia galego por sangue em outra parte dizia-se olé uma cara nova que achado é o doutor raimundo da silva médico não advogado o que ele faz do que vive o que possui vem advogar a própria causa por cá está tratando do que lhe pertence e do que não lhe pertence o que me conta você homem coisas da vida meu amigo em uma casa de família sabem passou por aí o raimundo que raimundo pergunta um coro aquele mulato que diz que é doutor e está as sopas do manuel pescada dizem que ele tem alguma coisa pulha minha rica todos esses aventureiros que arribam por cá trazem o rei na barriga e o pescada para que o quer em casa qual quer o que homem o manuel despachou o logo porém o mitra deixou-se ficar ó essa sempre há muita gente sem vergonha em outras partes juravam que raimundo era filho do cônigo diogo e que vinha dos estudos ainda noutras viam em raimundo uma carta do partido conservador o redator do maritacaca dizia um correligionário espere um pouco deixe chegarem as eleições e então você verá esse sujeito de cama e mesa com o presidente olhe ele se hão de dar perfeitamente porque tanto cara de safado tem um como o outro e assim a raimundo sendo inconscientemente o alvo de mil comentários juízos temerários e estúpidas conjecturas à noite estava fechado o negócio das casas e decidido que mal fizesse bom tempo iriam ao rosário resolver o da fazenda no dia imediato raimundo deu um passeio ao alto da carneira no outro chegou até são tiago no outro percorreu a praça do mercado foi três ou quatro vezes ao remédios repetiu a visita aos pontos citados e aborreceu se não tinha mais para onde ir meteu-se em casa mas apesar de o haverem prevenido de que o maranhão era uma província muito hospitaleira como de fato é reparara inteiramente despeitado que sempre e por toda parte o recebiam constrangidos não lhe chegava às mãos o mais simples convite de baile paravam a conversação em certos pontos quando ele se aproximava tinha medo de falar em sua presença sobre assuntos comuns e inocentes enfim convencido de que era antipatizado em geral sepultou-se em seu quarto e só saía quando algum de seus negócios o chamava com urgência à rua ou simplesmente para ir à varanda dar um dedo de palestra à prima estes cavacos faziam-se pelo alto dia a horas de mais calor ou então no cerão raimundo raimundo todo respeitoso raimundo todo respeitoso assentava-se de fronte da máquina de costura em que cozinha na rosa e com um livro entre os dedos ou a desenhar alguma coisa prestava-lhe muita atenção pedia-lhe explicações sobre a costura sobre o modo de arrematar as bainhas de tirar os alinhavos as vezes conversavam distraídamente sobre religião política e literatura e ele levava seu bom humor a ponto de concordar frouxamente com as teorias metafísicas e disparatadas da adversária raimundo que nunca vivera em família deliciava-se com aquele prazer tranquilo e honesto do lar mas dona maria barbosa vinha com seu gênio mal quebrar muita vez esse remanso de felicidade era insuportável raimundo 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 contentava-se com passar parte dos dias no bilhar do único hotel da província não sem pena de abandonar as inocentes conversas da varanda em breve criou fama de jogador e bêbado o fato é que por tudo isso minava uma repugnância surda contra a província e contra aquela maldita velha quando o estalo do chicote ou da palmatória arrebentava no quintal ou na cozinha raimundo repelia o lápis ou a pena com que trabalhava no quarto exclamando lá está o diabo nem me deixa fazer nada e saía furioso para o hotel ora na rosa era também contra o castigo e isto como que serviu de pretexto para uma expansão mútua de sentimentos entre os dois moços mais um dia em que o benedito levou uma mela mais prolongada raimundo chegou-se a manuel e falou-lhe resolutamente em mudança que sabia estava incomodando e não queria abusar que o senhor manuel tivesse paciência e lhe arranjasse uma casinha mobiliada e um criado o que homem protestou logo manuel a quem não convinha a saída do hóspede antes de realizada a compra da fazenda o doutor pensa que está na europa ou no rio pois então casinhas mobiliadas e com criado é uma coisa que se encontre por cá e cheio de movimentos negativos continuou dizendo que o que raimundo queria era quase impossível sobre acarretar para ele manuel certa responsabilidade o que não diriam por aí que raimundo tinha sido tão maltratado em sua casa que se vira obrigado a sepitar entre quatro paredes tendo aliás parentes e amigos no maranhão não senhor concluiu ele deixe-se ficar por cá pelo menos até o verão em agosto iremos juntos ver a fazenda e como por esse tempo já todos os seus negócios estarão liquidados ou o senhor volta para a corte ou se estabelece decentemente por aqui mesmo então não lhe parece assim mais acertado sim visto isso esperemos o verão e raimundo esperava o mês de agosto com uma impaciência de faminto é que além do interesse de fugir ao mau gênio de maria barbosa sua imaginação ociosa pedia como uma necessidade aquela visita ao lugar em que diziam-lhe secamente ter ele nascido e brincado seus primeiros anos a viagem à fazenda seria no fim de contas distração para um mês pelo menos esperou porém a esperar o verão raimundo entretinha-se todos os dias com ana rosa e ainda nos princípios de junho já confessava não lamentar a dificuldade da mudança ao contrário sentia até que não a poderia mais realizar sem sofrer a falta daquele conchegozinho de família sem curtir grandes saudades por aquele entezinho amigo franco e meigo que todos os dias a costura o cobria de perguntas e cercava de cuidados efetivamente a filha de manuel já não era a mesma para ele a excelência desaparecerá como uma inutilidade ridícula entre pessoas que se estimam sinceramente os sustos os sobressaltos as desconfianças que dantes acometiam ana rosa em presença daquele moço tão sério foram substituídos por momentos agradáveis e cheios de confiança em que raimundo ora contava as peripécias de uma jornada hora desenhava caricaturas a lápis hora cantava alguma melodia alemã ou recitava algum romance italiano ou simplesmente lia versos ou jogava as damas e o dominó ana rosa sentia em tudo isso um grande encanto porém incompleto raimundo pelos modos parecia não ligar-lhe mais do que uma amizade respeitosa e isso não a satisfazia raro era o dia em que ela soube qualquer pretexto zinho não tomasse uma liberdade não fizesse uma carícia disfarçada dizia por exemplo esta varanda é muito fresca como tenho as mãos frias veja e desamparava-lhe as mãos que ele segurava frouxamente com medo de ser indiscreto outras vezes fingia reparar que raimundo tinha as mãos pequenas e vinha-lhe a fantasia medi-las com as suas que eram incomparavelmente menores outras queixava-se de febre e pedia-lhe que visse-lhe o pulso mas a todos esses disfarcezinhos delicados a todas as sutilezas que a mulher sabe inventar ao lado de quem ama e que ana rosa manejava com perícia sujeitava-se ele frio e indiferente às vezes distraído este pouco caso do moço desesperava a filha de manuel doia-lhe aquela falta de entusiasmo aquele nenhum amor por ela que tanto fazia por merecê-lo às vezes ana rosa parecia sem querer dar uma palavra e com os olhos vermelhos e pisados raimundo atribuía isto ao nervoso tratava de distraí-la por meio da conversa e da música sem nunca falar-lhe do aspecto triste de sua fisionomia como o homem delicado não queria de forma alguma devassar as causas secretas dos desgostos de uma senhora e com isso criava incientemente nova causa para afligi-la porque ela quando no quarto se percebia abatida e triste fazia por conservar intactos na fisionomia os vestígios da tristeza na esperança de impressionar raimundo ser interrogada por ele merecer-lhe dó e talvez amor confiava na simpatia do sofrimento porém a presença friamente atenciosa de raimundo as perguntas nimiamente delicadas com que ele se informava de sua saúde a severidade médica com que ele falava daquelas tristezas da insônia e da falta de apetite enfim a desesperadora condescendência que raimundo afetava como para obsequiar uma convalecente para impedir os acessos para ajudar a cura enchiam-na de raiva e destruíam-lhe a esperança de ser amada por ele uma ocasião em que a triste menina apareceu muito mais pálida e desfeita raimundo chamou a atenção de manuel para a saúde da filha e fez-lhe ver que aquilo não ia direito tenha cuidado seu manuel a senhora sua filha parece-me bastante doente e aquela idade é muito perigosa talvez fosse acertada uma viagem em todo caso procure descobrir a causa de tão estranhos padecimentos creia que eu no seu lugar já teria descoberto manuel coçava a cabeça em silêncio convencido de que a verdadeira causa já o médico lhe havia declarado necessidade de casamento mas como raimundo pintasse o caso muito feio e insistisse em que era preciso fazer alguma coisa teve o bom português nessa mesma tarde uma conferência com o compadre e com o seu caixeiro dias a quem prometeu sociedade comercial caso se efetuasse para o seguinte mês como ficava resolvido o casamento dele com a na rosa mas ela levará em gosto perguntou o dias olhando-se todo com um riso para ver se descobria em si capital correspondente ao que trazia a noiva aquele casamento era para ele como todas as coisas em que se metia um negócio de interesse naturalmente respondeu manuel porque a última vez que coloquei-lhe nisso ela deu-me esperança agora é provável que dê certeza de não casar talvez como não casar como eu lhe digo e o cônigo apresentou suas razões fez bons argumentos estabelecia premissas e tirava conclusões predizia consequências calculava resolvia e afinal declarou que aquela hospedagem do cabroche em casa de manuel nunca fora de seu gosto mas este para quem a ganância era um hábito de vida abanou as orelhas as palavras do compadre e descreveu a atitude desinteressada de raimundo em sua casa falou da indiferença e do ar respeitoso do hóspede lembrou até que fora ele coitado o próprio provocador daquela conferência e terminou dizendo friamente que por esse lado nada temia não por aí podemos estar descansados veremos veremos porém sem assistir ao casamento do dias nada acredito cu e fidas vide e o cônigo açoou-se com estrondo nessa mesma noite manuel aproveitando a ausência do hóspede levou a filha ao quarto de maria barbosa a velha embalava-se na rede assentada bebendo seu fumo de corda no cachimbo e fitando um velho oratório de pau santo anna rosa encostou-se preocupada a uma cômoda e manuel depois de discorrer sobre várias coisas indiferentes declarou que no dia seguinte viriam as amostras da casa do vilarinho para a noiva escolher as fazendas de seu enxoval quem vai se casar? perguntou anna rosa no alvoroço faz-te desentendida minha sonça ora qual de nós aqui tem mais cara de noivo? eu ou tua avó? e manuel fez uma festinha no queixo da filha casar? eu? mas com quem papai? e anna rosa sorriu porque calculou que raimundo a tivesse pedido em casamento ora com quem havia de ser minha disfarçada e dessa vez foi manuel que riu iludido pelo bom acolhimento que a filha dera à notícia não sei não senhor respondeu ela com ar de quem sabe perfeitamente quem é? anda lá minha soncinha não sabes outra coisa? e enquanto anna rosa parecia muito ocupada em raspar com a unha uns pingos de cera velha espalhados pela madeira da cômoda continuou manuel mas por que não me tinhas falado com franqueza sua caprichosa fazendo pobre rapaz supor que não o querias? anna rosa ficou séria a fazê-lo coitado andar por aí tão derreado que metia dó como? pois então não sabes como andava o nosso dias o dias? fez anna rosa empalidecendo então quem havia de ser filha? ora senhores tem graça tem graça não senhora vós messi me disse que o aceitava para marido que diabo quer dizer agora essa mudança? ah que temos moros na costa bem me dizia o compadre eu não sei o que lhe disse o compadre mas o que lhe digo papai é que não me caso definitivamente com o dias mas anica tu se não o queres é porque já tens outro de olho não sei não senhor e abaixou os olhos bem vê lá isso já me vai cheirando mal ora dizes uma coisa ora dizes outra o mês passado respondeste-me na varanda pode ser e agora as duas por três dizes que não sabes que só quero a tua felicidade não te contrario mas tu também não deves abusar mas gentes o que foi que eu fiz? não estou dizendo que fizesses alguma coisa? só te aviso que prestes atenção para a escolha que fizeres nem quero imaginar que tu serias capaz de escolher uma pessoa indigna de ti mas como papai? isso vai a quem toca não sei se me entendes ora seu Manuel disse Maria Barbosa levantando-se e pousando no chão o enorme cachimbo de Taquari do Pará você também tem lembranças que parecem esquecimento pois então uma menina que eu eduquei ia olhar e gritou com mais força para quem seu Manuel? vejam se isso não é mesmo vontade de provocar uma criatura bem bem eu não digo isso para ofender desculpou-se Manuel mas é que nós temos cá um rapaz bem parecido que um cabra berrou a sogra e era muito bem feito que acontecesse qualquer coisa para você ter mais cuidado no futuro com as suas hospedagens também só nessa cabeça entrava a maluqueira de andar metendo-o em casa criou-los cheios de fumaças hoje todos eles são assim sucia de apistolados dá-se-lhes o pé e eles tomam a mão corja desce mas é por muito feliz em não lhe ter recebido o coce porém fique sabendo que só a mim o deve sei a educação que dei a minha neta por essa respondo eu quanto ao cabra é tratar de despachá-lo se não quiser ao depois se pegar com trapos quentes percebe? pois bem pois bem senhora amanhã mesmo tratarei disso e Manuel pensou em se aconselhar com o cônigo Ana Rosa continha o choro vou para meu quarto disse ela com mau humor ouça fez Manuel detendo-a a senhora não diga as neiras atalhou Maria Barbosa e empurrou a neta para fora do quarto vai-te e reza a Virgem Santíssima para que te proteja e te dê juízo Ana Rosa fechou-se no quarto rezou muito e soluçou até às quatro horas da manhã no dia seguinte Manuel depois de se entender com o compadre dissera a Raimundo que se preparasse para ir ao rosário estou às suas ordens mas o senhor me tinha falado no mês de agosto é certo porém o tempo está seco e para a semana temos lua cheia podemos ir no sábado convém-lhe como quiser estou pronto e Raimundo foi ao quarto verificar se os seus objetos de viagem a borracha de aguardente as botas de montar as esporas e o chicote estavam em bom estado mas estranhou encontrar tudo isso mexido e remexido de muito fresco na seguinte noite por ocasião de se deitar achou sobre o travesseiro um atracador de tartaruga preso a um laço do veludo preto conheceu logo que estes objetos pertenciam a Ana Rosa mas como diabo vieram eles parar aqui imoralmente na sua cama com certeza havia em tudo isso um mistério ridículo que convinha esclarecer lembrou-se então de já ter encontrado na escova e no pente fios compridos de cabelo inquestionavelmente de mulher e de mulher branca Raimundo maçou-se com isso e procedeu a uma busca minuciosa em todo o quarto encontrou os seguintes corpos de delito dois ganchos um jasmin seco um botão de vestido e três pétalas de rosa ora estes objetos lhe pertenciam tanto quanto o pentinho e o laço de veludo quem fazia a limpeza e arrumava o quarto era o Benedito esse também não usava laço nem ganchos na cabeça logo alguém se divertia em vir na sua ausência remexer-lhe os papéis abrir-lhe as gavetas furiar os livros revistar todos os objetos enfim dar fé de tudo esse alguém só podia ser uma mulher e essa mulher só podia ser Ana Rosa mas que diabo vinha ela fazer ali como adivinhar o fim extravagante daquelas visitas clandestinas seria simples curiosidade ou seria tudo aquilo a base de alguma intriga que tramassem contra o morador do quarto e quem sabe contra a pobre menina fosse o que fosse era em todo caso um ato ilegal e ridículo a que convinha por cobro nada isso não é decente ora deixe estar que descobrirei e desde então Raimundo prestou suma atenção a todos os objetos que deixava no quarto marcou o ponto em que ficava o álbum o pente o livro o estojo de barba ou qualquer outra coisa que o Benedito não precisasse tirar do lugar para fazer a limpeza e com essas experiências cada vez mais se convencia das visitas misteriosas os corpos de delito reproduziam-se escandalosamente uma vez encontrou toda arriscada a cara da dançarina cuja fotografia ele com tanto cuidado escondera de Ana Rosa porque nas costas do cartão existia a seguinte dedicatória a Raimond Montbien Amé não havia de duvidar todas as suspeitas recaiam sobre a bela filha do dono da casa a graça porém é que apesar de não agradar a índole séria e franca de Raimundo tudo que cheirasse a subterfúgio ilegalidade sentia ele a despeito disso um certo gostinho vaidoso em preocupar tanto a imaginação de uma mulher bonita lisonjeava-lhe aquele interesse aquela espécie de revelação tímida e discreta gostou de perceber que seu retrato era de todos os objetos o mais violado e como bom polícia chegou a descobrir lhe manchas de cuspo que queriam dizer beijos mas ou fosse levado pela vaidade de gozar uma certeza ou fosse na desconfiança de ser tudo aquilo obra de algum canalha que o quisesse prejudicar ou fosse enfim porque no seu caráter honesto e sério se operasse a grande reação verdade é que resolveu aproveitar a primeira ocasião que se oferecesse para acabar com o semelhante pataquada poucos dias depois saindo de casa e demorando-se de fronte da porta a conversar com alguém viu da rua fecharem cautelosamente as rótulas de seu quarto não hesitou subiu pé ante pé atravessou a varanda deserta e chegou ao seu aposento fim do capítulo 5 gravado por adriana sacioto capítulo 6 de homulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto Ana Rosa com efeito de algum tempo a esta parte fazia regularmente uma visita ao quarto de Raimundo durante a ausência do morador entrava disfarçadamente fechava as rótulas das janelas por amor dos vizinhos e como sabia que o dono do quarto não entrava aquela hora começava a bolir nos livros remexer gavetas abertas tentar abrir as fechadas ler os cartões de visita e todos os pedacinhos de papel escrito que lhe caíam nas mãos sempre que encontrava um lenço já servido esquecido no chão ou atirado sobre a cômoda apoderava-se dele e cheirava-o sofregamente e envolta com a perfumaria inglesa descobria sempre um cheirinho especial um cheiro que pertencia exclusivamente às mãos de Raimundo obrigava os chapéus de cabeça ao mesmo processo e descobria igualmente que o perfume de Oriza não suplantava de todo um cheiro de cabelos e suor todas essas fúteis perspicáceas deixavam-na em uma enervação doentia e voluptuosa produziam-lhe o efeito de um perfume afrodisíaco delirava estremecia uma vez encontrou uma luva cinzenta esquecida atrás de uma mala calçou-a logo com avidez e facilidade e pôs-se a fixá-la muito a interrogá-la com os olhos a abrir e fechar a mão distraída acompanhando as rugas da pelica e esta luva despertava-lhe conjecturas sobre o passado de Raimundo fazia imaginar os bailes ruidosos de Paris as festas os passeios as estações dos caminhos de ferro as manhãs frescas em viagem as ceias nos hotéis as corridas a cavalo e toda uma vida de movimento de gargalhadas de almoços de mulheres que por um fenômeno da inteligência estava ligada instintivamente às passagens do álbum e Ana Rosa via com a imaginação Raimundo a passear no Macadam de Paris pelos boulevards ou pelo jardim dos teatros fumando rindo de braço dado a dançarina da fotografia que o ia chamando cheia de amor espetaculoso Raimond Monbihan Aimé e com um suspiro muito longo arrastado amarrotava as extremidades vazias da luva interiormente satisfeita por ver que sua mãozinha era desproporcionalmente menor do que ela foi em uma dessas ocasiões que Ana Rosa irrefletidamente arranhou a unha o rosto da dançarina fotografada com a mesma raiva com que no colégio cortava a cara dos judeus mal desenhados do catecismo estas visitas absorviam os cuidados e a atividade da filha de Manuel naqueles instantes assustados que passava no quarto de Raimundo vivia a melhor parte de seu tempo entregue de corpo e alma às sensações do mistério o resto do dia servia apenas para esperar a hora do prazer predileto e quando por qualquer motivo não lhe era dado esse prazer ficava insuportavelmente frenética e nervosa nestas circunstâncias Ana Rosa se esquecia das amigas tomara aborrecimento ao Eufrásia já não queria visitar ninguém que não lhe falassem em festas e divertimentos seu único divertimento sua única festa era estar ali naquele quarto sozinha à vontade conversando intimamente com os objetos de Raimundo lendo mexendo remexendo e gozando por tudo isto um prazer desconhecido reservado escondido cheio de sobressaltos quase criminoso saboreando aos poucos engolos compassados como um vinho bom gozos extremamente fortes e violentos sentindo-se embriagar consumir por aquele gosto de perseguir um nada uma esperança que lhe fugia que a atormentava porém melhor e mais agradável para ela todos os prazeres brilhantes e ruidosos da sociedade no dia em que Raimundo subira pé ante pé ao quarto Ana Rosa tinha entrado havia pouco e como de costume fechado de par em par as rótulas das janelas fazia no aposento um tom duvidoso e morno que tanto se podia chamar meia claridade como meia sombra depois de circular uma olhadela rápida Ana Rosa assentara-se na cama e tomara distraídamente de uma cadeira ao lado com honras de velador um tratado de fisiologia que Raimundo estivera ali na véspera antes de dormir e que deixara junto ao castiçal marcado pela caixa de fósforos ao abrir o livro Ana Rosa soltou logo uma envergonhada exclamação dera com uma gravura em que Le Bon com a sem cerimônia da ciência expunha aos seus leitores uma mulher nua na ação de dar a luz a uma criança a fidelidade grosseira e friamente útil do desenho produziu no ânimo da moça uma impressão estranha e simpática com a qual sem compreender bem o que tinha diante dos olhos ela fixava muito livro voltando-o de um para outro lado à procura de uma explicação cabal virou as folhas e com o pouco que sabia do francês ia acompanhando o sentido científico de vários fenômenos da criação desenhados e coloridos para melhor compreensão dos estudantes ao chegar porém em uma das estampas fechou precipitadamente o livro e olhou em torno como para certificar-se de que estava completamente só tinha visto de surpresa um espetáculo inteiramente novo para ela Ana Rosa fizera-se cor de romã e repelira o indiscreto livro com um ligeiro e espontâneo movimento de pudor mas pouco depois convencendo a própria consciência de que tudo aquilo não passava de esclarecimentos científicos destinados a facilitar aos estudantes a compreensão da matéria e a guiá-los nos seus estudos patológicos muniu-se de coragem e afrontou a mesma página aquela página abria como um postigo para um mundo vasto e desconhecido porém cheio de atrações e mistérios observou-a atenta e circunstanciadamente compenetrando-se do que via e identificando-se eroticamente com o assunto fisiológico do desenho e ao terminar esta observação que fez dela um autômato sujeito aos sobressaltos dos próprios nervos e a miutilidade de seus músculos a mulher sentiu desencadernar-se nas entranhas uma grande revolução histérica assaltaram-lhe aos sentidos excitados imperiosos desejos da maternidade reclamaram-lhe de dentro com insistência grosseira a bestialidade de seu ser o calor de seu sangue novo a fecundidade de seu organismo plenamente desenvolvido e a impaciente atividade de seus órgãos ociosos sentiu a necessidade absoluta de ser mãe sentiu que a natureza impunha-lhe por uma lei irresistível o dever de produzir e procriar muitos filhos fortes sadios criados com seu leite que seria bom e abundante e que faria deles uns homens inteligentes e rígios e parecia estar a ver os seus queridos filhinhos nus muito tenros e roliços com a molheira descascando os pezinhos vermelhos narizinhos quase imperceptáveis e boquinhas desdentadas a lhe chuparem as tetas com engraçada sofreguidão e com a irracionalidade inofensiva das criancinhas e Ana Rosa pensando nestas coisas tomada dessas necessidades torcia-se irritava-se convulsivamente nos espasmos clônicos de um delírio seu organismo predispunha-se as nevroses pelos muitos vícios da educação maranhense pela religiosidade estúpida dos pais pela falta de exercício e de distração pela nenhuma preocupação de algum estudo ou trabalho sério e prolongado pelas repetidas insônias e sobretudo pelo desconforto de um temperamento exclusivamente brasileiro feito e desenvolvido sobre a pressão atmosférica de não sei quantos graus depois Ana Rosa enlangueceu em uma prostração mofina doentia nostálgica e ficou a pensar muito muito perdida no seu desejo e deixava-se ficar em uma postura indolente e frouxa os braços estendidos ao comprido do corpo a cabeça mole pendida para o seio o olhar fito muito quebrado o livro descansado sobre os joelhos entre os dedos insensibilizados e cismava precisava casar fazer família ter um marido um homem seu que a amasse vigorosamente e via-se dona de casa com o molho de chaves na cintura a ralhar a zelar pelos interesses do casal cheia de obrigações a evitar o que contrariasse o marido a dar suas ordens para que ele encontrasse o jantar pronto queria fazer-lhe todas as vontades todos os caprichos tornar-se passiva servi-lo como uma escrava amorosa dócil fraca que confessa sua fraqueza seus medos sua covardia satisfeita de se achar inferior a seu homem alegre por não poder dispensá-lo e cismava muito muito no marido e esse marido aparecia-lhe sempre na imaginação sob a esbelta figura de raimundo nesse momento abriu-se pelo lado oposto o cortinado da cama com um leve rumor de rendas engomadas ana rosa voltou-se assustada e deu cara a cara com o busto grave e irrepreensivo de raimundo afitá-la com um olhar enorme cheio de altivez e indignação com um gritozinho ela levantou-se de um salto para fugir deixando cair desamparadamente no chão com estrondo o tratado fisiológico o livro escancarou a seus pés uma página que representava o interior de um ventre com o grande novelo de tripas coloridos de cor de rosa e amarelo raimundo não a deixou sair colocou-se entre a cama e a parede e levantou a mão aberta com um sinal equivalente a estas palavras tenha bondade de esperar deixe-me sair por amor de deus disse ana rosa voltando a cabeça para evitar o olhar austero de raimundo não exclamou ele com autoridade delicada e dando as palavras certo cunho de superioridade paternal não senhora primeiro há de me ouvir custa-me mas é necessário repreendê-la muito seriamente lamento bastante ter de fazê-lo principalmente por estar em casa do senhor seu pai que é sua por conseguinte mas a senhora cometeu uma falta e eu cometeria maior se a deixasse sem castigo deixe-me a senhora há de sair deste quarto jurando sob palavra de honra que não voltará aqui em idênticas circunstâncias e dando a voz uma expressão de sinceridade e receio ora diga-me se descobrissem que a senhora tem vindo aqui quase todos os dias o que não julgariam de mim e da senhora que é o pior e de mais responsabilidade o que não diriam e ande lá com razão pensará por ventura que a reputação de uma senhora é coisa que se arrisque dessa forma isto tem lugar mas quando assim fosse quando por uma aberração imperdoável a senhora assim entendesse poderia barateá-la de qualquer modo sem enxovalhar também sua família com que direito fique sabendo minha senhora que a obrigação que cada um tem de zelar por sua honra não é só por si mas por todos os que lhe dizem respeito e depois de uma pausa pense bem dona nica uma menina não se deve expor assim uma menina nada tem que fazer no quarto de um rapaz a senhora com isso comete uma ingratidão a quem deve tudo a seu pai Raimundo parou comovido e desarmado é que o pranto nervoso de Ana Rosa sustido até ali com dificuldade rebentou-lhe dos olhos como um regato que quebrasse as represas as lágrimas corriam-lhe quentes pelas faces e pingavam-lhe grossas bagas nas carnes brancas e palpitantes do seio entretanto Raimundo tentava fingir calma e desviando o corpo para dar passagem continuou com a voz um pouco alterada por conseguinte minha senhora peço-lhe como amigo que se retire quanto antes e que não volte ele esforçava-se por dar as palavras um cunho de sangue frio e indiferença superiores à sua idade e à sua natureza porém a comoção o traía a cada sílaba queria acusar repreender mas as sobrancelhas desfranziam-se-lhe à vista daquele vestidinho honesto de Chita daquelas singelas tranças castanhas daquelas lágrimas inocentes Ana Rosa ouvia-o de cabeça baixa a torcer e destorcer maquinalmente a costura de seu vestidinho estampado quando Raimundo acabou de falar ela dava grandes soluços muito suspirados como de uma criança inconsolável então que é isso agora está solução deste modo vamos não seja criança Ana Rosa chorava mais olhe que podem ouvir chorar deste modo e Raimundo atrapalhava-se não acertava já com o que queria dizer faltavam-lhe os termos sentia-se estúpido começou a temer a situação vamos não chore minha amiga se a ofendi desculpe-me era para seu interesse e chegou-se para ela amegou-a estava arrependido de ter sido tão ríspido sentia-se comovido vamos eu sou seu amigo diga-me por que chora Ana Rosa não respondia soluçava mais Raimundo não pôde conter um movimento de impaciência e coçou freneticamente a cabeça ai 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 que temos história e já estava interiormente arrependido de tê-la vindo surpreender vale-me a paciência assustava-se porque da varanda o podiam ouvir vai tudo descoberto meu deus e sem saber o que fazia atrapalhado foi a porta voltou confuso impaciente então dona Nica tensiona a ficar não chore mais que imprudência tenha bondade retire-se a senhora não tem um motivo sério para chorar tenho sim disse ela tampando os olhos com o lenço ora essa então por que é é porque eu amo muito muito entende disse ela soluçando com os olhos vermelhos e açoando-se devagarinho sem afastar do nariz o lenço ensopado de lágrimas e entrou puxado na mão desde que o vi desde o primeiro instante percebe e no entanto o senhor nem e desatou a chorar mais forte apaixonadamente desorientada infeliz raimundo raimundo ia perder de toda a paciência e esperança de acabar amigavelmente com aquilo o que para ele homem de princípios austeros e positivos não passava de uma coisa ridícula ilegal estéreo pulha não obstante sentia que gostava de ana rosa mais do que ela podia julgar talvez mais do que ele mesmo podia esperar de si mas se assim era que diabo era casar-se como toda a gente levava a igreja em público com decência ao lado da família e não tê-la ali a soluçar no seu quarto as escondidas romanticamente isto é indecente pensava ele e disparatou eu não tenho o direito de tê-la no meu quarto minha senhora queira retirar-se o lugar e a ocasião são os menos próprios para qualquer revelação vamos ana rosa continuou a chorar imóvel raimundo chegou a conceber a ideia de ir à varanda chamar alguém fazer bulha contar tudo porém teve pena dela iria prejudicá-la ofendê-la além disso seria um escândalo um formidável escândalo que diabo havia de fazer porque no fim de contas coitada ela não tinha culpa disto e raimundo resolveu empregar meios brandos para acabar a questão é preciso notar que ele entusiasta da nova ideia homem moderno por excelência filiado a essa geração que tem por alvo o trabalho e a utilidade que respirava em paris as luzes da civilização e dos progressos da inteligência observador frio e consciencioso da matéria que só procurava conhecer o homem por meio de experimentações e observações biológicas que apesar de formado em direito entregar-se com talento e esforço ao estudo das ciências positivas como o único meio de conhecer a boa natureza que sabia ler augusto conte apreciar longe tinha na estante bucher e jacoliot e que além de tudo isso escutava há meses com o interesse de amigo a constituição médica de ana rosa e descobrir ali a grande atividade mal aproveitada de seu organismo rico de força os reclamos de seus órgãos ociosos por isso a calculara a diátese nervosa como uma consequência dessa inação forçada pois bem ele que conhecia tudo isso não podia surpreender-se da fraqueza sacudida e arrebatada com que ana rosa falou-lhe em amor tudo aquilo pensava ele eram coisas muito naturais fenômenos fisiológicos muito conhecidos e explorados que a medicina moderna combate com água fria exercícios boa música e magnífica alimentação ana rosa era para ele uma rapariga enferma precisava tratar-se e estudo e o melhor e o mais acertado remédio nesses casos é o casamento pobre rapariga ei de curá-la prometia consigo satisfeito com a tarefa a que se propunha e com um olhar descansado sobre ana rosa raimundo como bom observador aproveitava mais uma vez para admirar a natureza impondo a matéria suas belas e imutáveis leis da reprodução e da vida pensando dessa forma encarou friamente a situação e abraçou o caminho mais seguro para chegar a um bom resultado aproximou-se de ana rosa amparou-a de todo nos braços com ternura e disse afetuosamente depois de lhe haver enxugar o suor da testa e consertado o desalinho dos cabelos mas minha querida prima o fato de me ter amor não explica esse choro ao contrário devemos alegrar-nos rir veja como estou satisfeito com o que se passou sabe o que nos compete fazer de melhor não é chorar certamente é casarmos-nos hein não lhe parece mais acertado não me aceita para seu esposo ao ouvir isto ana rosa tirou logo o lenço ensopado dos olhos e o que ainda não tinha feito fitou raimundo com altivez rindo-se muito satisfeita feliz com os olhos ainda vermelhos e chorosos a respiração soluçosa sem poder dizer uma palavra e depois com uma liberdade da qual raimundo não atinara bem com a origem e ela não procurou descobri-la abraçou-o amplamente com expansão pousando-lhe a cabeça no ombro e estendendo-lhe os beiços em uma ansiedade voluptuosa suplicante de olhar trêmulo o rapaz não pôde resistir estendeu-lhe sobre os lábios e os dentes um beijo tímido ela respondeu logo com dois ardentes então um moço grave pensador austero perturbou-se esteve a desabar um calor sanguíneo subiu-lhe a cabeça e no seu rosto afogueado sentia respirar sofregamente o nariz muito frio de anna rosa e sentia-lhe os lábios gelados e trêmulos procurarem estovadamente os dele porém raimundo teve mão em si desprendeu-se dos braços dela com muita brandura tomou-lhe delicadamente as mãos e pediu-lhe que saísse vá-se embora sim podem vê-la isso não é digno de qualquer um de nós você está amassado comigo raimundo não que lembrança mas vai-te sim tens razão mas olha quando me pedes a papai na primeira ocasião dou-te minha palavra mas não voltes por cá hein sim e saiu raimundo fechou a porta e começou a passear muito agitado pelo quarto estava satisfeito consigo apesar de seus belos 25 anos tinha sido leal e generoso com uma pobre rapariga e de contente cantarolou com a voz ainda um pouco trêmula da comoção a área do guarani sinto uma força indômita nisto bateram duas vigorosas pancadas na porta era o benedito senhor manuel mandou dizer para a voz um ser fazer o favor de chegar no quarto dele vou já a viagem ao rosário fora transferida para o seguinte mês em razão de haver manuel caído com uma tremenda papeira justamente no dia em que raimundo surpreendera ana rosa em seu quarto nessa noite encheu-se a casa de amigos o freitas apareceu logo trazendo uma dose homeopática discutiu-se a moléstia contaram-se fatos adequados cada um tivera um caso muito pior que o de manuel choviam receitas de todos os lados laranja da terra laranja da terra abaixo de deus afirmava dona maria do carmo ser o remédio mais evidente para o caso não olhe que as papas de linhaça tem provado muito bem considerava mancia pois eu me achei foi com a folha de tajá observava a sobrinha mais velha de dona maria do carmo e eu se quis dar a cabo da minha recorri ao óleo de amêndoas doces dizia eteovina com um suspiro ana rosa acender uma vela a são manuel do buraco e maria barbosa prometera uma bochecha de cera a santa rita dos milagres a eufrazinha apareceu e receitou logo leite de janaúba corta-se o cipó e escorre um leite branco tão grosso que é um azeite explicava ela com grande mímica a gente a para numa xícara e depois ensopa o algodão bem ensopado e planta na cara do doente é uma vez só menina e na varanda conversavam sobre o desânimo do doente é muito esmorecido contou maria barbosa por qualquer coisa parece que está morrendo fica todo ai 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 eu morro desta uma febrinha põe não assim e maria barbosa para fazer ao vivo como ficava o genro puxou as faces e arregalou disformemente os olhos credo disse a mância e citou a morte de um conhecido seu maria do carmo passou a contar pateticamente o falecimento do espigão seguiram-se as anedotas fúnebres freitas na sala examinava com uma minuciosidade patriótica umas litografias que descansavam na pedra dos consolos eram passagens da guerra do paraguai havia a tomada de paisandu do maitado riachuelo e outras impressas no rio e mal desenhadas pelo pinho e pelo francês meus via-se o general osório a cavalo sobressair com seu bigode preto e a baba branca o freitas passeava olhares ameaçadores pela sala procurando uma vítima para o cacete raimundo escondera-se com medo ana rosa cumprira a promessa de não voltar ao quarto de raimundo em compensação falava-lhe todos os dias no casamento depois da promessa andava escorreita alegre vivia a cantarolar na costura ou a passarinhar pela varanda maria barbosa dava ao diabo a papeira de manuel e a transferência da viagem na rosária aquela demora do cabra em companhia de sua neta embrulhava-lhe o estômago não sossegaria enquanto não o visse pelas costas aproximava-se o dia de São João em casa do freitas em casa de Maria do Carmo e em casa de Manuel falava-se com grandes intenções na festa de São João a pândega seria efetuada como todos os anos no sítio de Dona Maria Barbosa era um antigo costume ainda do tempo do defunto coronel avô materno de Ana Rosa Maria Barbosa não relaxava a ladainha de São João tudo menos deixar de fazer nesse dia a festa da sua devoção essa data representava para ela o aniversário dos acontecimentos mais notáveis de sua vida nesse dia nascera o nunca assar chorado coronel de quem enviúvara para sempre como dizia a ela constantemente com saudosa memória chamava-se João Hipólito e tinha uma paciência de santo com a mulher também nesse dia fora pedida em casamento e um ano depois justamente na mesma data casara ainda nesse dia batizara sua primeira filha defunta mulher de Sebastião Campos nesse dia enfim casara-se Mariana com Manuel fez-se uma congregação em casa de Maria Barbosa composta por Amância Maria do Carmo as sobrinhas e presidida pela dona da casa falou-se em capados carneiros e perus de forno discutiu-se a matéria com que se devia encher o papo do peru se de farinha ou se dos próprios miúdos do animal pôs-se a votação e ficou resolvido que seria com farofa a moda de Parnambuco como explicava Teovina fizeram-se encomendas de ovos lembraram-se os doces mais estimados receitaram-se processos dificultosíssimos da arte culinária consultou-se o cozinheiro imperial houve oferecimentos de louça com poteiras talheres moleques e negrinhas para ajudarem nos dias de mais trabalho citaram-se pessoas privilegiadas para fazer tais e tais quitutes falou-se em Caruru da Bahia e presunto de fiambre no dia seguinte encarregou-se um pedreiro de caiar e preparar o sítio para a festa os escravos tiveram ordem de aceitar a quinta limpar as estradas os tanques os quartos previniu-se o padre Lamparinas era quem cantava todos os anos a ladainha de São João desde o tempo do coronel haveria muita dança e fogos o diabo pensava Maria Barbosa era que o cabra só se ia do Maranhão depois da festa entretanto Raimundo aborrecia-se os seus horizontes cada vez mais se apertavam e entristeciam por desfastio escreveu e publicou alguns folhetins não agradaram falavam muito sério passou então a rabiscar versos eram uns alexandrinos muito realistas cheios corretos na maior parte imitados ou traduzidos de Baudelaire nesse gênero foram os primeiros que se publicaram no Maranhão houve um alvoroço gritaram que Raimundo atacava a moralidade pública e satirizava as pessoas mais respeitáveis da província foi o bastante os caturras literários espinotearam logo com a novidade meteram-lhe as botas chamaram-no besta cabra trevido os lojistas os amanuenses de secretária os caixeiros e os inúmeros professores de gramática afiançavam não compreender o que aquele pedante queria dizer com tanta bagaceira nas portas da botica nas esquinas e no interior das casas particulares e das quitandas declamavam nunca ter visto as neiras de semelhante gênero falou-se pelo jornal em Gonçalves Dias Odorico Mendes Sotero dos Reis e João Lisboa apareceram as descomposturas os anônimos os pasquins escreveram-se obscenidades pelas paredes a giz e black venis com referência ao novo poeta d'água doce Raimundo foi a ordem do dia apontaram-no a dedo boquejaram misteriosamente que ia sair um novo jornalzinho intitulado O Bode só para botar os podres do tipo na rua os moleques cantavam a respeito deles sátiras insultuosas e baixas Raimundo inteiramente alheio ao verdadeiro sentido da descompostura jurou muito pasmado nunca mais publicar coisa alguma no Maranhão apre com efeito tomou nojo da província impacientou-se por casar e retirar-se daquela porcaria safa terrinha estúpida dizia consigo a fumar cigarros de barriga para o ar no seu quarto todavia o pior estava reservado para junho e esse mês chegou a final fim do capítulo 6 gravado por Adriana Sacioto o mês de junho chegou com suas manhãs muito claras e muito brasileiras manhãs que os filhos da ilha de São Luís malbarataram apesar de serem talvez as mais belas do mundo aparecem os primeiros ventos gerais que com a atividade de novos criados admitidos ao serviço da natureza e que desejam agradar a ama varrem cuidadosamente durante a noite o tapete azul do céu as estradas do campo as ruas da cidade penteiam as cabeleiras frondosas das árvores a plumagem das campinas purificam a água que se torna fria e clara e lá pela manhã quando o patrão eterno abre a esplêndida pupila do horizonte corre e percorre por toda a bela ilha uma nova vida uma atividade feliz cheia de saúde e bom humor que se bebe pelos olhos na luz lavada e fresca pelos ouvidos no pipitar estridente das andorinhas pela garganta na água pura e no ar sadio e enfim pelo coração no azul imenso que se estende de norte a sul de nascente a poente sem o menor e mais passageiro vestígio de nuvem é um infinito igual inteiriço sem pregas sem falhas um deserto de pedra azul onde a luz do sol escorre com a transparência dourada do magnífico salterne há nos ares um aspecto de riqueza e de luxo a claridade se lhe flua derrama-se como ouro líquido sobre as árvores rios telhados e calçadas a gente bem conformada acorda essa manhã lépida depois de um sono completo bebido de um trago por todos os sentidos e não resiste ao convite dos ventos gerais e aos reclamos da bela manhã veste-se rindo cantando e vai para a rua para o campo mete uma flor na lapela do fraque agita a bengala com energia corre fala muito cria amigos perdoa injustiças faz esmolas come bem e bebe melhor era assim a manhã da véspera de são joão raimundo muito cedo achara-se de pé e a caminho em companhia de maria babosa manuel e ana rosa para o sítio onde devia-se realizar a grande festa do tempo do coronel maria babosa arrependia-se de não ter esperado o bonde das seis horas e de cansada sentou-se com um genro nos bancos de uma quinta raimundo continuava a andar distraídamente com ana rosa principiava o nascer do dia com a fraqueza e a engraçada ingenuidade de uma criança incontestavelmente a um que de inocente na madrugada se o dia tem uma alma uma expressão uma língua essa é a luz do sol e seus primeiros e vacilantes raios são como a linguagem incompleta porém doce e inocente do menino que principia a falar a aurora produzia por conseguinte o efeito de uma criança loura rosada cheia de risos descuidados e de estremecimentos vitais raimundo parou ao lado de ana rosa sem poder conter o entusiasmo veja prima como é belo tudo isso como o céu está inteiramente azul que belo efeito produz o campo a estas horas e chamava-lhe atenção para as matizações dos planos afastados para os fios de luz que se filtravam por entre folhas na penumbra das árvores para as gotas de orvalho que cintilavam como diamantes para a selagem cor-de-rosa dos casebres ao longe onde passiam bois e atrelavam-se grandes feixes de capim e os carros da roça passavam gemendo como de uma agonia e os caboclos em um andar sacudido e ligeiro vinham da vila do passo com as mulheres e filhos vender a cidade o peixe moqueado os beijus o azeite de gergelim a massa d'água e a macaxeira ana rosa parecia outra toda despreocupada e alegre parecia ter voltado a um de seus dias endiabrados e joviais do tempo de colégio os ventos gerais como que levantavam a ponta do véu sombrio de melancolia que lhe trouxera a puberdade e juntavam agora a todos os seus atrativos de mulher mais os encantos da criança travessa que salta grita e corre sem responsabilidade sem risco e sem cerimônia raimundo para quem eram muito naturais essas mudanças produzidas pelo exercício pelo ar e pela distração acompanhava-a com um olhar amigo e carinhoso delicando-se de a ver tão bem disposta e interiormente resolvido a fazer manuel repetir aqueles passeios como tratamento conveniente à constituição médica da filha dê-me o seu braço primo e arquejando na rosa agarrou-se ao braço de raimundo ah cansada olha como tem hoje tão boa cor hein e raimundo com a cabeça vergada não lhe tirava os olhos de cima sabe de uma coisa prima disse ele sem transição você hoje está bonita como nunca você está me debicando seu velhaco por que não foi dizer isso mesmo a papai e a na rosa quase não podia falar de cansada ora essa como podia dizer se é a primeira vez que a vejo tão linda deveras hein deveras sim não sei por que mas sinto-me hoje muito mais contente com a prima olhe vou dizer-lhe com franqueza esta manhã não sei o que me inspira o que me faz por dentro creia que eu mesmo me desconheço talvez não acredite mas ao vê-la assim satisfeita remoçada feliz sinto coisas esquisitas por exemplo nesse instante a ideia de minha gravidade normal aquela sisudez minha habitual parece-me agora tão ridícula tão afetada ramento ter desperdiçado tantas madrugadas choro as muitas vezes que adormeci sobre os livros frios do direito ao raiar de uma bela manhã como esta compreendo agora que todo o estudo de um curso tudo que nos explicam os professores da academia não vale a lição que em algumas horas me dá esta grande mestra mentira é verdade sinto que a bela vitalidade desta manhã e a alegria da prima despertam em mim a mocidade que eu em Debalde fazia por sufocar sinto vontade de correr de mãos dadas às suas é coisa bem singular mas tenho saudades vagas de algum objeto que não sei bem o que é sinto nostalgias de uma outra vida estranha desconhecida quero prender alguma coisa que foge que se evapora e insensivelmente tomou as mãos de Ana Rosa não faça caso deixe-me dizer-lhe destas coisas sinto que a estou amando minha prima sinto que vou adorá-la muito muito parece-me que estas árvores esta terra toda esta seiva toda esta vida que nos cerca me acusariam se assim não fizesse como a natureza sabe impor como nos obriga a amar a sermos úteis e Raimundo parou para fitar Ana Rosa como tu és bela Ana Rosa abaixou os olhos não não os feches olha para mim não tens de que te envergonhar o amor é santo e bom como o riso o amor é o nosso melhor e mais legítimo sentimento Cristo filha eternizou-se tanto porque foi o homem que mais soube amar o ódio sim esse é que é vergonhoso feio imoral indigno do coração de uma mulher honesta e raimundo continuou afitá-la surpreso de a ver tão irresistível efetivamente na rosa estava de uma simplicidade encantadora trajava um vestidinho leve de linho pardo enfeitado de cadarço branco um chapéu chato e desabado de palinha da itália que dava a doçura de seu rosto as meias tintas e a frescura de uma aguarela moderna 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 de giacomelli tudo isto fazendo naturalmente fazendo naturalmente as mesmas considerações que margarida despertou no coração virgem do doutor fausto tenho sido um parvo pensava a ele tenho a felicidade ao meu lado e quero ir procurá-la mais longe nada é tão bom como o amor e o amor e a família amanhã é o dia de são joão peço-a em casamento ana rosa toda enleiada e sorrindo de olhos baixos torcia e distorcia entre os dedos o cabo de sua sombrinha de seda preta chegaram ao sítio e raimundo confessar a gozar naquela ocasião a mais feliz hora de sua vida sentia-se bem alegre estranhamento pilhérico fez pasmar o seu bom humor quase abraça a velha amância que se afastou benzendo-se credo pra lá mandados a amância já lá se achava desde a véspera preparando arrumando ralhando com os escravos de maria barbosa como se estivessem em sua própria casa a quinta de maria barbosa era como quase todas as quintas do maranhão um lugar aprazível e sem cuidos de arte um portão de ferro com um competente lampião de corrente abria para dois renques de mangueiras seculares cuja folhagem compacta sombreava a terra solta do caminho e quebrava ao dia alto as agruras da luz do sol por um e outro lado erveciam sem ordem nem simetria plantações na maior parte úteis e bem tratadas respirava-se o oxigênio dos canteiros de hortaliça o cheiro fresco da salsa e do coentro mais para o interior viam-se tanques cheios esverdeados de limo as calhas sinuosas esgalhavam suspensas por estacas de acapu grandes e silenciosas latadas dependuravam as abóboras as favinhas o jurumus e maracujá de todos os tamanhos desde o do limão até o da melancia ainda mais para o interior destacavam-se em qualquer dia do ano o verde escuro das jaqueiras e árvores de fruta-pão com as suas folhas enormes e recortadas a mole de folhagem miudinha dos eternos tamarindeiros os grupos elegantes de genipaperos pitombeiras e goiabeiras em outras partes da quinta adivinhavam-se os olhos d'água pela abundância das jussareiras parasitas de mil espécies enfeitavam-se com o com suas flores caprichosas os troncos das árvores os pombais as estacas em uma variedade prodigiosa de cores e de todos os lados ouviam-se chiurear passarinhos e viam-se rolas a mariscar na relva no fim da alameda de mangueiras alvejava a casa com seu jardinzinho ao lado suas plantações ao redor uma dessas casas acaçapadas que se encontram frequentemente em quintas maranhenses grande telheiro quadrado telhavan formando bico na cumieira e amparado nas quatro faces por toscos moitões de piqui pintados a verde paris e firmados em parapeitos de pedra e cal mais altos para o lado de fora do que para dentro bem no centro deste grande alpendre um quadrado menor de paredes de adubos caiadas de alto abaixo e distanciadas regularmente dos parapeitos o intervalo de uns 20 palmos seguros estes intervalos eram a varanda e aquele quadrado os quartos para acomodações da família o chão da casa era todo forrado de tijolos de barro vermelho na frente da varanda havia uma cancela três degraus de cantaria jasmins da itália bancos de pau e uma porção de trepadeiras que galgavam os moitões e encaraptavam-se pitorescamente no telhado fora esta quinta menina dos olhos de maria babosa aí passará ela grandes delícias no tempo do coronel era uma vivenda arejada e sadia mas há dez anos e tanto desde que a velha foi fazer companhia a neta achava-se entregue aos cuidados do português antônio e ao trabalho de três pretos velhos que iam diariamente a cidade vender hortaliças flores e frutas em grandes tabuleiros de madeira às seis horas da manhã chegou o bonde com os convidados trazia música era uma surpresa do casuza e este empoleirado na plataforma do bonde radiante dava vivas a são joão vivas ao belo madamismo maranhense vivas a música e os músicos entraram a tocar asnaticamente o hino nacional o casuza fora de si rouco já um bocadinho picado de conhaque cujo corpo de delito trazia a tiracolo enforcado em um pedaço de cabinho saltava ia e vinha dispunha lugares para a música e singrava por entre todos atravessava o bonde com as senhoras assentadas machucava nas costas dos bancos os dedos das pessoas que desciam provocava gemidos fazia rir de um beijo em dona amância que o chamou cachaceiro pancada moleque bateu na barriga de manuel que o exprobava de haver se incomodado feito despesas contratado músicos é gosto é gosto seu manuel não faça caso hoje há de sair cinza nesta pândega no entanto os convivas saltavam do bonde feitinhas foi o primeiro a descer todo vestido de brim branco de hamburgo irrepreensível sobre casaca de botões de osso uma enorme cadeia de cabelo prendendo o relógio e dependurado dela um anel de ouro maciço onde se lia esmaltado saudade trazia por amor do pó umas vidraças azuis que lhe davam a grande fisionomia o tom pitoresco de uma casa de campo um chapéu de feltro branco peludo alto aqui os gaiatos da província chamavam carneiro e do qual o dono contava maravilhosas propriedades era uma pena dizia podia a gente machucá lo à vontade sem ofender o pelo de bom que era custar a vinte mil réis mas valia cinquenta de olhos fechados e com a bengala de unicórnio e castão de ouro debaixo do braço ajudava com dificuldade sua gorda lindoca a descer do carro as meninas sarmento acompanhadas da tia de eufrazinha e de um cachorrinho felpudo que vinha em companhia desta saltaram com grande espalhafato de risos latidos vozes e cores vivas das fitas dos chapéus e das sombrinhas o cabelo sarmento ostentava-se como nunca em cachos acastelados e floridos o cônigo todo discretamente risonho e com suas roupas melhores vinha acompanhado de um padrezinho magricela que fizera na província uma reputação só a cantar ladainhas chamavam-no freilamparinas o sebastião campos vestido como freitas de branco porém de paletó e chapéu do chile saltava abraçado a uma grande cesta de busca pés pistolas carretilhas e bombas é o mantimento respondia ele aos olhares curiosos o sebastião campos tinha paixão pelos fogos sou perdido por isto dizia mostrando uma luva grosseira de sola com que tocava os formidáveis busca pés nos sábados de aleluia era seu luxo queimar um judas de fronte de casa não perdia fogo de vista nas festas de arraial e sabia fazer bichinhas carretilhas e bombas havia também dois novos tipos que vieram à festa um por convite do manuel e o outro por o de roberto o convidado do primeiro era o joaquim furtado da serra bom homem do comércio muito amigo da família tapado como um ovo e bom como a farinha era um tanto boi pesado e bom só entendia e conversava sobre negócios gostava de fazer bem e era membro de várias sociedades filantrópicas vivia contente de sua vida cheio de amigos e obsequiados estava sempre a rir-se e a falar em suas três filhas não queria comendas nem grandezas contava a todos como principiar a vida no brasil descalço com o barril às costas e gabava-se razoavelmente de sua atual independência e boa posição o outro era um tipo de 22 anos magro puxado muito penteado e muito míope com as unhas burnidas o colarinho enorme e os pés apertados em botinas de polimento estudava no liceu da província e era tão pulha com a sua corrente de plaquete sua moeda de dois vinténs no lugar do relógio seus brilhantes falsos e sua bengalinha sempre equilibrada entre o indicador e o index da mão direita como era com seu francês e com as suas produções literárias tinha uma grosa de recitativos e acrósticos inéditos e publicados a que chamava pomposamente seu tesouro fazia e adivinhava charadas gostava de satirizar tudo e todos em versos detestáveis porque todos se riam dele era bastante adulador hipócrita má ortografia e com um cestro velho de filar cigarros chamava-se boa aventura rosa dos santos e era conhecido por doutor faísca entraram todos em casa numa desordem seguidos da música que atropelava uma pouca do colás e de uma intempestiva carretilha que soltara sebastião ouve sarilho José Roberto debaixo de tempestuosa descompostura obrigara dona Mância a dar meia dúzia de voltos pela varanda indo ambos a cair perseguidos pelo Jolie sobre um banco de paparaúba Jolie era o cãozinho de Eufrásia no furor da valsa desprender a se o coque de Amância e fora parar a quinta Jolie saltara-lhe logo atrás e destripava-o freneticamente com os dentes olhe seu casuza gritou a velha quase sem fôlego você não me perca o respeito seu picafumo quando tomar suas monas meta-se em casa com os diabos credo que cachaceiro acabado vá tomar liberdades com uma da sua igualha diabo dos sembrios o coque foi arrancado das garras de Jolie e restituído à dona vejam vejam em que bonito gosto me puseram o meu rico coque de pita parece uma rodilha de limpar panelas diabo da brincadeira estúpida é melhor que em vez de criar xerimbabos cuidasse cada um de sua vida que teria bem de que cuidar e voltando-se para Sebastião mas o culpado foi você seu Sebastião com você é que me tenho de haver não posso perder meu coque novo novo o que? contestou casuza eu vi pular de dentro uma aranha não me desminta seu malcriado está bom meus senhores deixem-se disso interveio Manuel e vamos ao café mas o meu coque a senhora terá outro coque descanse mal terminado o suculento café tocou-se e dançou-se uma quadrilha na qual casuza de par com eufrásia fez o que ele chamava pintar o padre ditado que sobremaneira escandalizava o especialista das ladainhas este Frei Lamparinas era um homenzinho seco feio filho da província de São Paulo nunca conseguira ordenar-se em razão de sua extremada estupidez soletrava ainda as ladainhas que recitava há 30 anos os rapazes do liceu mexiam com ele e atiravam-lhe mamões verdes por detrás do muro do convento do Carmo Lamparinas nunca conseguiu entrar com o latim e tinha uma biografia engraçada e cheia de disparates porém todos diziam com a de proteção que o padre Lamparinas era um bom homem que nunca fizera mal a ninguém o chorado vem o chorado gritavam do fundo da varanda bater palmas e a música sem se fazer rogar gemeu a lânguida e sensual dança brasileira incontinente Cazuz e Sebastião pularam no meio da sala e sapatearam agilmente com barulho estalando os dedos e requebrando a cabeça e os braços em breve arrastaram o Serra, o Faísca e o Freitas e as moças chamadas pelos dançadores entraram na irresistível brincadeira as moças rodavam na pontinha dos pés o passo miudinho e ligeiro os braços dobrados e a cabeça inclinada ora para um lado ora para o outro estalando a língua contra o céu da boca em uma volúpia engraçada e original os velhos babavam-se quebra gritava o Cazuz entusiasmado quebra meu bem e regamboleava furiosamente a perna o chorado chegara a sua fase de loucura ninguém mais estava quieto os velhos expectavam acompanhando a dança com movimento de corpo e palmas cadenciadas e espontâneas bravo assim seu Cazuza picadinho, picadinho de repente ouviu-se um trambolhão e um grito era o Faísca que cedera um cambite do Cazuza e na queda se agarrara ao tornozelo de Maria do Carmo todos riram credo, pois este homem não me queria agarrar a perna cruz, capeta não aumente minha senhora foi no tornozelo este ossinho do pé mas eu tenho muito cócega e depois do defunto espigão ninguém mais tocou-me no corpo daí a pouco chamavam para o almoço e o divertimento continuou sem interrupção entretanto na casa de Manuel passavam-se coisas bem diversas no dia de São João nunca se abrira o armazém de Manuel e nesse ano a véspera caíra em um domingo eram dois dias cheios como dizia satisfeito Vila Rica os caixeiros estavam em plena liberdade não tinham superior nesse dia e por isso sentiam a melhor disposição de véspera foram para o sítio Benedito e mais uma preta carregados de fogos e dos paramentos necessários à armação do altar na madrugada do dia foi a Brígida em companhia de Mônica dona Mância já lá estava para tomar conta de tudo era de costume ir em todos os caixeiros para o sítio nesse dia não havia por conseguinte necessidade de ficar escravo algum em casa o quarto dos caixeiros tinha um aspecto domingueiro botas engraxadas sobre os baús as roupas de casimira escovadas camisas de fora esperando a serventia e um cheiro ativo de vidros de extrato que se desarrolam seriam oito horas da manhã apesar porém do aspecto festival dos rapazes dias conservava-se em mangas de camisa a varrer o quarto então você não vem seu dias perguntou-lhe o cordeiro ocupado em enfiar um par de calças cor de alecrim vão andando eu já vou os três seguiram e o dias encostando o cabo da vassoura no queixo ficou pensativo porém mal ouviu bater embaixo o trinco da porta atirou a vassoura para um canto e desceu cautelosamente à varanda a casa tinha a tranquilidade saudosa de um lugar abandonado só o sabiá chiureava na gaiola o caixeiro predileto de manuel fechou a chave à cancela de madeira polida que separava a varanda do corredor e depois de olhar em torno seguiu surrateiramente para o quarto de raimundo quem assistiu a inspeção passada por ana rosa não precisa acompanhar o novo bisbilhoteiro ele não com a curiosidade amorosa da outra porém frio calculado com a prudência de quem sabe que está cometendo uma bandalheira abria as gavetas lia os papéis escritos revistava as algebeiras da roupa estendida no cabide folheava os livros examinava tudo esgarava um chava todos os cantinhos colhendo daqui e dali aquilo que lhe parecia aproveitável aos seus planos em uma das gavetas encontrou um folheto de capa esverdeada guardou logo depois de lê-lhe o frontispício e depois de uma minuciosa revista abandonou o quarto sem deixar vestígio algum do que fez dirigiu-se em seguida ao aposento da filha de manuel teve porém uma contrariedade a porta estava fechada revistou todos os cantos da varanda mas a chave não apareceu dias subiu rapidamente ao mirante e voltou com um pedaço de cera com que modelou perfeitamente a fechadura do quarto de ana rosa depois passou ao de maria barbosa e experimentou a porta também estava fechada mas havia um postigo dias espremeu-se por ele o aposento de maria barbosa tinha um caráter velho e asseiado condizia com a dona sobre uma cômoda antiga de pau santo com puxadores de metal amarelo e coberta por um oleado bastante gasto equilibrava-se um oratório de madeira caprichosamente trabalhado cheio de uma porção variada de santos havia de casca de cajá de gesso de barro vermelho e de porcelana o santo antônio de lisboa vindo de encomenda da pátria com o pequeno ao colo lá estava muito rubincudo e lustroso a santana ensinando a filha a ler um são josé de cores detestáveis muito vivas um são benedito afetadamente pintado de preto e vestido de frade um são pedro cujas proporções faziam no criança ao pé dos outros os santinhos pequeninos e caricatos que a gente não podia ver sem rir e que se escondiam no pedestal dos outros e finalmente um grande são raimundo nonato calvíssimo barbado e com um cálice na mão direita no fundo do oratório litografias vulgares de carregação representavam santa filomena a fugida de são josé com a família cristo crucificado e outros motivos religiosos o grupo dos santos ressentia-se de uma falta era a de são joão batista sobre a cômoda havia ainda dois castiçais de latão enfeitados de papel rendado de cor e com uma vela de cera meia gasta um grupo de gesso representando a sagrada família e um menino jesus metido na redoma por causa das moscas encostado à parede uma palma de pindoba benta que segundo a voz do povo tinha a virtuosa propriedade de apaziguar os elementos em dias de tempestade além desta mais duas outras palmas casquilhas enfeitadas de flores artificiais de pano ordinário e mala cacheta guarneciam pela parte interior os dois ângulos traseiros do oratório a dona do quarto não contente com a sagrada concorrência da cômoda tinha ainda dispersa pela parede uma mesclada coleção de gravuras litografias cromos litográficos águas fortes representando santos mal desenhados e orações milagrosas e disparatadas do monte serrate do parto de santa filomena da virgem e outras mais com que de vez em quando os tipógrafos exploram velhacamente a ignorância do povo de fronte do oratório simetrizavam duas molduras uma de pinho dourado francesa e outra de pau certinho amarelo brasileira eram dois panos de tapete no da moldura amarela lia-se no centro as iniciais MRS colégio da trindade em 1838 e na outra a rss e uma data muito mais recente a julgar por essas declarações os dois panos pertenciam a mariana e ana rosa mãe e filha tudo isto foi minuciosamente esgaravunchado pelo dias lia as horas marianas apalpava as roupas cheirava os objetos provou a ponta do molho de fumo com que dizia a sogra de manuel esquecendo passados de sabores e quando já não tinha por dar fé ficou a refletir até que acendeu a vela de cera e afinal carbonizou na chama o rosto roxo um chudo e vermelho de são raimundo o pobre santo parecia depois do processo um carvoeiro estava tão negro como são benedito satisfeito dos planos que traçara dia sorriu colocando de novo a imagem no lugar em que a encontrara e saiu apressado por lhe parecer ouvir mexer na porta da rua enganara-se daí a meia hora vestido de pano preto chapéu de feltro e cabeça baixa o acreditado caixeiro de manuel pescada palmilhava o sol quente o caminho grande com destino ao sítio da sogra do patrão fim do capítulo 7 gravado por adriana sacioto capítulo 8 de homulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto eram cinco horas da tarde a festa de maria barbosa continuara sempre muito animada havia uma boa disposição geral os homens bebericaram durante o dia cálices de conhaque e sopravam agora o fumo de seus charutos domingueiros com um grande ar de pessoas de importância as senhoras melaram galantemente os beiços com licor de rosa e hortelã pimenta já se dançara muito brincou-se o padre cura o anel o peixinho de muquem afinal vieram todos para fora apreciar a tarde assentados nos bancos de fronte da casa a sociedade fora aumentada pelos quatro caixeiros de manuel e por um sertanejo que a divertia lamparina e saíra para ir perto a uma quinta mas prometera não faltar a ladainha tinha-se escondido o sol uma tarde formosa com o seu poente esfogueado rubrava no pátio as caras suadas dos homens e os vestidos machucados das senhoras que arejavam se debaixo das latadas de maracujás e jasmins da itália as damas comodamente assentadas tinham requebros convenientes movimentos afetados de dignidade risos com a boca fechada olhares baixos o leque nos dentes e o dedo mindinho levantado com galanteria minava um apetite surto e indiscreto pelo jantar a hora adiantava-se alguns estômagos mais impacientes se esmungavam contudo todos os olhares todas as atenções todos os aplausos convergiam aparentemente para o mesmo alvo este alvo era o sertanejo que a certa distância de pé isolado a cabeça erguida com desembaraço mal educado o chapéu de couro atirado para o cangote e preso ao pescoço por uma correia a camisa de algodão cru por cima das calças arregaçadas o pé descalço curto e espalmado o peito cor de cedro amostra braço nu vibrava entusiasmado as cordas metálicas de uma viola ordinária acompanhando com um repinicado muito original os versos que improvisava ou trazia de cor lá vai a gaça voando para as bandas do sertão leva a maria no bico teresa no coração ao terminar cada estrofe rebentava um coro de gargalhadas no fim do qual ouvia-se o sapatear surdo do sertanejo socando a terra não tenho medo da onça que todos têm medo dela não tenho medo de ti que fará de me cair ela e o sertanejo depois de sapatear dirigiu-se a ana rosa minha senhora me diga que pergunta quer saber se eu sair daqui agora onde vou amanhecer este foi de sentimento considerou a teovina com um gesto aprovativo gostei gostei confirmava o freitas e o sertanejo ferrou o olhar em ana rosa sim a branca se o pedisse responda mas não se ria uma flor de seu cabelo sim a branca que diria bravo sem senhor houve uma gagalhada geral dona nica dê a flor ana rosa hesitava então menina fez manuel ana rosa tirou uma flor da cabeça e passou ao sertanejo que voltou logo ó minha senhora dona deus lhe pague eu agradeço seus quindim são dos ricos eu sou pobre não mereço e colocando a flor na casa da camisa continuou depois de olhar para raimundo onha dona feiticeira me cativa a seu favor mas não vá meter ciúme agora para o módia flor e o sertanejo depois de tornar a olhar intencionalmente para raimundo desprendeu o chapéu e estendeu a um por um consultaram se as algibeiras do colete pingaram os vinténs e as pratinhas de tostão e o menestrel com a cabeça um pouco erguida e o olhar exigente dizia vamos vamos pingue o cobre que eu não gosto de maçada dos homens aceito a paga da mulher não aceito nada e quando chegou a manuel manuelzinho cravo roxo me desculpe em pertinência se puder dar eu aceito se não puder paciência e entre gagalhadas enchiam-lhe o chapéu de moedas quando chegou a vez do faísca este em vez de dar alguma coisa cuspiu dentro do chapéu o sertanejo como de costume maçou-se com a pilher e gritou logo seu lanceiro da bahia casaquinha do pará a gente recebe o coice conforme a besta que o dá a hilaridade chegou ao cúmulo faísca enfureceu-se e ameaçou o caboclo deixe-se disso aconselharam você sabe que essa gente é assim para que mete-se tome lá disse manuel o sertanejo beba e vá-se embora e passou-lhe um copo de vinho que ele emborcou incontinente exclamando depois de estalar a língua o vinho é sangue de cristo é alma de satanás é sangue quando ele é pouco é alma quando é demais e fazendo um grande cumprimento com o chapéu meus senhores e senhoras vão embora agradecido mas cá fica o coração para não ficar esquecido e afinal retirou-se a dançar e cantar uma passagem do bumba meu boi isso não isso não pode ser isso não isso não pode ser a filha de meu amor casar com você o caboclo me prendeu meu amor foi tão certa da razão coração que o cabo e perdeu-se a voz e o som da viola na estrada e um discutir o talento poético e a graça do sertanejo quando de cima manuel maria barbosa e amância chamaram para a mesa com autoridade bem fazeja ouve um sussurro de prazer para a mesa ora filha que já tinha o estômago dar horas disse baixinho dona maria do camo ao passar por ana rosa todos subiram para a varanda e foram vagarosamente tomando seus competentes lugares na mesa entre uma confusão de vozes que discutiam vários assuntos homem parece que tomaram alma nova só com o cheiro o freitas amulava raimundo sobre poesia popular falou com proteção de juvenal galeno é muito original muito original filho do ceará não justamente a o senhor não calcula o que é o ceará para a poesia popular sem milhares de versos magníficos feitos pelos sertanejos e antes que raimundo desse alguma providência contra amassada já o freitas recitava quando passares na rua escarra cospe no chão que estou cozinhando a candeia não sei se passas ou não pois não há como uma festa no sítio dizia por outro lado sebastião isso de pândegas ou bem que é pândega ou bem que não é o freitas continuava e este outro sim há me dê qualquer coisa ainda que seja uma banana que a barriga é bicho burro com qualquer coisa se engana raimundo passou a prestar atenção para uma conversa entre bebina lindoca e eu frazinha vocês não tiraram a sorte essa noite perguntou a viúva puder a disse a mais gorda porém não vi coisa alguma ou pelo menos não acertei com o que vi não pois eu fiz eu frazinha tirei uma sorte bonita que foi que foi era um véu branco e uma grinalda casamento gritaram várias vozes eu tirei um túmulo disse do canto da mesa lagartixa suspirando fúnebremente credo fez amância passando com uma salada de agriões que acabava de preparar raimundo assentou-se ao lado do freitas e falou sobre os costumes portugueses nas noites de são joão e são pedro contou como as raparigas queimavam as alcachofras e plantavam nas invasos a janela para ver com elas grelhar a sorte citou o costume das favas sobre o travesseiro os bochechos d'água meia noite para ouvir o nome do namorado as fogueiras de alecrim e enfim este uso do copo d'água ao sereno é um antigo uso explicava o freitas a mastigar pedacinhos de pão seco deitar o sereno na véspera de são joão um copo d'água com a gema de um ovo e a clara respondeu dona maria do carmo que acompanhava a conversa com muito interesse pois bem a gema e a clara e no outro dia de manhã dizem que se vê a sorte do indivíduo representada no interior do copo pataquadas pataquadas não observou a velha sentando-se junto das sobrinhas cá está quem recebeu a notícia da morte de seu espigão muito antes do dia fatal e levou o guardanapo aos olhos em um movimento patético a outros usos continuou freitas passando um prato de sopa o banho de são joão por exemplo imitações de portugal quem não se banha amanhã de madrugada fica com a uma suja dizem com o corpo não duvido então seu cordeiro seu dias menino não se tratam de assentar nós esperamos a outra mesa disse timidamente o dias não há mais lugares qual outra mesa que não senhor fez manuel sente-se cá seu dias e abriu um lugar ao lado da filha dias todo constrangido foi assentar-se com um riso seco ao lado de ana rosa que o olhou cheia de repugnância e lá os senhores seu cordeiro seu vila rica seu manuel nós esperamos faça depois outra mesa e a darem com a outra mesa não senhor e a senhora minha sogra dona mancia onde ficam tem aqui um lugar minha senhora disse raimundo levantando-se e ofereceu a cadeira meu amigo deixe-se dessas coisas olha que estamos no sítio isso não é necessidade para se fazer cerimônias pagode de sítio não presta quando não falta arriscou serra mexendo e soprando uma colherada de sopa não fez o freitas quero minha comodidade até no inferno ora está tudo arranjado gritou a mancia que acabava de preparar outra mesa ficamos nós aqui somos poucos porém bons e eles lá disse o vila rica contando as pessoas da mesa grande pela seguinte ordem partindo da cabeceira o patrão um senhor cônigo dois dona maria do carro três as duas sobrinhas cinco o doutor raimundo seis seu freitas e a filha oito dona eu frazinha nove seu serra e aquele moço era o faísca onze o dias e dona nica treze são treze ao todo treze gritou dona maria do camo soprando o macarrão que tinha na boca treze treze repetiram todos assustados saia um gritaram ninguém se mexeu ou vem a outro lembrou o cônigo cruzando o talher em treze não pode ficar suspendeu-se o jantar o freitas passou logo a explicar a raimundo o que aquilo queria dizer apesar deste declarar-lhe que sabia bem o que era não há mais ninguém por aí maria barbosa levantou-se foi buscar uma negrinha de treze anos aqui tem é verdade o cazuza e cazuza é verdade gente seu cazuza venha o cazuza cazuza dormia tinha tomado um banho e recolhera-se cansado a negrinha foi novamente levada para a cozinha moleque chama seu cazuza aí no quarto o cazuza veio bocejando e esticando os braços para que jantar tão cedo não tinha apetite algum resmungava ele abrindo a boca cedo se lhe parece já deram cinco horas quase que ficavas a ver navios disse rindo sebastião olha o prejuízo considerou amância com um esgairo de pouco caso tu já queres indicar comigo coração depois de queixas mas enfim onde me assento o que não vejo é lugar a disse voltando-se para a mesa pequena tem o cá e boa companhia para lá fez amância escandalizada venha para cá homem você é cá necessário e com dificuldade arranjou-se um lugar ao lado de sebastião ora até que afinal disse manuel assentando-se descansadamente toli turco estio e o cônigo sorveu uma colherada de sopa fez-se silêncio só se ouvia o arrastar metálico da colher no prato e os assovios dos que sorviam a sopa quente o cordeiro cercava manse maria barbosa de cuidados e obsequiozinhos uma coxinha de galinha senhora dona mansinha é um perfeito cavaleiro disse esta baixo a outra inchando papo compare-o com a peste do cazuza não que os rapazes de lá são mais aqueles está provado tem outro assento que não tem os de cá o senhor serra tem a bondade de passar o pires das azeitonas quer mais pirão dona lindoca muito obrigada assim chega um tiquinho só gente se você come essa pimenta toda dona teovina basta ó o senhor quer me afogar em caldo tem a bondade de encolher as asas meu amigo não enjas a boca desse modo dizia em segredo velho sarmento a uma das sobrinhas era o que tinha o espigão comia como um da metade mas ninguém percebia olha que você se suja de gordura seu cazuza que diabo de homem então quem mexe essa salada a salada lembrou judiciosamente o freitas com um sorriso deve ser mexida por um doido então tome conta seu cazuza quanto quero menino pela graça se tivesse um vintém aqui dá vale o seu poeta isto era entre o cazuza e o faísca doutor não deixa apagar a lanterna lembrava manuel a raimundo uma fatia de pouco dona maria babosa deite pouco minha vida cinzinho dona teovina a senhora está magra de não comer ai suspirou ela fitando o prato um brinde gritou cazuza levantando-se suspendendo o copo à altura da cabeça ao belo madamismo maranhense que hoje nos honra aproveito a ocasião meus senhores para agradecê-los o obsequio que me fizeram comparecendo a esta festa de família era manuel que falava seguiu-se um inferno de vivas e urras que terminaram em uma gritaria incompreensível os caixeiros de manuel já um pouco eletrizados pelo vinho gritavam familiarmente viva o manuel houve uma força indiscreta que falou em manuel pescada restabeleceu-se o silêncio e só se ouvia além do rumor dos talheres e dos queixos a voz avinhada do cordeiro que gritava para sua vizinha da direita com uma solicitude exagerada beba-lhe beba-lhe dona mansinha e batia-lhe no ombro revirando os olhos em um êxtase de embriaguez ataque-lhe para baixo credo o senhor quer me embebedar e como o cordeiro insistisse em servi-la de lisboa a manse retirou o copo e o vinho derramou-se-lhe no prato na mesa e nas pernas ui fez ela arredando depressa a cadeira que selvageria virgem santíssima farinha seca dona mansinha farinha seca receitavam de todos os lados o cordeiro já muito espingardeiro tomou a cuia de farinha e despejou em cheio sobre a pobre senhora que entrou a tossir muito sufocada foi um galhardão espontâneo e prolongado credo valha-me deus com os diabos gritou a manse quando pôde falar a sacudisse toda arre aqui mesmo não me sento mais vem cá para meu lado perdição dizia casuza convidando a manse entre as gargalhadas gerais se a farinha é antídoto do vinho cure-se agora de farinha derramando novamente vinho aconselhou raimundo a risse até você esbravejou a manse a cega de raiva ora mire se quer um espelho e vossa excelência quer uma escova as gargalhadas repetiam-se já sem intervalo vinho derramado sinal de alegria disse sentenciosamente o freitas muito preocupado a esbrugar uma canela de frango sem querer sujar os bigodes serviu-se a sobremesa e reforçou-se o vinho veio porto em cálices um brinde reclamou cordeiro mal se podendo ter nas pernas criou-se logo silêncio no qual se ouviam essas frases destacadas mal temos carraspana cabeça fraca de rapaz que vinho forte este rapaz tem me beber forte birra diabo do homem não pode ir a parte alguma vai tudo raso meus senhores e minhas senhoras de ambos os sexos eu vou beber a saúde do melhor sim do melhor patrão que todos nós temos tido o manuel pescada ouve um sussurro perdão da silva continuou a dor é um homem sem aquelas é um fel sem pomba riram-se sim para um quer dizer quando a gente precisa dele pode falar que o safado não a reia o sussurro aumentou cale-se dizia baixo vila rica a puxar o paletó do cordeiro cale-se com os diabos mas berrou o orador sem fazer caso das advertências do colega o que eu não posso admitir são os desaforos que ele me está a fazer constantemente o sussurro aumentou escandalosamente manuelzinho muito vermelho possuía-se de uma hilaridade alcoólica vila rica puxava com ambas as mãos o paletó do cordeiro solte-me gritou este solte-me com todos os diabos ou vou-lhe aos queixos meta-se com a sua vida que eu quero desabafar não me calo entende não me calo porque não quero não me calo não me calo sim continuou não admito os desaforos ainda outro dia vivo manuel gritou um vivo respondeu um coro seu manuel a sua a sua rup rup rurra bangue gritou o cordeiro e quebrou o copo da mesa é de quebrar só se fosse tua cabeça grandíssimo borracho resmungou o serra muito maçado atenção atenção meus senhores era a voz do faísca acompanhada de palmas atenção e tirou da algebeira uma folha de papel fez-se um pouco de silêncio e faísca depois de puxar os punhos principiou com uma voz aflautada cheia de afetação e uma mímica miudinha peculiar aos milpes com a sua cabecinha muito arrebitada para alcançar os vidros das lunetas a boca aberta e as ventas arregaçadas meus senhores em tal dia eu não podia deixar de fazer uma poesia é verso perguntou bebina eu creio que sim que é uma poesia em verso e por isso continuou faísca calçando a luneta que o suor fazia escorregar recorrendo as musas ouso erguer minha débil voz para oferecer como penhor de estima e consideração ao digno senhor manuel negociante matriculado desta praça este soneto que se não prima sim se não prima primar se gritou o cordeiro faísca todo atrapalhado procurava uma palavra venham os versos venha a poesia gritavam filho da antiga terra de camões principiou faísca recitar trêmulo filho da antiga terra de camões repetiu cordeiro arremedando-lhe a voz homem você não se calará repreendeu manuel o orador repetiu filho da antiga terra de camões e nosso irmão de leite e companhia leite e companhia considerou o serra pensativo não me é estranha firma ora espere será com o josé leite e cia do piauí faísca continuou muito enfiado eu quero vos saudar no augusto dia em que só juntos estão amigos bons bravo bravo olha a gente se rimou diga outro se rosinha diga outro verso diga um de sentimento lembrou etelvina com suspiro silêncio porém o menestrel não pôde continuar porque em um movimento de atrapalhação caíra-lhe o pincenê dentro de uma compoteira de doce de calda um brinde gritou casuza um brinde silêncio espere e depois dessas palavras ouvia-se a voz de maria barbosa dona maria do carmo como uma naquinha de melão e passou-lhe um prato da mesa pequena ai filha não sei se poderia entrar nele considerava viúva do espigão lembrando-se do protesto que era contra os pepinos e sua família senhor doutor perguntou ela raimundo melão será da família dos pepinos sim minha senhora pertence em ambos a dos cucurbitáceos como perguntou ela com a boca cheia de arroz doce quer dizer explicou logo freitas contente por se mostrar que é um fruto cucurbitáceo da família dos dicotiledones segundo jussier e segundo decandole das calicifloras fiquei na mesma com a tal família dos califoxons que família que família o que foi que fez ela algum escândalo aposto em perguntou amância pensando sentir o cheiro de uma intriga eu bem digo não há em quem fiar hoje em dia é mas quem são esses danados qual é a família dos cucurbitáceos ou dicotiledones ah são estrangeiros já sei já sei uma família de bugles que está morando no hotel da boa vista é certo é ainda outro dia uma sujeita ruiva deve ser mulher ou filha do tal como se chama quem dona mancia a senhora está fazendo uma embrulhada de nossa morte o tal inglês que inglês ninguém falou nisso aqui e maria do carmo passou a explicar a amiga que se tratava de pepinos e melões casuza continuava a discursar em um brinde feito ao serra já o tinha chamado gênio e agora comparava-o a um lírio pendido na estrada enquanto raimundo com a cabeça dentro do prato conversava com freitas elogiando-lhe a memória é o que lhe digo tem uma memória danjo o senhor ainda não viu nada exclamou freitas ancho de si sei discursos inteiros que ouvia dez anos meu amigo sei de cor longas poesias que apenas li duas vezes é admirável e freitas para provar entrou a recitar a judia de thomas ribeiro que tinha nesse tempo no maranhão um cheiro ativo de novidade corria branda a noite tejo era sereno mais alto reclamou da mesa pequeno cordeiro com grito não chega até cá queremos ouvir o recitativo e como raimundo por interesse próprio convencesse o freitas de que não devia continuar o cordeiro levantou-se arrebatadamente e principiou a estropiar uma chula muito antiga carolina que horas são estas nove horas no bronze da torre cante antes ou não quero que ninguém me prenda aconselhou eu frazinha com uma gargalhada gentes disseram as senhoras admiradas do desembaraço da viúva cordeiro obedeceu e trepando-se na cadeira e segurando uma garrafa pelo gargalo roncou eu não quero que ninguém me prenda aí debaixo de meu pifão quando fores de noite à rua aí leva cheio garrafão seu soldado não me prenda não me leve para os quarté eu não vim fazer barulho vim buscar minha mulher e insensivelmente foram todos menos o dias batendo nos pratos com os talheres no fim de um quarto da hora era uma algazarra inqualificável em breve a confusão tornou-se completa faziam-se brindes de braço entrançado bebia-se de copos trocados misturavam-se vinhos davam-se gagalhadas francas estreptosas atiravam-se bolas de miolo de pão diziam-se verdades e entre todo este alvoroço sobressaía a voz rouca do cazuza que insistia no seu brinde ao serra e chamava o berrando poeta do comércio colosso de negócios as senhoras se tinham levantado dos lugares e palitavam os dentes encostadas as competentes cadeiras com o ar cheio cansado de espéptico freitas erguera-se com solenidade à noite estendia-se como um teto que desaba não tardou a escurecer maria babosa afastar-se para dar providência sobre a luz ouvia-se de espaço a espaço a voz do cazuza berrar saúdes com uma insistência de ébrio cordeiro levantou as pernas sobre a mesa e deixou-se cair numa prostração entretanto freitas sempre teso sem alteração alguma com a roupa perfeitamente engomada pediu venha para erguer um modesto brinde limpou a superfície dos lábios com o guardanapo dobrado que pousou depois vagarosamente sobre a mesa passou a enorme unha de seu dedo mindinho no bigode e fitando uma compoteira de doce de pacovás declamou enfaticamente com a mão direita erguida na posição de quem segura uma pitada meus ilustres e respeitabilíssimos senhores houve uma pausa não poderíamos pela aventura terminar satisfatoriamente esta tão pequena quão antiga festa de família sem brindar uma pessoa respeitável e digna de toda consideração e respeito e por isso eu o mais insignificante o mais insuficiente de todos nós não apoiado não apoiado apoiado dizia o cordeiro com os olhos vidrados sim eu cuja voz não foi bafejada pelo dom sagrado da eloquência eu que como os cícero os demóstenes os mirabô os joão estevão etc etc não possua a palavra divina eu meus senhores vou brindar a quem e desenrolou um repertório interminável de chapas misteriosas e apropriadas a situação exclamando no fim cheio de sibilos inútil a dizer o nome todos perguntavam entre si com quem seria o brinde houve temas fizeram-se apostas mais do que inútil é dizer o nome continuou o discursador gozando do efeito que produzia a sua indireta mais do que inútil é dizer o nome quando vós já sabeis de sobra que falo com referência a excelentíssima senhora dona maria babosa mendonça de melo houve uma balbúdia dona maria babosa dona maria babosa gritavam muitas vozes e todos se voltaram para o interior da casa minha sogra dona babu maria babosa chamavam afinal apareceu a brindada trazendo na mão um candeeiro aceso cá estava cá estava e toda desfeita em risos tomou o primeiro copo que lhe apresentaram seguiram-se os rups formidáveis e a música rompeu a tocar o hino nacional maria babosa levou o candeeiro a boca causou riso fez o dias empalidecendo e segurou a cabeça com os diabos que é que é todos se voltavam para ele nada nada e dias disfarçava é que só agora a vista da luz se lembrara de não ter apagado a vela no quarto de maria babosa serviu-se o café e os licores o conhaque e a cana capim dias estava preocupado ora ter se esquecido de apagar aquela maldita vela sebastião desapareceu da mesa com o cazuza e todos pouco mais ou menos excitados pelos vinhos aproximaram-se pesadamente dos parapeitos da varanda fizera-se noite o cordeiro sapateava um fadinho ao tom do hino nacional todos se derretendo o serra bolhando seu respeitável ventre foi desafiado pela gorda lindoca e dançavam ambos o serra puxou manuel e com o exemplo do patrão dançaram o vila rica e o manuelzinho sem mais se lembrarem das conveniências comerciais faísca que afinal embebedou-se de todo dera para chorar espetaculosamente lamentava-se gritando com ânsias e suores frios dizia sentir um desgosto tremendo da vida uma resolução inabalável de suicidar-se e uma vontade estúpida de vomitar nisto um busca-pé descrevendo no ar um caracol de grossas faíscas veio cravar-se no parapeito da varanda bem no lugar em que estava amância foi um espalhafato amância recuara tossindo sufocada e o cordeiro afiançava que indo ela tomar fôlego engolir um busca-pé aceso credo ana rosa com um susto correu até o fundo da varanda e caiu trêmula nos braços de raimundo que sem saber o que fazia perturbado das impressões fortes do dia e um pouco de vinho olhou em torno e deu-lhe dois beijos mestres os busca-pés repetiam-se sem intermitência na quinta acenderam-se os candeeiros e iluminou-se de cera no fim da varanda o altar onde são joão batista no meio do esplendor com um cordeiro no braço e segurando um cajado de prata resplandecia numa imobilidade tosca de santo de pau ficou tudo claro e alegre os músicos foram para a mesa e distribuíram-se fogos por todos os convidados as moças acendiam pistolas os homens carretilhas foguetes e bombas levantou-se de fronte da casa uma grande fogueira de barricas alcatroadas as pistolas cuspiam suas balas multicores e luminosas as bichinhas corredeiras as carretilhas e os busca-pés cruzavam-se no ar com frenesi dias passeava no fundo da varanda pensativo sem dizer uma palavra lembrando-se do quarto de maria barbosa aquelas pistolas brancas e cumpridas mais o irritavam porque todas elas tinham o feitiço das malditas velhas de estearina depois de jantar a banda de música retirou-se tocando uma coisa alegre seu casuza dizia bebina me acenda essa rodinha ui gritava por outro lado a eufrazinha procurando queimar uma pistola tenho medo disso que me pelo pegue com lenço aconselhava a tia sarmento seu moço me escorve isso por seu favor raimundo ao lado de ana rosa acendia-lhe os fogos e falava-lhe baixinho sobre casamento porque não me pedes amanhã papai mamãe foi pedida justamente no dia de são joão pois bem amanhã prometeu raimundo com um olhar feliz não me enganas raimundo não e tu dize-me tens-me bastante amor adoro-te ah gritaram chegou o padre era de fato o freitas lamparinas que vinha cantar a ladainha acompanhado de quatro sujeitos com ares de vagabundos caras avermelhadas pelo uso e moderado de álcool cabeleiras a nazareno paletós insuficientes olhar morto cansado cheio de insônias e movimentos reservados de quem não é conhecido pelo dono da casa eram quatro músicos de contrato homens afeitos a serenatas aos chifrins de todo gênero com os estômagos encharcados de gordura a cara bilhosa toda respirando digestões pesadas e tardias comezainas fora doras um trazia um violão debaixo do braço outro uma flauta outro um pistão e outro uma rabeca entraram em rebanho com os pés surdos e foram se assentar modestamente risonhos ao comprido da varanda em um banco a coxicharem entre si olhando com tristeza gástrica para os destroços da mesa havia no todo suarento e gasto desses homens uma afinação completa o mesmo todavia não diriam de seus instrumentos que se achavam sempre em completa discórdia cazuza foi o único que os cumprimentou particularmente falou a um por um dando-lhes o nome e recebendo o tratamento de tu fez logo vir uma garrafa e serviu-os com intimidade falou-lhes de outras pândegas em que estiveram juntos riram manuel arrogos da filha ofereceu de comer imediatamente ao padre e aos músicos recusaram-se prometendo ceiar depois da ladainha desapareceu a mesa e dispuseram-se todos para a nova festa que ia principiar os fogos continuavam na quinta as barricas estalavam fiscalizadas por benedito havia um clarão geral quente as árvores tinham reverberações vermelhas a atmosfera estava cheia de fumo reinava um cheiro marcial de pólvora queimada as mãos encardiam-se as roupas queimavam-se com as faíscas repetiam-se os estalos e o chanchão dos busca pés algumas pessoas saltavam as fogueiras e outras de mãos dadas passeavam em torno delas com solenidade quer ser minha comadre dona nica perguntou cazuza a ana rosa vamos lá e desceram a quinta levantaram as mãos seguras sobre a fogueira e passaram três vezes em volta dela rezando por são pedro por são paulo e por toda a corte do céu na varanda lamparinas dava tranquilamente no meio de um grupo a notícia de ter havido incêndio na praia grande fogo disseram todos fogo repetiu dia sobressaltado e deitou a correr pela quinta sem atender a ninguém está doido comentar alguns preitas expunha raimundo o inconveniente daquele brinquedo brutal de fogo quase sempre havia incêndios nos dias de são joão e são pedro enquanto serra apontando para o lugar em que desapareceram dias na estrada dizia a uma orelha de manuel aquilo é que é um caixeiro tenho-lhe inveja acredite seu colega lamparinas procurou tranquilizar o ânimo dos dois negociantes manuel e serra declarando que o fogo tinha sido na praça do comércio e que não atingira lá muito grandes proporções aquela hora dizia o padre era de supor já não houvesse vestígio de incêndio varreu-se a varanda estenderam-se esteiras de meia saba sobre o tijolo onde tinham de ajoelhar as devotas acenderam-se mais algumas velas no altar de são joão onde o padre lamparinas devia celebrar a sua milésima ladainha segundo o que nesse momento acabava de dizer o freitas milésima perguntou raimundo pasmado admira-se hein vou ver o homem da unha pois olhe só neste sítio a julgar de um pequeno cálculo que dei meu trabalho de fazer na semana passada tem ele cantado nunca menos de seiscentos e cinquenta e sete ladainhas freitas contou circunstanciadamente o clássico costume daquela festa hoje já não se faz nada à vista do que se fez dizia bons regabofes tivemos no tempo do coronel em que se faziam trezenas de são joão e era dançar para aí toda a noite sem descansar meu amigo era uma brincadeirazinha que rendia seguramente meio mês de verdadeira folia e com um ar misterioso como quem vai fazer uma revelação de grande importância quer que ele diga as moças de hoje não valem as velhas daquele tempo e cascalhou uma risada seca como se tivesse dito alguma coisa engraçada os fogos continuavam ainda e os ânimos nada se tinham refrescado quando abriu-se a porta de um quarto e apareceu o padre todo paramentado com sua sobrepeles nova o livro das rezas entre os dedos os óculos montados no nariz adunco os passos solenes o ar cheio de religião e encaraptou-se dos degraus do altar anunciando que ia principiar a ladainha fez-se um grande rumor de saias e as mulheres ajoelharam-se de fronte do padre e do alto contra a luz amarela das velas do altar desenhava-se o vulto de lamparinas anguloso com os braços levantados para o teto e um êxtasis venal os homens aproximaram-se todos a exceção de faísca que dormia alguns ajoelharam-se atiraram-se fora os charutos em meio deixaram-se em paz os busca-pés houve silêncio e a voz fúnebre de lamparinas chiou confusamente a tua domine então não temos já colatória perguntou a mansa escandalizada lamparinas atirou-lhe uma olhadela repreensiva e concentrou-se de novo em sua oração concluindo apresentamos senhor estas ofertas sobre os vossos altares para celebrarmos esta festa com a honra que é devida ao nascimento daquele santo que além de anunciar a vinda do salvador ao mundo nos mostrou também que já era nascido o mesmo jesus cristo nosso senhor que conosco vive reina em unidade apoiado gritou o cordeiro houve um sussurro de indignação no entanto entre a tosse os escarros secos e alguns espirros dispersos continuou a voz do lamparinas estrupiando o seguinte trecho latino gratian tuan quesumus domini meltibus nostri sin fundi utiki angelo nun teate christi fili tui encarnationem cognovimus perpassionem ejus et crucem ad ressurrecciones glóriam parducamur pereudem christum dominum nostrum amen amen disseram em coro e a voz do lamparinas chiureava acompanhada pela musica e os devotos e devotas respondiam cantando em todos os sons ora pro nobis e o is final ia longe christi ellison ora pro nobis destacava-se a voz grossa e a vinhada do cordeiro que sempre se atrasava e demorava no bis diabo do herege resmungou a mancia contrariada pater de quelis deus miserere nobis ora pro nobis insistiu o auditório fili redemptor mundi deus miserere nobis ora pro nobis e o padre lamparinas no fim de um quarto de hora sentia-se plenamente em seu elemento entusiasmava-se com a música cantava marcando o compasso com o pé e quase dançando santa maria santa deide nitrix santa virgo virginum mater puríssima e o coro sempre a responder ora pro nobis mas o especialista das ladainhas teve de interromper o seu entusiasmo porque em torno de maria do carmo levantava-se um zum zum que tem minha tia disse etelvina com alvoroço mamãe eutrinha jesus valha-me deus o que é que foi que tem que sucedeu ninguém sabia entretanto maria do carmo ajoelhada irta com o queixo enterrado nas clavículas tinha uma imobilidade aterradora no olhar credo gritou amância benzendo-se as sobrinhas puseram-se logo a chorar ruidosamente ana rosa eufrásia e lindoca imitaram-nas no mesmo instante todos correram para o lugar do sinistro os músicos com os instrumentos debaixo do braço lamparinas com manual de rezas marcado pelo indicador mão direita ouvia-se roncar estranhamente o ventre de maria do carmo raimundo abriu o caminho chegou onde ela estava suspendeu-lhe a cabeça e quando a soltou uma golfada de vômito podre jorrou pelo corpo da doente é um vôvulo disse ele voltando a cabeça do latim vôvulos segredou-lhe o freitas pedagogicamente maria do carmo foi carregada para o quarto estenderam na em uma marquesa pingava-lhe de todo o corpo o suor copioso e frio tinha o ventre duro como pedra raimundo fez darem-lhe azeite doce e aconselhou que comprassem electuário de cena correu-se a chamar um médico na cidade o doente voltou a si mas sentia cólicas horríveis uma comichão geral no corpo queixava-se de grande secura e delirava daí a meia hora vieram de novo os vômitos cresceram as agonias aumentaram os rebates intestinais a pobre velha extorcia-se arranhava a palinha da marquesa cravando as unhas na madeira afinal veio-lhe a prostração deu um arranco e ficou imóvel raimundo pediu um espelho colocou-o de fronte da boca de maria do carmo observou-o depois e disse secamente está morta foi um berreiro geral etelvina caiu para trás estrebuchando com o histérico manuel arredou a filha daquele lugar acudiram todos de casa os sentimentos no geral entorpecidos pelo vinho acordaram como por encanto a situação tornou-se incontinente e fúnebre cordeiro em seu juízo perfeito ajudou a carregar o cadáver afastou as cadeiras arrastou uma cômoda e preparou o misancene da morte invadiram o quarto os pretos do sítio chegaram-se com medo aterrados o olhar a boca aberta em menos de duas horas maria do carmo estava estendida em um canapé iluminada por velas de cera lavada vestida de novo e penteada sobre a cômoda a inalterável imagem de são joão batista e ajoelhado no chão com o olhar fito no santo o cônigo rezava uma oração adequada ao ato manuel expediu recados para a cidade maria babosa fechara-se em seu quarto e atirara-se na rede a rezar com um furor maníaco houve confusão geral só a amância conservava sangue frio estava no seu elemento ia e vinha dava ordens dispunha tudo aconselhava chorando quando era preciso consolando os que choravam dizendo reza citando fatos repetindo as frases da ocasião mandando ralhando com quem não obedecia e pondo ela mesmo em prática as suas ordens às dez horas da noite uma rede de algodão enfiada em uma taboca de muitas cores e segura nas extremidades por dois pretos vigorosos conduzia o cadáver de maria do carmo para o sobrado do lago das mercês com grande acompanhamento de homens e mulheres e precedido por benedito que ia na frente iluminando o fúnebre cortejo com um enorme achote lamparinas caminhava furioso atirando as pedrinhas soltas da estrada e dando-se aos diabos pela má observância do antigo e confortador provérbio o padre onde canta la janta fim do capítulo 8 gravado por adriana sacioto capítulo 9 de homulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto maria babosa pesada preocupação em que vinha dera logo entrando no quarto com a vela gasta até o fim e com o singular característico de seu milagroso são raimundo ficou aterrada e na sua ignorância tirou-se de joelhos de fronte do oratório a rezar outro qualquer espírito menos supersticioso ter se ia amassado com a piléria não ela devota e absurda como o geral das velhas brasileiras para maria babosa tudo aquilo era admissível era um milagre justamente como rezam os catecismos que se dão na escola e como a própria professora lhe ensinava no colégio um mistério incompreensível não havia que duvidar pensava ela deus tinha se servido daquele engenhoso adiu para preveni-la de presentes e futuras calamidades de certo observou a primeira pessoa que foi sobre isso consultada o fato foi muito comentado tanto em casa de manuel como na de todos que se davam com maria babosa muito se falou a esse respeito no maranhão gente estranha a casa tirava licença para ver com os seus próprios olhos o milagre a imagem que esteve exposta foi muito visitada um padre em apuros de cobre pediu que o deixassem fotografar o santo e publicou um sermão a esse respeito o milagre foi conhecido em toda a cidade citaram no do púlpito para exemplo os professores explicaram no com respeito aos seus discípulos do alto de suas cadeiras houve um que levou o colégio em forma para visitar a imagem milagrosa nas casas de família repetia-se o célebre fato emprestando-se licores mais carregadas as negras entravam da rua contando com o olhar aterrado que tinham visto o são raimundo e que ele nessa ocasião chorara outros afiançavam que o santo chegar a falar entretanto maria babosa a conselho de diogo prometer a são raimundo uma missa cantada em casa de manuel as noites passavam-se entre beatas a discutir o enigma que a vela gasta referia-se diretamente a morte de maria do carmo eram todas de acordo porém quanto a tisnadura divergiam as opiniões posto que concordassem igualmente no mesmo ponto de partida que era raimundo alguma lhe quer pregar o traste dona babu tome cuidado minha rica outros afirmavam que ali andava segredo de família que só raimundo podia esclarecer e maria babosa entre orações e promessas pedia a são raimundo que tivesse a amabilidade de explicar-se melhor e de protegê-la de más tentações ana rosa ressentia-se de todas estas coisas e não se animava a dar uma palavra a respeito de seu projeto de casamento que estará para suceder perguntava a ela nas rezas e cheia de dúvidas de desconfianças fechava seus olhos de todos até do próprio pai que apesar da força moral do cônigo chamava a rir o milagre de são raimundo pomadas de minha sogra raimundo quando voltou do sítio na véspera de são joão recolheu-se fatigado ao seu quarto entregando-se abertamente as impressões estranhas e variadas que experimentara mas apesar da fadiga não conseguiu repousar precisava de ar livre vestiu-se novamente e tornou a sair seriam onze horas da noite a cidade tinha um movimento peculiar às noites de são joão brilhavam em vários pontos clarões vermelhos de fogueiras e ouviam-se estalos destacados Maria Barbosa e Ana Rosa tinham ido diretamente para a casa da defunta foi para aí que se dirigiu raimundo seria crível pensava ele pelo caminho que estivesse tão embeiçado por Ana Rosa não estaria enganado não seria tudo aquilo uma dessas impressões passageiras que nos causam rosto bonitinho em dias de bom tempo verdade é que era a primeira vez que se sentia tão tomado de desejos mas enfim concluiu era preciso dar tempo ao tempo e interiormente satisfeito com a ideia de possuir Ana Rosa caminhava para as mercês nessa ocasião reuniam-se em casa dos sarmentos as amizades da defunta o enterro seria no dia seguinte à tarde os conhecidos do comércio mandaram para lá obsequiosamente seus caixeiros fazer quarto e encher cartas de convite chamara-se um armador para preparar a casa falou-se a um fotógrafo para retratar no dia seguinte o cadáver tomou-se medida deste e encomendou-se o caixão discutiu-se a vestimenta que devia levar Maria do Camo resolveu-se que seria a de Nossa Senhora da Conceição por ser a mais vistosa a manse ofereceu-se logo para talhar a roupa que não valia a pena encomendá-la ao armador sobrevivi mal feita explicava ela sairia por um dinheirão não sei por que dizia com justiça todos esses objetos de enterro custam o quádruplo do que podem valer é uma ladroeira por isso enriquecem tão depressa os armadores mandou-se comprar logo cetim cor-de-rosa azul e branco sapatinhos de baile escomilha e filó para o véu que seria franjado a ouro uns teimavam que a defunta devia levar um ramalhete de cravo na mão outros opinavam justamente pelo contrário considerando nem só a idade de Maria do Camo como seu estado de viúva e choviam os exemplos outro dia dona pulquera das dores apesar dos seus 60 anos levou na mão um enorme ramo de rosas vermelhas e mais era casada e o que tem isso dona chiquinha vasconcelos foi com o caixão aberto porém não levava nenhum ramalhete e até digo-lhe mais nem palma nem capela quando é sabido que ela além de que tinha metade da idade de dona Maria do Carmo era solteira mas ia com as faces pintadas de carmin que é muito pior ora aí está além disso dizia-se da chiquinha o que todos nós sabemos Deus me perdoe uma mulata gorda apareceu com a espada de Alexandre e cortou o nó gordil da questão declarando que o ramalhete podia ir escondido no caixão por debaixo do hábito todos concordaram dava meia noite vários caixeiros retiravam-se com um maço de cartas que deviam entregar pela manhã algumas famílias vestidas de preto despediam-se com beijos pedindo desculpa por não poderem ficar até a hora do enterro o armador martelava na sala a noite caía no silêncio ouvia-se um ou outro busca pé retardado na rua grupos variados de rapazes passavam para o caminho grande numa algazarra molecória do alto da carneira vinha um sussurro de bumba meu boi principiavam a solfejar os galos cães vadios uivavam tristemente ao longe com uma insistência monótona no céu levantava-se uma fatia de lua triste descorada como se aparecesse por honra da firma e todavia um homem da escada ao ombro ia apagando os lampiões na rua raimundo chegar a casa das sarmentos e parava a porta de fronte de um grande reposteiro de veludo preto com uma cruz de galões amarelos era uma casa velha um desses antigos sobrados do maranhão cuja espécie vai desaparecendo todos os dias edifício de cor duvidosa com 50 palmos de alto e outro tanto de largo barra de black verniz mostrando a caliça em vários pontos cinco janelas de peito enfileiradas sobre quatro portas lisas e um portão central pesado batente de cantaria uma simalha quebrada e suja com uma fileira de telhas desiguais cujas falhas davam-lhe o aspecto de um resto de dentadura era um vestígio dos jesuítas construção dos tempos coloniais quando o material estava à mão e se arrancavam sem responsabilidade das matas e das pedreiras as opulentas madeiras e as belas pedras com que levantavam-se em terrenos aforados paredes de uma braça de largura e degraus e portas de pau santo a casa tinha um madeiramento secular pau d'arco pau cetim bacuri jacarandá e pequi madeiras que valem o ferro e contra as quais o prego muita vez fraqueia o corredor respirava um caráter sepucral atravessando-se o patamar de cantaria subia-se logo uma escada pesada com os degraus muito espaçados e acompanhada de um corrimão de madeira preta toscamente gasta e lustrada pelo uso de fronte do corrimão via-se a claridade insuficiente e triste de uma lanterna de querosene o sinal gorduroso das mãos porcas dos escravos o teto e as paredes tinham lugares carbonizados pela luz da lanterna a escada era dividida em dois lances dispostos ao contrário um do outro no fim do primeiro lance raimundo parou incomodado pelo ar abafado e insalubre do corredor e considerou sobre o antigo costume maranhense de fechar toda a casa quando nela morre alguém na sala forrada de um tapete venal e cheio de pingos de cera estava um grande tabuleiro de paparaúba contendo tochas enormes sírios de madeira e folha de flandres pintadas de amarelo das paredes forradas de veludo preto destacava-se um altar embonecado cheio de lantejolas com toalhas de rendas galões casquilhos vasos de metal com palmas de papel sujo de moscas no centro do altar um veneroso cristo de latão azinha vrado em alguns lugares de fronte a essa enfeitada pelo mesmo gosto requintado do resto esperando com a pachorra de um jumento o caixão que a essas horas se preparava em casa do manuel serigueiro empoleirado numa escada e de martelo e empunho um armador em mangas de camisa preparava com alfinetes de ferro bambinelas bordadas contornando o feitio das portas e janelas a que horas é o enterro perguntou-lhe raimundo às quatro e meia disse o armador sem voltar o rosto da varanda vinha um murmuro de vozes raimundo seguiu para lá era uma varanda larga e alta toda caiada e aberta para o quintal o teto mostrava as telhas e caibros irregulares donde pendiam melancolicamente teias de aranha a um canto um banco de pau santo sustentando em buracos redondos dois potes bojudos de barro vermelho sobre o parapeito da varanda uma fila de quartinhas do mesmo barro esfriavam água em uma das janelas um armário de bacuri e logo ao pé a escada para o quintal em volta de uma mesa dez homens a título de fazer quarto jogavam cartas riam conversavam e repetiam xícaras de café e cálices de conhaque entre pilheres discretas segredadas e o fumo espesso dos cigarros quando raimundo entrou dizia um dos assistentes em voz baixa outro já não sou homem para essas pândegas por mais que beba café sinto sono e bocejava mas não podia deixar de vir era uma ocasião de encontrar-se com a pequena conhecias essa tipa que morreu não creio que encontrei uma ou duas vezes em casa do manuel pescada já estive a olhá-la é horrível pois ali onde o via estava furioso afirmava o outro patrão mandara-o para ali mas com pouco arribava porque tinha um pagode no cutim e não queria perdê-lo também aquela velha não se podia lembrar de morrer noutra ocasião logo naquele dia véspera de são joão era o diabo e bocejaram ambos quem é este tipo perguntou um dos jogadores vendo entrar raimundo corte com os três de espadas é um tal raimundo um sujeito que o manuel pescada tem em casa por caridade o que faz ele dama diz que é doutor é meu não parece mal rapaz fia-te já te pregou alguma em conta-nos isso não te digo mais nada fia-te na virgem e não corras fizeram uma pausa em que se ouvia tirar cartas na mesa com uma pancada de dedos no tapete mas de que vive ele perguntou o sujeito que se informava de raimundo venha o as hora do que vive você não tem copas pergunte a toda essa gente sem emprego de quem oficialmente se diz vive de agências e ficará sabendo ganhei mas o que é do manuel diz em primo respondeu o outro baralhando as cartas de cartas raimundo cumprimentou e perguntou pela família da defunta estava fazendo quarto entrasse por ali e indicaram-lhe uma porta logo que raimundo deu as costas o sujeito que estiver a falar levantou o braço e fez-lhe uma ação feia toma gosto muito desses tipos disse outro em voz alta para o grupo depois de um silêncio todos eles são muita coisa lá por fora porque eu fiz e porque eu aconteci porque isto é uma aldeola é um chiqueiro e no entanto todos eles vêm se meter no chiqueiro e daqui não saem meu amigo não há maranhão como este mas dizem que este cabra tem alguma coisa a acontecer qual nada você ainda come araras todos eles dizem ter mundos e fundos gosto desse maranhãozinho porque não perdoa tipo algum que venha para cá com pomadas o sujeito aqui que se quiser fazer mais sabichão do que os outros há de levar na cuia dos quiabos para não ser pedante diabo dos burros se sabe muita coisa que diabo guarde para si a sabedoria que ninguém por cá precisa dela e não se meta a escrivinhar livrinhos e artigos para o jornal que isso é ridículo lá o meu patrão é quem sabe se a ver com esses espuletas ainda há pouco tempo ele precisou aí não sei de que papel para o sobrinho que tinha chegado do porto e vai pede a um doutorzinho muito nosso conhecido que ele arranjasse isso o que pensam vocês que respondeu o tal bisca ao patrão que não sabia pois mandou plantar batatas chamou de tolerão que o que ele queria era um absurdo uma asneira sim com essas palavras estou lhe dizendo a meu amigo mas também o patrão pregou lhe uma de respeito você sabe que o lopes em questões de capricho não se importa de gastar dois vinténs sim como aquela questão da comenda pois bem ele foi aí a um outro tipo e encomendou lhe uma dessas descomposturas de criar bicho então ora se bem o patrão o disse melhor o tipo o fez ora espere como era o nome da coisa era era estou com um diabo na ponta da língua a era um anônimo meu amigo uma descompostura que pois o tal doutorzinho de borra mais raso que o chão a isso foi com melinho foi você leu em ora mas aquilo do lopes foi demais desacreditou o pobre rapaz não sei bem feito e segundo me consta seu patrão nem tudo que dizia no tal anônimo era verdade não sei mas o caso é que ele esfregou o tipo ora o que não se pode negar é que o melinho é um moço inteligente muito honesto que ele faça muito bom proveito coma da sua inteligência e beba da sua honestidade meu menino deixemos de pataquadas o tempo hoje é do cobre honesto inteligente é isto e com os dedos fazia sinal de dinheiro tivesse eu o gimbo e pouco me importava a boca do mundo sim são modos de ver trate de arranjar-se e me dirá depois se é ou não o sábio o virtuoso o nobre senhor comendador ao passo que pode você ser honesto toda a vida se for necessitado será sempre ridículo é o caloteiro o intrigante o ladrão e para a prova olha aí para nossa sociedade e citava nomes muito conhecidos contava histórias medonhas de contrabandos de grandes ladroeiras de notas falsas do diabo sim sim isso é velho mas que enfim levou o meluzinho sei cá moscou-se para o sul que o leve o diabo pois olhe eu gosto daquele rapaz não ligava o gosto raimundo depois de atravessar um quarto achou-se na sala de fronte de uma roda de senhoras de todas as idades que assentados fitavam com um olhar cansado e sonolento o cadáver de maria do carmo em uma rede no canto da sala soluçava a etelvina com a cabeça escondida entre os travesseiros ao lado uma mulata gorda enfeitada de ouro saia de seda preta e toalha de rendas sobre os ombros dizia maquinalmente as frases da consolação assentada na esteira a man se atalhava o hábito de nossa senhora da conceição com que a defunta devia ir esplendidamente fantasiada para a sepultura como se fosse para um baile de máscaras não obstante tudo nessa sala tirante o vestuário respirava luto e tristeza na parede os quadros de retratos da família estavam cobertos por um vasto crepe o do tenente espigão detestavelmente pintado a óleo com um colorido cru tinha através do véu um sorriso duro de beiços vermelhos no meio da sala em um sofá de gosto antiquado costa de palinha invernizada de um punha se o cadáver da velha sarmento tinha o rosto coberto por um lenço de labirinto as mãos amarelas cruzadas sobre o peito e forçadas por uma fita rélis de seda ordinária as pernas esticadas o cabelo muito penteado para trás o corpo mirrava se irto um pouco empanado no tesão dos músculos sobre o ventre o pado um prato grande cheio de sal do quadro espigão olhava para ela com um riso idiota a cabeceira do canapé sobre uma mesinha coberta por uma toalha de rendas um cristo colorido estava de cabeça pendida os braços abertos e pregados na cruz duas velas de cera derretiam-se no lugar do bom e do mau ladrão ao lado uma vasilha de água benta e um galhinho de alecrim mais para a frente havia uma nossa senhora pequenina de barro sentia-se soluços discretos e o crepitar seco das velas raimundo aproximou-se do cadáver e por curiosidade descobriu-lhe o rosto estava descorado feio com os raros dentes à mostra os olhos mal fechados mostrando um branco baço cor de sebo dos queixos subia-lhe ao alto da cabeça um lenço para segurar a mandíbula principiava a feder nisto entrou na sala uma negrinha com uma grande bandeja de ferro cheia de chávenas de café serviram-se minha senhora uma xícara de café ofereceu raimundo a uma menina bonitinha que fazia quarto ao lado da defunta muito agradecida seu mundico eu já tomei ainda agora mesmo de vez em quando ouvia-se um suspiro seco um grupo de mulheres conversava em voz baixa sobre as boas qualidades as virtudes e a prestabilidade da defunta tinham a voz soturna o ar cheio de cautelas como se temessem acordar alguém ou ser ouvidas pelo objeto da conservação era para um tudo dizia mulata compungida devo-lhe as muitas que ezei de pagar com padre nossos ainda sou outro dia quando me atacou a pneumonia na pequena com quem foi que me achei pois olha que os doutores de carta não lhe souberam dar volta e hoje minha rica senhora ela está aí fina e lampeira que faz gosto ao passo que a pobre dona maria até parece caçoada e apontou para o cadáver com um gesto desconsolado ao menos descansou coitada não semos nada nesse mundo suspirou com a mão no queixo uma mulherzinha magra que até então conservava uma imobilidade de estátua e contou a história de uma sua conhecida que há 30 anos morrer no vigor da idade este caso puxou outros foi um cordão de anedotas fúnebres a mulata gorda fechou a rosca contando muito sentida a história de um papagaio de grande estimação que possuíra que um belo dia cantando a maria cachucha caíra para trás morto credo fez a mancia e voltando-se para a mulata nha maria esta espiguilha é toda para o véu ou tem de se tirar daqui também para os laçarotes a morte de maria do carmo veio como que alterar a situação uma semana depois do passamento chegou de alcântara o irmão da defunta e em seguida à missa do sétimo dia carregou consigo as duas inconsoláveis sobrinhas e teovina embrulhada no seu vestido preto de lã encarecer o costume de dar suspiros bibina com grande abnegação trouxe o célebre cabelo metido em uma coifa de retroz dona mancia sou zelas para carpir mais a vontade a morte da amiga fora passar alguns dias no recolhimento de nossa senhora da anunciação e remédios ao calor confortável das rezas e do caldo forro do refeitório e teovina conhecendo frieza da parte de ana rosa dava-se por magoada e não aparecia que notara de algum tempo para ali certo constrangimento certo arzinho de fastio bem aborrecido da parte da amiga que ana rosa já não era a mesma que não saía quem lhe pisar o cachorrinho cotinha plena convicção de estar sendo intrigada por alguma insoneira mas possuía alma grande deixava correr o pau para caxias a repolhada lindoca também se ausentara mas essa coitada por desgosto de suas banhas já não queria parecer a pessoa alguma de vergonha tinha medo de fazer visitas porque não confiava nas cadeiras comuns entrar a conselho do pai a dar longos passeios pela madrugada enquanto houvesse pouca gente na rua queria ver se lhe descaiam as enxundes mas qual a enchente de gordura continuava a bolear lhe cada vez mais os membros a pobre rapariga já não tinha feitio quando sair era obrigada a descansar de vez em quando se encontrava alguém provocava logo um olhar de grande admiração que a enchia de raiva se sucedia ir alguma casa só se conversava em gordura vivia enjoada não podia mais usar botinas ficava condenada ao sapato de pano raso frouxo quase redondo as mãos perderam a liberdade de se encontrar nos quadris os braços estavam sempre abertos o pescoço tinha roscas assustadoras os olhos o nariz e a boca cada vez mais ameaçavam desaparecer na abundância das bochechas sua cara de longe produzia já o efeito de um ventre lindoca entretanto se afeiçoara a linha reta tinha predileção por tudo que era seco escorrido olhava com inveja para os magricelas sempre que viu freio lambarinas ficava cismar no recolhimento tristonho de quem não pode obter o que deseja seu ideal era um tísico no terceiro grau freitas passava os lazeres a consultar tratados patológicos com o fim de descobrir a causa daquele engordar impertinente da filha o pobre homem maçava se com isso tinha as cadeiras todas desconjuntadas nada dizia ele desanimado daquele modo não lhe chegava o ordenado só para a mobília e como homem previdente mandou fazer para lindó com uma cadeira especial com parafusos fortes madeira rija de lei maria barbosa desgostava se com a situação e atirava para raimundo as causas de seu desgosto queixava se amargamente dele dizia que depois da chegada de semelhante homem a casa parecia amaldiçoada chegou a pedir ao cônigo que lhe benzesse o quarto e juntou a promessa da missa cantada em louvor de são raimundo mais a ajuda de 10 libras de cera que mandaria entregar ao cura da sé no caso de não suceder-lhe alguma desgraça pouco depois maria babosa chamou em particular o cônigo e disse-lhe radiante de vitória sabe já descobri o que o motivo de tudo isso o que o cabra é bode pode como é bode é maçom ora o que me conta a senhora exclamou o cônigo fingindo uma grande indignação é o que lhe digo senhor cônigo o cabra é bode mas isso é sério como veio a senhora saber se é sério veja isto e cheia de repugnância e trejeitos misteriosos tirou da algebeira o folhetozinho de capa esverdeada que dia subtrair a do quarto de raimundo veja esta bruxaria reverendo veja e diga o depois se o danado tem ou não parte com cão tinhoso pois se eu cá tinha um palpite e apontava horrorizada para a bruxura cujo frontispício representava um xadrez duas colunas amparando dois globos terrestres tendo uma no pedestal um t e a outra um c no centro do desenho um martelo uma esquadria e outros emblemas a direita um sol no alto o olho da consciência a esquerda o firmamento com um quarto de lua embaixo um c e mais abaixo uma estrela cheia de raios o cônigo tomou o folheto e leu na primeira página lenda maçônica ou condutor das lojas regulares segundo o rito francês reformado e depois de observar o livro tem toda razão sim senhora cá estão os três pontinhos da patifaria e possuído já de uma raiva de partido leu na introdução do livro maçons penetremos nos da nossa dignidade a retidão de nossos votos a união de nossos trabalhos e harmonia de nossos corações alimentem sem cessar o fogo sagrado cuja claridade resplandecente ilumina o interior de nossos templos sim senhora disse o cônigo entregando o folheto tem mais essa prenda além de cabra é bode e sem transição é preciso por esse homem fora de cá e quanto antes o compadre está aí creio que sim no armazém pois vou convencê-lo até logo veja se consegue reverendo olha lembra-me até que seria melhor desistir da compra da tal fazenda esta gente quando não tisna suja não imagina como me enche de raiva vê-lo todo santo dia assentasse a mesa da janta ao lado de minha neta olha que eu nunca esperei esta de meu genro nada nada é preciso pôr o homem para fora isto assim não tem jeito as limas já falaram muito disse a brígida que na quitanda do zé chorro perguntaram-lhe se ele estava para casar com a nica isto não tem jeito cada um põe ao caso em si pois então aquele homem não pode conhecer o seu lugar no fim de contas quantos somos nós nada é preciso pôr cobro a semelhante coisa falha meu genro seu cônigo fale-lhe com franqueza olhe pode dizer-lhe até que se ele não quiser tratar disto eu posso me encarregar de pôr a peste no olho da rua não vê que em casa que cheira mendonça de melo se tem aquelas com um pedaço de negro está bom está bom não se renegue dona babu pode se arranjar tudo com a divina ajuda de deus e o cônigo foi se entender com o compadre homem disse manuel depois de ouvir as razões do padre lá de recambiá-lo para o diabo convenho porque enfim sempre é um mulato mas essa de não negociar a fazenda é porque não estou eu seria tolice de minha parte é boa pois se o cancela quer entrar em negócio com as terras e eu posso meter para a algebeira uma comissãozinha bem boa sem empregar capital algum e quase sem ter trabalho e de agora meter os pés e deixar o pobre rapaz as tontas em risco de cair nas mãos de algum finório porque vem a cá se o compadre deitando o interesse de parte como quem a não ser comigo podia um mundico coitado se haver nesse negócio também a gente deve olhar para essas coisas bem pois então redaguia o padre trate disso com os demos homem os dias estão se passando e já por aí se rosna a respeito do casamento do mulato com sua filha isso não lhe fica bem se quer fazer o tal negócio que diabo faça-o mas avise mexa-se ficou resolvida a viagem para o sábado seguinte raimundo acolheu a notícia com um bom humor inesperado até que afinal ia visitar o lugar em que tinha nascido olhe disse ele a manuel tenho um importante pedido a fazê-lhe se estiver em minhas mãos está o que é coisa muito séria em viagem conversaremos manuel coçou a nuca fim do capítulo 9 gravado por adriana sacioto capítulo 10 de o mulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto às seis horas da manhã do último sábado de julho achavam-se manuel e raimundo a bordo do vaporzinho pindaré pertencente à nova companhia maranhense de navegação costeira fazia um tempo abrasado muito seco cheio de luz a viagem era incômoda pela aglomeração dos passageiros que no dizer de chapa de um de bordo iam como sardinhas em tigela no entanto considerava manuel tudo aquilo estava muito melhor já se viajava facilmente pelo interior da província antes a navegação do itapecuru tinha os seus ques e passou a narrar circunstanciadamente as dificuldades primitivas de uma viagem ao rosário aquela companhia assim mesmo viera prestar grandes serviços à província deixasse lá falar quem falava o único inconveniente para ele era aquela maldita baldeação no codó isso sim era horrível e se devia acabar quanto antes mas que felizmente o rosário era a primeira estação e ele não tinha de sofrer a tal baldeação ao amanhecer saltaram na vila do rosário em companhia de um amigo conhecido de manuel e aí residia um bom par de anos era um portuguesinho de pouco mais de 40 anos falador vivo brasileiro nos costumes muito trigueiro venha cá para casa e pela manhã seguirá o seu caminho aconselhava ele e manuel sempre que queria mostrar o seu palácio sabe você dizia em caminho aquela baixa que pertencia ao bento manhoso pois isso fica-me hoje no quintal fiquei com a fazenda da viúva por uma tutemeia e hoje está produzindo que é aquilo que você pode ver o meu projeto é levantar uma engenhoca aí perto onde fico e garapé do ribas quero ver se aproveito aquelas baixas para a cana percebe não e dissertava largamente sobre sua roça seus projetos censurou medidas mal tomadas pelos vizinhos e conversou sobre o barroso barroso era a fazenda do cancela para onde se dirigia manuel são boas terras são muito limpas muito abençoadas quem foi que levantou o luiz cancela e sem transição é verdade uma ocasião creio que em conversa ele me disse ser o senhor quem lhe aforar as terras é verdade era assim fez manuel ah são suas não que eram daquele moço e manuel indicou raimundo que nessa ocasião contratava com um homem que se for a chamar os cavalos para a viagem no dia seguinte tão muito boas terras insistiu portuguesinho o cancela tenha querido comprar por várias vezes pois comprava agora a noite ao contrário do dia fizera-se fresca depois da ceia cada um estendeu-se na competente rede raimundo queixava-se de pragas e maruins manuel meditava negócios cochilando e o portuguesinho não dava tréguas à língua falava das terras com um entusiasmo crescente contava maravilhas mostrava-se fanático pelo rosário afirmava não haver em todo o mundo lugar que se comparasse aquele e no empenho da conversa arrastado pela descrição aumentava mentia porém raimundo interrompeu perguntando-lhe se conhecia a antiga fazenda são brás estava impaciente por saber alguma coisa do lugar em que diziam lhe ter nascido são brás e o homenzinho levantou-se da rede com um espanto sim era a que se chamava dantes ponta de fogo se conheço e por aqui vossa senhoria não encontra quem não lhe saiba a história raimundo a dia de curiosidade tem a bondade de contar-me o que sabe a esse respeito como vou andar por esses lados manuel adormeceu pois vossa senhoria não sabe a história de são brás valha o deus meu caro senhor que podia cair em algum malfarrico se não lhe fosse eu agora ensinar a reza que o nosso santo vigário nos ensinou nos tempos maus olhe vossa senhoria quando topar uma cruz na estrada apeie e reze e depois então siga o seu caminho dizendo sempre por são brás por são jesus passo aqui sem levar cruz até avistar as mangueiras do barroso então pode seguir descansado que lá não chega chamusco mas porque toma a gente essas precauções ora aí está onde a poca torce o rabo é por causa de uma alma danada que impesta esses lugares eu conto a vossa senhoria e o portuguesinho cheio de terror e engolhos secos contou prolixamente que a ponta de fogo era noutro tempo lugar de terras boas e férteis onde se podia plantar e colher que abençoadas eram elas pela mão de deus e pelo suor do homem porém que uma vez apareceu o célebre assassino bernardo terror do rosário e sobressalto dos fazendeiros e depois de uma vida errante pelo sertão roubando e matando meteu-se na ponta de fogo e aí estourou nunca mais nesse desgraçado lugar vingar a fruto que não tivesse ressaibo de veneno nem medrar a planta sem mitinga as águas deixavam cinza na boca a terra virava-se em salitre e as flores fediam a enxufre mas quem comesse desses frutos se deitasse nessa terra se banhasse nessas águas e cheirasse aquelas flores ficava de tal modo enfeitiçado que não havia arrancá-lo dali o diabo tinha untado o fruto de mel e perfumado as flores e amaciado a relva para atrair e engordar o incauto caminheiro foi isso continuava ele o que sucedera ao pobre josé da chuva quando se meteu por cá enfeitiçou-se eu era muito novo nesse tempo mas bem me lembro de quando via coitado todo amarelo vergado muito triste que logo se avinhava que o diabo lhe pregar alguma e sempre andou assim um dia morreu-lhe a mulher de repente e ele pouco depois foi varado por um tiro que nunca se soube de onde veio desde então são braz ficou tapera no lugar em que morreu josé levantou-se uma cruz e todos que por aí passam rezam por alma do desventurado até fazer certa conta de orações com que possa descansar sua alma enquanto não chega a conta está ela vagando pela tapera de dia que nem um pássaro negro enorme que canta afinados e de noite se vira numa feiticeira que dança e canta como uma perdida e rio como as raposas quando algum imprudente ou desprevenido se demora nessas paragens a feiticeira o persegue de tal feitio que o sujeito se não tiver um bom cavalinho é pilhado com toda certeza e se o pilhasse se o pilhasse a nem falar nisso é bom se o pilhasse virava-se toda em ossos e caía ele em riba com tal fúria de pancadas que o deixava morto e depois depois voltava a alma para a penitência tendo perdido por cada pancada que desce 20 coroas de padrinossos quando vossa senhoria for amanhã leve na cela de seu cavalo um galinho de arruda e depois de rezar a cruz vá o sacudindo até as mangueiras do cancela mas não se esqueça vossa senhoria da reza que lhe ensinei sim sim mas diga-me uma coisa esse josé da chuva não se chama josé pedro da silva justo vossa senhoria o conheceu de nome pois eu o conheci perfeitamente e a pedido de raimundo portuguesinho descreveu o tipo de josé e contou as passagens que sabia de sua vida raimundo ouvia tudo com interesse impaciente não queria perder uma palavra daquelas mas às vezes tinha de interromper o narrador para fazer uma pergunta que lhe acudia no meio da conversa o portuguesinho continuava sem cansar de falar pois a dona quitéria santiago morreu pouco antes do marido eu fui vê-la e olhe vossa senhoria que de bonitona que era ficou horrível estava roxa que nem uma berinjela não tinha filhos perguntou raimundo nunca os teve nem o marido sim podia ter algum filho natural não que eu saiba não tinha nem consta de alguma parenta que vivesse na fazenda em companhia do josé sei cá mas alguma irmã de dona quitéria ou talvez alguma amiga em qual o que viviam o contrário muito sós dona quitéria a única parenta que tinha era a mãe essa vivia sempre mal com genro e não saía de sua fazenda que venha ser aquela em que está até hoje o cancela a do barroso é verdade sabe quem lhe pode informar bem essas coisas é o senhor vigário ele ainda vive na cidade hoje é cônigo pois era muito unha com carne do josé o cônigo diogo justamente ele que era o vigário dessa freguesia ah o cônigo diogo era o vigário dessa freguesia e era muito da casa dos santiagos sim senhor e ele está aí que conta a quem quiser ouvir as voltas que deu para desencantar sombrais coitado não fez nada e quase a sendo vítima de sua boa vontade ele também acreditava na feitiçaria se acreditava pois se ele a viu que o disse e olhe vossa senhoria que o cônigo não é homem de mentiras mas afirmava que havia ensombrado uma alma danada e não gostava que lhe falassem muito nisso proibia o expressamente sob pena de excomunhão se acreditava porque foi então que ele abandonou a paróquia tendo aqui nascido gozando da mais alta consideração e recebendo como recebia presentes e mais presentes de toda a freguesia eram aos bois carneiros capados muita criação ele está aí na cidade que o diga raimundo caía de conjecturas em conjecturas mas o cônigo era muito amigo do josé da silva se era coitado amigo e muito bom amigo quando assassinaram o pobre homem o vigário nem quis espagir a água benta mandou o sacristão não queria encarar o corpo do amigo nem a pau e veja vossa senhoria meteu-se em casa e pouco ou nada apareceu até retirar-se para sempre da vila todos nós ficamos muito sentidos com semelhante retirada estávamos tão acostumados com ele eu nesse tempo trabalhava nas terras do coronel rosa tinha os meus 20 anos assistia tudo meu rico senhor lembra-me como se fosse ontem a fazenda foi logo abandonada ninguém quis saber mais dela pois todas as noites quem passasse por aí ouvia gritos horríveis medonhos mas além do josé e da mulher quem mais morou nesse lugar ora é essa a escravatura e o feitor não digo senhores ninguém mais ah é verdade josé era feliz com a mulher viviam bem qual pois se listou a dizer que aquelas terras eram do diabo estavam sempre como cão com gato o cônigo é que fazia as pazes aconselhava-os e pedia a deus que os protegesse e raimundo perdia-se novamente em conjecturas sempre sombras sempre dúvidas sobre o seu passado a conversa afrouxou o português deitou-se e depois de uma palestra vaga e bocejada adormeceu raimundo sonhou toda a noite às quatro da madrugada estavam de pé selados os cavalos cheio o farnel para a viagem e montado o guia às cinco horas partiram logo que os dois se acharam em caminho raimundo tratou de entabular com manuel a mesma conversação que tivera na véspera com o portuguesinho queria arrancar do companheiro alguma revelação qualquer palavra que o esclarecesse sobre seus antepassados porém nada conseguiu as respostas eram sempre obscuras difusas cortadas de pausas e reticências manuel falou-lhe no cônigo na cunhada e no mano josé e só porém minha mãe era a pergunta que adia por escapar dos lábios de raimundo ora deus estou sempre na mesma resolvia consigo e fazia por pensar em outra coisa mas o fato é que apesar de muito artista e é tão preocupado que nem dava pelas belas paisagens que fugiam dos lados tocadas dos primeiros raios do sol no entanto o dia se gastava com o caminho de vez em quando o guia os levava uma fazenda a um rancho e eles descansavam e comiam para tornar a cavalgar por entre os pindovais e carnalbeiras da estrada agora num pulo e lá estariam disse o guia espichando o beijo raimundo já se sentia aborrecido e impaciente pelo fim da viagem seu eldorado era visitar são brás desejava até que se fosse lá primeiro manuel declarou logo que não tinham tempo a perder para poderem chegar com o dia a fazenda do cancela na volta doutor sairemos mais cedo e levaremos tempo lembre-se que nos esperam e não seria razoável bater fora doras em casa de uma família aí mundo concordou praguejando estava furioso com semelhante maçada que grandíssima estopada o diabo da tal fazenda do inferno parecia fugir diante deles não se ralhe patrãozinho é ali meta a espora no animal que talvez chegaremos com o dia ah fez raimundo desanimado por ver o dia no seu apogeu e calcular que tinha de caminhar até a noite bonito e deixou-se cair em uma prostação mofina afitar as orelhas do burro que no seu movimento regular lembravam-lhe as asas de um pássaro voando cá está exclamou manuel passando em um lugar mais sombrio da estrada o que ia perguntar raimundo quando deu por sua vez com uma cruz de madeira tosca e arruinada foi nesse lugar assassinado josé todos pararam e o guia obedecendo ao costume do lugar apiou-se e foi rezar de joelhos ao cruzeiro reza pela alma de seu pai meu amigo nesse lugar foi ele varado por uma bala e o assassino perguntou raimundo depois de um silêncio algum preto fugido até hoje nada se sabe ao certo a esse respeito mas dizem que nisso andou unha política outros atribuem o fato ao diabo raimundo apeou-se e perguntou se o pai estava enterrado ali não enterrou-se no cemitério da fazenda ao lado da mulher essa cruz é um antigo uso destes sertões serve para mostrar ao viajante o lugar onde foi alguém assassinado e fazê-lo rezar pela alma da vítima como faz aquele homem e apontou para o guia que terminada a sua oração levantou-se e foi colher um ramo de murta que depois aos pés da cruz raimundo sentia-se comovido manuel de joelhos cabeça baixa e chapéu pendurado das mãos postas rezava longamente ao terminar surpreendeu-se de saber que raimundo não tensionava fazer o mesmo o que pois então o senhor não reza não senhor ora essa camifica é boa então qual é a sua religião como adoro o senhor a deus ora senhor manuel deixemos nos disso conversemos sobre outra coisa não queria só que o senhor me dissesse como adora deus deixe-se disso o homem e que deus em paz que ele não precisa ser adorado por mim mas então que entende o senhor por deus ora o que entendo por deus entendo a natureza matéria o incriado mas então o senhor não tem religião pode ser mas por que diz isso porque fala desse modo e não quer saber das rezas que foram ensinadas por nosso senhor jesus cristo disse manuel com toda ingenuidade raimundo soltou uma risada ora e temos outra o que tem minha religião com as rezas manuel formalizou-se um pouco porém o outro explicou logo com um ar mais sério eu aprecio a natureza porque acho bonita e boa rendo-lhe o meu preito estudando-a por meio de observações e experimentações científicas tratando de examinar e conhecer todas as peças da grande máquina e habilitando-me principalmente para ser útil à humanidade ora diga-me calma coisa o que acho o senhor mais louvável servir a deus que segundo dizem é todo poderoso e não precisa conseguintemente dos meus fracos préstimos ou servir uma parte desprovida da humanidade que não tem o prestígio da parte forte e precisa de alguém que se desvele por ela não lhe parece mais leal e desinteressada a segunda hipótese bem calcule agora que se isto agrada ao senhor quanto mais a deus que deve ser um espírito altamente justiceiro e reto no caso que exista os cavalos tinham se afastado da cruz e caminhavam sacudidamente no caso que ele exista logo o senhor diz que não há deus ó senhor não disse semelhante coisa sei cá se há ou não há deus nem desejo e nem preciso saber se há o que eu digo é que não reconheço necessidade nem razão para adorá-lo o simples fato de constar por cá ser ele muito poderoso nada explica isso seria uma espécie de adulação seria uma coisa inútil porque se ele é todo poderoso que diabo não precisa de nossa atividade que pode aliás ser muito bem aproveitada para outra coisa mas então o senhor não admite nossa gratidão para com criador em primeiro lugar entendo que essa gratidão não é coisa que se manifeste por frioleiras em segundo essa gratidão não tem razão de ser porque logo que o criador entendeu fazer a humanidade foi porque achou que isso divertia ou porque isso fosse de qualquer forma necessário para alguma coisa mas nós é que com isso nada temos somos simples manufaturas a gente agradece o obsequio de que precisa ou o que pediu a vida não está nesse caso quem encomendou o sermão que o pague e daí como lhe dizia se o homem há de empregar inutilmente sua atividade em adorar a deus que não precisa de nossa adoração e que nunca chegaria a ser compreendido por nós melhor será empregá-la em proveito real de alguma coisa e contentar se cada um com ser útil a seu semelhante de que modo muito simplesmente tratando de estudar e aplicar o meio prático mais evidente para torná-lo feliz como assim fornecendo-lhe cada um no seu trabalho de utilidade real os elementos de instrução de educação e de progressos materiais mas eu por exemplo em que podia ser útil a humanidade oh naquilo que estivesse ao seu alcance pois tem a bondade de dizer alguma coisa que esteja ao meu alcance meu deus o senhor podia dedicar sem invenção de qualquer indústria ou de qualquer empresa ou de qualquer máquina de utilidade real como simples negociante podia ampliar o comércio da província em que o senhor tem enriquecido podia criar fábricas facilitar a vida da gente menos provida de fortuna ou de inteligência e enfim empregar atividade de muitas pessoas ociosas e sem dinheiro então isso não é fazer bem a humanidade e mais depois de bastante rico podia se quisesse levantar escolas animar a criação de jornais que propagassem ideias boas ajudar o melhoramento material da província presenteá-la com algum edifício útil contanto que tudo isso não fosse feito com a mira no hábito da rosa que podia vir da corte sim mas quantos me aponta o senhor nessas circunstâncias oh senhores podia apontá-los as dúzias se fizesse um esforço de memória podia mesmo citar-lhe raspeio carrie papin palice felipe de jihad uma infinidade deles mas basta simplesmente dá-lhe quando chegamos à cidade um magnífico livrinho de samuel smiles tenho no meu quarto o céu help aí o senhor encontrará inúmeros exemplos de verdadeira dedicação à humanidade sim mas isso eram homens bem preparados eram assim uma espécie de sábios engana-se mas quando fossem o senhor tem o mesmo direito de instruir-se mas enfim como o senhor se julga incapaz de qualquer um desses meios lembro-lhe outro que está perfeitamente ao seu alcance e que é muito e muito proveitoso qual é o da educação dos filhos da educação pois não o senhor tem uma filha não é verdade pois bem logo que essa filha nasceu o senhor devia ter em vista prepará-la para vir a ser útil devia desde o berço evitar-lhe a enervação e a minha utilidade do organismo por meio de uma boa educação dá-lhe exercícios alimentação regular excelente música estudos práticos e principalmente bons exemplos depois evitar que ela fosse como é de costume aqui perder nos bailes o seu belo sono de criança e estragar o seu cérebro e o seu coração quando mal se principiavam a formar evitar rigorosamente contato das pretas que em geral são debochadas e supersticiosas não consentir que em sua casa se contasse a história do lobisomem do cavalo a canga do caboclinho corrupira do preto velho que furta crianças do clássico papão e outros legendários tiratemas de que se servem as mães ignorantes para intimidar os filhos enfim dá-lhe essa bela educação moderna que se baseia nas ciências positivas e tem por alvo a felicidade comum dos povos o senhor devia ter muito em conta que sua filha não saísse pretenciosa fútil romântica e doentia como o geral das senhoras maranhenses devia prepará-la para saber estudar a si mesma e conhecer fisiologicamente a sua constituição médica com que ela não se casaria como por aí brutalmente fazem sem estar organismo completamente desenvolvido e o coração habilitado para compreender seus direitos de esposa e reconhecer seus deveres sagrados de mãe prepará-la finalmente para boa dona de casa asseiada inteligente forte com o gosto cultivado o corpo desenvolvido e o caráter acentuado capaz de educar homens úteis sardios e bons e não paspalhões tolos raquíticos e religiosos como temos tido até hoje sujeitos que desde a escola só aspiram a cartilha de doutor e não se habilitam para ganhar a vida de outro modo porque em casa a tola da mamãe habituosa se envergonzou e se envergonzou e se envergonharem de qualquer trabalho braçal de sorte que e é o que geralmente sucede por cá chegados a cobiçada formatura quando não são ricos ficam de mãos atadas e à vista da falta de recursos para ganhar a vida renegam de suas ideias livres do tempo acadêmico abafam os reclamos de seus brios pedem desculpa de seu primitivo entusiasmo político chamam rapaziada o que possuíram de bom mandam a dignidade para o diabo e deixam se rolar vergonhosamente para a vala comum dos homens dependentes do estado e onde está a causa do inhonho em vez de ser um homem útil e proveitoso ter se feito uma marionete do governo na ignorância senhor manuel na ignorância materna que produzia um filho mal educado e fraco raimundo parou para acender um charuto manuel meditava o que tinha ouvido então acha que não tenho razão perguntou raimundo puxando com insistência o fumo do charuto sim não digo isso mas faça o que eu lhe digo e prestará um grande serviço à humanidade não digo o contrário mas olhe que esse negócio de não querer que a gente reze é que eu acho assim um pouco duro não sei porquê o que quer dizer um homem a rezar ainda uma mulher vá que seja tem lá as suas devoções compreende-se em casa bem entendido contanto que com isso não roube muito tempo as suas obrigações domésticas e não fosse os filhos a irem com ela a igreja porque porque a igreja é muito prejudicial uma criança o que vai ela fazer lá adorar a deus e o senhor a dá-lhe repito-lhe senhor manuel o melhor meio de adorar a deus é estudando a natureza e amando a humanidade isto é a verdadeira filosofia de cristo e a verdadeira religião cristã porque esses dois preceitos encerram o que há de mais sublime e de mais proveitoso a moral e a caridade porém a moral e a caridade práticas e não teóricas como ensinam os padres é a moral que ensina com o exemplo e aconselha com a experiência a moral positivista é a caridade que não estabelece gêneros diversos de miséria nem se arroga o direito de castigar ou perdoar e nem espera recompensa na vida eterna porque ela se dirige ao homem e não a deus não despreze o ladrão por ter roubado nem a prostituta por ter se vendido não socorra-os esses mais que ninguém precisam de quem lhes dê moral e caridade porque esses miseráveis condenados pelas nossas leis e por nossa igreja são simples vítimas inconscientes da ignorância e má educação que receberam dos pais ou talvez vítimas de alguma moléstia orgânica não deviam ser punidos deviam ser curados para salvá-los o governo devia decretar escolas e hospitais patíbulo da lei a excomunhão da igreja e o desprezo da sociedade nada proveito a pena de morte ou o degredo roubam a sociedade um homem suscetível de regeneração que talvez viesse a prestar grande serviço a seus semelhantes o ostracismo faz os párias em cuba no seio do desprezado um grande ódio pela sociedade uma raiva surda e devastadora como a lepra e quem fez o ladrão e quem criou a prostituta foi a ignorância materna que não lhes verteu no coração a moral e a caridade práticas as mães que eduquem as crianças no trabalho em vez de as mandar de vez em quando confessar a um padre idiota ou metê-las em sociedades religiosas melhor seria que as fizessem praticar na fundição ou na tipografia do país ou na casa do ramos de almeida ou na alfândega com um despachante ou em qualquer casa comercial em vez de as fazerem passar as horas vagas nos seminários e nas igrejas habituando-se ao misticismo a ociosidade e a hipocrisia ou em vez de rezar em casa agarradas as saias maternas ou brincando de esconder com as negrinhas melhor seria que fossem mover um prelo aprender um ofício ajeitar desde pequenino o corpo ao trabalho o trabalho proveitoso instrui sempre e o hábito de trabalhar é o melhor escudo contra o vício em vez do crucifixo do livrinho afeminado da missa ou do boneco de papel meta-lhes na mão o malho ou a enxada ou o trapézio ou o martelo ou o buril ou o pincel a suvela a plaina a alavanca não tenha medo que o fedelho sucumba ao contrário a saúde se fortificará com o corpo a inteligência se preparará para receber os grandes tesouros da ciência o coração para sentir os seus grandes deveres civis e domésticos e para finalmente suportar no bojo esse amor imenso universal esse amor pela humanidade que é o manancial de todas as luzes de todo o progresso e de toda a civilização manuel escutava sacudindo as rédeas de seu cavalo pasmava da verbosidade de raimundo nunca tinha ouvido falar assim iam a passo raimundo calara se como alguém que para depois de arrastado por uma corrente irresistível tinha um olhar profundo fito e carregado no seu rosto fresco de moço contrastava a autoridade e a experiência o guia caminhava na frente descuidado cantando para matar o tempo você diz que o amor não dói no fundo do coração que irá bem viva ausente me diga se dói ou não raimundo que fitava o caboclo disse sem voltar o rosto vê aquele homem que vai ali queixando-se idiotamente de que o amor dói é um automata tanto pode ser um aparelho de construção como uma máquina de destruição depende tudo da mão que o mover manuel fez uma cara de surpresa como de quem não entende o homem continuou raimundo nunca é coisa alguma por natureza é sempre o que ele quer ou o que querem que ele seja a honra a dignidade a instrução e a coragem não são coisas inatas espontâneas mas sim o resultado de boa educação tudo aquilo são consequências o homem é o desenvolvimento de uma criança uma criança é obra exclusiva de quem a educa as mães e só elas são as grandes criadoras do bem e do mal fazer uma boa mãe é por conseguinte o trabalho mais proveitoso de nossos tempos o senhor viu ainda pouco aquele setanejo ajoelhasse no lugar em que morreu meu pai rezar porque foi que ele fez aquilo é porque aquilo foi o que lhe ensinaram a fazer até para pensar é preciso o mestre da mesma forma que lhe faria uma ação útil proveitosa se o tivessem preparado para isso ora doutor o senhor também é muito exigente de que modo ia se agora preparar essa pobre gente eu lhe digo olhe se a província em vez de construir tantas igrejas como há no maranhão tivesse levantado algumas escolas se em vez de subvencionar conventos irmandades procissões e outras instituições presentemente inúteis e até perniciosas tivesse facultado ao professor público bons ordenados que lhe chegassem para cuidar exclusivamente do ensino aquele setanejo não seria tão ignorante não seria um simples autônomo mas o que quer o senhor segundo o que tem observado o lugar do professor régio é aqui um dos últimos refúgios dos homens desempregados no maranhão quando o sujeito ou por falta de habilitações ou por se ter desacreditado não tem em que ganhar a vida vai ser uma dessas três coisas professor padre ou soldado de sorte que a educação intelectual moral e civil do povo está entregue ao refugio da sociedade aqui em geral os professores são os homens mais ignorantes da província os soldados os mais desordeiros e os padres os mais debochados imagine agora os magníficos resultados dessa trindade é por isso que aqui os professores racham de bolos as mãos das crianças e não lhes ensinam coisa alguma é por isso que os soldados acompanham os filhos dos oficiais ao colégio compram a carne ao açougue cozinham servem o jantado superior e lavam na maré o cachorrinho da mulher do comandante é por isso que a batina aqui é uma tabuleta e o sacerdócio um balcão mas voltando a vaca fria disse manuel o senhor está enganado com este povo aqui é muita criança que não tem o que fazer e não vai à escola porque os pais não as querem mandar são pais ignorantes mas nesse caso extremo governo devia como em países mais civilizados lançar mão de meios também extremos o ensino obrigatório impor a escola como lei multa aos infratores e prisão no caso de renitência mas é que o governo não convém isso porque por uma razão muito simples porque a forma do governo que nos rege não convém a verdadeira instrução das classes baixas onde iria parar a metafísica de nossa instituição se não fosse a ignorância e o misticismo do povo creia senhor manuel que no dia em que o povo conhecesse os direitos e seu valor baqueia com todas as nossas velhas instituições católicas e absurdas mas por enquanto raimundo interrompeu-se para chamar novamente a atenção de manuel sobre o guia que continuava a cantar na frente pergunte aquele homem quais são seus deveres civis e sociais quais são seus direitos e suas obrigações ele não lhe saberá responder porque o vigário cada freguesia não ensina dessas coisas é um ignorante em toda vergonhosa extensão da palavra é um movimento passivo um instrumento capaz de se deixar aviltar e lesar como capaz de tudo no entanto se amanhã este animal levado unicamente pela bestialidade cometer um crime a justiça o agarra e castiga como se o tivesse preparado para respeitar as leis do país diga-me lá e isto é ou não uma injustiça e sabe porque o governo seria muito capaz de mandar enforcar aquele homem se aquele homem fosse um escravo e matasse o senhor é porque o governo é metafísico porque supõe-se inspirado por deus e está muito convencido que todo o homem tem na fibrina um bocadinho de azeite divino bastante para guiar e governar suas ações é porque o governo acredita no diabo na infalibilidade do papa e na influência misteriosa dos planetas sobre a política do país e não me venha dizer meu caro senhor manuel que está abolida a pena de morte há bem pouco tempo foi nesta província condenado a forca um escravo de joão homem de loureiro siqueira por haver assassinado o senhor e os maranhenses se regaleariam com o espetáculo de um homem assassinado pela lei se não fosse o beriberi pensar melhor do que a justiça e dar cabo do criminoso na própria cadeia diz a etiologia que as alucinações as pseudestesias a loucura etc etc são moléstias muito curáveis são simples desarranjos no organismo ou na idiosincrasia do indivíduo e que se combatem perfeitamente com água fria música e boa alimentação como quer o código penal nessa época em que o homem já não é um mistério responsabilizar um desgraçado pelo mal estado de seus nervos quando foi o próprio governo que o pôs nesse estado metam no hospital com os diabos curio já que não soube dar providências seguras para evitar o mal porém o melhor remédio contra semelhantes achaques é a instrução e a educação a boa educação moderna de que lhe falei a pouco e será razoável condenar um escravo por ter matado o senhor ainda mesmo que esse escravo estivesse no seu juízo perfeito para que o escravizaram para que fizeram de um homem uma besta as bestas feras não são responsáveis pelos seus atos e demais na minha fraca opinião foi crime por crime um escravizou o outro matou ficaram kits ora ora não senhor essa agora é que é muito forte o homem não escravizou apenas o que fez foi comprar um escravo venha dar na mesma roubar ou comprar um roubo sabendo a procedência é a mesmíssima coisa eu considero sempre um crime comprar ou vender um homem esses traficantes que andam descaradamente negociando em negros são os grandissíssimos criminosos são tão criminosos como o governo que consente semelhante moralidade e já que o senhor falou-me ainda pouco em religião e por me parecer que o senhor me supõe o menos religioso dos homens pergunto-lhe aqui que ninguém nos ouve onde está a religião desses miseráveis que se dizem cristãos e vendem seu semelhante como judeus venderam cristo jesus pregou a igualdade a humanidade e o direito natural do homem em que consiste a religião dessas senhoras maranhenses que travam do chicote e escadeiram o negro a ponto de matá-lo eu vi entretanto senhoras encontrará nas igrejas com uma carinha de santas a devorarem padre nossos sei de uma que saiu para a missa deixando em casa um escravo debaixo do relho e ordem para não interromperem o castigo se não quando ela voltasse da igreja e quando voltou o pobre preto que era um homem forte musculoso bonito estava quase morto creia senhor manuel que um tal procedimento é além de tudo indigno de uma mulher de brilhos e envergonha-me de ser brasileiro mas sabe o que tudo isto é meu amigo ignorância são defeitos de educação tanto a mulher ou o homem que comete a torpe ou vadia de castigar um escravo como um tipo que especula e vive da escravatura são igualmente mal criados estão ainda sujeitos à viciosa educação que nos ligaram em tudo inteiramente em tudo os nossos descobridores mas o que podemos fazer ora essa procurar emancipar-nos o melhor e o mais depressa possível dessas torpesas que nos ligaram quer que lhe diga com franqueza qual é a minha opinião a esse respeito e quais seriam os conselhos que daria a um escravo dizia-lhe não sejas covarde não sejas tolo quando o homem que se disse teu senhor forte ao pelo responde-lhe com uma bofetada e cospe-lhe nas ventas quando puderes arreiar a carga do cativeiro arreia e na falta de um meio brando lança a mão do que te parecer melhor quando se trata da liberdade de um homem não admito considerações foge para a américa do norte ou para outro qualquer lugar seguro e não te dou a consciência de proceder desse modo porque na ocasião de te escravizar não doeu a consciência o teu carrasco foge e manda o teu senhor pentear macacos mas se fores apanhado e o teu dono meter-te em ferros e der-te uma mela dessas que costumam dar por aí nos escravos que fogem não hesites faz o que fez o escravo do João homem enterra-lhe dois palmos de ferro na barriga mata-o para dar mais uma boa e dura lição ao governo que não teve energia para acabar por uma vez com a escravatura Manuel não gostara da conversa e por mais de uma vez estivera quase a pedir ao companheiro que se calasse afinal declarou que o governo não podia acabar assim com a escravatura que isso seria prejudicar ao proprietário e que nem valia a pena falar sobre semelhante coisa por ser um assunto já muito discutido Raimundo perguntou-lhe então se o proprietário não foi porventura o primeiro a prejudicar os pretos da África a prejudicar o futuro do Brasil a prejudicar a sociedade inteira que sofressem agora as consequências calaram-se ambos por uns cinco minutos entretanto Manuel pensava sobre o que tinha ouvido afinal disse mas é que os atuais compradores com isso é que não tem nada perdão e Raimundo tomou o fio da conversa diga-me cá uma coisa o senhor não considera um roubo escravizar um homem não acha pelo menos que o ladrão que levasse sua carteira era menos criminoso do que o que levasse sua liberdade bem vamos pois bem admitindo que um sujeito roube hoje sua carteira e a vá vender amanhã a um outro esse outro a um terceiro e assim por diante até que o senhor a encontre nas mãos de um homem que apesar de saber da procedência dela pagou-a por bom dinheiro diga-me o senhor tem ou não tem direito sobre sua carteira o roubo é apreendido no lugar em que foi encontrado mas é que perdão da mesma forma no dia em que o escravo reconhecesse os seus direitos de homem podia dizer sem cometer arbitrariedade alguma ao sujeito que o comprou passa para cá a liberdade que me roubaram ou eu te mato da mesma forma que o senhor diria dê cá minha carteira ou vou queixar minha polícia manuel riu-se roendo as unhas raimundo afigurava-se-lhe agora simplesmente um pancada e não me venha dizer continuou o rapaz que os escravos estão no caso dos terrenos aforados porque esses pertenceram sempre a nação e o mesmo não sucede com os africanos sim mas o que é verdade é que a escravatura é autorizada por lei ultimamente para vergonha nossa mas é que uma lei má deve ser reformada creio que não é de hoje esta lei leia com atenção a nossa história e os nossos códigos e verá muito claramente que o governo no tempo da metrópole não autorizou a escravatura o que fez foi conceder licença aos colonos para que tivessem índios ao seu serviço a única verdadeira coisa foi a maldita praga dos contrabandistas de negros africanos que escravizavam com o direito da força e da mentira e essa será também a causa eterna de nossa maior vergonha e de nossos futuros embaraços a mais um dia esse governo que não teve inteligência de seus deveres pagará bem caro a vergonhosa incúria quando do ventre livre rebentar uma nova geração de páreas mulatos livres inteligentes e repudiados pela velha sociedade de brancos quando vierem esses leões então segure-se bem em governo no seu trono porque essa geração há de devorá-lo e será bem feito mas o que queria o senhor que fizesse pensemos friamente o senhor sabe que o nosso serviço da lavoura cá pelo norte pelo menos é só possível ao negro não concordo mas enfim seria pelos negros livres e não sujeitos ao rélio o que eu queria que se fizesse independência dos nossos negros como se fez em maryland e que se acabasse por uma vez com essa fonte de misérias isso era impossível mas quando não se pudesse fazer a independência logo decretassem-se leis enérgicas que ampliassem mais a do ventre livre por exemplo remeter logo os negros africanos para a pátria isso seria de justiça decretar que ficava livre todo e qualquer escravo por morte do senhor não consentir vendas nem trocas nem heranças forçadas ou indiretas de escravos etc etc e isso se não era legal era ao menos justo manuel abanou a cabeça em ar de desconfiança e ambos se calaram só se ouvia o som cavo das patas dos cavalos e o falsete do guia que cantava quem quiser viver contente não se meta a namorar que a mulher só tem carinhos não podendo maltratar caminharam meia hora silenciosos o dia declinava os primeiros sintomas da noite levantavam-se da terra como um perfume negro as aves refugiavam-se na mole balsâmica da floresta a viração vergava os leques das palmeiras e produzia nas matas o murmúrio doce e voluptuoso tenho paurado tanto disse afinal raimundo com certo embaraço e todavia podia ter aproveitado melhor o tempo como assim falando em meu próprio interesse eu me explico lembra-se o senhor que outro dia pedi-lhe uma conferência em seu escritório e que ou porque o meu amigo se esquecesse ou porque mesmo não houvesse ocasião o certo é que não conferenciamos e contudo não podemos deixar de conferenciar então é um grande favor que lhe tenho a pedir quem pudesse nessa ocasião observar a fisionomia do velho notaria logo um ar contrariado e cheio de embaraços porém Manuel tinha a cabeça baixa e a tarde escurecia trata-se de alguma questão comercial não senhor trata-se de minha felicidade era a mão de minha filha que desejava pedir-me era então tem a bondade de não pedir por quê? para poupar-me o desgosto de uma recusa como? é natural que o senhor se espante, concordo dou-lhe toda razão está no seu direito é um homem de bem, inteligente virá naturalmente a ter uma posição bonita mas o quê? desculpe-me se o ofende tal recusa mas creia que ainda mesmo se eu quisesse não podia fazer-lhe a vontade mas então está já comprometido com outro? é isso? bem, esperarei resta-me ainda alguma esperança não é isso, mas não se quer separar da menina? também não é isso, meu amigo também não, então que diabo terei alguma dívida de meu pai que há de rebentar por aí como uma bomba? que lembrança se assim fosse eu cometeria um crime em não preveni-lo o que o senhor possui está seguro e limpo então? ah, já sei fez Raimundo com vislumbre não quer dar a sua filha a um homem de ideias tão extravagantes mas descanse são inofensivas e prometo modificá-las com o tempo é fatal mas não é isso e eu peço-lhe que não insista o senhor tem direito a uma explicação porém apesar de minha boa vontade creia que não a posso dar ora esta mas então por que? desculpe porém não posso dizer-lhe acredite que esta conversa é para mim um sacrifício horrível de sorte que o senhor recusa definitivamente disse Raimundo já um pouco maçado sinto muito porém definitivamente ambos calaram-se de novo e não trocaram mais uma palavra até a fazenda do cancela fim do capítulo 10 gravado por Adriana Saciotto capítulo 11 de Omulato de Aloysio Azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Saciotto quando chegaram ao portão externo da fazenda já a lua ia um tanto alta as sombras das mocajubeiras que enfeitavam a eira tinham diminuído de tamanho fazia um tempo magnífico seco fresco muito transparente podia se ler ao luar o guia sacudiu com vigor a campainha e gritou pelos de casa seguiu-se uma algazarra de cães veio abrir um preto munido de um tição que trazia sempre em movimento para conservá-lo aceso boa noite boa noite boa noite tio velho disse Manuel e desba noite branco respondeu o preto e segurando a brida do cavalo conduziu-o até a casa Raimundo e o guia seguiram atrás avistaram de longe uma parede rebocada disforme que ao luar parecia um grande lago entre árvores mais perto o lago se transformou em um sobrado e os viajantes descobriram uma porta em cujo intervalo desenhava-se o vulto varonil do cancela que detinha dois formidáveis rafeiros ora viva gritou o dono da casa e voltando-se para os cães que insistiam em ladrar safá rompe nuvens arreda quebra ferros e com uma voz sadia e forte acrescentou a Manuel então sempre veio pois olha que dessa vez contava que fizesse como das outras enfim como vai essa católica assim assim um pouco moedito da viagem disse Manuel entregando o cavalo ao preto e apertando a mão do cancela como vão cá os seus bons louvado Deus ainda estão na ave maria mas não devem tardar efetivamente vinha do interior da casa um coro abafado de vozes que rezava cantando Raimundo aproximou-se depois de apear este é o mundico de que lhe falei exclamou Manuel empurrando-o para a frente Raimundo espantou-se com a rústica apresentação e muito mais quando cancela em vez de cumprimentá-lo deitou as mãos nas cadeiras e começou a passar-lhe uma revista de cima abaixo como quem examina uma criança com os diabos disse por fim dando uma gagalhada você e o seu compadre falaram-me em um menino há dez anos olha o Lopes pois seu mundiquinho aperte esta mão que é de um antigo amigo de seu pai e não repare se não encontrar por aqui o bom trato da cidade isto cá sempre é roça mas vá como o outro que diz mas vale pouco de bom coração que muito de suvina e conduziu os hóspedes à varanda menos o guia que já se tinha aboletado pelos ranchos dos pretos homem vocês vão se assentando nessas redes ó Pedro vê cachimbos trazem a cana e o café ou querem antes vinho qualquer coisa serve temos aqui conhaque ofereceu Raimundo apresentando um frasco que trazia tiracolo pode fartar-se com ele desdenhou cancela ó coisinha que me entra cá no bico e despejava guardente de cana em copinhos de vidro vá lá a nossa e venha despir-se para ceiar e cancela conduziu-os a um quarto destinado exclusivamente a hóspedes a casa compreendia a antiga fazenda Barroso onde algum tempo morou e morreu a sogra de José da Silva e uma parte nova feita de pedra e cal cujo cuidado de construção revelava a prosperidade do rendeiro a casa nova como chamavam a última compunha-se de um grande avarandado redes armadas em todos os cantos grande e arejado quarto no centro da casa que é o lugar de honra nas fazendas do Maranhão paredes sem pintura e telhas à mostra potes de barro vermelho vassouras de carnaúba encostadas à parede e cilins estendidos no parapeito da varanda era tudo a respeito de mobília só havia uma mesa e bancos compridos de pau as redes encarregavam-se do papel das cadeiras o paiol de farinha era por baixo da varanda perto uma adega onde encontravam-se baús enormes com umas sessenta ou setenta redes destinadas aos hóspedes do lado de fora ouvia-se o grunhir pesado dos porcos no chiqueiro porém do fundo do quintal vinha o cheiro bom dos jasmins de caianã dos lírios do peru das rosedas e das manjeronas quando os hóspedes voltaram do quarto já a filha e a mulher do fazendeiro tinham vindo da reza manuel apareceu enfronhado comodamente em um paletó branco do dono da casa o que dava ao seu corpo grosso o tipo de juiz de paz da roça raimundo não mudara de roupa apenas banhar o rosto e as mãos e pentear os cabelos a mulher do cancela punha a mesa para a ceia a filha correra se esconder no quarto e espiava as visitas por detrás da porta com vergonha de aparecer anda pra cá angelina disse o cancela a puxar a filha pareces um bicho do mato nunca viste gente rapariga ora vamos fala direito não estejas a esconder o rosto que não tens de que o esconder vamos angelina apareceu com muito acanhamento e foi cumprimentada então gritava-lhe o pai é com a cabeça que se responde ah que estás cada vez mais matuta que mal te fez esse pobre cabeção para o estares a maltratar olha que o rompes estonteada angelina abaixar o rosto encalistrada sufocada de um riso matuto então de que tanto ri sua feiosa este último adjetivo este último adjetivo era uma injustiça de cancela ao moreno e corado rosto da filha raimundo ao apertar-lhe a mão desenvolta e maltratada compreendeu logo que tinha de fronte de si uma inocente e bonita tolerona cheia da graça plástica dos corpos carnudos e bem torneados era uma mulher de 18 anos mulher porque possuía o corpo em plena formatura ombros fartos colo cheio e braços desenvolvidos no trabalho e ao ar livre boa mulher para criar pensava ele se viesse a ter filhos contasse com uns rapagões levados a breca e rígidos como o diabo isto que você está vendo aqui meu amigo é uma sonsa disse o cancela satisfeito com o alisonjeiro de raimundo capaz é ela de virar esta casa de pernas pro ar e parece que não quebra um prato olha se ela já me deu hoje a beijoca depois da reza então rapariga estes senhores dão licença vamos lá vem a beijoca do velho e cancela esfregando a manga dos beiços esperou o beijo com a cabeça vergada e estendida angelina toda sufocada de risos com o ar muito envergonhado deu um farto beijo na boca do pai que cacarejou em seguida uma dessas gargalhadas que fazem invejar os pulmões de quem as dá ora Deus te faço uma santa por esse tempo Manuel conversava com a outra mulher a esposa do cancela era uma brasileira pequenina socada cheia de vida dentes magníficos cabelos crespos e tês morena respirava respirava-lhe de todo o corpo um ar modesto de fazer bem estava sempre a procurar o que tinha para arrumar muito ativa e trabalhadeira dava só teás na cozinha sabia lavar como ninguém engomar como poucas e até assistir a roça dos pretos sem cair doente era prontudo diziam dela os escravos da fazenda chamava-se Josefa e só fora duas vezes a cidade então lembrou o fazendeiro venha não venha essa ceia olhe que os homens devem trazer o estômago na espinha e eu não lhes quero dar trela sem havermos manducado Josefa ouviu o fim da reclamação já na cozinha por que não despiu você essas tafularias perguntou ele a Raimundo olhe que por cá ninguém lhe vai reparar para as roupas bem sei porém estou à vontade os três conversaram enquanto Angelina acabava de pôr a mesa Cancela sentia-se satisfeito louquaz gostava de dar a língua e quando pilhava um hóspede que o aturasse ninguém podia com a sua vida entretanto Josefa pouco a pouco cobriu a mesa de Guarias e os homens dispuseram-se a ceiar com apetite a luz de um antigo candeeiro de querosene reverberava uma toalha clara de linho os copos emborcados polidos a louça escaldada limpa as garrafas brancas cheias de vinho de caju refletiam na toalha as cintilações auríferas os talheres de ferro inteiriços pesados estavam de neve uma torta de camarões estalava sua crosta de ovos um frangão assado tinha a imobilidade resignada de um paciente uma cuia de farinha seca simetrizava com uma outra de farinha d'água uma travessa enorme de arroz solto melhor que o da índia ou das outras províncias do brasil fumegava no centro da mesa sentia-se a gente bem ali com aquele asseio e tratado pela franqueza rude do cancela olé gritou ele destapando uma fumegante terrina de mundubés e fidalgos temos peixes de escabeche bravo peixe muqueado e muquecas de sururu olhem que este não é do rio e por isso não se pilha por cá todos os dias tem escama seu manuel famoso famoso deem-lhe para baixo deem-lhe para baixo assim assim misture a farinha no molho e levava a boca grandes garfadas então as senhoras não nos fazem companhia reclamou raimundo voltando-se para as duas mulheres qual apressou se cancela a responder não estão acostumadas deixas lá deixas lá que depois se arranjarão mais à vontade olha ali a minha eva diz que não aprecia o seu peixinho sem ser comido com a mão coisas de mulher deixas lá contudo josefa veio presidir a mesa ao lado do marido e informava-se do êxito de seus quitudes não os deixe sem provar daquela torta de sururus que está de encher o papo lá chegaremos lá chegaremos vai apanhar mais pimentas oh amigo vá mais este não tenha receio que o vinho é fraco seu Manuel seu mundico topem a memória do velho amigo José da Silva os dois beberam e cancela depois de posar o copo na mesa e continuar a comer disse com respeito foi o meu segundo pai quando arribei por estas terras no tempo de minha defunta patroa dona Úrsula Santiago não tinha de meu mais do que saúde força e vontade pois o José que nesse tempo namoriscava a filha da patroa a quiterinha meteu-me aqui como feitor e disse-me olha lá rapaz encosta-te por aqui que se souberes te haver com o gênio da velha e mais do vigário podes até fazer fortuna ela tem lá uma filhada de muita estimação parece bem prendada e de boa cabeça vou eu fico na casa como feitor e graças a Deus sempre mereci a confiança de dona Úrsula de noite vinha para a varanda conversar com ela e com a minha Josefa que nesse tempo era uma cachopa de truz o certo é que no fim de dois anos casava-me o senhor padre Diogo tenho sido feliz tenho que o diga em boa hora graças a Deus já fiz esta casa em que estamos ceiando levantei o engenho meti braços na roça plantei algodão que aqui não havia e tenciono se Deus quiser fazer no seguinte ano mais alguns melhoramentos eles já quererão o café perguntou Josefa como vida com a narração do marido depois do café serviram-se de restilho de ananás e acenderam-se os cachimbos de enorme taquari e cabeça de barro preto gasto uma boa hora de palestra Manuel queixou-se que não era homem para grandes façanhas e precisava descansar pois fica a palestra para amanhã Pedro meu senhor leva-se a gente para a casa dos hóspedes e mostra-lhes o quarto que tua senhora preparou já ouvi-se senhor então muito boa noite até amanhã Manuel e Raimundo estalaram-se no mesmo quarto da antiga casa que fora dantes a morada da sogra de José e que presentemente servia para agasalhar hóspedes era ao contrário da outra um sobrado silencioso todo respirando abandono e decriptude em breve o mais velho que deitou-se cabeceando de sono roncava ao passo que o outro estendido em uma rede de fronte da janela do quarto olhava para o céu claro de luar passando mentalmente uma revista minuciosa em tudo o que fizera durante o dia os acontecimentos desfilavam pelo seu espírito em uma procissão vertiginosa e extravagante vinha na frente o pedido da mão de Ana Rosa de braço dado a recusa logo atrás o portuguesinho da vila passava cantando com um galho de arruda na mão por São Brás por São Jesus passo aqui sem leva a cruz e seguia-se uma infinidade de imagens fantásticas o pássaro negro cantando afinados a feiticeira que se transformava em ossos seguia-se o cônigo Diogo remoçado cercando de cuidados a sogra de José da Silva formada imaginariamente pelo tipo de Dona Maria Babosa e Raimundo sem poder conciliar o sono demorava-se até a pensar em coisas inteiramente indiferentes o guia com seu chapéu de couro a cantar na frente em viagem uma fazenda que encontraram onde havia um homem muito gordo e idiota as ruínas de uma casa que de longe lhe pareciam ter a forma de uma fortaleza conquistada e mil outras coisas vagas e sem interesse vinham-lhe a memória com uma insistência aborrecida afinal apareceu-lhe uma vontadezinha leve de dormir porém a recusa formal de Manuel apresentou-se e a vontadezinha fugiu logo espantada por que seria que aquele homem negou-lhe tão formalmente a filha ora era com certeza alguma tolice e não valia a pena mortificasse amanhã amanhã calculava ele saberia tudo era no fim de contas era alguma criancice do Manuel e vinha-lhe até a vontade de rir pelo ar grave com que o homem negara a mão da rapariga alguma tolice alguma tolice ou alguma intriga quem sabe se não era alguma intriga podia ser podia ser Raimundo conhecia já o espírito de intriga que há no Maranhão e não ligava importância tudo ficaria explicado sim sim ele saberia de tudo e justificar se ia nem devia perder a esperança de casar com Ana Rosa e Raimundo sem saber por que sentia-se muito mais empenhado naquele casamento desejava-o muito mais depois da resistência que encontrara aquela recusa vinha a dar-lhe a medida do verdadeiro apreço em que tinha Ana Rosa sentia-a mais desejável mais encarecida até ali supusera que aquele casamento dependia somente dele e preparava-se frio sem entusiasmo quase fazendo sacrifício e agora negavam-na sebo é singular pensava ele aquela recusa dos diabos era para Ana Rosa o que uma parede negra seria para uma estátua fazia destacar melhor a harmonia das linhas a alvura do mármore e a perfeição do contorno e Raimundo querendo medir sua inclinação por Ana Rosa caía de surpresa em surpresa de sobressalto em sobressalto não supunha que estivesse tão embeixado que diabo estava se desconhecendo espantava-se com os próprios raciocínios como se fossem apresentados por outro chegava às vezes a não compreendê-los bem e fugir de estudá-los com medo de chegar à conclusão de que amava muito Ana Rosa e nessa dubiedade de ideias seu espírito passeiava no cérebro as apalpadelas como se passeasse as escuras num quarto estranho e que tal não se supunha tão apaixonado nunca julgar a ligar tanta importância àquele casamento ao contrário supunha que o fazia mais por Ana Rosa do que por si ora Deus também se o não pudesse obter não morreria de desgosto por isso o que não faltava por aí eram bons partidos e ele ficava bem realizar ainda semelhante coisa sim porque verdade verdade aquela recusa o ofendia não não devia mais pensar em semelhante asneira definitivamente não se devia casar com Ana Rosa nada que aquilo já era uma questão de brios e com esta resolução vinham-lhe novamente ao espírito de um modo mais claro e positivo uma grande admiração pelos encantos de Ana Rosa e um pesar dissimulado de não a poder possuir Manuel a poucos passos roncava com uma insistência incômoda Raimundo torcia-se na rede fatigado no aborrecimento da insônia e aquele roncar aflautado de Manuel parecia-lhe ali no silêncio daquele quarto um trote formal a sua situação era uma porteira vaia de zurros e assovios Raimundo levantou-se na certeza de não poder dormir com semelhante música acendeu um charuto e saiu para a varanda o luar entrava sem obstáculo e estendia uma luz branca no chão Raimundo encostou-se ao parapeito e ficou a percorrer com um olhar cansado a paisagem que se esbatia nas meias tintas do horizonte como um desenho a pastel de repente a uma nota harmoniosa de falsete sucederam-se outras muito prolongadas e tristes como gemidos Raimundo ficou a pensar nisto o canto parecia vir de uma árvore fronteira a casa disse-lhe uma voz de mulher tinha uma melodia esquisita e monótona cheia de uma tristeza italiana era o canto da mãe da lua o pássaro levantou o voo e Raimundo viu-o perfeitamente de asas brancas abertas a distanciar-se os gemidos pelo espaço os sertanejos considerava ele tinham alguma razão nos seus medos legendários e nas suas crenças fabulosas ele por exemplo se ouvisse aquela voz em São Brás lembrasse-a logo com certeza do pássaro que canta afinados segundo a indicação do guia continuava a pensar a tapera de São Brás ficava justamente para o lado que tomou o pássaro devia ser naquelas baixas que ele dali via não podia ser muito longe e ele seria muito capaz de lá ir sozinho veio distraí-lo destas considerações um vozear frouxo quase imperceptível que chegava-lhe aos ouvidos de um modo vago e fugitivo não havia dúvida alguém conversava ou monologava perto dali prestou toda atenção não podia duvidar desta vez ouvira perfeitamente chegar a compreender algumas palavras mas onde diabo seria aquilo foi ao quarto de Manuel o bom homem dormia como uma criança atravessou pé ante pé a varanda foi até a extremidade oposta nada descobriu voltou para outro lado o mesmo resultado seria embaixo desceu logo porém não ouviu mais nada e essa a coisa era lá mesmo em cima mas lá não havia mais hóspedes dissera-lhe o cancela ora que diabo de noite maravilhosa tornou a subir mas dessa vez pela escada do fundo oh agora a coisa estava mais expressiva Raimundo ouviu como umas frases destacadas queixas lamentações palavras ternas era de endoidecer quem diabo estaria ali falando quem está aí perguntou ele à toa no último corredor com a voz um pouco alterada ninguém respondeu e um murmúrio misterioso calou-se incontinente Raimundo esperou possuído já de uma curiosidade nervosa um pouco aterrado e com o ouvido ainda impressionado do mau efeito de sua própria voz no silêncio a perguntar quem está aí afinal reapareceu o vozeá porém mais afastado vinha de outro lado Raimundo encaminhou-se o mais silenciosamente que lhe foi possível pela direção da voz misteriosa efetivamente quem quer que fosse ia gradualmente falando mais alto oh fez Raimundo consigo tinha ouvido perfeitamente seu nome o de seu pai e o de dona Mariana redobrou a atenção estaria sonhando aquela voz infernal falava vagamente de São Brás do padre Diogo de Quitéria de José da Silva com certeza desta vez ia ouvir falar de sua mãe oh já era tempo redobrou a atenção estava trêmulo frio nunca sentiram uma impressão tão forte porém a voz falava de todos os personagens de São Brás menos de sua mãe que ferro mas enfim a voz continuava Raimundo espichou o pescoço porém este movimento fizera rumor e a voz calara-se de repente diabo fez Raimundo consigo e esperou nada dois minutos mais quatro mais cinco nada de sua mãe nenhuma palavra no fim de meia hora voltou a varanda não sabia o que julgar daquilo nem sabia o que fazer mas jurava descobrir o fio do enigma oh quem quer que falasse estava perfeitamente a pá dos acontecimentos de São Brás foi ao quarto tomou o candeeiro percorreu as varandas desceu tornou a subir nada descobriu e ficou furioso afinal voltou a seu quarto diminuiu a luz e deitou-se tinha deixado a porta aberta estava alerta ao primeiro movimento saltaria contudo no fim da primeira hora fechou os olhos a fadiga da viagem pedia repouso era já madrugada ia adormecer mas um leve rumor fizera o olhar para a porta Raimundo encolheu-se na rede abafou respiração e insensivelmente lembrou-se de um revólver que trouxera na porta desenhava-se contra a claridade exterior a mais esquálida andrajosa e esquelética figura de mulher que é possível imaginar era uma preta alta cadavérica fantasticamente trágica com os movimentos muito demorados e suaves os olhos cavos os dentes salientes e escarnados Raimundo apesar de sua presença de espírito teve um grande sobressalto de nervos porém conservou-se imóvel na esperança de ouvir mais alguma coisa que o esclarecesse sobre São Brás se não fosse sua bela educação física é natural que o medo o tivesse feito disparar o revólver mas um vulto depois de olhar vagamente em torno de si tornou a sair silenciosamente Raimundo levantou-se calçou depressa as botas e correu a porta o vulto já estava na extremidade da varanda movendo-se sempre silenciosamente Raimundo não hesitou seguiu-o o vulto dobrou para a outra face da varanda ele atrás trêmulo manco parecia-lhe seguir um cadáver de repente de repente pelo parapeito afastava na dúvida na dúvida se sonhara toda noite ou se evidentemente vira e ouvira aquela maldita múmia que lhe não saía da imaginação todavia conversou-se alegremente sobre o fato ao almoço era algumas dessas pretas agregadas que apareciam das fazendas vizinhas explicava o cancela talvez estivesse bêbada e contou que nas noites de tambor elas costumavam dormir pelos ranchos que encontravam no caminho ali havia quase sempre uma porção delas que apareciam e desapareciam sem se lhes perguntar de onde vinham ou para onde iam mas afinal de onde vinha semelhante gente eram pretos fugidos não não os colombos formavam grupos à parte nunca apareciam publicamente viviam escondidos nos seus mocambeiros e só mostravam-se na estrada real para atacar alguém agora os agregados sim eram pretos forros que estiveram toda a vida sujeitos ao cativeiro e que por não haver quem os obrigasse a trabalhar e por não quererem deixar o sertão ficavam por ali pedinchando pelas fazendas um bocado de arroz para comer e um pedaço de chão para dormir eram os vagabundos porém não faziam mal a ninguém olhe continuava ele de São Brás tínhamos aqui a princípio três que viviam para ir sem fazer coisa alguma dois morreram creio que um ainda existe é uma preta idiota deve ser a que o senhor viu esta noite e acrescentou que ela às vezes passava aí meses inteiros os pretos gostavam de ouvi-la cantar e dançar estava sempre a resmungá-la consigo porém que de tempos ela já não aparecia podia mesmo ser coitada que tivesse esticado a canela aí pelo mato falou-se também na mãe da lua cancela contou velhas anedotas de viajantes europeus que se perderam nas matas seguindo o canto do pássaro depois trataram de interesses fechou-se a negociação da fazenda Raimundo estava por tudo contanto que ele não demorassem a partida ardia por visitar São Brás cancela estava com eles para que se demorassem uma semana seu Manuel que passasse dois dias ao menos está doido pois ele podia lá passar dias longe do armazém mas que então fossem pela manhã nada havia de ser naquela mesma noite para que diabo aguentar sol pelo caminho quando tinha um luar que nem dia o jantar demorava-se Raimundo estalava de impaciência só as três horas da tarde conseguiram partir leve-nos a São Brás disse Raimundo ao guia a São Brás o que vamos lá fazer ora esta não é de sua conta leve-nos a São Brás não vou essa é melhor não vai então que diabo veio você fazer conosco se não guiar-nos sim senhor mas é que a São Brás não vou nem amarrado vá para o diabo iremos nós senhor Manuel o senhor não sabe o caminho verdade verdade o homem não deixa de ter sua razão no fim de contas que diabo vai fazer o senhor naquela tapera ver o lugar em que nasci ora esta tem razão mas se não quiser ir vou só mas é que o senhor sabe que contam histórias horríveis do lugar e que há quem acredite em tudo isso mas faço-lhe a justiça de não supô-lo desses os cavalos tinham se entranhado na estrada real homem disse Manuel lá saber o caminho eu sei e o guia se não quisesse vir poderia esperar nos ao pé da cruz mas confesso-lhe que tenho meu receio dos mocambeiros além disso quem como eu ouviu as últimas palavras de meu irmão de meu pai exclamou Raimundo com vivacidade conte-me isso o senhor se há de rir são coisas que parecem asneira hoje os moços não acreditam em coisa alguma mas é que certas palavras ouvidas da boca de quem vai morrer mexem com a gente fazem um homem ficar assim meio aquele olhe meu amigo eu digo-lhe aqui entre nós e o senhor não se masse seu pai não teve a vidinha lá muito sossegada não depois que casou não se dava com pessoa alguma nem a própria sogra queria saber dele vivia assim abandonado eu era nesse tempo principiante no comércio e muito rara às vezes podia abandonar o trabalho contudo aqui vim três vezes mas creia que não gostava de cá vir era uma tristeza doía-me de ver o José tão desprezado tão triste parecia estar a cumprir uma sentença viajante nenhum aceitava o poso e sombras preferiam dormir ao relento exposto às cobras contavam que alta noite ouviam-se constantemente gritos horríveis na fazenda pancadas por espaço de muitas horas correntes arrastadas os escravos morriam sem se saber de que enfim o cônigo Diogo que era o vigário dessa freguesia confessa que nunca lhe soube dar volta e olha coitado meteu-se lhe em cabeça a abençoar e proteger a fazenda de São Brás e quase ia sendo vítima de sua dedicação ficou assim a modo de aluado e foi tão perseguido por cá que o pobre homem viu-se obrigado a abandonar a paróquia ainda hoje quando o cônigo ouve falar em São Brás benze-se todo pois creio senhor que o cônigo Diogo era o maior e o mais íntimo amigo do José e suponho até era o único que lhe frequentava a casa no entanto meu amigo seu pai ultimamente não o queria ver nem pintado e nos delírios de suas febres estava sempre a ver fantasmas e a gritar como um doido quero matar o padre tragam-me o padre o padre é que é o culpado de tudo este fulano o padre era o cônigo eu nunca quis falar nessas coisas ao compadre porque ele é homem muito cismático e podia agastar-se conosco e depois de uma pausa ora já o meu amigo vê que apesar de não acreditar em pataquadas tenho minhas razões para ora senhor Manuel deixe-se de receios ridículos se não quiser vir fique-se com o guia irei só mas saiba que ao caboclo perdoo o medo porque enfim ele não está na altura de certas verdades porém ao senhor não perdoo eu não tenho medo de coisa alguma com os diabos mas é que receia que lhe saia o diabo ao encontro compreendo e Raimundo fingiu uma gagalhada para intimidar o companheiro não é isso mas ora qual histórias homem vamos assombrar enfim vamos lá e encaminharam-se para Tapera cavalgavam silenciosamente Raimundo nada dizia de comovido Manuel de medroso instintivamente pararam em respeitável distância creio que chegamos disse Raimundo e depois de avançar alguns passos lá está Tapera aproximou-se e gritou oh de casa só o eco respondeu adiantaram-se ele tornou a gritar nem sinal de vida onde senhor Manuel estamos aqui chotear aqui não há ninguém e com mais alguns passos chegaram de fronte da casa eram os restos de uma casa abassacada sem reboque cujo madeiramento de lei tinha resistido heroicamente a constância do tempo e a inconstância do homem estava ainda segura nos seus alicerces ia anoitecer o sol escondia-se já nos bastidores vermelhos do horizonte como um ator da escola antiga sem dar as costas ao público o céu afogueava-se tragicamente em selagens sanguíneas e o campo bocejava como espectador de um espetáculo sediço os viajantes contavam aproveitar os restos do dia apearam-se e introduziram-se na varanda por uma brecha que cortava de alto a baixo o primeiro pano de parede a varanda estava completamente arruinada e cheia de mato os camaleões as osgas e as mucuras fugiam espantadas pelos pés de raimundo que galgava moitas de ortiga e capim bravo a tapera tinha um aspecto fúnebre e contrista dor das paredes sujas e desaprumadas dependuravam-se formidáveis teias de aranha escorriam do teto os parasitas silenciosos e destacavam-se por toda a parte os ninhos das cabas e lagartos a água da chuva que vinha suja de terra vermelha do telhado escorria pelas paredes como grandes lágrimas de sangue a um canto descobria-se entre a erva bravia do chão um instrumento abominável de suplício era um tronco de madeira preta os buracos redondos que serviam para prender as pernas ou o pescoço dos escravos tinham ainda manchas sinistras de sangue os dois continuaram a se introduzir pela casa ao transpor em cada porta fugia diante deles uma nuvem negra de morcegos e andorinhas o chão e as paredes estavam empastados do excremento dos répteis e dos pássaros o telhado tinha várias aberturas por onde caía uma luz frouxa respirava-se uma atmosfera de calabouço de um chaco vizinho a casa levantava-se com a monotonia da pulsação de um relógio a gritaria das rãs os anus passavam de uma para outra árvore miando silvos prolongadíssimos do fundo da floresta chegavam as gargalhadas irônicas das raposas e os gritos estridentes dos macacos e saguis era o concerto da noite manuel um tanto comovido contemplava longamente as paredes os tetos e os quartos com o ar de quem consulta um alfarrabio e procurava descobrir naqueles restos podres a antiga casa do irmão vejamos agora por cá disse ele a raimundo e penetraram em um quarto cujas janelas despregadas pelo tempo estavam a desabar era o quarto de meu irmão e manuel entrou a meditar raimundo olhava para tudo aquilo com uma grande tristeza vaga sem limites pensava como seria seu pai esse bom homem que nunca se descuidara da educação do pobre raimundo quantas vezes naquele quarto talvez junto àquela janela olhando para a quinta não pensaria o bom velho no querido filho que tinha longe de si e sua mãe estaria ali ao lado dele ou quem sabe escondida envergonhada a chorar suas faltas em alguma chupana oculta aqui disse manuel batendo no ombro do companheiro nasceu o senhor meu amigo brincou seus primeiros anos e levou suas primeiras quedas raimundo sentiu uma curiosidade doida de perguntar pela mãe porém não se animava temia agora não sei que agonia inédita que o esmagasse de todo receiava alguma verdade fria rígida de aço que o atravessasse de lado a lado como uma espada até ali ninguém lhe falara nela é que sem dúvida havia em tudo isso um segredo de família alguma paixão vergonhosa uma falta horrível talvez um crime abominável que ninguém ousava revelar e no entanto raimundo sabia sim tinha certeza que aquele homem que estava ali em sua presença ao alcance de suas palavras poderia se quisesse esclarecê-lo de tudo quem seria ela essa pobre mãe desconhecida por quem raimundo sentia um amor desnorteado alguma senhora bonita sem dúvida porque causava crimes ela própria criminosa de amar a violentar culpas a seu pai a empolha uma paixão irresistível e romanesca cheia de mistérios de sobressaltos e de remorsos e desse amor escondido criminoso talvez adúltero que necessariamente causou a morte de meu pai conclui a ele nasci eu minha vida custou a morte do pobre homem mas por que não me contam tudo qual inferno se fosse possível dizer já o manuel me teria falado nisso com franqueza e acabrunhado por estas reflexões humilhado pela dúvida de si miserável triste raimundo percorria a casa desesperado por não obter algum esclarecimento sobre sua mãe despertou a voz rouca de manuel vamos cá antes que anoiteça de todo a capela entraram primeiro no cemitério estava arrasado manuel apontou para os restos de sepultura e disse com gesto de respeito ali está seu pai e calou-se raimundo chegou-se silenciosamente da sepultura descobriu-se e procurou ler na carneira alguma coisa que lhe falasse do pai nada o tempo havia apagado da pedra o nome do morto como apagara o da memória dos homens ali só havia uma pedra caronchosa negra deixara de ser uma tabuleta era uma tampa raimundo sentiu pesar ali dentro como uma barra de chumbo todo o mistério de sua vida parecia sentir sobre si uma outra pedra silenciosa e negra compreendia que o seu passado era também uma sepultura sem epitáfio e enevelou-se lhe na garganta um nó áspero acometeu-lhe estranha vontade de ajoelhar supersticiosamente e chorar manuel tinha se afastado discretamente raimundo enxugava as lágrimas que acudiram rápidas e abundantes como se tivessem marcado uma entrevista para aquele lugar depois dirigiu-se para uma outra sepultura estava vazia e abrigada por uma frondosa mangueira necessariamente os parentes do defunto tiraram os ossos para depositá-los em alguma igreja na capital a posição da pedra e as folhas da mangueira lhe tinham servido de resguardo o tempo não apagara de todo o epitáfio e raimundo depois de limpar a pedra com o lenço conseguiu ler e adivinhar o seguinte aqui jazem os restos mortais da excelentíssima senhora dona quitéria inocência de freita santiago casada em 15 de dezembro de 1800 e falecida em 2 de agosto de 1800 e orai por ela não há dúvida que além de bastardo descendi de uma vergonha enorme meu nascimento combina aproximadamente com esses algarismos e assim pensando chegou ao fundo do cemitério e achou-se de fronte de uma capela a luz da lua aparecia misteriosa e filtrava-se pelas aberturas do telhado e paredes arruinadas da capela pelo lado posterior entrava uma grande claridade que se estendia no chão ladrilhado como num líquido branco que se derrama raimundo galgou três degraus escalavrados e penetrou na sacristia uma coruja fugiu espantada chegando ao corpo da capela ele parou e estremeceu o vulto esquelético medonho sujo coberto de andragos que lhe apareceu à noite como um fantasma ali estava a dançar uns requebros sinistros com os braços sumamente magros e moles levantados e sobre a cabeça raimundo sentiu-se colado à cantaria do chão umedecia lhe a testa um suor aborrecido chegou a duvidar que a figura que a tinha diante dos olhos fosse humana vinham-lhe a memória as caricaturas e os contos singulares de hoffman todavia aquela espécie de múmia se aproximava das saltos estalando os dedos ossudos e compridos quando nas piruetas ela se voltava para o luar raimundo via-lhe os dentes enormes e descarnados os olhos esbugalhados a se torcerem convulsivamente nas órbitas profundas a caveira a desenhar-se angulosamente através das carnes as clavículas a romperem a pele as carnes secas cheias de movimentos trágicos ora erguia as mãos descaindo a cabeça ora fazia voltas sapateando e dando pungas no ar em uma dessas ocasiões percebeu raimundo e deitou a correr para ele com os braços abertos na primeira impressão raimundo recuara com repugnância porém caindo em si aproximou-se dela e perguntou-lhe se conhecia quem morara naquela fazenda a preta olhou para ele e riu-se estupidamente não conheceste o José da Silva a preta continuou a rir raimundo insistiu no seu interrogatório sem obter resultado algum de repente a idiota deu um salto sobre ele querendo abraçá-lo raimundo não tivera tempo de fugir e sentiu-se em contato com aquele corpo repugnante então cheio de raiva empurrou-a com força a preta caiu para trás estalando os ossos contra os tijolos do chão raimundo saiu a correr para se reunir a manuel porém a preta pilhou-o no cemitério e atirou-se de novo a ele não me toques dizia raimundo furioso levantando o chicote a preta não fez caso e atirou-se de novo a raimundo que impaciente frenético levantou o braço e meteu-lhe duas lambadas a preta estorcendo-se segurou-o pelas pernas ele agarrou-a vigorosamente pelos braços e expeliu-a nova queda porém nova investidura raimundo defendia-se as chicotadas suado tinha-lhe caído o chapéu diabo não me toques porque fica setalhada que peste a preta não fazia caso e investia rindo-se idiotamente e dando-lhe com os pés manuel acudira correndo não abata doutor não abata que estou vice mas se ela não me quer deixar sai sai olha que me obrigas a te bater sai diabo manuel ficara surpreso e agoniado já disse ele intimidando a doida já para dentro a preta retirou-se humildemente quem é esta preta perguntou raimundo já tratando de montar esta preta disse manuel vagamente esta preta foi uma escrava de seu pai vamos e puseram-se a caminho fim do capítulo onze gravado por Adriana Sacioto capítulo doze de homulato de Aloysio Azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Sacioto os dois viajantes afastaram-se diversamente impressionados da tapera manuel tentara por duas vezes uma conversa que não vingara no ânimo acabrunhado do companheiro raimundo respondia maquinalmente as palavras do outro ia muito a pensar no seu passado e com a dúvida desse passado e a certeza de seu bastardismo veio-lhe uma estranha suscetibilidade agora e não sabia por que precisava de uma explicação cabal de tudo que se passara queria que manuel dissesse bem claro o motivo que o levou a recusar-lhe a filha raimundo desejara penetrar em seu passado estudá-lo conhecê-lo a fundo mas encontrar todas as portas fechadas e mudas como pedras de sepultura bateu tornou a bater nenhuma voz todavia restava-lhe ainda um recurso era tentar manuel forçá-lo se preciso fosse meter ombros para poder entrar e tão dominado ia por estes pensamentos que às vezes parava esquecido o cavalo e ao passar pela cruz nem só não deu por ela como pelo guia que pôs-se logo a caminho ó meu amigo gritou-lhe manuel isto também não vai assim despeça-se deste lugar e apeiou-se para depor aos pés da cruz um galho de murta raimundo voltou atrás e depois de um grande silêncio fitou o companheiro e perguntou-lhe vagamente externando um pedaço do pensamento que o dominava ela será por ventura minha irmã ela quem sua filha manuel compreendeu a preocupação de raimundo não raimundo tornou-a mergulhar na dúvida e nas conjecturas e no fundo escuro desse oceano procurava desesperado o motivo da recusa de manuel como se procurasse um objeto no fundo do mar e sua inteligência outras vezes tão lúcida e perspicaz pressentia-se agora as apalpadelas as tontas quase sem fôlego nas trevas impenetráveis e misteriosas de sua vida e de tudo isto vinha-lhe um grande mal-estar depois da recusa do pai Ana Rosa tornara-se para ele uma felicidade indispensável já não podia conceber a existência sem a doce companhia daquela mulher fresca e bonita que no seu desejo estimulado aparecia com mil formas novas de sedução a lembrar-lhe todas as atitudes felizes do amor e na sua imaginação de namorado acariciava ainda essa ideia que fora sua companheira que dormira todas as noites com ele e que agora procurava ir-se embora com as desculpas banais e comuns de uma amante enfasteada desejava na rosa habituara-se a julgá-la sua ligara-a pouco a pouco a todos os seus projetos sonhara-a junto de si na intimidade de sua vida no conchego de seu lar governando sua casa enchendo-a de risos e cantos povoando seu leito de um amor bom e honesto e agora desgraçado olhava para tudo isso como o criminoso olha através as grades da prisão para os burgueses que passam na rua muito satisfeitos da vida fumando charutos ao lado da mulher e dos filhos e raimundo sentia perfeitamente que aquela insistência de manuel em negar-lhe a filha longe de afastá-lo de ana rosa e destruísse os projetos de felicidade mais e mais o aproximava dela ligando-a cada vez mais ao seu destino e segredando-o do resto da sociedade terá ela por ventura alguma moléstia secreta que levasse o médico a proibir-lhe o casamento será talvez algum defeito do organismo ó com efeito o senhor tortura-me com as suas perguntas creia que se eu pudesse dizer-lhe a causa de minha recusa tê-lo ia feito desde princípio porém raimundo não pôde mais conter-se e disparatou mas o senhor pode calcular perfeitamente o meu estado de desassossego e ansiedade ora esta não se diz assim sem mais nem menos a um rapaz que vem pedir legítima e conscienciosamente a mão de uma senhora que a autorizou a isso não a dou porque não quero porque não quer porque mesmo é boa essa recusa desculpa a expressão disparatada encerra em si uma ofensa direta a minha dignidade o senhor há de concordar que me deve uma resposta seja ela qual for uma desculpa uma mentira muito embora mas com todos os diabos é necessário uma razão qualquer se me dissesse oponho-me ao seu casamento porque antipatizo solenemente com o seu caráter sim senhor não seria uma razão mas estava no seu direito porém o senhor perdão eu não podia dizer semelhante coisa depois de o ter por várias vezes elogiado e ter me declarado como repito seu amigo e seu apreciador mas então se é meu amigo que diabo diga-me a razão com franqueza tire-me de uma vez este maldito inferno diga-me o motivo de sua recusa seja ela qual for ainda que uma revelação esmagadora aceito aceito tudo menos a dúvida porque isso tem sido grande tormento de minha vida prefiro mudar de sofrimento com esse já cansei vamos diga é favor por aquele que caiu ali assassinado e apontou com direção a cruz era seu irmão e meu pai pois bem por ele peço-lhe que me fale com franqueza se sabe alguma coisa de minha vida ou da de meus pais conte-me então serei tão desprezível a seus olhos que não lhe mereço uma explicação não não ao contrário senhor raimundo eu levaria muito em gosto seu casamento com minha filha no caso que isso se pudesse realizar e só peço a deus que lhe depare um marido possuidor de suas boas qualidades e de seu saber porém creia eu como bom pai não devo de forma alguma consentir na sua união com a nica cometeria um crime se assim procedesse com certeza algum parentesco de irmão entre eu e ela não já lhe disse que não há pensará o senhor que sou doente que tem alguma moléstia ruim que transmitisse a meus filhos na massa de meu sangue pior do que a moléstia que se transmite no sangue porque o seu mal transmite-se também no nome no nome disse raimundo parando o cavalo algum crime abominável de meu pai não não é um crime então que é diga vamos diga por amor de deus e o senhor promete não se ofender juro depois de algum silêncio que valeu uma eternidade para raimundo manuel disse resolutamente é porque o senhor é mulato mulato eu e raimundo tornou-se lívido é verdade infelizmente disse manuel em ar de confidência vê o senhor não é por mim mas é pela sociedade é pelos descendentes é por tudo mais a família de minha mulher é muito escrupulosa a esse respeito e como ela é todo maranhão concordo que seja uma asneira concordo que seja um prejuízo tolo mas o senhor não imagina a prevenção que há por cá com este negócio de cor nunca me perdoariam um tal casamento além disso para realizá-lo teria de quebrar a promessa que fiz a minha sogra de nunca casar a Nica com o senhor que aliás é muito digno mas que todos no maranhão sabem que foi forro a pia eu ora essa sim meu estimável sobrinho o senhor pesa-me dizê-lo e não o faria se não fosse obrigado mas o senhor é filho de uma escrava e nasceu também escravo Raimundo abaixou a cabeça e reprimiu os soluços e ali a sombra das árvores seculares por entre cuja folhagem filtravam-se alguns raios da lua e a Manuel soltando como machadadas os episódios da vida de Raimundo rápidos e esmagadores pode continuar diz Raimundo quando Manuel hesitou narrar algum fato mais transcendente continue conte o resto dessa história nojenta dessa porcaria que suponho ser o único no Maranhão que não a sabe e durante o caminho Manuel contou fielmente tudo o que sabia da história de Raimundo porém minha mãe perguntou este afinal minha verdadeira mãe que fim levou morreu mataram-na venderam-na o que fizeram dela nada disso soube a pouco que ainda vive é aquela pobre idiota de São Brás meu Deus disse Raimundo querendo voltar a tapera que é isso vamos nada de loucuras voltará em outra ocasião e calaram-se ambos Raimundo aborrecido e infeliz sacudia a cabeça com desânimo vergado sobre o cilin sem dar uma palavra perdido numa grande má vontade por tudo e por todos naquela alma enérgica leal limpa penetrou uma sombra de desânimo e raiva sujoa a ideia do suicídio que até aí lhe parecerá a ação mais ridícula mais pulha mais estéreo praticada pelo homem acudia-lhe agora pronta memória como um beleguim depois de uma falência suicidar-me eu gritou-lhe de dentro a consciência com orgulho não porque não quero uma revolução enorme operou-se então no ânimo de Raimundo as ideias iam e vinham e atiravam-se de encontro aos seus princípios sólidos de moral e de ciência como no oceano a tempestade atira as vagas contra rochedos e a flor das águas encapeladas boiava inchava uma palavra enorme e estúpida como um defunto mulato esta palavra crescia horrivelmente em sua imaginação crescia como uma nuvem negra que tapava todo o seu passado ela só formava uma ideia imensa que alastrava como um parasita até matar todas as outras ideias esta palavra explicava todos os mistérios que a sociedade do maranhão tinha para Raimundo explicava tudo a frieza de certas famílias tolas a quem visitava a conversa cortada no momento em que ele se aproximava as reticências dos que falavam lhe sobre o passado a reserva e a cautela dos que conversavam com ele os sustos de quem por descuido discutia em sua presença questões de sangue a razão porque dona mancia lhe oferecera um espelho e dissera lhe ora mire-se e até o motivo porque em sua presença chamavam de meninos os moleques da rua enfim aquela palavra vinha explicar tudo deitar os pontos nos is vinha negar-lhe o bem-estar de sua própria pátria porque ele era um mulato ora aí está vinha dizer-lhe aqui desgraçado nesta terra em que nasceste não podes amar senão uma negra sabes tua mãe foi uma escrava mas a natureza não criara cativos fizeram nos homens fizeram esses desgraçados que haviam de produzir outros mais desgraçados peste de traficantes raça maldita de especuladores e naquela alma transparente e bem intencionada naquele caráter bom e honesto nasceram como uma ninhada destruidora o ódio a vergonha o desânimo a vingança e a miséria e no seu ódio imenso implacável envolvia sua terra porque era estúpida e fútil o governo porque consentia na escravatura os portugueses porque a tinham introduzido no Brasil os jesuítas porque a protegeram enfim seu pai porque o fizera nascer escravo e sua mãe porque colaborara nesse crime o que tinha vindo ele fazer ao Maranhão perguntava consigo nesta espécie de colônia portuguesa muito pulha cheia de intrigas de vaidades ridículas de orgulhos encebados de mulheres hipócritas de ambiciosos vulgares de políticos réis o que tinha vindo fazer aqui ele que sempre fora feliz longe dessa província de borra ele que nunca experimentava indelicadezas e desgostos como sentia agora o que vier a fazer aqui isto encher-se de miséria buscar a certeza de que era um párea um mulato um mulato que ninguém quer em casa um ente detestado um homem a quem não vale a boa educação o bom caráter a ilustração a moral e a delicadeza e Raimundo lembrava-se das palestras peculiares ao Maranhão das portas de botica das intrigas que lhe chegavam aos ouvidos dos juízos que faziam dele um burro um pedante gosto que estes impostores venham ao Maranhão para nós lhe quebramos a proa e tudo isto aqui ele nunca ligar importância mesmo porque só lhe chegava aos ouvidos em pinguinhos ameaçava agora enorme aguaceiro gota a gota a nuvem negra formara-se e sentiu um grande desejo uma necessidade de amar de ser amado formar uma família e um abrigo onde se pudesse esconder da maldita sociedade mas só queria para junto de si Ana Rosa desejava como por um direito e conhecendo a suposta superioridade dela exigia com muito mais ardor chegaram a casa Raimundo a dia de impaciência por se meter em seu quarto fechar-se por dentro ficar inteiramente só e conversar à vontade com a consciência dizer-lhe impropérios lançar-lhe acusações e chorar logo que chegou entrou no quarto sem cumprimentar ninguém e fechou-se por dentro com um ruído grosseiro de fechadura que poucas vezes funciona parou junto à mesa no escuro acendeu um fósforo apagou-se segundo terceiro o quarto ardeu bem porém Raimundo ficou a olhar abstratamente para a flama azul distraído torcendo entre os dedos automaticamente a madeira que ardeu até chamuscar-lhe as unhas deixou cair o resto do fósforo no chão e ficou imóvel no escuro a cismar perdido na sua preocupação é que tinha chegado à porta de uma gruta enorme sombria desconhecida para ele mulato e não se animava a entrar olhava com medo para dentro via um labirinto muito esgalhado e deixava-se ficar à porta procurando distrair o espírito com os objetos externos diabo exclamou voltando assim no fim de cinco minutos e acendeu a vela assentou-se à escrivaninha vestido de chapéu na cabeça e sacudindo com impaciência nervosa a perna tomou distraídamente a pena embebeu a repetidas vezes no tinteiro e rabiscou inconscientemente as margens dos jornais que tinha ao alcance da mão desenhou com uma pachorra preocupadíssima um sino salomão muito irregular e como se estivesse pensando no que desenhava emendou corrigiu fez um novo sino outro mais outro encheu uma margem de sinos porém de repente passou o dedo por tudo o que fizera e empurrou com tédio os jornais diabo exclamou novamente como quem procura em balde a solução de algum problema e pôs-se afitar com a máxima atenção a chama da vela como se aí estivesse a grande solução de tudo depois tomou maquinalmente um invólucro de cigarros que estava abandonado sobre a mesa e com ele ficou bom tempo a brincar quebrando as estalactites de estearina até que o papel por muito embebido de cera ardeu de repente e foi lançado ao chão ficando Raimundo a quebrar com o dedo a cera quente e branda da vela com o cuidado e atenção de quem faz um serviço muito importante entretanto a ideia trabalhava ali dentro da cabeça diabo repetia insensivelmente as palavras de manuel é porque o senhor é mulato mulato ora essa e eu que nunca me lembrara de semelhante circunstância e acusava se de frouxo de não ter dado boas respostas na ocasião não ter reagido provado que manuel estava em erro e que ele Raimundo não ligava a menor importância semelhante futilidade acudiam lhe agora respostas magníficas verdadeiros estiletes daço com que aniquilaria o adversário e argumentando deste modo Raimundo repetia mentalmente o caso dando para si um outro papel mais brilhante enérgico cheio de palavras fortes e esmagadoras afastou a cadeira da secretária e escondeu por muito tempo o rosto nos braços dobrados sobre ela quando levantou a cabeça reparou pela primeira vez em uma litografia vulgar de São José que sempre estivera ali na parede de seu quarto Raimundo examinou minuciosamente o santo com seu colorido detestável o menino Jesus no braço esquerdo e com uma palma na outra mão surpreendeu-se de vê-lo ali em dias de despreocupação nunca reparara para aquela litografia e daí recordou-se de ter visto trabalhar um prelo litográfico na Alemanha depois pensou nos processos do desenho e afinal no São José na religião e acudiam-lhe ao espírito coisas inteiramente indiferentes lembrava-se de um homem muito vermelho e suado que vira na véspera conversar sobre Napoleão Bonaparte com um lojista da rua de Nazaré diziam muitas neiras e a imagem do lojista vinha-lhe nítida memória um sujeitinho magricela alto bigode de tenor de zarzuela muito tolo afetando constantemente uns ares de janota do chado com os requintes enjoados de uma certa delicadeza pulha peculiar aos afaiates de Lisboa e Raimundo ficou na dúvida sobre o nome deste tipo Moreira não não era Moreira e procurava mentalmente o nome com insistência Pereira não Nogueira era Nogueira era e este nome trouxe-lhe logo a lembrança uma ocasião em que conversara com Nogueira penteiro e passou na rua uma mulher doida que levantava as saias até a cintura para mostrar o corpo e assim levou Raimundo meditando coisas inteiramente estranhas a situação porém de repente estremeceu era outra vez a ideia a ideia primitiva a ideia capital reapareceria tinha feito uma saída falsa ficar atrás da porta do cérebro a espreitar para dentro o pensamento então Raimundo recaiu em si e sentiu a presença incômoda dessa ideia importuna vexatória que esperava pelo seu pensamento para se apoderar dele como um polícia espera na porta da rua que saíamos para nos levar preso e o pensamento de Raimundo remanchava para não ir logo mas a ideia implacável má gritava ali da porta então ande avise e o prisioneiro entregava os pulsos de repente ergueu-se da cadeira bateu vigorosamente na mesa exclamando como em resposta para uma voz que vinha ali de dentro ora sebo o que tenho eu com isso sim o que tenho eu com isso o que vim fazer a esta província estúpida foi tratar de meus negócios liquidados vou-me embora musco-me passem muito bem e passeava pelo quarto agitado a fingir-se muito egoísta com as mãos nas algibeiras das calças sim sim longe daqui não sou o forro a pia o filho da escrava sou o doutor Raimundo estimado querido e respeitado vou por que não o que me poderia impedir e parou tornou a andar afinal assentou-se na cama e dispôs-se a dormir despiu o paletó arremessou o chapéu o colete sim o que me poderia impedir ia descalçar a primeira botina quando surpreendeu-se com a lembrança de Ana Rosa uma voz exigente bradava-lhe de dentro com a impertinência de um patulé necessitado que vem reclamar o emprego e eu e eu e eu esqueceste-te de mim desgraçado não é verdade pois bem não quero que vás entendes não irás sou eu quem tu há de impedir e Raimundo muito admirado de não ter até ali pensado em Ana Rosa e como querendo fugir a essa nova ideia despiu-se com pressa com impaciência e atirou-se de bruxos na cama soluçando às seis horas da manhã ainda havia luz no quarto do mulato no dia seguinte às onze horas Raimundo desceu muito abatido ao escritório de Manuel e pediu-lhe que apressasse seus negócios porque estava de viagem que não se podia demorar mais tempo no Maranhão mas venha cá doutor o senhor não me deve levar ódio por ter eu ah certamente certamente nem pensemos nisso interrompeu Raimundo procurando desviar a conversa o senhor teve toda a razão vamos ao que importa mas não ficou amassado comigo ó senhor não como quer que ele diga que não ora essa amassado porque já nem pensava em tal vinha até pedir-lhe um serviço se estiver em minhas mãos é simples e depois de uma pausa Raimundo continuou com a voz um pouco alterada a despeito do esforço que fazia por afetar tranquilidade como lhe disse ontem estava autorizado pela senhora sua filha a pedi-la em casamento em vista porém do que se passou tenho por meu dever dar a essa senhora qualquer explicação o senhor compreende que não posso retirar-me assim sem mais nem menos depois de um tal prometimento sim mas não lhe dê isso cuidado eu darei qualquer desculpa uma desculpa sim é preciso dar uma desculpa mas entendo que o melhor é dizer-lhe francamente a verdade explicar-lhe tudo contar-lhe o que se passou e expor-lhe a razão por que me retiro só o senhor se pode incumbir disso eu confesso-lhe que tenho acanhamento para essas coisas Manuel coçava a nuca com a mão esquerda enquanto com a direita batia o cabo da caneta entre os dentes na atitude contrariada de quem toma a pura força de circunstâncias e interesse em uma causa estranha porém quando Raimundo falou em mudasse ele atalhou logo ah como o senhor como o senhor quiser mas nossa casa está a suas ordens bem concluiu Raimundo agradecendo com gesto o oferecimento de Manuel posso então contar que o senhor se encarrega de explicar tudo a senhora sua filha pode ficar descansado e quando terei os meus negócios concluídos antes da chegada do vapor já o senhor estará inteiramente desembarassado muito agradecido e Raimundo subiu para seu quarto fazia um grande calor o céu todo limpo com as suas nuvens muito arredondadas parecia um imenso tapete azul onde dormiam enormes cães feupudos e preguiçosos Raimundo lembrou-se de sair faltou-lhe o ânimo afigurava-se-lhe que na rua todos o apontariam dizendo lá vai o filho da escrava e abrir a janela e hesitou sentia um grande tédio um mal-estar crescente desde a revelação de Manuel uma indisposição contra tudo e contra todos irritava-se com a voz fanhosa e aflautada de um quitandeiro que argumentava na rua com um súcio abriu o álbum com a intenção de desenhar porém repeliu logo tomou um livro e leu distraídamente algumas linhas fechou-o levantou-se acendeu um cigarro e passeou a largos passos pelo quarto com as mãos nas algebeiras em um desses passeios parou de fronte do espelho e mirou-se com muita atenção como se nunca se tivesse visto procurou descobrir no seu rosto pálido alguma coisa algum sinal particular que lhe dissesse bem alto mulato escravo e mirava-se com a paciência de quem procura espinhas afastava o cabelo das fontes esticava a pele das faces espiava o interior das ventas revistava os dentes achou-se antipático horrível fez uma careta e arremessou o espelho sobre a cômoda um tédio imenso sem fundo sentiu uma grande impaciência porém vaga surda sem objeto um desejar que o tempo corresse depressa que chegasse um dia que ele não sabia que dia era uma vontade indefinida de ir à vila do rosário procurar a pobre mãe a preta domingas a dedicada escrava de seu pai e carregá-la consigo dizendo a toda gente esta preta idiota é minha mãe fugir com ela da pátria como quem foge de um covil de homens maus e meter-se em qualquer terra onde ninguém conhecesse a sua história mas de repente chegava ali Ana Rosa a memória e ele desabava num grande desânimo humilhado infeliz solteiro e deixava cair a cabeça na palma das mãos estático a soluçar por esse tempo Manuel acabava de expor a filha a necessidade de esquecer Raimundo enfim dizia ele tu já não és uma criança e bem pode julgar o que te fica bem há por aí muito rapaz decente de boa família e no caso de te fazer feliz vamos não quero ver esse rostinho magoado deixe estar aqui mais tarde e me agradecerás o bem que te estou fazendo Ana Rosa de cara baixa fechada ouvia aparentemente resignada as palavras do pai a boa rapariga confiava muito em seu amor e nos juramentos de Raimundo para recear qualquer consequência amadas imposições paternas só agora soubera ao certo a procedência do namorado no entanto ou fosse porque lhe germinassem ainda no coração os últimos conselhos maternos ou fosse porque o amor verdadeiro é inalterável o caso é que essa história que há tantos arrancar exclamações de desprezo e de surpresa isso que forneceu o assunto para gordas palestras nas portas de botica isso que foi comentado em toda a província desde a sala mais pretenciosa até a que tanda mais réis isso que fechou muitas portas a raimundo e criou lhe inimizades isso essa grande história muito escandalosa não alterou absolutamente nada o sentimento que ela votava a raimundo as palavras de manuel gastavam-se contra a resolução da filha como se gastariam os dentes de quem se lembrasse de mastigar um diamante o verdadeiro amor é como o diamante rígio puro e transparente ela continuava a estremecer e desejar o mulato com a mesma perseverança com a mesma fé tinha para si que ele possuía bastante merecimento bastante dignidade bastante atrativo para ocupar de toda a atenção de quem o observasse sem dar tempo a que se lembrassem de examinar o passado estabeleci uma relação entre as regalias do amor de raimundo e as vergonhas que pudessem resultar de sua procedência e achava que aquelas bem mereciam o sacrifício destas finalmente estabelecia comparativamente as duas partes e entendia que a de regalias era muito superior a outra e como no seu pensar a parte maior sempre absorvia a menor ana rosa concluía convencendo-se de que as vergonhas deixavam de existir inteiramente absorvidas pelas virtudes de raimundo e na sua lógica de mulher apaixonada ele aparecia lhe perfeito e inteiriço como o melhor dos noivos outra qualquer pensaria da mesmíssima forma nas suas circunstâncias amava e estudo manuel com seus conselhos e apreciações desfavoráveis sobre a procedência e as qualidades de raimundo não conseguia mais do que estimular o desejo da filha juntando aos atrativos do belo rapaz mais um não menos perigoso o da proibição enquanto ele expunha a ana rosa um quadro assustador realçando com as cores negras de sua experiência os inconvenientes de um tal casamento profetizando com os seus extremos de pai um futuro de vergonhas e lágrimas e até ameaçando-a de retirar-lhe a bênção paterna ela distraída de cabeça baixa respondia-lhe maquinalmente com estas palavras sim não de certo está visto sem prestar o menor interesse porque o próprio assunto da conversa fazia distrair trazendo-lhe a ideia os seus pensamentos favoritos o seu amor o seu futuro os seus filhos e as suas felicidades conjugais quanto deve ser bom pensava ela enquanto o pai falava para ir ser amada na independência do lar na liberdade do matrimônio por aquele homem tão gentil e tão talentoso quanto deve ser agradável acordar uma bela noite ao tato daquelas mãos morenas ao colar daqueles lábios sensuais ao magnetismo daquele olhar varonil a música voluptuosa daquela voz e pensando deste modo perdia-se em conjecturas em desejos e em esperanças inteiramente avessas ao que dizia o bom Manuel se este no meio da conversa se lembrasse de fazê-la repetir o que ouvia Ana Rosa nada poderia responder porque enquanto o pai pregava o seu sermão ela vagava longe muito longe dali em um mundo cor de rosa construído na sua fantasia só para si e o amante enfim disse Manuel procurando terminar a conversa satisfeito pelo ar concentrado como que resignado da filha enfim nada temos que receiar porque ele muda-se por esses dias e parte definitivamente no primeiro vapor para o rio essa notícia dada assim a queima-roupa e o modo firme porque foi pronunciada despertaram Ana Rosa de seu devaneio hein como parte muda-se por quê e fitou o pai sobressaltada é ele muda-se até o dia da viagem mas por quê senhores o velho ficou em um grande embaraço não queria dizer abertamente a verdade que Raimundo mudava-se para fugir ao perigo não lhe convinha dar a entender a filha que Raimundo também amava também ia sofrer sozinho viúvo abandonado temia dar o namorado infeliz uns tons simpáticos de perigoso romantismo e sem atinar com uma resposta com uma saída Manuel babuceava é o rapaz maçou-se com o que eu lhe disse e como é senhor de seu nariz muda-se ora essa pensas talvez que ele sinta-se muito com isso hein estás enganadinha filha veio muito lampeiro ao escritório e pediu-me que o desculpasse contigo que desses o dito por não dito que ele precisava mudar de ares que se aborrecia muito cá pela província pela aldeola como ele a chama mas por que então não se entendeu ele mesmo comigo ora filha bem se vê que não conheces o raimundo pois ele lá é homem para essas coisas diz que tem um horror mortal as cenas sentimentais percebo disse a narosa transformando-se cobrindo o rosto com as mãos ele me não ama nunca me amou um miserável e abriu a chorar ruidosamente hein olá então que diabo quer isso dizer ora ora é hora essa ai que isto de mulheres não há quem as entenda ana rosa fugiu para seu quarto nervosa soluçando e atirou-se sobre os travesseiros da cama o pai seguiu-a assustado então minha filha que é isto diabo da peste e ana rosa soluçava então que tolice é esta nica olha minha filha escuta não quero escutar nada diga-lhe que se pode ir quando quiser eu com isso nada tenho pode ir que até me faz favor e a sua ava se soluçando grande coisa perdes na verdade ora vamos nada de asneiras ana rosa continuava soluçar cada vez mais com o rosto escondido nos braços as mangas do vestido e os travesseiros da cama estavam já ensopados de lágrimas assim ficou meia hora de repente parou o choro ergueu a cabeça e soltou um gemido rápido e agudo era o histérico diabo fez manuel coçando a cabeça atrapalhado e chamou logo pelos de casa dona maria barbosa brígida mônica o quarto encheu-se em continente o cônigo diogo que estava na saleta à espera do resultado da conferência entrou no quarto atraído pelos gritos da filhada a benzece todo rock opus rick laboreste com o mutim raimundo saíra de seu quarto atarantado estava a passar pelo sono estendido em uma cadeira muito fatigado física e moralmente quando adormeceu fazia 24 horas que não pregava o olho sentia-se mal bastante excitado sonhara que fugia com ana rosa e que em caminho haviam sido perseguidos por dois pretos horríveis armados de facão era um pesadelo raimundo queria correr e não podia os pés enterravam-se-lhe no chão ana rosa pesava como se fosse de chumbo os pretos cada vez mais se aproximavam iam alcançá-los raimundo soava de medo estava imóvel sem ação a língua presa os gritos estéricos de ana rosa no quarto coincidiram com a ocasião em que os pretos do sonho dardejavam os terríveis facões com um esforço raimundo saltou da cadeira e olhou sobressaltado para todos os lados os gritos vinham da varanda correu para lá fora de si atrapalhado o cônigo porém saiu-lhe ao encontro atendite ora até que enfim nos encontramos psiu fez o cônigo ela está sossegando não vá lá que lhe pode voltar o ataque o senhor é o casador de tudo isso preciso dá-lhe duas palavras incontinente senhor cônigo homem deixe isso para outra ocasião não vê o alvoroço em que está a casa se lhe digo que preciso falar-lhe incontinente ande que diabo tem o senhor comigo quero tomar alguns esclarecimentos sobre sombras percebe o resco referens e raimundo com um empurrão meteu-se com o cônigo no quarto e fechou-se por dentro a chave cachorro vais já dizer-me quem matou meu pai sei cá e o cônigo empalideceu estava prumo de fronte de raimundo tinha os braços cruzados o que quer dizer isto quer dizer que descobri afinal o assassino de meu pai e posso vingar-me como entender e raimundo sempre agitado tinha olhares de ameaça é uma violência perguntou o padre com a voz sufocada de comoção raimundo respondeu com gesto grosseiro muito bem senhor doutor raimundo muito bem andou maravilhosamente é dessa forma que me pede notícias de seu pai é este o modo porque agradece minha amizade que dediquei no outro tempo ao pobre homem fui o seu único amigo o seu amparo a sua derradeira consolação e é um filho desse santo homem que agora depois de 20 anos ameaça um pobre velho que foi sempre respeitado por todos parece que só esperavam que me embranquecessem de todos os cabelos para insultarem esta batina que foi sempre recebida com o chapéu na mão ah muito bem muito bem era preciso viver 20 anos para ver isto muito bem quer vingar-se pois vingue-se quem o impede sou eu o criminoso pois vem o carrasco não me defenderei mesmo porque já me faltam as forças para isso então o que faz que não se mexe de fato raimundo estava imóvel sentia-se envergonhado chegara mesmo a vista do aspecto sereno e resignado do cônigo diogo a julgá-lo inocente a duvidar do valor das conclusões que tirara de seus raciocínios com o efeito seria crível que aquele velho simpático que só respirava religião e coisas mansas fosse o autor de um crime tão abominável onde diabo tinha ele a cabeça quando se convenceu de semelhante loucura e raimundo sem saber o que fazer assentou-se em uma cadeira e encostou a cabeça nas mãos o cônigo compreendeu que ganhara terreno e prosseguiu com a voz resignada e cheia de doçuras é o senhor deve ter razão necessariamente fui eu o assassino de seu pai é um rasgo generoso e justo de sua parte desmascarar-me e cobrir-me de outra aqui nesta casa onde sempre beijaram-me as mãos e respeitaram-me o senhor tem toda razão olhe agarre aquela bengala e bata-me com ela o senhor está moço pode fazê-lo está no vigor de seus 25 anos vamos fustiga este pobre velho indefeso castiga este corpo decrépito que já não presta para nada então bata sem receio que ninguém o saberá pode ficar descansado que não gritarei tenho de fronte dos olhos a imagem resignada de cristo vamos acabemos com isto e o cônigo diogo com os braços e os olhos erguidos para cima caiu de joelhos no meio do quarto exclamou soluçando ó deus misericordioso tu que tanto sofreste por nós lança um olhar de bondade sobre esta pobre criatura compadece-te desta alma pecadora que foi levada pela paixão mundana não deixes que satanás se apodere da infeliz salva perdoa como perdoaste teus algozes graça para ele senhor graça e o cônigo ficou em êxtase tenha bondade de levantar se disse raimundo dando-lhe as mãos deixemos-nos disto pode ir descansado que não procederei contra o senhor vá vá senhor cônigo e raimundo conduziu-o a porta vá vá se fiz-lhe uma injustiça perdoe-ma nem sei onde tenho a cabeça e perdoa o ti mesmo filho eu sei o que são estas coisas e o cônigo pousou a mão sobre o ombro de raimundo calculo o teu estado de excitação tudo isso é muito natural mas consola-te que deus é grande só ali está a verdadeira paz e felicidade e apontava para o teto do quarto isto que sucedeu entre nós continuava ele foi como se nada tivesse sucedido fica-te com a virgem santíssima e saiu de cabeça baixa o ar cândido e muito senhor de sua inocência porém a descer a escada ia resmungando entre dentes o safado descobriu tudo deixa estar que mais pagarás meu cabrinha pistolado fim do capítulo 12 gravado por Adriana Sassioto capítulo 13 de o mulato de aluísio azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Sassioto sete dias depois morava Raimundo em uma de suas casinhas na rua de São Pantaleão vivia aborrecido vivia exclusivamente a esperar o dia da viagem para o rio nunca a província lhe parecera tão enfadonha nem o seu celibato tão pesado e triste não saía de casa não procurava pessoa alguma e ninguém ia visitá-lo dizia-se por aí que ele estava de cama por causa de uma bonita sova que lhe mandara dar o pai da namorada é bem feito diziam é bem feito para não se fazer apresentado com uma menina branca os vadios empenhados em falar mal da vida alheia afiançavam que alguma peça estava o tratante urdindo acreditem que todos estes sujeitos que passam por muitos santarrões e de quem a boca do mundo nada tem que dizer são os mais perigosos velhacos se não dizem mal deles é porque não sabem e se não sabem é porque eles fazem nas em segredo hipócritas olhe cá estou eu declarava um dos tais que não me fio em ninguém quando vejo um sujeito julgo logo mal dele se o patife prega-me alguma não me espanta porque já esperava e se não prega fico na certeza de que muita coisa se faz as caladas neste maranhão mas lá de acreditar em virtudes isso é que não acredito nem é sétima facada entretanto raimundo levava uma vida de degredado no seu desterro tinha por única companhia uma preta velha que se encarregara de servilo magra feia supersticiosa arrastava-se cocheando pela varanda e pelos quartos sempre a fumar um cachimbo insuportável e a falar sozinha a dizer uns monólogos intermináveis dignos das tragédias do século passado e esta solidão enchia-o de tédio e saudades pelas boas horas que passava dantes ao lado de ana rosa penetrado daquele calor benévolo da família ultimamente pouco se dava ao estudo estava até desleixado preguiçoso vivia preocupado ficava horas esquecidas à mesa depois do almoço ou jantar olhando vagamente para o quintal com os pés cruzados a cabeça mole a fumar cigarros consecutivos perdido num aborrecimento sem fundo tomara embirrância a tudo e emagrecia a olhos vistos à noite acendia-se o candeeiro de querosene e raimundo assentava-se junto à mesa lendo distraído algum romance ou revendo as gravuras de algum jornal ilustrado a um canto da varanda monologava criada cozicando trapos era uma tristeza raimundo sentia um fastio de morte tinha espreguiçamentos de febre moleza geral no corpo não podia entrar com a cozinha da preta era uma coisa muito mal amanhada tinha nojo de beber pelos copos mal lavados banhava com repugnância seu rosto na bacia barrada de gordura ó senhores que vida estava ficando cada vez mais nervoso frenético esperava o dia da viagem contando os minutos porém a despeito de tudo sentia uma vontade surda de ficar uma esperança vaga de ser legitimamente amado por Ana Rosa de disposá-la impossível concluía ele sempre sacudindo a cabeça deixemo-nos de asneiras e ficava a pensar o que não estaria ela julgando que juízo não faria dele nunca mais se falaram se viram apenas recebia alguma notícia por aquela idiota ora para que também se estava afligir o melhor era deixar correr o barco em casa de Manuel também as coisas não corriam lá muito bem Ana Rosa carregava grandes tristezas dificilmente simuladas aos olhos do pai da avó e do cônigo a pobre menina fazia por esquecer-se do desleal amante que a abandonara do pérfido do perjuro e na sua decepção imaginava vinganças irrefletidas tinha desejos absurdos queria casar-se já arranjar um marido antes que Raimundo se retirasse entregasse a um tipo qualquer só para mostrar só para provar a Raimundo que ela não ligava-lhe importância alguma nem se sentia do que se passara lembrou-se do Dias do inalterável Dias Manuel aconselho do compadre cada vez mais indispunha o ânimo da filha contra o mulato contava-lhe fatos agravantes inventados pelo cônigo tornava-se muito meigo com ela fazia-lhe as vontadezinhas os caprichos com a solicitude de um bom enfermeiro Ana Rosa abanava a cabeça resignada o fato de que Raimundo cedia sem dificuldade talvez por gosto a abandoná-la ao mesmo tempo que aumentava nela o desejo de conquistá-lo de possuí-lo de conhecê-lo dava ao seu orgulho bastante energia para afetar desprezo e indiferença estava desapontada supusera o amante mais apaixonado mais romântico mais parecido com o seu ideal e à vista da fraqueza com que ele se submetera logo às circunstâncias à vista daquela prudência burguesa e medrosa pois Raimundo não se animara a dar-lhe uma única palavra depois da revelação de Manuel ela se julgava desenganada desiludida fui debicada dizia num assomo de raiva nunca me amou se não teria reagido é um impostor um pulha um aventureiro um fato vulgar que só desejo sentir a vaidade relis de uma conquista amorosa e vinha ali um grande desejo de chorar e dizer muito mal de Raimundo achava-o agora o pior dos homens a mais desprezível das criaturas porém às vezes arranhava-lhe a consciência uma pontinha de remorso lembrava-se que a iniciativa daquele namoro partira toda de sua parte e então com uma dorzinha de vergonha assistiam-lhe considerações mais favoráveis para Raimundo chegava até a sentir-se de ter feito um juízo tão mal daquele pobre rapaz sim pensava ela verdade verdade se não fosse eu coitado ele talvez nunca me falasse em amor fui eu que o provoquei que lancei-lhe a primeira faísca no coração e por este caminho Ana Rosa fazia magníficos raciocínios não a homem pensava ela com uma certa vaidade feminina que possa proclamar a sua independência quando nós o queremos escravizar nossas lágrimas quando são choradas com certa graça abrandam o coração mais de pedra qual era o homem que atraído por um verdadeiro amor não se deixasse vencer e qual era a mulher que não soubesse amar quando entendesse e lembrava-se de ter lido não sabia onde que o amor é uma espécie de moléstia contagiosa que se pega em geral pelos olhos e pelo tato é muito difícil encontrar dois entes que se amem com o mesmo entusiasmo quase sempre um ama e o outro deixa-se amar era isso concluia ela Raimundo deixava-se amar franqueava-lhe o coração como um fidalgo franqueia o seu castelo a um curioso terminada a visita tornou-a fechar a porta sem mesmo perguntar ao visitante o que desejava estas considerações levavam Ana Rosa a falar às vezes menos amargamente de Raimundo mas a avó saltava-lhe logo em cima parece-me que ficaste meio sentida com o que se passou pois olha se tivesse de assistir o teu casamento com um cabra juro-te por esta luz que está nos alumiando preferia-te uma boa morte minha neta porque serias a primeira que na tua família sujava o sangue Deus me perdoe pelas santíssimas chagas de nosso senhor Jesus Cristo gritava ela tragicamente pondo as mãos para o céu e revirando a pupila mas tinha ânimo de torcer o pescoço a uma filha que se lembrasse de tal credo e só peço a Deus que me mate antes que tenha de ver com estes que a terra há de comer meus descendentes coçando a orelha com o pé e voltava-se para o genro num assanhamento crescente e creia seu Manuel creia que se tal desgraça viesse a suceder só a você a deveríamos porque no fim de contas a quem lembra meter em casa um cabra tão cheio de fumaças como tal senhor doutor das dúzias e abaixando mais a voz eles hoje em dia são todos assim dá-se-lhe o pé e eles tomam a mão já não conhecem o seu lugar tratantes ah meu tempo meu tempo que não era preciso estacar com discussões e políticas fez-se besta rua a porta da rua é serventia da casa e pondo regateiramente as mãos nas cadeiras gritava como autoridade é o que você deve fazer seu pamonha despeça-o por uma vez para o sul com todos os diabos do inferno e trate de casar sua filha com um branco como ela amém disse beaticamente o cônigo e sugou uma pitada maluque bene face pejor em face falou-se em toda capital do rompimento de raimundo com a família de manuel pescada cada qual comentou o fato como melhor entendeu aumentando já se sabe cada um o seu bocado uns inventando outros exagerando todos porém condenando o cabra o bode o mulato o boca queimada o freitas aproveitou logo a boa ocasião para dizer dogmaticamente acontece meus senhores com um boato que corre a província o mesmo que com uma pedra levada pela enxurrada a proporção que rola de rua em rua de beco em beco de foço em foço vão se apegando toda sorte de trapos e palhinhas que encontra na sua vertiginosa carreira de sorte que ao chegar a boca de lobo já se lhe não reconhece a primitiva forma do mesmo feitio quando uma notícia chega a cair no esquecimento já tão desfigurada vai de si que da própria não conserva mais do que a origem e o freitas satisfeito com o que dissera assuou-se estrondosamente interrogando o auditório com um grande olhar equivalente a estas palavras então que me dizem dessa tirada foi ou não foi de mestre acaso ainda duvidarão que eu seja um homem de mérito poucos dias depois do rompimento já se conversava no maranhão deste modo sobre o fato desacreditou a pobre menina para sempre dizia um barbeiro desacreditar quis ele mas é que ela nunca lhe deu confiança respondia outro na casa da praça afirmava um comendador que a saída de raimundo da casa do tio era devida simplesmente a uma ladroeira de dinheiro perpetrada na burra de manuel e que este constava já se tinha queixado a polícia e que o doutor chefe procedia ao inquérito é bem feito é bem feito vociferava um mulato bem vestido e muito mais escuro que raimundo é muito bem feito para não consentirem que estes negros se metam conosco seguiu-se um comércio rápido de olhar delas significativas entre os circunstantes e a conversa mudou logo de face citaram-se fatos conhecidos sobre homens célebres de cor lembraram-se pessoas de consideração que tinham um moreno bem suspeito vieram apelo todos os mulatos distintos do Brasil contou-se enfaticamente a célebre passagem do imperador com o grande engenheiro rebouças um sujeito mais pedante nomeou Dumas Pai e deu sua palavra de honra em como Byron tinha casta ora isso não admira disse um sujeito estúpido porque aqui mesmo na província já houve um presidente bem escuro não disse convencido um velhote que no comércio passava por ter boa opinião não que eles tem habilidade principalmente para a música isso é inegável habilidade segredou outro com o mistério de quem diz uma coisa proibida talento digo-lhe eu esta raça cruzada é a mais talentosa do Brasil coitadinhos dos brancos se ela pilha uma pouca de instrução e resolve fazer uma revolução então é que vai tudo pelos ares é talento não lhes falta e depois de várias voltas a conversa caiu no terreno predileto da província falar mal da vida alheia aquilo dizia amância boquejando sobre o mesmo assunto nesse dia em casa de eufrásia não podia ter outro resultado cá está quem não poria lá os pezinhos se metessem o cabra na família ora não é tanto assim dona amância objetava a viovinha eu conheço certa gente que se faz muito de seda e que no entanto vai filar constantemente o jantar dos cabras que passam bem o que berrou logo a velha isso é uma indireta isso é comigo e subiu-lhe uma roxidão as faces diga pois diga quero que diga qual foi o negro a quem amância diamantina dos prazeres sou zela neta legítima do brigadeiro e cipião sou zela conhecido pelo curisco na guerra dos guararapes desce a confiança de ocupar eu qual foi o negro com quem a senhora já me viu comer de meias eu não falo com a senhora e esta ah pois então conheça falo no geral e eu frazinha citava provas nomes contava fatos e terminou declarando que apesar de tudo que se dizia nesse maranhão velho raimundo era um cavaleiro distinto com um futuro bonito alguns cobres e enfim deixasse lá falar quem falasse era um marido de encher o olho e a viúva regalou os dela e marcou com as mãos o tamanho pouco mais ou menos de um pão de ló de cinco patacas que lhe faça muito bom proveito credo arrematou a neta do corisco traçando o chale já na porta para sair e foi logo direitinho para a casa do freitas indagar da sua autorizada opinião sobre a ordem do dia pois não sabem de uma muito boa disse ela ao chegar sem tomar fôlego a sirigaita de eufrásia diz que não se lidava de casar com raimundo do manuel ele é que eu duvido que a aceitasse você jou freitas estendendo com preguiça as suas pernas magras e compridas na cadeira e cruzando os pés com um ar feliz e descansado que ela morre por um marido isso é velho credo cruz trejeitou amância assim também não no meu tempo era a mesmíssima coisa dona mancia as raparigas feias e pobres pediam aos céus um marido como como você já vai ele à procura de uma comparação como não sei o que a senhora já sei que fica para jantar se tiver peixe fico disse ela autorizada pelo cheiro ativo de azeite frito que vinha da cozinha onde a preta frigia duas belas enxovas então saiba que temos e muito bom observou lindoca arrastando-se com grande dificuldade pela varanda oh menina gritou a velha onde vês tu com toda essa gordura apre não pode ir muito longe disse o freita cisonho porque cansaria depressa olha titia amância disse lindoca fazendo parar a rapariga que passava com a terrina de peixe está convidando quentinho que é um fogo ai filha é a minha paixão um peixinho bem preparado quentinho com farinha d'água mas olha gritou ela para a criada e levantou-se logo não o deites aí rapariga que o gato é capaz de pregar nos alguma peça bota bota antes neste armário e como se estivesse na própria casa tomou a terrina e a condicionou em uma das prateleiras não havia que fiar em gatos eles eram necessários por modos ratos mas era uma canseira seu bom jesus ainda estrodia o seu peralta fora-lhe ao guarda petiscos e nem contava o inhar ali a carne do sol que havia para o almoço porque ela estava de purga forte ladrão mas também dera-lhe uma mela filha que o pusera sim e a mancia procurando mostrar como ficar o gato arreganhou uns restos de dentadura acavalada e espichou as peles do pescoço já eram três horas da tarde os empregados públicos saíam da repartição procurando a sombra com o seu passo metódico inalterável o chapéu dependurado no braço esquerdo como de um cabide o ar descansado frouxo peculiar aos homens pagos por mês que nunca se apressam que nunca precisam se apressar começava a soprar a viração da tarde o tempo refrescava em doca com grande estremecimento do assoalho arrastou-se até a janela para ver passar o Dudu Costa era um praticante da alfândega que piscava ali o olho um moço sério sequinho de carnes bem procedido com muito jeito para o casamento o Freitas via com bons olhos esta inclinação da filha e só esperava que o Dudu tivesse nesse mesmo ano um acesso na repartição havia aí um empregado superior muito doente que necessariamente bateria o cachimbo por todos aqueles três meses e como Dudu tinha um amigo cujo pai dispunha de muitos bons empenhos para o presidente dava como certa a sua nomeação tanto que pensava já no enxoval e convidava amigos para o grande dia da amarração de tudo isto andava o Freitas a par o diabo porém era aquela gordura progressiva de lindoca que estava fazendo dela um odre ora queira Deus que não seja alguma praga observar a dona Mância há muita gente invejosa neste mundo minha rica minha senhora o casamento e a mortalha no céu se talham respondeu pedagogicamente o Freitas sacrificando a rima a boa concordância gramatical por essas mesmas horas topavam-se numa esquina o Sebastião Campos e o Cazuza olé por cá seu Zusa como vai isso ora você não faz ideia desquerido de dores de dentes este diabo não me deixa por pé em ramo verde o Sebastião escancarou a boca mostrando um queixal cariado ao Cazuza andaço fez este sem prestar atenção dê cá um cigarro Sebastião passou-lhe prontamente a enorme bolsa de borracha amarela e o caderninho de mortalhas abadie então que há de novo por aí tudo velho você vai se chegando para casa em fez o campus com a garganta chegou o vapor do Pará sim e sai amanhã para o sul às nove horas é verdade vai nele o mundico sabe é certo ouvi dizer que tinha brigado com pescada é confirmou Cazuza diz que por causa do dinheiro que Raimundo pedira lhe certa quantia emprestada e como outro negara disparatou homem não sei se pediu dinheiro mas a filha sei por fonte limpa que pediu e o galego negou-a diz que porque o outro é mulato sim em parte aprovou Sebastião ora deixe disso seu campus não sei se é porque não tenho irmãs mas o que lhe asseguro é que preferiu o doutor Raimundo a qualquer um desses chouriços da Praia Grande não lá isso é que eu não admito e digo-lhe mais teimava Cazuza asneira faria ele se se amarrasse porque o diabo do cabra é atilado e as direitas sim lá isso faria confirmava o campus entretido a quebrar com a biqueira do chapéu de sol a caliça da parede aquilo está se perdendo por cá é homem para uma cidade grande olha talvez ele faça futuro no rio você lembra se do e segredou um nome ao ouvido do Cazuza ora como não muita vez dele aos cinco e aos dez tostões para comer e hoje hein é o homem foi feliz mas quer que lhe diga não acredito lá essas coisas no futuro deste por causa daquelas ideias de repúblicas porque convençam se por uma vez de uma coisa a república é muito bonita é muito boa sim senhor porém não é ainda para nossos beiços a república aqui vinha dar uma anarquia você exagera seu sebastião não é ainda para nossos beiços repito nós não estamos ainda preparados para a república o povo não tem instrução é ignorante é burro não conhece os seus direitos mas venha cá disse o Cazuza fechando a mão no ar diz você que o povo não tem instrução muito bem mas como quer você que o povo tenha instrução com um sistema de governo que se baseia na ignorância das massas dessa forma nunca saímos desse círculo vicioso não haverá república enquanto o povo for ignorante ora enquanto o governo for monárquico conservará por conveniência própria a ignorância do povo logo nunca haverá república eu então já não penso assim acho que ela devia vir já tomara que rebentasse por aí uma revolução só para ver o que saía creia que só quando tudo isso ferver é que a porcaria sairá na espuma e será espuma de sangue seu Sebastião acredite meu rico que não há maranhão como este e isto nunca há de deixar de ser uma colônia portuguesa o governo não faz caso das províncias do norte a tal centralização é um logro para nós ao passo que se isto fosse dividido em departamentos cada província cuidaria de si e progredia porque não tinha de trabalhar para sustentar o luxo da corte da insaciável cortesã mas o que quer você o governo tem parentes tem afiliados tem comitivas tem salvas tem maçapões tem o diabo e para isso é preciso cobre cobre o povo está aí que pague tome imposto para baixo e deixe correr o pau para Caxias e o Cazuza segredou ao Sebastião olha meu amigo aqui no Brasil vale mais a pena ser estrangeiro do que nacional você não está vendo todos os dias o filho do país perseguido e desrespeitado ao passo que os portugueses vão se enchendo vão se enchendo e as duas por três são barões comendadores são o diabo e o Cazuza como todo homem invadiu enraivecia-se com a prosperidade alheia uma revolução uma revolução seu Sebastião é o que era qual revolução que você é um criançola seu Cazuza ainda não pensa seriamente na vida deixe estar que em tempo você pensará a seu modo porque em nossa terra que idade tem você entrei nos 26 eu tenho 40 em nossa terra estão se vendo constantemente entradas de leão e saídas de sendero você acha que a república convinha ao Brasil pois bem ai o que é o dente diabo e depois de uma pausa adeus e Sebastião cobriu o rosto com um lenço até logo olhe cá espere gritava Cazuza empenhado na conversa nada vou curar este maldito resmungou Sebastião já em caminho e separaram-se entretanto na noite desse mesmo dia quando o relógio de Raimundo marcava uma hora acabava este de afivelar duas grandes malas e pregar-lhe uma tira de papel doutor Raimundo da Silva Rio de Janeiro bom e sacudiu as mangas da camisa que o suor prendia aos braços amanhã a estas horas já estou longe em seguida sentou-se a secretária e tirou da pasta uma folha de papel escrito de princípio a fim era uma letrinha corrida e às vezes trêmula Raimundo releu tudo aquilo comovido e depois dobrou em quatro meteu no envelope e escreveu a excelentíssima senhora dona Ana Rosa de Souza e Silva e ficou a fitar aquele nome como se fitasse uma fotografia o que não teria ela pensado dele ora Deus e levantou-se deixemos-nos de peguices fazia um grande silêncio nas ruas só ao longe ladrava tristemente um cão e às vezes ouvia-se a música distante de uma patuscada e Raimundo ali no desconforto de seu quarto sentia-se mais do que nunca só sentia-se estrangeiro na própria terra desprezado como um morfético e corrido como um animal perigoso e tudo aquilo por que pensava ele porque suceder a sua mãe não ser branca ora sebo e do que servir a instrução que recebera de seus livros e de seus mestres a boa educação que adquirira trabalhando lendo e viajando as provas que tinha dado de sua conduta e da inteireza de seu caráter já como estudante já como homem já como cidadão do que servira o grande esforço que fizer até ali para conservar-se imaculado para não cometer a menor falta a menor ação feia para não praticar a mais pequenina coisa que pudesse marear sua dignidade para que diabo tinha ele tido a pretensão de fazer de si um homem útil e proveitoso para aquilo e raimundo revoltava-se pois então por melhor intencionado que fosse todos o evitavam porque sua pobre mãe era preta oh mas isso era uma injustiça revoltante que culpa tinha ele de não ser branco não o queriam deixar casar com uma branca pois bem concordava dava pelo barato porém sofrer desprezos insultos perseguições só pelo fato de ser mulato isso é que era horrível a maldita fosse a raça de especuladores que introduziu sangue africano no brasil maldita mil vezes maldita que nos venderá bem caro seus vícios e suas misérias quantas vítimas como ele não sofreriam a mesma raiva a mesma vergonha os mesmos tormentos e quantas outras ainda mais infelizes aqueles miseráveis não meteram no tronco não carimbaram a ferro em brasa e não mataram as chicotadas canalhas e lembrasse ele que ainda hoje havia escravos ainda havia surras ainda havia assassínios nas fazendas e nas capitais lembrasse que ainda nasciam cativos porque alguns fazendeiros apalavrados com o vigário da freguesia partizavam os ingênuos como nascidos antes da lei do ventre livre lembrasse que a consequência de tudo isso seria uma geração de páreas que teriam de sofrer como ele todas aquelas misérias a compreendessem esses desgraçados que deviam reagir e não ficariam sem desafronta e ainda o governo tinha escrúpulos de acabar por uma vez com a escravatura ainda dizia descaradamente que o negro era uma propriedade tinha graça o escravo é que era um roubo repetia e um roubo fosse comprado em segunda em vigésima em milésima mão era sempre um roubo e nunca uma propriedade e continuando a pensar dessa forma muito excitado raimundo preparava-se para dormir impaciente por achar-se longe do maranhão dessa miserável província que lhe custara tantas decepções e desgostos dessa terrinha da intriga miúda das invejas pequeninas desejava afastar-se por uma vez desses tolerões mas sentia uma grande mágoa em perder para sempre Ana Rosa amara-a muito amara-a sempre amara-a mais depois que encontrar obstáculos insuperáveis ora sebo interrompeu-se ele e eu a pensar nisso tenho tudo liquidado meu dinheiro já no Rio de Janeiro amanhã está aí o vapor e adeus desta terra só quero esquecimento vamos amigo Raimundo não pensemos em tolices e afetando tranquilidade acendeu um cigarro nisto caiu na sala uma carta que meteram pelas rótulas da janela Raimundo apoderou-se dela e leu no sobrescrito ao Dr. Raimundo teve um estremecimento de prazer mas era uma carta anônima ilustre canalha então vossa senhoria muda-se amanhã se é verdade venho agradecer lhe esse obsequio em nome da província creia vossa senhoria que será o primeiro ato sensato que pratica em sua vida porque temos por cá muito pomada e não precisamos mais desta fazenda honre-nos com sua ausência e faça nos o favor de ficar por lá o maior tempo que puder quem disse-lhe que isto aqui era uma terra de beócios onde os pedantes fazem bons casamentos debicou-o redondamente já não se amarram cães com linguiça no entanto se vira prima dele lembranças assinava o mulato disfarçado raimundo amarrotou com um sorriso a folha de papel e lançou-a ao chão miseráveis fez ele levantando-se e foi à janela a rua de são pantaleão tinha um silêncio de cemitério raimundo debruçou-se no peitorio da janela e ficou a encarar vagamente as sombras misteriosas da noite com um olhar cansado de tédio ouviu da longe uma badalada devia ser duas e meia fechou a janela ia dormir assentou-se na cama tornou-a apanhar a carta e releu-a só então reparou para a assinatura o mulato disfarçado covarde e aquela assinatura ao contrário da carta felo ficar colérico cães e procurava mentalmente quem podia ser o autor de semelhante desaforo não atinava ora fosse lá quem fosse e soprou a vela começavam então as chuvas que no maranhão chamam de caju o vento soprou com mais força e esfuziou nas ripas do telhado em breve o céu peneirava um chuvisco fino e passageiro na rua não obstante um trovador de esquina com a voz rouca e água ardentada estropeava os seguintes versos ao som do violão quis de balde vai te dar memória e teu nome arranca do coração amo-te sempre que martírio infindo tem a força da morte esta paixão raimundo depois de muito virar na cama adormeceu sorrindo para um vulto bonito de mulher que entre roupagens brancas de noiva aparecia ali na imaginação como uma nuvenzinha que foge e se evapora na manhã seguinte manuel levantou-se antes dos caixeiros vestiu-se ainda com a meia claridade da aurora e endireitou para a casa do cônigo diogo olé você madrugou compadre disse-lhe o cônigo da janela onde fazia barba em mangas de camisa é verdade e manuel espectorava o catarro matutino é verdade vim buscá-lo para o embarque do mundico tem tempo vá subindo compadre vá subindo que lhe vou dar um cafezinho fazenda anda com isso inácia que temos de sair mais cedo gritava ele para o interior da casa enquanto estendia com pachorra e um paninho de barba a espuma de sabão e os cabelos que raspava dos queixos compadre vá estando à vontade e diga o que é de novo a caseira entrou com uma bandeja onde vinha o café um pires com papa uma garrafa de chotresse e cálices vai uma papinha compadre não obrigado quero o café pois eu é que não sei passar sem minha papinha o meu café e o meu chotresse vá um cálicesinho compadre que tal deixe a que não vem cá para negócio não vale a pena mas com efeito é papa fina então outro vá outro compadre isso nunca sabe a primeira dose está bom também não vai a matar assim agora um gole de café e que tal lhe parece o café soberbo é do rio em qual rio muito bom ceará acredite seu compadre que o melhor café do brasil é o do ceará e olhe que esta crioula que o trouxe é mestra em passá-lo nunca vi para um café e para uma papa de araruta com ovos não há outra e o cônigo passou a vestir-se esticando muito suas meias de seda escarlate calçando com a calçadeira seus sapatos de polimento cujas fivelas levantavam cintilações e enfiando com elegância eclesiástica sua batina de merinol lustroso amegando a barriga redonda carnuda saracoteava-se todo esticava a perninha gorda alcoxetava ao espelho sua volta de rendas alvas estava limpo cheiroso e penteado tinha uns tons frescos no rosto todo raspado e escanhoado e nos cabelos brancos os óculos de cristal lembravam a pureza do diamante e seu chapéu novo de três bicos colocado sistematicamente na cabeça dava sua fisionomia distinta e barbeada o ar afidalgado dos cortesãos de luís XIV quando quiser compadre estou às suas ordens disse ele a manuel que fumava um cigarro à janela cogitando seus negócios então vamos indo o homem talvez já esteja à nossa espera e saíram amanhã levantava-se fresca e arejada as calçadas secavam a umidade da noite aos primeiros raios do sol ouvia-se tinir o salto dos sapatos do padre passavam os operários para as suas obrigações o padeiro com o saco de pão às costas a lavadeira com a trouxa de roupa suja equilibrada sobre a cabeça pretas minas apregoavam mingau de milho todos cumprimentavam respeitosamente o cônigo viva respondia ele protetoramente algumas crianças em caminho para a escola tiravam o boné e vim beijar-lhe o anel você diz que ele já está à nossa espera é natural respondeu manuel não tenha medo é muito cedo ainda e consultou o relógio podemos ir mais devagar ele só chegará daqui a uma hora ainda não são sete estou impaciente por ver-lhe as costas não tardará muito e a pequena como ficou assim homem menos maçada do que eu esperava é que aquilo passou-lhe e o outro o dias sim por hora nada há de chegar há de chegar disse o cônigo com há de experiência utilíssimo só pecuo com tenitur como aquilo é que é um marido que convém a anica e conversando por este teor chegaram os dois à rampa ainda pouca gente lá havia um bote patrãozinho exclamou um rampeiro aprumando-se de fronte de manuel e descobrindo a cabeça com um arremesso espere deixe ver se está o José isca que é freguês o rampeiro afastou-se jogando o corpo no seu andar de pernas abertas veio José isca e contratou-se a viagem podemos ir patrão deixe vir o doutor espere tinham chegado cedo demais observou o padre enquanto manuel fazia enormes ss no chão com a biqueira do chapéu de sol homem este vapor assim mesmo fez dessa vez uma viagenzinha bem boa quinze dias e então quando saiu ele do rio no dia dois daqui a outros quinze está por lá calculou o cônigo não pode levar muito menos para lá é muito mais favorável a viagem onze doze treze dias é o máximo o cônigo principiava se aborrecer manuel fumou um cigarro outro e nada raimundo demorava-se isto já são oito horas quantas tem você compadre oito e um quarto o rapaz com certeza descuidou-se oh seu manuel ele sabe que o vapor sai às nove como não se ainda ontem à tarde mandei-lhe dizer então há de ser alguma despedida mais demorada explicou o cônigo com risinho velhaco fugite reparabile tempos isto vai mas é esquentando seu compadre e manuel limpava e tornava limpar o carão vermelho estendendo pela rampa um olhar suplicante que parecia chamar pelo sobrinho vamos cá para a guarda-mória aconselhou o cônigo resguardando-se do sol o empregado obsequioso serviu logo com grandes rasgos de cortesia duas cadeiras de palhinha vossas senhorias porque não se sentam obrigado obrigado meu amigo e foram se assentando impacientes vossa senhoria venha o bota fora do doutor raimundo é ele já desceu não o vi ainda não senhor porém não poderá tardar vai-se fazendo horas um assovio muito agudo deu o sinal de bordo manuel levantou-se logo foi até a porta lambeu com um olhar o trapiche consultou-se equioso a ladeira de palácio nada olhou para o relógio o ponteiro caminhava inalteravelmente para as nove horas raimundo demorava-se demais abusava ora sebo entendam-se lá com semelhante gente a rampa já se tinha enchido e já se ia esvaziando grupos demorados acenavam de terra com o lenço para os escaleres que fugiam uns limpavam as lágrimas da separação outros abraçavam-se por cortesia aqui faziam-se oferecimentos chavões de delicadeza ali diziam-se franquezas davam-se conselhos faziam-se carícias manifestavam-se o amor e o desespero como se estivessem na intimidade da alcova em família os escaleres largavam com grande algazarra dos catraíeros os ganhadores passavam correndo com as costas carregadas de malas de baús e gaiolas de papagaio havia confusão uma mulatinha escrava gritava com desespero da rampa porque levavam-lhe a irmã mais velha que tinha sido vendida para o rio os rampeiros praguejavam e a válvula da lanchinha do portal guinchava seus psios impacientes e penetrantes e raimundo nada de aparecer pouco e pouco foram rariando os grupos enxugavam-se os olhos guardavam-se os lenços e os amigos e parentes dos que partiam retiravam-se em magotes com o passo frouxo a cara cheia de uma ressaca de comoções o empregado da polícia externa do porto voltou de sua visita ao navio só os exportadores de escravos permaneciam encostados ao portão do cais para ver a última baforada dos pulmões daquele monstro marinho a cujo ventre confiavam um bom carregamento de negros a rampa recaiu no seu habitual sossego e raimundo nada de aparecer manuel soava e esta perguntava ele ao cônigo furioso o que me diz dessa seu compadre o cônigo não respondeu cismava nisto chegou uma carruagem a rodar muito apressada os dois que esperavam raimundo levantaram-se impacientes e espicharam o pescoço deve ser ele aventou o cônigo diabo praguejou manuel ao ver saltar um homem lépido e entrar na guarda moria não era raimundo o vapor chamava e insistia com seus guinchos impacientes e sibilantes o recém-chegado arrastou uma mala que estava no guarda moria e entregou ao primeiro catraeiro que chegou de uma nuvem deles havia rapaz pega daí e mostrava os outros volumes ligeiro o homem do bote atirou com a bagagem num escalar anda mexe-te gritou para um moleque o ajudava se não te havias arriscamos a não avançar o vapor essas palavras desesperavam de todo o pobre manuel o homem soava como o fundo de um prato de sopa quente e esta seu compadre e esta o que me diz desta cônigo não respondia fazia considerações íntimas sorrindo à superfície dos lábios ora 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 esta e manuel passeava a grandes passos na guarda moria ora ora senhores o cônigo bateu com o chapéu no chão astutos astu non captur os empregados da guarda moria vestidos de farda e os curiosos da vida alheia faziam perguntas a manuel sobre ramundo rindo contentes daquela nova situação que dava para uma palestra ou pelo menos para uma notícia faziam-se conjecturas arriscavam-se opiniões tiravam-se consequências homem dizia um ele cá para nós nunca me pareceu grande coisa eu também acrescentava outro a falar verdade nunca gostei daquela cara de máscara mas que diabo de sistema observava outro que esperteza sim senhor que manha que filho da mãe ora ora que tipo resmungou manuel a dar voltas no ar com imenso chapéu de sol nisto correram todos para a porta da guarda moria uma segunda carruagem puxada com sofreguidão rodava impacientemente pela rua do trapiche em direção a rampa é o homem com certeza disse um sujeito fez-se no grupo um silêncio curioso e a carruagem parou de fronte da guarda moria fim do capítulo 13 gravado por adriana sacioto o paquete chegara na véspera entrou na barca às duas horas da tarde com um formidável tiro de pólvora de pólvora seca chegou o vapor exclamaram de todos os pontos da cidade desde esse momento ana rosa cobraram um grande mau humor e tornara-se nervosa sabia que nesse excomungado paquete iria raimundo para sempre ele que ana rosa tanto amara tanto desejara todavia era preciso deixá-lo partir sem uma queixa sem uma recriminação porque todos até o próprio raimundo assim o entendiam e não seria bobagem de sua parte estar ainda a pensar nestas coisas já não estava porventura tudo acabado então deixemos-nos de tulices concluía ela fazendo-se forte não obstante preferia perdoar-lhe tudo a pobre menina passou uma noite horrível a procurar um motivo um pretexto para desculpar o proceder irregular de raimundo sentia uma vontade singular de perdoá-lo antes que ele se fosse para sempre é verdade que não o queria mais para si considerava ela mas desejava vê-lo arrependido de sua ingratidão humilhado triste padecendo por vê-la sofrer e confessando-se culpado das faltas que não cometera oh se ele me tivesse dado coragem o que eu não faria porque eu amava muito muito sim é preciso confessar mas aquele silêncio silêncio que digo eu desprezo aquele desprezo insultuoso por mim que era toda sua colocou-o abaixo dos outros homens porque ele tão nobre tão leal para os mais procedeu desse modo comigo abandonar-me em semelhante ocasião quando sabia perfeitamente que eu carecia como nunca de sua generosidade desconfiaria que não o amava não falei-lhe com tanta franqueza e ele sabe perfeitamente que não se pode fingir o que lhe disse o que chorei e o que sofri sim tinha toda certeza miserável o que não tinha era amor pensaria ele que eu como as mulheres vulgares seria capaz de sacrificar meu coração as exigências da sociedade mas então porque não me falou com franqueza não me escreveu ao menos não me disse que também sofria não me encheu de ânimo porque juro tivesse o eu possuísse-o só meu como marido como escravo e como senhor e a tudo mais desprezaria que me importava a mim o resto o que não seria eu capaz de sacrificar por amor daquele ingrato oh que homem mau orgulhoso e Ana Rosa soluçava sem conseguir conciliar o sono às seis horas da manhã estava de pé e vestida no seu quarto Manuel tinha saído a ir buscar o cônigo para o embarque de Raimundo Maria Marbosa ainda de rede preparava os cachos de seda e ralhava com os escravos havia em toda casa uma certa tristeza um certo constrangimento peculiar aos dias de enterro Ana Rosa apareceu na varanda trazia os olhos muito pisados e a cor desbotada um ageral de fadiga espalhado no corpo e nos movimentos duas rosetas de febre nas faces em sua fronte mais pálida que de costume adivinhava-se a vigília destruidora má assassina com um grande cortejo fúnebre de meditações profundas serviram-lhe uma canequinha de café onde está vovó perguntou ela com a voz fraca está lá para dentro disse o moleque cruzando os braços respeitosamente olha Benedito diz-lhe que está bom não lhe digas coisa alguma e Ana Rosa arrastando vagarosamente a cauda de seu vestido de cambraia e dando as suas tranças castanhas fartas e lustrosas o movimento vermicular de uma serpente ia voltar toda e resoluta para seu quarto quando se deteve cheia dessa tristeza doentia e misteriosa que parece ter sido inventada para as mulheres bonitas em dias de viúves tristeza que um lírico de 1820 classificaria de melancólico sofrimento d'alma mas que hoje caiu no rol das moléstias orgânicas e os médicos modernos combatem maravilhosamente com a hidropatia deteve-se não tinha ânimo de se meter no quarto causava-lhe medo a solidão tinha receio de que a sós com a impetuosidade de seu amor e a covardia de sua consciência lhe faltasse coragem para terminar decentemente com aquilo ao contrário da véspera precisava agora ouvir dizer muito mal de raimundo para consentir em perdê-lo em deixá-lo partir para sempre sem ficar com o coração inteiramente despedaçado compreendia que precisava de alguém que a convencesse das más qualidades de raimundo alguém que a persuadisse por uma vez de que ele nunca mereceu de que ele foi sempre um indigno alguém que a fizesse odiá-lo desprezá-lo como uma coisa ruim um bicho repugnante precisava afinal de uma alma caridosa que lhe arrancasse de dentro a pura força aquele amor como o médico arranca uma criança a ferro e no entanto por mais que reclamassem as circunstâncias por mais alto que gritasse o raciocínio seu coração só queria perdoá-lo atraí-lo estremecê-lo a realidade estava ali a exigir que tudo se acabasse que raimundo fosse por uma vez e que ela ficasse tranquila ao abrigo de seu pai mas o coração choramingava ali dentro como uma criancinha sem mãe pedia-lhe baixinho com medo que não o deixasse por caridade morrer de toda a míngua de uns carinhos e esses vagidos tão fracos na aparência suplantavam a voz grossa e terrível da razão ó era preciso ouvir muitas queixas contra aquele ingrato não suportar a realidade sem sucumbir era preciso que uma lógica de ferro a convencesse de que aquele homem mau nunca amara nunca merecera e pois mandou Benedito chamar a avó Benedito foi ter com Maria Barbosa e Ana Rosa ficou só na varanda encostada a ombreira de uma porta a reprimir os impulsos interiores como quem segura cães bravos desfalecia-lhe de toda a coragem lhe afetar até aí sentia reagir por dentro seu amor com todas as exigências primitivas a avó tardava Ana Rosa estremeceu esticou nervosamente os braços com os punhos cerrados vergou de toda a cabeça para trás em um desespero surdo e dois fios trêmulos e brilhantes correram-lhe ao comprido das faces entre soluços estéricos um rumor de passos apressados na escada assustou-a e fê-la correr porém Raimundo aparecendo de improviso suplicava-lhe com uma voz trêmula de comoção que ficasse que o ouvisse por um instante ela sobressaltou-se como se acordasse de um pesadelo mas sentiu-se interiormente alegre à vista da fisionomia transformada e abatida de Raimundo meu Deus pensou ela ele sofreu ele sofreu muito coitado tem sido por minha causa olha disse Raimundo não nos encontraremos mais o vapor sai daqui a duas horas fica esta carta toma leia depois de eu ter ido-me embora é para não me ficar estendo ódio lê e perdoa-me sim mas promete que só lerás depois de eu ter partido e sentindo que a comoção lhe tomava de toda a voz ia descer muito confuso muito atrapalhado quando lembrou-se de Maria Barbosa perguntou por ela chamou-se a velha Raimundo despediu-se sem saber bem o que dizia faltavam-lhe as palavras gaguejou algumas frioleiras achou-se estúpido cheio de acanhamentos de colegial Ana Rosa parecia estonteada não dizia uma palavra não dava uma resposta não apresentava uma objeção adeus disse Raimundo e tomou a mão que Ana Rosa tinha desamparada em mole apertou-a nas suas com sofreguidão e coisa estranha em presença de Maria Barbosa da terrível Maria Barbosa levou-a repetidas vezes a boca cobrindo-a de beijos rápidos e sequiosos depois desceu a escada estovadamente na carreira a dar encontrões pela parede e a tropeçar nos degraus Ana Rosa quando voltou a si correu para seu quarto e fechou-se por dentro soluçando Raimundo saiu e achou-se no meio da rua distraído apatetado sem saber bem para que lado tinha de tomar ah precisava ainda fazer algumas compras insignificantes pôs-se a aviar não havia tempo a perder correu as lojas porém independente de sua vontade alheio de sua razão o coração embalava por sua conta e risco uma esperança vaga de que aquela viagem não se realizaria esperava topar um obstáculo qualquer que a transtornasse um desses contratempos que vem muito a propósito quando a despeito da vontade cumprimos contrariados o que nos manda razão Raimundo suspirava por um pretexto para ficar mas um pretexto que satisfizesse até a própria consciência e nestas circunstâncias se preparava para deixar por uma vez o Maranhão entrava nas lojas e nos armazéns comprava charutos um par de chinelas um boné mas fazia tudo isso como que por mera formalidade para dar uma satisfação aquela impertinente ralhadeira da consciência distraído sem prestar atenção a coisa alguma voltou a casa era a última vez que lá devia ir contava ao entrar receber logo a notícia de que o haviam roubado de tudo e que essa circunstância imprevista o impediria de seguir por esse vapor mas qual todos seus objetos estavam intactos no lugar em que ficaram entregou as malas aos carregadores e saiu porém esperava que na agência qualquer obstáculo transferisse a viagem nada estava tudo pronto tudo concluído só faltava partir já se tinha despedido de Ana Rosa de Maria Barbosa infelizmente para ele não tinha credores não lhe faltava fazer mais nada em terra as malas estavam a caminho só restava embarcar sentia um medo horrível em dirigir-se para a rampa contudo era para lá aqui ele se dirigia vacilante consultou o relógio o ponteiro apontava indiferentemente às oito horas e dispunha-se continuar a percorrer o quadrante Raimundo perdeu de toda a coragem de olhar para as horas incomodava-lhe horrivelmente aquela inflexível diminuição do tempo que dispunha para estar em terra tinha de seguir diabo faltava-lhe só embarcar isto é renunciar para sempre ao que ele supunha sua única felicidade a posse de Ana Rosa ia partir deixá-la para nunca mais a ver para nunca mais ouvi-la abraçá-la possuí-la inferno e a proporção que Raimundo se aproximava da rampa sentia escorregar-lhe das mãos um tesouro precioso tinha medo de prosseguir parava como se quisesse possuir por mais alguns instantes aquele objeto querido mas vinha-lhe logo o raciocínio a razão o escoltava como um polícia caminha caminha para adiante gritava-lhe a maldita ele caminhava de cabeça baixa como um réu Ana Rosa nunca lhe parecera tão bela tão adorável tão cheia de boas qualidades tão imprescindível como naquele momento chegou a ter ciúmes dela porque a ia deixar desamparada exposta ao amor do primeiro ambicioso que se apresentasse tanto mais fácil de temer por quanto ele sabia perfeitamente qual era a exigência do organismo de Ana Rosa o calor daquele sangue inquieto vermelho a propensão que ela sempre revelara para procriar os reclamos daquelas carnes impacientes inferno 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 Raimundo surpreendeu-se parado na rua fazendo todas as considerações como um tonto observado pelos transeontes voltou a se envergonhou-se de sua falta de resolução e pôs-se a caminhar apressado para a rampa a proporção que se aproximava do mar avultava o número de carregadores de bagagens pretos de ambos os sexos passavam acarretando baús malas de couro e de folha de flandres cestas de vime de todos os feitios colfos de pindoba caixas de chapéu de pelo e gaiolas de passarinhos Raimundo continuava quase correndo aparentemente muito apressado todo aquele aparato de viagem fazia-lhe horror de repente parou como se um grupo de considerações lhe tomasse o passo e se o Manuel não tivesse ido a rampa sim era muito possível que ele não tivesse podido ir era uma dos diabos porque nesse caso Raimundo não se despedir a dele o que seria uma falta imperdoável uma ingratidão encarecia Raimundo na sua necessidade de arranjar uma desculpa porque no fim de contas devia-lhe mil serviços Manuel sempre o cercara de obsequios pobre homem não não podia ir assim sem se despedir dele passava um carro vazio Raimundo consultou rapidamente o relógio 8 e 1 quarto rua da estrela número 80 gritou ao cocheiro toda a força não podemos perder um segundo e no carro impaciente distraído sentiu uma alegria nervosa porque se afastava da rampa ao mesmo tempo a unha do remorso esgaravunchava se lhe surrateiramente a consciência mas seria uma grande falta de minha parte respondia ele a importuna saí do Maranhão sem despediço do irmão de meu pai do homem que me hospedara do único parente e amigo que aqui tenho e o carro voava assoprado pela esperança de uma boa gorjeta Ana Rosa logo que sentiu Raimundo sair fechou-se no seu quarto com a carta que este deixara e apesar da recomendação de não a abrir enquanto o vapor não largasse ela rompeu ávidamente o sobrescrito e devorou com os olhos o seguinte Ana Rosa parecer-te a estranho o que vais ler mas juro te por minha honra ser tudo isso verdade amo-te loucamente mais do que nunca mais do que eu próprio imaginava fosse possível amar neste mundo deixa dizer-te agora que esta confissão já te não pode prejudicar porque quando a vires estarei bem longe daqui mas pois que é necessário que tu não te crimines de mim não ter merecido amor e extremos e não me crimines a mim por me ter portado frio e covarde sabe minha amiga que a maior dor de minha vida o pior momento foi quando vi inevitável fugir que tortura não imaginas mas assim era preciso porque eu sou mulato dei minha palavra a teu pai em como nunca me casaria contigo mas que importava o compromisso fosse qual fosse o sacrifício não valia o teu amor eu tudo baratearia por ti porém o pior o mais sério é que essa mesma dedicação ser te ia prejudicial faria de ti uma vítima a sociedade te chamaria a mulher do negro e nossos filhos teriam casta entendi que fugir era o melhor serviço não poderia prestar era a maior prova que te poderia dar de uma verdadeira dedicação vou solteiro desprezado triste levando para onde conduzir o acaso a dor de uma grande saudade e o reconhecimento pela única hora de completa felicidade que gozei no mundo foi quando supus exequível ser teu esposo devo tá a ti somente durou pouco mas só a ti a devo agradeço tá do fundo do coração e leve-me para onde levar-me o desespero de perder-te esteja eu onde estiver passe o tempo que passar e de amar-te sempre sempre minha amiga peço-te pelo muito que te quero ainda que me perdoes tudo isto e mais se não te esqueceres de mim não me guardes ódio lembra-te somente que eu só deseja ser branco para merecerte teu escravo raimundo ao terminar a leitura na rosa levantara-se chorando senti uma enorme revolução interior um grande contentamento parecia-lhe que uma nova alma vingava e crescia-lhe por dentro de tão grande transbordava-lhe pelos olhos e pela garganta ah ele a amava e fugia com o segredo ingrato porque não lhe tinha dito tudo aquilo com franqueza e saltava pelo quarto como uma criança a rir com os olhos arrasados d'água foi ao espelho sorriu para sua figura batida endireitou o penteado bateu palmas e soltou uma risada mas de repente lembrou-se que o vapor podia já ter saído teve um sobressalto o coração bateu-lhe como uma aneurisma que vai arrebentar correu a varanda benedito benedito ó senhores onde estaria aquele moleque que vós me se queria perguntou brígida com a voz muito tranquila e compassada a que hora sai o vapor perguntou ana rosa quase sem fôlego senhora quando sai o vapor que vapor sinhá diabo o vapor do sul é já saiu sinhá hein o que não é possível meu deus e tremendo por uma certeza horrível correu ao quarto da avó sabe-se já saiu o vapor vovó pergunta teu pai ana rosa sentiu uma impaciência infernal desceu os primeiros degraus da escada do corredor com o fim de indagar no armazém sobre o vapor porém voltou foi à cozinha e encarregou brígida de saber de manuel se o vapor havia já partido a criada voltou dizendo muito descansada que senhor tinha saído para ir ao bota fora de vai para o diabo gritou ana rosa colérica e correu à janela de seu quarto escancarou precipitadamente o sossego da rua da estrela entorpeceu como o efeito de um jato de água fria sobre um doente de febre depois veio lhe a reação teve um apetite nervoso de gritar morder agatanhar pensou que ia ter um histérico saiu da janela para ficar mais à vontade deu forte espancadas frenéticas na cabeça sentiu uma raiva mortal por tudo pelos parentes pela casa paterna pela sociedade pelas amigas pelo padrinho e assistiu lhe abrupto ao ânimo uma força varonil um querer absoluto pensou com prazer em uma responsabilidade desejou a vida com todos os trabalhos com todos os espinhos e com todos os encantos da carne sentiu uma necessidade imperiosa de se entender com raimundo de perdoar-lhe tudo com beijos ardentes com carícias doidas selvagens e dizer-lhe descaradamente casa-te comigo seja lá como for não te importes com o resto aqui me tens anda nisto rodou com toda pressa uma carruagem na rua da estrela ana rosa correu a janela assustada palpitante o carro parou a porta de manuel ana rosa estremeceu de medo de esperança e toda excitada convulsa louca viu saltar raimundo suba suba pra cá disse-lhe ela já no corredor suba raimundo subiu achou-se de fronte de ana rosa gaguejava seu pai onde está não tenho tempo a perder entre para cá venha venha preciso falar-lhe porém ana rosa puxou raimundo deixou-se levar supunha encontrar-se com manuel mas dizia ele confuso reparando todo o trêmulo que entrava para o quarto de ana rosa perdão minha senhora porém seu pai onde está vim a pedir as suas ordens ana rosa correu a porta fechou-a bruscamente e atirou-se ao pescoço de raimundo não há de partir não há entendes não quero que te vás disseste que me ama e eu serei por força tua esposa entendes deixa-te disso repreendeu raimundo procurando delicadamente desvencilhar-se dos braços de ana rosa e porque não perguntou ela muito alterada que tenho eu com os preconceitos sociais que culpa tenho eu de te amar tanto e de ter plena certeza de não poder honestamente ser mulher de outro homem quem mandou papai não atender ao teu pedido quando que tu querias era fazer de mim uma boa mãe de família tenho culpa de que os mais não te compreendessem tenho culpa de que minha felicidade esteja somente em tuas mãos ou quem sabe raimundo se és um impostor e nunca me amaste antes fosse assim então mas o que havemos de fazer filha suporás por ventura que eu seria capaz de te sacrificar que eu pelo fato de te amar muito te condenaria a ser minha esposa que te exporia ao ódio de teu pai ao desprezo de teus amigos aos dichotes dos parvos cada província pensas que eu teria ânimo de te dar filhos mulatinhos com quem mais tarde fizessem o mesmo que acabam de fazer comigo não ana rosa deixa-me deixa-me ir e fica tu por cá descansada olha faze-te por ti esqueceres de mim sim adeus mas filha não me estejas por amor de deus a olhar deste modo que não terei ânimo de deixar-te e raimundo desviava os olhos dos diana rosa ela segurou-se lhe a gola do fraque e com o pescoço estendido ferrou-lhe um olhar cheio de insistência diz-me com franqueza uma coisa raimundo o que há de sincero no que me escreveste tudo meu amor tudo juro sob palavra de honra mas tonta para que leste antes de eu ter partido então sou tua olha saíamos daqui fujamos leva-me para onde quiseres faze de mim o que entenderes e a da rosa tornou-a enlaçar os braços no pescoço de raimundo apertando contra o seio ofegante ele estava imóvel possuído de uma comoção profunda medroso de sucumbir então raimundo não respondeu pois olha se não quiseres fugir farei acreditar a meu pai que tu és um infame tens medo não é pois bem eu lhe direi tudo o que me vier à cabeça eu acarretarei para ti todo o ódio toda a responsabilidade de meu amor porque tu tu és um homem mau raimundo e meu pai acreditará que abusaste da hospitalidade que ele te deu és um canalha tu senhora disse ásperamente raimundo procurando soltar-se dos braços da amante e fugir do quarto ana rosa toda trêmula segurou pelas mãos e vergou a cabeça para trás num ar muito suplicante perdoa meu amor eu não sei o que estou dizendo desculpa tudo isso meu senhor reconheço que tu és morreria raimundo porque te amo muito muito e nós as mulheres como não temos as ciências as artes as glórias da literatura as ambições políticas colocamos o amor acima de tudo não temos cabeça temos só coração sabemos somente amar é toda nossa ciência vês eu sacrifico tudo por esse amor mas não partas por piedade sacrifica também alguma coisa por mim não sejas egoísta não partas é o orgulho mas que diabo temos nós com os preconceitos que me importam os outros só a ti quero só tu me agradas só te procuro obedecer minha vida és tu tudo mais no mundo é restos anda vamos leva-me casemos-nos eu desprezarei tudo mas preciso ser tua Raimundo preciso pertencerte e Ana Rosa caiu de joelhos vês é uma escrava que chora teus pés é uma desgraçada que precisa de amor sou tua aqui me tens meu senhor ama-me e Ana Rosa espalmava o rosto com as mãos e soluçava estericamente Raimundo vergava-se todo forcejando por erguê-la porém o contato sensual daquelas mãos a carnação branca daqueles braços e daquele colo o surrafa daqueles lábios afogueados e a proibição de tocarem tudo aquilo chibateavam lhe os sentidos e deixavam lhe a cabeça rodar numa embriaguez meu Deus oh Ana Rosa não chores levanta-te por amor de Deus Ana Rosa continuava a chorar e um tremor nervoso percorria as pernas de Raimundo foi nessa ocasião que a lanchinha do portal guinchou seu primeiro assovio chamando os passageiros retardados aquele grito penetrante e impertinente chegou aos ouvidos de Raimundo ali no calor voluptuoso e doce daquele quarto como uma nota destacada do coro de imprecações com que a população maranhense formigando lá por fora aplaudia sua retirada Raimundo viu de fronte de si a realidade nua e crua dos fatos assaltavam lhe a memória todas as cenas anteriores com Manuel considerou rapidamente a situação calculou as consequências ridículas de sua fraqueza e afinal o orgulho rebentou-lhe por dentro com a impetuosidade de um temporal não gritou ele repelindo bruscamente a rapariga e precipitou-se para a porta Ana Rosa caiu para trás segurando-se-lhe nas pernas levantou-se desgrenhada lívida estava terrível a boca contraía-se em uma dolorosa expressão de raiva as narinas sófregas o olhar feroz e ameaçador ergueu-se e com um gesto altivo selvagem atravessou-se na porta sobranceira nobre com os punhos cerrados dizendo compassada mente não sai porque eu não quero não sairá enquanto eu não estiver de todo desacreditada raimundo fez um movimento de surpresa olha lá disse ela com firmeza ouve-me com os diabos antes de ti amo-te muito raimundo e só a ti amarei durante toda minha vida sou bastante virtuosa para não consentir em um casamento que não fosse contigo tenho bastante dignidade para não me entregar a outro homem que não sejas tu diga lá a sociedade o que quiser mas eu considero ruim a mulher que se casa sem amor e acho honesta e heroína aquela que se ajoelha aos pés do homem que ama do único que pode ser seu marido seja ele quem for contanto que faça dela uma boa mãe raimundo não dava uma palavra ao mesmo tempo que sentia-se cheio de admiração por aquele caráter altivo e inteiriço achava a situação um tanto ridícula cheirava-lhe tudo aquilo a poesia se bem que ultimamente depois das dificuldades de sua vida ele estivesse outro o ostracismo o tinha corrompido com a tristeza e injetara-lhe no sangue um pouco de lirismo todavia Ana Rosa percebeu que o tinha desarmado e aproximou-se dele com o ar muito íntimo dizendo em conversa tudo o que era preciso fazer de bom para me casar contigo eu já fiz papai não consentiu em tal na esperança de me dar a outro que lhe pareceu melhor pois bem raimundo o meu orgulho meu coração de mulher honesta minha índole materna meu amor por ti tudo me aconselha que esgote até o último recurso é com essa resolução que eu aqui estou talvez isto te pareça mal e desonesto porém juro-te que nunca defendi tanto minha honra como neste instante só há um meio de salvar-me é sendo tua esposa e para ser tua esposa também só há um meio disse ela corando e abaixando os olhos agora concluiu franqueando a porta podes ir quando quiseres podes me abandonar fico com a consciência tranquila porque esgotei todos os recursos para me casar contigo vai-te o que nunca pensei foi que a dificuldade desta última aprovação estivesse em ti tu és um hipócrita nunca tiveste intenção de casar comigo vai-te embora deixa-me que é melhor mesmo e Ana Rosa desatou a chorar se mais tarde hei de arrepender-me é melhor que se acabe desde já com isto eu sou é uma desgraçada uma infeliz e soluçava Raimundo assentou-se na cama e puxou carinhosamente Ana Rosa para si não chores deixa-te de tolices não te estejas a mortificar mas não é assim dizia ela chorando com a cabeça encostada ao ombro de Raimundo por uma outra que te merecesse mais farias tudo tola fui eu em confessar que te amo tanto ingrato tu não merecias a metade do que eu tenho feito por ti seu fingido e soluçava como uma criança magoada Raimundo abraçou-se com ela e encheu-a de beijos não chores meu bem tens toda razão perdoa-se fui grosseiro contigo e fiz por não te merecer mas o que querias a gente também tem seu orgulho a minha posição aqui era muito falsa acredita que ninguém te poderá amar mais do que eu te amo ah mas se soubesses quanto custa ouvir do próprio pai da mulher que amamos não lhe dou minha filha porque o senhor é mulato se me dissesse é porque é pobre que diabo eu trabalharia se me dissesse é porque não tem uma posição social juro-te que a conquistaria fosse como fosse é porque um infame um ladrão um miserável eu me comprometeria a apresentar o melhor modelo dos homens de bem mas um mulato e como eis de transformar todo meu sangue gota por gota como eis de apagar minha história da memória de todos vês tu tenho posição social não sou de todo pobre nunca cometi uma ação feia no entanto não poderei ser feliz porque só tu eras minha felicidade e eu sou mulato se tu soubesses meu amor quanto dóem essas palavras perdoarias logo todo meu orgulho porque o orgulho de cada homem de bem está sempre na razão do desprezo que lhe votam Ana Rosa o interrompia com beijos entretanto disse ele completamente vencido tuas lágrimas baquearam minha altivez tua voz afrouxou minha energia sinto a urgência de fugir-te e já não posso quero ir e tu me prendes com estes olhos feiticeiros onde irei agora buscar coragem para te deixar e abraçavam-se como poderei viver mais sem ti minha amiga minha esposa minha vida disse fala meu bem aconselha-me por piedade porque eu já não sei pensar um novo assovio veio de bordo não ouves Ana Rosa é o vapor que me chama deixa-o ir meu amor tu ficas e as mãos se entrelaçavam e os lábios se atropelavam no estovamento do primeiro amor entretanto na guarda-moria Manuel e o cônigo esperavam impacientes o resultado da carruagem que parara de fronte deles não era Raimundo ora e Manuel deixou escapar uma grosseria cachorro grandissíssimo tratante caçoou conosco seu compadre caçoou conosco desavergonhado e Manuel ameaçava o forro do teto com seu imenso chapéu de sol empunhado a laia de varapau também em casa não me pisa mais prometia ele furioso comentava-se já o fato na praça do comércio o vapor largou afinal bonito berrou Manuel e depois de um silêncio colérico as mãos nas algebeiras o chapéu descaído para a nuca o corpo a bombear todo sobre as perninhas abertas então que me diz desta compadre que me diz desta ora já se viu deixe-se dessas histórias repreendeu o cônigo e abriu seu chapéu de 18 barbas disposto a retirar-se como se nada tivesse sucedido de extraordinário vamos cá para cima disse ele começou a subir vagarosamente a rampa do palácio ora meta-se um homem com semelhante gente resmungava o outro batendo com a biqueira do chapéu nas pedras da ladeira traste peralta e depois de alguma pausa virou-se para o cônigo também chegue-se ele para onde quiser comigo não conte para mais nada canalha e continuou a praguejar com a verbosidade da cólera porém o cônigo interrompeu para falar refletidamente sobre o fato suave ter em mode forte ter em ré manuel calou-se logo e prestou-lhe toda a tensão e respeito com que sempre o escutava depois de uma hora estacionados na esquina da rua em que se tinham de separar disse o cônigo sem transição adeus não se esqueça de fazer o que lhe disse e observe bem o que ela responde você aparece por lá logo depois do almoço e cabisbaixos cada um tomou o seu rumo manuel chegou à casa e foi atravessando o armazém o doutor raimundo esteve aí em cima perguntou ele ao cordeiro logo que entrou esteve sim senhor porém já saiu metia-se no carro quando eu chegava da cobrança há muito tempo a coisa de meia hora pouco mais ou menos vocês já almoçaram já sim senhor bem fez manuel diga o seu dias quando vier que não se esqueça de tirar aquelas contas correntes do interior e você vá alfândega e veja se no manifesto do bragança estão aqueles fardos de estopa número 105 a 110 olha o conhecimento e passou-lhe um quarto de papel azulado depois ia a subir ah era verdade e voltou seu vila rica senhor o pequeno está aí não senhor foi ao tesouro aviaram-se já aquelas encomendas de caxias já estão duas caixas de chitas arrumadas o vapor só sai depois da manhã bom e manuel pensou um pouco ah sabe se seu cordeiro despachou os fósforos não despachou não senhor porque o conferente que está nos despachos sobre agora não os pode fazer ontem bem diga ao cordeiro que veja se acaba com isso hoje e manuel subiu definitivamente a varanda estava deserta maria babosa rezava no quarto agradecendo a deus e aos santos mais importantes a suposta partida de raimundo manuel tomou um cálice de conhaque e dirigiu-se para a cozinha que é da nica está incomodada no quarto doente sim senhor com febre que tem ela não sei não senhor manuel bateu na porta do quarto da filha veio ela mesmo abrir muito pálida e voltou logo para meter-se de novo na cama que tens tu anica ela não podia encarar o pai não estava boa nervoso e estalava suspiros prolongados na garganta manuel assentou-se pesadamente em uma cadeira junto à cama com o chapéu de sol entre as pernas recomendações de mundico disse ele disfarçada mente como fez ana rosa e assentou-se em sobressalto a ferrar no pai o mais estranho e doloroso olhar foi-se explicou secamente manuel o vapor saiu nesse instantinho lá ficou a bordo coitado ele talvez seja feliz lá pela corte miserável exclamou ana rosa soltando um grito formidável e caiu para trás na cama a estrebuchar bonito anna rosa que é isto minha filha gritou manuel procurando contê-lhe os movimentos nervosos dona maria barbosa brígida mônica o quarto encheu-se escancararam-se as janelas e a porta deram-se a cheirar sais a ana rosa a cena cresceu logo em ação e movimento só depois de grandes esforços e de muito lutar a doente quebrou de forças e caiu estenuada arquejante numa febre intensa e acompanhada de delírios manuel todo aflito andava pelo quarto na ponta dos pés falava em voz muito baixa e discreta e de vez em quando ao corredor verificar se o cônigo já tinha chegado voltava sempre a coçar a nuca com frenesi o que nele indicava a dúvida e a impaciência vós me ser já quer almoçar perguntou-lhe brígida vai para o diabo o cônigo chegou afinal ao meio dia com um ar tranquilo de boa digestão o palito no canto da boca então perguntou ele a manuel levando misteriosamente para um canto da varanda foi o diabo seu compadre a pequena logo que ouviu a peta caiu com um ataque muito forte e levou a estrebuchar uma porção de um tempo até que ele veio a febre acompanhada de delírios e como está ela agora mais sossegadinha porém tem ainda muita febre eu não quis chamar o médico sem falar primeiro com você fez bem e o cônigo recolheu-se a cismar com os demo disse enfim a coisa estava muito mais adiantado do que eu supunha e agora agora diz ele a verdade o que eu queria era saber do estado de coisas ela se supõe traída e para suportar é preciso ter consertado algum plano com o melro é justamente isso o que nos convém destruir e depois de meditar um instante aquela indiferença pela partida do raimundo era devida a certeza do contrário e depois de uma nova pausa ela acreditou logo no que você disse logo 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 gritou miserável e zaz o ataque é singular o que ela acreditar assim tão facilmente mas enfim conte-se-lhe a verdade então espere um instantinho que vou tranquilizá-la coitadinha não senhor venha cá compadre vou eu a mim talvez conte tudo com mais franqueza e tomando uma deliberação voltou-se para dizer a manuel olha você o melhor é fingir que não sabe de coisa alguma como assim não se dê por achado finja que está persuadido da partida do raimundo para que é calma coisa e o cônigo todo consolador e respeitoso entrou com passos macios no quarto de ana rosa a crise tinha cessado de todo a doente e soluçava baixinho com o rosto escondido entre os dois travesseiros da cama a boa mônica ajoelhada aos pés do leito vigiava com a docilidade de um cão dona maria babosa assentado ao lado da neta exprobava-lhe amargamente em voz baixa o seu pesar mal cabido por um fato aliás útil e agradável então minha filhada o que é isso perguntou o cônigo passando carinhosamente a mão pela cabeça de ana rosa que é isso aniquinha ela continuava soluçar baixo inconsolável a suando de espaço a espaço narizinho muito vermelho de esforço do choro não podia falar os soluços secos e muito suspirados repetiam-se quase sem intervalo com um sinal o cônigo afastou maria babosa e mônica e chegando os lábios finos e aristocráticos do ouvido da filhada derramou nele estas palavras macias e escorregadias como se fossem ungidas de santo óleo tranquilize-se ele não partiu está aí não foi sossegue como não faça espalhafato convém que seu pai não saiba de coisa alguma descanse sossegue ele não partiu ficou vossa mc está me enganando dindinho com que interesse minha desconfiada não sei mas e soluçou está bom não chore e ouça o que lhe vou dizer saindo daqui procuro rapaz e faço ausentar-se por algum tempo até as coisas voltarem de novo aos seus eixos mais tarde ele regressará e então nós trataremos de tudo pelo melhor nex sem perlilha florente e papai deixe por minha conta fiz-se inteiramente em mim mas nós precisamos ter uma conferência completa no lugar seguro onde possamos conversar à vontade para ajudá-la bem preciso estar a par de tudo entregue-se as minhas mãos e tudo se arranjará nada de desespero nada de precipitação a prudência minha filha a prudência e depois de uma meiguice olhe venha se confessar a sé sua avó encomendou-me uma missa cantada não pode haver melhor ocasião confesso a depois da missa está dito mas para que dindinho para que para poder ajudá-la minha filhada ora e além disso fez ele recorrendo já a outra ática para descarregar essa consciência pola bem com deus livrar essa alma cristã das chamas do inferno percebe agora deixe disso dindinho vem à missa confesse-se e tudo ficará arranjado ana rosa tinha já a fisionomia expansiva sentia vontade de abraçar o padrinho aquele bom anjo que lhe trouxera tão agradável notícia mas não me engane dindinho diga sério ele não foi já lhe disse que não tranquilize se por esse lado e venha a confissão se for prometo arranjar tudo a seu gosto jure ora que exigência que criancice então não vou está bom juro pela hóstia consagrada e o cônigo beijou os indicadores traçados em forma de cruz sobre os lábios então está satisfeita bem agora acredito e vai a confissão sim fim do capítulo 14 gravado por adriana sacioto capítulo 15 de homulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto a casa particular de manuel pescada tinha pelo menos na aparência voltado ao seu primitivo estado de paz e esquecimento tanto aí como pela cidade já bem pouco se falava de raimundo o pobre rapaz ao sair do quarto da amante reformara logo o programa de sua vida e no dia seguinte partiu para o rosário foi visitar a mãe raimundo levar a intenção firme de carregá-la para a capital trazê-la para sua companhia e apresentá-la ao público como sua mãe mas à vista do aspecto miserável de domingas faltou-lhe a coragem para tanto supunha-se mais virtuoso do que efetivamente era abraçou-se a doida e declarou-se-lhe filho ela o repeliu sem o compreender afinal raimundo voltou só e instalou-se no caminho grande escondido como um criminoso de morte em uma casinha servida pela mesma criada detestável que possuíra dantes daí com muita dificuldade escreveu uma carta a ana rosa confiando seus projetos ensinando o lugar em que estava e pedindo o maior mistério e cuidado sobre estas coisas a carta terminava com este teor o melhor é deixarmos serenar tudo e então eu te aparecerei pela noite que combinarmos e poremos em prática o plano que fica exposto no começo desta quanto a teu pai só me entenderei com ele no dia em que esse teimoso estiver resolvido a perdoar o genro e a filha adeus não desanimes e tem toda a confiança no teu noivo extremoso raimundo com esta carta na rosa tranquilizou-se muito mais tanto que ainda vacilante procurou frouxamente dissuadir o cônigo da tal confissão no fim de contas pensar a ela acertadamente se era criminosa o tinha sido refletidamente e não se sentia inclinada ao arrependimento sua consciência não a acusava porque estava convencida que o casamento salvaria tudo seria ela por ventura culpada por ter querido ser mãe de família seria a responsável por ter obedecido as leis naturais não certamente que não dindinho que tivesse paciência mas ela não se confessaria e foi raciocinando desse modo que resolveu mandar o padrinho plantar batatas com a sua confissão porém no dia seguinte o implacável cônigo ameaçou a de no caso que ela não obedecesse nem só deixar de ajudá-la em tão melindrosa situação mas também de abrir os olhos a manuel sobre o proceder irregular da filha ana rosa chegou a suspeitar que o padrinho desconfiara de seu estado mas dindinho você embirrou com esse negócio da confissão o cônigo acestou os olhos no teto a míngua do céu e recorrendo aos efeitos teatrais do púlpito pregou um grande sermão que terminava assim pouco mais ou menos malos tuere e raude tutum não sabes por ventura pecadora filhada vítima inocente das dia bruras do sujo que eu devo a minha consciência e a deus as contas duplas do que faço cá na terra não sabes minha filhada que todo sacerdote caminha neste vale de lágrimas entre dois olhos perspicazes e penetrantes entre dois juízes austeros e inflexíveis um chamado deus e outro consciência um que olha de fora para dentro e outro de dentro para fora e que o segundo é o reflexo do primeiro e que satisfeito o primeiro o segundo reproduz essa satisfação não sabes que eu tenho de prestar um dia contas de meus atos mundanos a esses juízes e que percebendo agora que uma ovelha arrisca de desgarrar do rebanho e desviar-se do caminho da luz e da pureza eu como pastor tenho por meu dever de correr ao socorro dessa desgraçada ovelha e guiá-la de novo ao aprisco por conseguinte filha de eva vem à igreja confessa-te ao sacerdote de cristo abre tua alma à luz benéfica e divina do catolicismo e fecha teu coração aos apetites da carne abraça-te como madalena aos pés do filho de deus até que ele se compadeça de ti pecadora e o cônigo ficou ainda por dois segundos em um êxtase todo astuciosamente religioso de braços abertos erguidos a cabeça para trás a boca escancarada e os olhos no branco bem bem dindinho fez ana rosa impressionada e desarmou sem cerimônia a posição estática do padrinho irei a tal confissão irei com a breca mas não me esteja a falar nestas coisas e a fazer desses trejeitos que tenho medo irei a confissão e resolveu ir a sé no próximo domingo por ocasião de lembrar-se a famigerada missa cantada em promessa de maria babosa mônica sempre dedicada extremosa por sua filha de leite fora iniciada nos segredos desta e como era lavadeira todas as vezes que podia em caminho para a fonte do apicum dava um pulo a casa de raimundo desta forma estabeleceu-se uma regular e misteriosa correspondência entre os dois namorados enquanto estas coisas se passavam no aborrecimento da casa de manuel dias o caixeiro de confiança espreitava com a curiosidade de um espião de polícia todos os passos de ana rosa ia uma noite estúpida o cônigo diogo envolvido na sua batina de andar em casa e debruçado sobre uma mesa de pau santo com os pés cruzados sobre um surrado couro de onça ainda no tempo do rosário a cabeça engolida em meio por um trabalhado gorro de seda primorosamente bordado pela filhada entretinha-se a ler defronte de um vistoso candeeiro de porcelana com o seu abajur de biscuit e o seu condutor de borracha que ia dar ao lustre da sala o livro que o padre tinha entre mãos era um velho volume encadernado de couro em cuja lombada lia-se já com dificuldade continuação da história eclesiástica tomo um décimo e dentro impresso em tipo de 1807 continuação dos séculos cristãos ou história do cristianismo nos seus estabelecimentos e progresso que compreende desde o ano de 1700 em que a concluiu o autor até o atual pontificado de nossa senhora do passo pio sexto traduzido do espanhol lisboa na tipografia rolandiana 1807 com licença da mesa de desembargo do passo o cônigo perdia-se em umas descrições em fadonhas sobre a seita dos pietistas fundada nos fins do século 17 por spener cura de frankfort quando bateram na porta três pancadinhas discretas e compassadas o cônigo marcou o livro com um palito com que esgaravam chavos dentes e foi abrir era o dias estava cada vez mais magro e mais bilhoso porém sempre com a figura mascarada por aquele inveterado e conhecido risote tão peculiar aos idiotas e aos aduladores comuns venho incomodar senhor cônigo essa é boa vai entrando e depois de uma pausa mandou a carta que lhe dei já ele a tem no papo atireia com estas mãos pelas rótulas de sua janela na véspera do embarque já descobriu onde ele mora presentemente ainda não consegui senhor mas parece-me que o patife cianinha lá para as bandas do caminho grande olho vivo o traste pode aparecer de repente pregar nos alguma partida olho vivo e o cônigo puxou com o dedo a pálpebra do olho esquerdo olho vivo e depois de uma pausa você tem feito que lhe recomendei a que respeito a respeito da espionagem tenho sim senhor então o que já descobriu por hora nada de importância e no entanto creio senhor cônigo que tenho observado suas ordens com todo o rigor além daquela busca que dei na véspera de são joão não há instante que possa roubar as minhas ocupações que não o gaste a espreitar pelas portas a escutar pelos corredores a esconder-me no escuro a apanhar papelinhos suspeitos a fazer o diabo com perdão da palavra mas de tudo o que tenho visto e ouvido a única coisa que disse respeito ao meu negócio foi uma conversa entre dona nica e a velha a babosa sim senhor e então é que a pequena depois de pedir muito avó que se compadecesse dela e obtivesse do pai liberdade para se casar com o cabra abriu a chorar e lamentasse como uma doida que era muito desgraçada que ninguém em casa estimava que todos só queriam contrariá-la mas que ela havia de mostrar porque faria isso e porque faria aquilo mas o que dizia ela que fazia ora que diabo de maneira de contar as coisas tolice senhor cônigo tolice que se matava o que fugia ou que se metia freira e porque o casamento para cá e porque o casamento para lá enfim queria dizer que a mulher nunca se devia casar obrigada e afinal atirou-se aos pés da avó soluçando e dizendo que se não consentissem no seu casamento com raimundo ela seria muito infeliz e não respondia por si então pelo que vejo a velha já sabe que o raimundo ficou parece a rapariga pelo menos dizia que a avó havia de amargar muitos desgostos e muitas aquelas se não consentisse no casamento e o que fez ela quem é pequena não a velha a velha enfesou-se pula do quarto para fora jurando que antes queria vê-la esticada no caixão de defunto do que maridada com um cabra se o pai o patrão que patrão senhor o manuel a o compadre sim senhor mas sim se o patrão por qualquer bestialidade cedesse ela que não consentiria no casamento da neta e romperia com toda a parentela bom bom vamos ver e a rapariga ora rapariga lá se foi choramingando para o quarto e se não me engano meteu-se a rezar reza em perguntou o cônigo com interesse é ela reza mais agora muito bem muito bem vamos maravilhosamente e está toda cheia de abusões ainda outro dia dei fé que ela pendurava alguma coisa no poço logo que pude correr para ver se descobria o que vinha aquilo a ser ora o que pensa vós se me sei que era um santo antônio justo era um santo antônio assimzinho e marcou uma polegada do index bem disse o cônigo continue a espreitar porém tome cuidado que ninguém o perceba principalmente minha filhada se descobrem que você espia está tudo perdido finja-se parvo tenha fé em deus e ânimo quando apanhar qualquer novidade apareça-me logo não se descuide não deixe de espiar lembre-se somente de que a arma com que havemos de esmagar o bode ainda está nas mãos dele ora senhor cônigo mas eu já vou perdendo a esperança de arranjar este casamento confesso-lhe que tenho assim uma arrelia de ver a pequena tão moída não seja idiota que você não tem razão alguma para desanimar trate mas é de ver se descobre alguma coisa porém coisa grossa que dê para agarrar porque depois o mais fácil é o casamento preste atenção para quem entra e sai se eles ainda não se correspondem o que duvido virão com certeza se corresponder mais tarde em todo caso é prudente não recorrer por hora as cartas deixe-os escrever deixe-os escrever que eu lhe direi quando você deve apoderar-se de alguma delas a fruta para ser aproveitável deve ser colhida de vez bem senhor cônigo posso retirar-me viva então vou me chegando sis félix como perguntou o dias voltando-se não se descuide e o cônigo tornou a regalar o olho com o dedo o dia saiu afinal fazendo uma mesura rélis e o padre fechou a porta enquanto o caixeiro pela escada espectorava o catarro do bofe vamos perfeitamente bem senhor doutor raimundo pensou cônigo e continuou a leitura de sua história eclesiástica até que a caseira inácia veio chamá-lo para o chá então depois de abaixar a luz do candeeiro passou-se para a varanda e assentou-se pachorrentamente de fronte de uma tigela de canja veio logo um gato maltês gordo grande encaraptar-se-lhe nas pernas e enquanto esfregava o lombo luzidio pela mão branca do padre gemia ternos miados e soltava da triste fosforescência de sua pupila olhadelas lânguidas e sensuais como de uma mulher que pede uma carícia um boçal ia jurar que naquele modesto e asseiado lá morava a paz abençoada dos justos no domingo seguinte pela manhã a secha amava a missa com toda a expansão metálica e repinicada de seus badalos era promessa de dona maria babosa havia grande afluência de povo as devotas com a cabeça vergada pelo peso do fanatismo subiam piedosamente os arruinados degraus do átrio da catedral e iam ajoelhar-se enfileiradas no corpo principal da igreja sentia-se o frufru de trintonas saias de chamalote tratadas a café e chá o estalar de fortes chinelas de polimento na cantaria do templo e o tilintar estridente das contas de coco babassu cujos rosários deslizavam entre os dedos magros das velhas no fervoroso sussurro das intermináveis orações trajavam na maior parte camisas de grande cabeção bordado e cheio de rendas e labirintos e amarravam na cintura os cordões da saia farfalhada e abaulada pela pressão dura dos joelhos destacavam-se grandes toalhas de linho branco que em forma de chale penduravam-se dos ombros carnudos das cafusas e mulatas os dedos imobilizavam-se-lhes na rigidez dos anéis reluziam os enormes pentes de tartaruga enfeitados de ouro e as contas ocas do mesmo metal que circulavam com muitas voltas as tocinhudas espáduas e as roscas opulentas do cachaço em cima perto do altar mor e em lugares privilegiados chapéus enfeitados de cores vivas fitas e laços espantados modas vistosas e festivas matizavam grupos casquilhos e ruidosos de devotas de trato mais fino estas tinham requebros e faceirices das salas e rezavam geralmente em horas marianas encadernadas com luxo em veludo madre pérola marfim prata e tartaruga eram senhoras de família e acalcanhavam desde a botina preta de durar de seis mil réis o par até os imaginosos sapatinhos franceses que reduzem o pé a um aleijão velhas ostentavam joias e perfumes ativos e saiam-se perfeitamente com os endemoniados leques de osso e de madeira cujas varetas faziam uma bulha especial batendo de encontro aos alfinetes do peito rescindia na parte interior da igreja um cheiro agreste de pataqueira o trevo cheiroso azedado pelo fortum dos corpos das devotas menos asseiadas pela porta da sacristia viam-se como para dentro da caixa de um teatro passar de relanças as batinas safadas dos padrecos que a jeito de comparsas da grande comédia se caracterizavam com as suas sobrepelizes de rendas para tomar parte nos coros e nas cerimônias o sacristão passava de um para outro lado tratando dos pertences da missa com atividade de um contra a regra consciencioso a deixa enfadonha de um padre que no altar desafinava uns salmos da ocasião a orquestra tocou a sinfonia e começou o ato correu um formidável zum zum dos corpos que se ajoelhavam todas as vistas convergiram para os bastidores da sacristia fez-se um grande sussurro uma espécie de claque e o cônigo diogo simpático centro dramático da companhia entrou em cena radiante e seguido de um corista que dava voltas frenéticas a um turíbulo de metal branco e ele entre uma nuvem espessa de incenso como um deus de mágica e todo paramentado de lantejolas e galões como um salte em banco de feira fez a entrada solene lançando um olhar curioso a plateia com a cara cheia desse sorriso de ator velho que leva na fisionomia o desembaraço dos grandes sucessos e de fato já aquele imenso artista havia captado a benevolência simpatia do público é verdade que agora poucas vezes trabalhava porém de cada vez que se dignava mostrar era uma nova glória um triunfo esplêndido e certo incomodavam-se para vê-lo há muito tempo preparavam-se à espera daquela grande festa vier a gente de longe à missa só para admirar a imponência a distinção a gentileza daquele porte de homem velhas de seu tempo mandaram espanar o palaquim e espantavam a vizinhança com uma saída do quarto em que há muitos anos vegetavam e ali esses corpos encarquilhados que envelheceram com diogo mordiam suspirando o beiço roxo e trêmulo de recordações em caminho para o altar o grande artista olhava para os lados falava baixinho ao ajudante e encarava a plateia com seu sorrisozinho de discreta soberania mas de repente esse sorriso dilatou-se e tomou uma feição mais acentuada de orgulho o cônigo tinha descoberto ana rosa ajoelhada de cabeça baixa em um dos degraus que dividem o corpo principal da igreja trêmula dominada vencida a rezar com frenesi ao lado da avó os turíbulos fumegavam espirais de fumo espreguiçavam-se pesadamente no espaço a atmosfera estava saturada de um perfume sacro e enervante e as devotas enfim sentiam-se preparadas para grandes contrissões o cônigo chegar afinal ao altar depois de ter ajoelhado de leve e com arte como fazendo uma mesura apressada de fronte dos santos grandes de madeira aprumados nos seus tronos de brocados falsos os habituês da missa elegantes devotos tiravam com distinção o seu lenço almiscarado da algebeira e ajoelhavam-se sobre ele em uma pose chique estudada as moças escondiam a boca no livrinho das rezas e passeavam furtivamente o olhar para o lado dos fraques pretos sentiam-se mudar de posição os corpos que a duas horas estavam assentados os opulentos quadris das pretas minas rangiam os ossos duros dos velhos estalavam as criancinhas soltavam sinceras e francas reclamações de aplausos pela festa algumas choravam mas finalmente tudo tomou um sossego artificial fez-se silêncio e a missa principiou solene e respeitosamente ao repicarem de novo os sinos levantou-se com algazarra o povo os janotas endireitavam as joelheiras das calças as moças arranjavam os puffs e os laçarotes as velhas sacudiam as suas eternas saias de seda furtacor a orquestra tocou uma música profana alegre como a farsa final depois do drama e o cônigo diogo o protagonista despiu no camarim o seu rico vestuário a caráter o povarel confortado de religião mas pensando no almoço espremia-se sofregamente pelas largas portas da sé os mendigos enfileirados à saída pediam com uma insistência monótona uma esmola pelo amor de deus ou pelas divinas chagas de nosso senhor jesus cristo as velhas já no vestíbulo se espanejavam ao sol à espera de quem lhes dizia respeito e conversando sobre o bom desempenho da missa sobre a excelência das vozes a riqueza do guarda-roupa a pose dos artistas e a boa observância das cerimônias tudo agradara a igreja estava quase vazia dona maria barbosa e a neta esperavam pelo herói da festa cá está sua filhada senhor cônigo comungue-a veja se lhe arranca o diabo daquele corpinho disse a velha ao vê-lo e falando-lhe mais baixo pediu-lhe com instância que a aconselhasse bem que lhe arrancasse da cabecinha a ideia do tal cabra e afinal afastou-se traçando no espaço uma cruz com direção à cabeça da neta vai deus te põe a virtude que mau coração não tens tu minha estonteada e saiu para esperá-la na sala do corredor com benedito que nessa ocasião voltava trazendo um carro da cocheira do porto cônigo diogo calculara bem calculara como o lobo velho da religião o misancene da missa o perfume enervante do incenso o estômago em jejum o mistério dos latins a observância respeitosa do cerimonial o esplendor dos altares as luzes sinistramente amarelas dos sírios a imponência de sua rica toilette e a sentimentalidade do órgão haveriam de afetar sobremaneira o ânimo altaneiro da afilhada e predispolo para a confissão pela primeira vez a pobre rapariga considerou um crime o que tinha praticado sentiu minguale aquela energia daço que lhe inspirava seu amor e logo em seguida uma vontade nervosa de chorar e mal dizer ajoelhou-se muito comovida na cadeira junto ao confessionário e sem poder falar miserável gaguejava o confiteor e a proporção que rezava embaciavam se li os sentidos por um acanhamento espesso vamos disse o padre com brandura ao terminar da oração não tenha receios estéreis confie em deus e em mim por que chora ana rosa tremia vamos não chore e abra-me o coração vai responder-me como se ao próprio deus respondesse faça o sinal da cruz ana rosa obedeceu diga-me minha filhada não se tem descuidado da religião ultimamente não senhor balbuciou timidamente na rosa tem rezado todas as vezes que se deita e todas as vezes que se levanta tenho sim senhor e nessas rezas não promete obedecer a seus pais sim senhor e tem obedecido tenho sim senhor e sente a sua consciência tranquila acha que tem cumprido a risca tudo o que prometeu a deus e tudo o que lhe manda a igreja ana rosa não respondeu então vamos disse o padre com brandura não tenha receio isto é uma conversa com a sua própria consciência ou com deus que venha dar na mesma conte-me tudo abra-me seu coração fale minha filha aqui eu represento mais que seu pai se fosse casada mais que seu marido sou o juízo represento cristo represento deus vamos conte-me tudo com franqueza e eu lhe arranjo arranjarei a absolvição eu pedirei ao senhor misericordioso o perdão de seus pecados mas o que lhe hei de contar e ana rosa soluçava diga-me o que a tem ultimamente feito triste sente-se possuída de alguma paixão que a atormente diga sim meu padrinho respondeu ela sem levantar os olhos por quem você já sabe por quem é pelo raimundo ana rosa respondeu com gesto afirmativo de cabeça e quais são as suas intenções a esse respeito casar com ele e não sabe que com isso ofende a deus por vários modos ofende porque desobedece a seus pais ofende porque agasalha no seio uma paixão reprovada por toda a sociedade e principalmente por sua família e ofende porque com uma tal união condena seus filhos a um futuro de desprezo e misérias ana rosa esse raimundo tem a alma tão negra como o sangue além de mulato é um homem mau sem religião sem temor de deus é um pedreiro livre é um ateu desgraçada da mulher que se maridar com um semelhante monstro o inferno está aí está cheio dessas infelizes porque elas coitadas não tiveram um amigo que as aconselhasse como te estou eu aconselhando tens o inferno a teus pés minha filhada médio precipício a mim compete como pastor e padrinho defender-te dele quero abrir-te os olhos e como ana mostrasse um certo ar de dúvida o cônigo abaixou a cabeça e disse misteriosamente sei de coisas horrorosas praticadas por aquele danado não é somente o fato da cor que levanta a oposição de teus maiores ana rosa fez uma contração de surpresa saberás por ventura o que precedeu o nascimento daquele homem saberás como veio ele ao mundo e alterando a voz com um tom sinistro horrible dicto é filho de um enxame de crimes e vergonhas aquilo é o próprio crime encarnado em gente é o diabo tentador não te diria isso se não fosse preciso mas sabe que ele quer casar se contigo porque tem um ódio mortal a teu pai e projeta vingar-se do pobre homem na pessoa da filha mas do que quer ele vingar-se de papai do que de muitas coisinhas de muitos segredinhos de família que ainda é muito criança para saber mas um dos motivos é o fato de haver teu pai herdado consideravelmente do irmão não é possível disse ana rosa tentando erguer-se menina gritou o cônigo obrigando a ajoelhar-se reze já incontinente para que deus se compadeça de sua fraqueza de joelhos pecadora que és muito mais culpada do que supunha ana rosa caiu de joelhos tonta devorada de terror a gaguejar eu pecadora me confesso a deus todo poderoso etc etc ao terminar depois de bater no peito por meia culpa meia máxima culpa ergueu a cabeça soluçando então minha pobre afiliada disse o cônigo com a voz novamente untuosa ainda está na mesma ou já entrou a razão nessa cabecinha meu padrinho por amor de deus não me obrigue a teimar mas creia que é inútil esperar que mude de resolução então pensa ainda em casar com não posso deixar de pensar creia o padre velho levantou-se tragicamente serrou as sobrancelhas e ergueu o braço como um profeta pois então sabe infeliz que sobre ti pesa a maldição eterna sabe que tenho poderes de teu pai para retirar-te sua bênção sabe e o padre declamava afetadamente como um ator da escola antiga sabe porém foi interrompido por um gemido de ana rosa que desfalecia ora bolas disse ele entre dentes e saiu de sua guarita para sentar afilhada em um dos grandes bancos de madeira preta que estavam ao lado com seus espaldares brocados felizmente não era nada ana rosa deu um suspiro muito das profundezas do peito e encostou a cabeça entontecida e mole no colo do padrinho ele ficou embebido a contemplá-la naquela prostração e perdido em reminiscências saudosas de sua mocidade admirava a curva macia dos seios que arfavam na compressão das sedas a brancura nublada das faces harmonia engraçada das feições lembrou-se do seu tempo ó tempura ó mores e receioso de não resistir a um apetite impotente de morder aquelas carnes pálidas do pescoço pousou com um suspiro desconsolado a perigosa confessada no enorme espaldar do banco vamos continuou um pouco distraído como se quisesse fazer pazes depois de um arrufo amoroso não seja mazinha ponha-se bem comigo e com deus se para isso disse ana rosa com a voz fraca é preciso desistir do casamento não posso mas porque não podes minha tolinha e o cônigo tomou-lhe as mãos com meiguice com carinho por que não podes porque estou grávida disse ela fazendo-se escarlate e cobrindo o rosto com as mãos oresco referens e o cônigo deu um salto para trás ficando com a boca aberta num mais completo gesto de surpresa grávida sim senhora fela bonita ana rosa chorava com o rosto escondido no lenço sim senhora repisava o cônigo apalpando com um olhar as formas de ana rosa como se procurasse descobrir um corpo de delito sim senhora e tomou uma pitada bem vê disse ela afinal desconsoladamente que o único remédio que tenho é resignar-me a participar da desgraça e dos crimes de meu cúmplice está enganada replicou o cônigo com autoridade o remédio que tem é casar imediatamente com o dias antes que sua culpa avulte mais ana rosa não deu uma palavra quanto a isso e o padre apontou-lhe o ventre com o beiço eu me encarregarei de fornecer-lhe um remédio para ana rosa ergueu-se como se tivesse uma mola nas pernas estava lívida porém altiva e resoluta matar meu filho você não se enxerga e sufocada de indignação ameaçou o cônigo com um olhar raivoso de leoa parida depois saiu quase a correr da sacristia como se fugisse de um grande perigo ele viu a sair sem se alterar imóvel e fitando a porta por onde ela desaparecera considerou com um suspiro lúgubre deve ser um peixão o carro esperava na porta lateral da sé que dá para o suposto jardim público a velha babosa ao perceber a neta que atravessou ligeiramente a igreja a custo acompanhou-a e só a pôde alcançar já nas almofadas do carro com efeito parece-me que vens antes do inferno que da casa de deus exclamou pasmada do ar embezourado da neta que diabo de modo são esses a nica ora vejam se no meu tempo fazia-se uma destas por que estás com essa cara tão fechada criatura ana rosa não respondeu e virou o rosto não te sentes agora mais consolada mais forte não senhora respondeu a outra com mau humor mas que diabo quer isto dizer tu o que tens é muito mimo também a culpa não é tua é do basbaque de teu pai mas basbaque sei eu quem me parece e não trocaram mais uma palavra apesar das repetidas repreensões de maria babosa e do seu inútil esforço para conversar com a neta durante a viagem ana rosa no entanto sentia-se horrivelmente oprimida e incomodada precisava desabafar com alguém a avó de certo não convinha para semelhante coisa que martírio sentia um desejo doido uma vertigem impaciente de correr em busca de raimundo contar-lhe tudo pedir-lhe conselhos e amparo sentia uma necessidade carnal de vê-lo abraçá-lo prendê-lo a si com todo o ardor de seus beijos e depois arrastá-lo para um lugar bem oculto obscuro ignorado escondido de tudo e de todos onde se pudessem entregar abertamente ao egoísmo feliz daquele amor desde que se convencera que estava grávida começou a sentir pelo amante uma atração crescente o interesse muito mais positivo já não lhe satisfaziam as peguices amorosas do namoro queria o consolo franco e viril do matrimônio causavam-lhe tédio o seu quartinho púbri incompleto sua cama estreita de solteira depois que disparatara compadrinho sentia-se com forças para tudo vibrava-lhe no sangue uma energia estranha e absoluta pensava com transporte e orgulho no filho como se ele fosse uma produção gloriosa de sua inteligência e o subjetivismo dessa ideia tornava-a quase indiferente a falsidade da situação aguardava com ansiedade os prazeres da maternidade como se eles lhe viessem por um meio lícito e estremecia em sobressalto só com a ideia de que poderia faltar o menor cuidadozinho a mais insignificante cautela a criancinha só cuidava nela nesse entezinho desconhecido que havia de sair-lhe das entranhas seu pensamento querido e favorito era o filho fazia cálculos conjecturava como seria ele se macho ou fêmea grande ou pequeno forte ou franzino se sairia uma criança manhosa ou mansinha tinha pressentimentos tornara-se mais supersticiosa porém apesar de todos os perigos e dificuldades sentia-se muito feliz com ser mãe não trocaria com a condição de abdicar do filho sua situação por outra mais segura ele só valia por tudo só ele lhe merecia verdadeira importância tudo mais era falso, ridículo e incompreensível ao lado daquela verdade sublime aquela verdade que se realizava misteriosamente dentro de si como por milagre aquela felicidade que ela sentia crescer de hora a hora de instante a instante dentro de seu ventre aquela nova existência que iluminava a toda interiormente como se fosse um pensamento imortal concebido nas suas entranhas e sentia-se com coragem de afrontar os maiores cometimentos por amor do filho se Raimundo não lhe aparecesse por todo aquele mês resolvia ela mentalmente iria ter com ele porque eu queria porque precisava dele porque era seu e enquanto se deixava arrastar por essas considerações nem de leve vinha-lhe a lembrança o juiz os maus da sociedade e os eminentes perigos da situação ao chegar a casa correu logo ao quarto fechou-se por dentro tomou pena e papel e escreveu sem tomar fôlego uma carta insensata a Raimundo vem dizia ela em um tópico vem quanto antes meu amigo que preciso de ti para não acreditar que somos dois monstros se tu soubesses como me fazes falta como me dóis ausente Raimundo terias pena de meu degredo vem buscar-me se não vieres até o fim do mês irei ter contigo porém Raimundo nem só não queria aparecer a amante como também aos mais não queria ver ninguém tomar a tal repugnância por todos que não podia suportar pessoa alguma estava mocambúzio hipocondríaco nervoso às vezes assustava-se todo quando entrava-lhe a criada no quarto devagar para ir buscar fósforos ou a roupa suja deixou crescer a barba não cuidava do fato e pouco ou nada lia que o deixassem dizia que o deixassem em paz e por esse gesto não saía de casa os poucos e superficiais conhecimentos amigáveis que granjeara em casa de Manuel fechavam-se como golpes dados na manteiga além de tudo isso sendo Ana Rosa o único motivo de sua demora no Maranhão só ela o interessava e o poderia obrigar a sair porém essa desde o dia da malograda partida de Raimundo era guardada à vista a menina em quem dantes todos de casa confiavam cegamente não podia agora dar um passo sem perceber junto de si o olho do espião com imenso custo e grandes intervalos conseguir a escrever lá uma ou outra cartinha como não havia de estar triste e apoquentada não obstante depois de bem refletir e considerar Ana Rosa entendeu que o melhor e mais seguro era esperar que serenassem os ânimos esperou mas esperou cheia de sobressaltos e pesadelos medindo nervosamente o progresso escandaloso da barriga as pessoas que visitavam a casa de Manuel abstiveram-se de falar no que dissesse respeito a Raimundo estabeleceu-se uma discreta e artificial indiferença o escândalo criaram uma crusta superficial porém todos sentiam que o âmago estava fresco ainda receavam tocar-lhe com medo de esguichar o fato vivo e palpitante pouco a pouco eu frazinha se ausentara de tudo lindoca vivia chumbada as suas banhas como um supliciado ao tronco freitas devorava nos seus lazeres tratados homeopáticos a procura do tal remédio para emagrecer o campus moscara-se para a roça o José Roberto vivia por aí na pândega só quem aparecia com a mesma regularidade era dona Mância Souselas para dizer mal da vida alheia nunca deixando de bradar que os tempos estavam outros e que hoje os cabras queriam meter o nariz em tudo também se lhe davam confiança disse ela uma vez envesgando uma olha dela indireta para Ana Rosa a filha de Manoel cruzou instintivamente os braços sobre o ventre fim do capítulo 15 gravado por Adriana Sacioto capítulo 16 de Omulato de Aloysio Azevedo gravado por Adriana Sacioto e assim se passaram três meses Ana Rosa mostrava-se mais tranquila as visitas do costume reapareciam como frutas em nova estação a vigilância sobre a filha de Manoel diminuía consideravelmente o cônigo ou fosse por cálculo ou fosse por lealdade o que não é de supor guardara todavia o segredo da confissão o fato é que a casa do pescada a semelhança de um lago estremecido de fresco ia aos poucos retomando a normal quietação apenas de vez em quando vinha a superfície d'água uma cabeça de jacaré que se escondia logo era alguma tentativa inútil do padre tudo isto Ana Rosa comunicava minuciosamente a Raimundo afinal recebeu uma carta em que ele marcava o dia da fuga foi um alegrão a rapariga adoeceu de contente teve febre cantou riu deu esmolas a coisa devia se efetuar no próximo domingo Raimundo faria um carro esperá-la no canto da rua e uma vez que estivessem juntos atirados sobre as almofadas seguiriam abraçados sozinhos eternamente unidos levados numa carreira vertiginosa para onde os arremessasse o seu amor e os seus recursos pecuniários não conheceriam facilmente o raptor as barbas transformavam lhe de toda a fisionomia Ana Rosa estremecia de pensar nisso no entanto dizia ele na carta com uma letrinha corrida logo que no domingo às oito horas da noite hora em que teu pai estará sem dúvida conversando na botica do Vidal os vizinhos e os caixeiros passeando lá para a cidade alta tua avó cuidando do chá e tu entregue aos cuidados da Mônica nessa hora um sujeito barbado de chapéu de palha roupa preta assoviará junto a tua porta uma música tua conhecida sou eu aquele sinal descerás cautelosamente sem risco algum e eu carregarei contigo entende o resto fica por minha conta a casa que nos há de receber e o padre que nos há de casar estão prontos ânimo e até domingo à noite p é toda a cautela é pouca Ana Rosa durante os poucos dias que faltavam para a fuga não fazia mais do que sonhasse na felicidade futura tudo alegrava ao mesmo tempo que a sobressaltava mal dormia só se alimentava por necessidade sempre nervosa cheia de impaciência frenética que apresentava sintomas de febre e espreguiçamentos de corpo no seu egoísmo materno suportava com mal humor as próprias amigas e pior as poucas relações do pai contudo ninguém parecia desconfiar de coisa alguma em casa ao contrário só se falava na obediência e resignação da boa filha cochichavam sobre o evidente efeito da confissão Maria Barbosa estava radiante de triunfo e como os outros redobrava de solicitudes para com a neta todos a tratavam como uma convalescente de grande moléstia com cuidadosinhos e delicadezas evitando-lhe as contrariedades perdoando-lhe as rabugenzinhas o cônigo malgrado a cena da igreja nunca se mostrara tão paternal e tão meigo o dias ia ganhando já certo predomínio sobre os outros caixeiros respeitavam-no já como patrão viam eminente o casamento dele com Ana Rosa entra para a sociedade afirmavam todos a vista dos novos ares da filha de Manuel efetivamente ela o tratava agora com muito mais distinção um dia chegou a sorrir-se para ele porém este sorriso que foi mal interpretado por todos não era mais do que o contentamento de quem observa o precipício por onde já passou toda a família andava satisfeita Manuel esfregava as mãos cumprimentava ruidosamente os amigos expandia-se com os colegas do comércio a respeito do futuro da filha abraçava o compadre repetindo sempre seus agradecimentos pelos milagrosos efeitos da confissão discutiam-se em particular os pormenores do grande acontecimento quem seriam os padrinhos quem seriam os convidados como seria o enxoval o banquete haveria champanhe em breve falou-se em toda a província do próximo casamento da pescadinha comentaram aprovaram censuraram conjecturaram más e boas consequências riram-se de Raimundo elogiaram o procedimento de Ana Rosa sim senhor diziam pensou como menina de juízo todos os conhecidos da casa preparavam-se para o grande dia o Rosinha Santos andava já muito preocupado com o improviso de um soneto com que contava a brilhantar as bodas e reabilitar-se do fiasco do dia de São João o Freitas comparava mentalmente o Dias com um magrinho senhor Dudu Costa que também em breve se uniria a sua gorda anxuda lindoca o Cazuza Amância e Etelvina perdiam horas a boquejar sobre o grande acontecimento a festa devia ser de arromba afiançavam com um assombro respeitoso que haveria sorvetes constava até que o Pescada ia fazer trabalhar a máquina de gelo de Santo Antônio só para esse fim mas o domingo fatal que Raimundo marcara para a fuga chegou a final foi um dia aborrecido para a gente do Pescada o Cônigo não apareceu para a palestra como era de costume nem se sabia por onde andava o Dias o jantar correu muito íntimo muito entre os de casa frio porém amigável franco a mesa Manoel fez considerações sobre o futuro da filha sentia-se bem e alegre com o seu colares acudiam-lhe pilhérias comuns a respeito de Ana Rosa repetiu anedotas de casamento disse a brincar com a filha que havia de casar com o Tinoco ou com uma Jocotia ela ria-se exageradamente estava corada nervosa sobressaltada tinha vontade de acariciar muito o pai abraçá-lo despedir-se dele sentiu um desejo absurdo de contar-lhe todos os seus projetos com franqueza e pedir-lhe pela última vez a aprovação de seu casamento com Raimundo às seis horas entrou Dona Mância ainda encontrou-os no café Ana Rosa teve uma pontada no coração que contratempo a velha declarou que estava cansada que a deixassem repousar um pouco que estafa sua credo subir oito ladeiras no mesmo dia safa oito hein e Ana Rosa mordia os beiços sorrindo contrariada com tadinhas era de matar uma criatura e conversavam largamente sobre as ladeiras do Maranhão e sobre a colocação alta da cidade então aquela do Viramundo não é pior que a do Lago do Palácio deixe estar que a desta sua rua seu Manuel também tem o que se lhe diga um inferno resumia a velha ainda arquejante ter a gente sempre de estar a subir e a descer como uma coisa danada cruzes a conversa continuou com um caráter assustador a Mância parecia disposta à amolação demorava-se os caixeiros secolhiam-se Ana Rosa tremia de impaciência diabo daquela velha não tensionaria pôr-se ao fresco afinal Manuel declarou que não saía de casa foi buscar seus jornais portugueses e pôs-se a ler na varanda Ana Rosa quase disparata correu ao seu quarto e chorou de raiva tudo parecia conspirar contra ela o relógio deu uma badalada eram as sete e meia Ana Rosa soltou um murro na cabeça Manuel bocejava a Mância parecia resolvida demorasse Ana Rosa voltou à varanda tinha as mãos frias o coração inquieto a saltar sentia uma impaciência saturada de medo teve venetas de gritar descompor aquela maldita velha semelhantes obstáculos à sua fuga pareciam-lhe uma injustiça uma falta de consideração vinha-lhe vontade de se queixar ao pai de chamar-se caipora de contar alguém aquelas contrariedades decorreu um quarto de hora Manuel levantou-se espreguiçando-se com os jornais na mão bondo na Mância dá licença e recolheu-se para dormir Ana Rosa criou alma nova teve vontade de abraçar o pai e agradecer-lhe tanta fineza eu também já me vou chegando disse a Mância erguendo-se ainda é cedo balbuciou a Ana Rosa por delicadeza a Mância tornou-a assentar-se Ana Rosa sentiu ímpetos de estrangulá-la Maria Babosa veio do quarto e entabular a nova conversação com a amiga Ana Rosa arfava faltavam cinco minutos para as oito a Mância final levantou-se e despediu-se Maria Babosa foi até o corredor oh lhe gritou a visita não se esqueça três pingos de limão e uma colherzinha d'água de flor de laranja santo remédio ainda é receita da nossa defunta Maria do Carmo e desceu mas já de baixo voltou chamando por Maria Babosa Ana Rosa quase perdia os sentidos deixou-se cair em uma cadeira é verdade não sabia de uma gritava importuna pois não lhe ia esquecendo a Eufrazinha estava de namoro com um estudante do liceu que estouvada um menino de 15 anos dona Babu e contou toda a história fazendo comentários exagerando Ana Rosa sentada na varanda rufava com as unhas nos dentes bem bem adeus e Amância beijocou a cara de Maria Barbosa até que enfim disse Ana Rosa consigo e correu ao quarto estava tudo pronto Raimundo recomendara-lhe que não levasse nada absolutamente de casa ele estava preparado e prevenido para recebê-la o relógio pingou inalteravelmente oito badaladas Maria Barbosa afastara-se para o interior da casa Manuel continuava a dormir no seu quarto e daí a instantes no silêncio aborrecido da varanda chegou a subir o forte de Raimundo entoando a área do aventureiro do Guarani Ana Rosa cujo coração parecia dar saltos mortais e fazer do peito um circo de ginástica apanhou trêmula as saias e com uma ligeireza de passarinho que foge da gaiola desceu convulsivamente a escada embaixo atirou-se nos braços de Raimundo que subiram alguns degraus para recebê-la mas ao saírem Ana Rosa soltou um grito e Raimundo estacou do lado de fora acompanhados de quatro praças o cônigo Diogo e o Dias apareceram obstando a passagem Dias por si só era um pobre pedaço d'asno incapaz de grandes sutilezas de inteligência e pouco destro na pontaria de seus raciocínios posto porém ao serviço do cônigo Diogo tornava-se uma arma perigosa de grande alcance e maior certeza guiado pelo mestre ele nunca tinha deixado de espreitar sempre atento e desconfiado procurando provas copos de delito sondando tudo que lhe parecia suspeito acordando pelo meio da noite a apalpar trevas para ouvir e espiar as furtivas conversinhas de Ana Rosa com a dedicada Mônica quando esta voltava da fonte não lhe passavam despercebidas o bisbilhoteiro soubera logo da correspondência de Raimundo desde as primeiras cartas devo sem dúvida apoderar-me delas observou ele ao mestre quando levou-lhe a notícia não por hora não disse o outro secamente o dias não perceberam o motivo deste escrúpulo quando se tratava de obter esclarecimentos mas como tinha confiado ao cônigo toda a direção da intriga descansou nele o padrinho de Ana Rosa não deixara de frequentar assiduamente a casa do compadre solicito sempre pela saúde de sua querida filhada informando-se com amigável interesse dos dias em que ela comia melhor quando passava mais alegre as vezes em que ficava triste quais os dias em que se enfeitava quando chorava enfim como bom amigo da família exigia que tudo lhe dissessem sem rebuço como se falassem ao próprio médico assistente Manuel fazia-lhe de bom gosto à vontade contava-lhe francamente todos os pormenores de sua casa afinal convencera-se o bom português do completo restabelecimento de coisas pois tanto a este como a ninguém revelara Diogo o segredo de Ana Rosa não por ser ele de confissão que isso tanto se lidava como se lhe desse mas por temer como solidário da causa contrária que o compadre desencafuasse dos cantinhos do caráter algum bocado de energia e viesse a preferir casar a filha com o homem que a desvirtuara quanto ao dias não lhe quadrava também dizer-lhe coisa alguma porque não obstante conhecer o gênio ganancioso de seu constituinte temia à vista da transcendência do fato que a ambição apesar de grande não suplantasse o escrúpulo e o caixeiro desistisse do casamento ora desistir o dias queria dizer atrapalhasse Diogo pois casando-se Ana Rosa com Raimundo ficava o padre ao alcance deste a quem muito razoavelmente temia depois daquela célebre conferência à volta da fazenda sei perfeitamente concluir o velhaco nos seus raciocínios que ele não pode ter provas das minhas falcatruas do rosário mas seguro morreu de velho e eu não sei de que é capaz esse maldito cabra que pelo jeito teme cabelinhos na venta por conseguinte resumia ele é preciso fazê-lo sair a todo custo do Maranhão ora o que o prende por cá é a saia de Ana Rosa logo trata-se de fazer desaparecer a saia de Ana Rosa por meio do casamento com Basbaque do Dias cessada a causa cessará o efeito o meuro busca-se mas se por acaso quiser antes de ir declarar alguma coisa a meu respeito todos atribuirão a essa vingança o desespero de não haver o caluniador realizado seus altíssimos projetos e cá o menino continuará a ser o que sempre foi um santo padre pensando desse modo todas as vezes que Diogo era prevenido da chegada de alguma carta de Raimundo tratava de estudar com o olho de mestre qual a impressão que deixava ela no ânimo da filhada e vendo o alegre alvoroço em que ficara esta com a última apressou sem dizer ao Dias chegou a vez meu amigo precisamos sem demora desta carta e por que nunca das outras perguntou o caixeiro estupidamente por que ora eu lhe digo das outras vezes não tínhamos muita necessidade delas eram simples cartas de namoro ou de consolação e conseguintemente não convinha arriscar-nos a ser pilhados pois que se a menina chegasse a descobrir que liam-lhe as cartas poria todo cuidado nas que porventura se seguissem e agora não nos seria tão fácil como vai ser a aquisição desta que aliás nos é imprescindível tem compreendido perguntou o padre com o ar satisfeito de quem tem consciência da lucidez de seus planos e da redondeza de suas frases porém a verdadeira causa daquela aprovação essa não a revelou ele era a princípio só o receio de que Raimundo tocasse em alguma das cartas nos passados acontecimentos de São Brás e mais tarde depois da confissão era também o de que ele declarasse em algumas delas o estado interessante de Ana Rosa o certo é que tal prudência facilitou sobremaneiro com o seguimento da carta em que Raimundo marcava o dia e a hora da fuga dias engodando o Benedito com uma cédula de 10 mil réis obteve-a no mesmo instante copiou-a fez-la repor no lugar em que estava e correu a casa do cônigo foi então que os dois aliados prevenidos dos projetos de Raimundo trataram de contar os voos deixando que ele entrasse no corredor de Manuel para interdizer lhe a saída o escândalo reuniu o povo e Manuel acordou sobressaltado aos apelos de Brígida Mônica e Maria Barbosa que sem darem pela falta de Ana Rosa assustavam se com o aparato marcial dos soldados e o alvoroço da gentalha que engrossava na porta a sogra de Manuel correu logo sarapantada para seu quarto e abraçando-se a um santo meteu-se no cesto da roupa suja explicando depois que não estava mais nas suas mãos ver fardas e baionetas sentia logo um formigueiro pelas pernas e o estômago no embrulho credo porém Raimundo não descorçoou com a situação e subiu sem hesitar a escada levando nos braços Ana Rosa meio desfalecida em cima deu cara a cara com Manuel e estacou fitaram-se com a mesma firmeza tinham ambos consciência de seus atos o cônigo e o caixeiro subiram em seguida acompanhados pelos soldados e quando acharam-se os quatro em presença uns dos outros encararam-se do seguinte modo Manuel em ar de surpresa e pesar Raimundo de contrariedade o cônigo risonho e triunfante e o dias com o seu eterno ar de piedosa humildade a situação tornava-se difícil o silêncio principiava o coalhar e entorpecer os circunstantes afinal o cônigo assumindo o papel de protetor da família Silva tirou da algebeira seu farto lenço de boa seda da Índia espremeu o nariz e declarou depois de duas máximas latinas e quatro escarros adequados à situação que como amigo de seu compadre Manuel Pedro entendeu por seu dever de amizade e pelo respeito a boa moral evitar um criminoso e premeditado rápido que o doutor Raimundo tensionava perpetrar na pessoa de sua filhada dona Ana Rosa de tal e Silva Ana Rosa tinha voltado a si com as palavras do padre e escutava de cabeça baixa apoiando-se envergonhada ao braço de Raimundo não emendou ela ia por minha vontade fugia de casa com Raimundo porque era o único meio que tinha de me casar com ele e o senhor como se explica como se defende perguntou o cônigo a Raimundo com uma autoridade de juiz não aceito juiz nem me quero defender o que me compete nesta ocasião é justificar essa senhora que cedeu aos meus rogos e a minha sedução e não tem culpa alguma do que se passou se há aqui algum culpado sou eu certamente bem ou mal entendi e entendo casar com esta virtuosa senhora e para isso empregava e não me arrependo toda a astúcia que se pode empregar contra um pai zeloso e contra a fraqueza e a inexperiência de uma menina não há tal ia dizer Ana Rosa ora estão a romper sedas interrompeu o cônigo entremos para cá e depois de despedir os soldados conduziu os circunstantes para a sala de cuja porta Maria babosa espiava ainda corrida e espantadiça do susto agora que estamos a sós disse ele fechando as portas resolvamos como homens de boa e sã justiça o que nos cumpre fazer em tal melindrosa ocasião o de é mi cras tib seu compadre príncipe você tem a palavra manuel passeava em todo o cumprimento da sala parou e dirigiu-se para o grupo fazendo face a um sofá junto do qual estavam todos o pobre homem tinha uma grande tristeza na fisionomia transparecia ele francamente no rosto de uma rudeza vulgar a luta que lhe ia por dentro impunha esse respeito e compaixão que inspiram sempre as dores resignadas estava constrangido faltavam lhe as palavras e um modo fácil de expor suas ideias afinal dirigiu-se ao cônigo e declarou que estimava bastante vê-lo perto de si em semelhante crise o compadre fora sempre o seu guia o seu conselheiro o seu melhor amigo como acabava de o provar ficasse que era da família depois disse a sogra que se aproximasse que a presença dela e a sua opinião eram imprescindíveis naquele instante ali o seu dias também devia estar presente porque não era um simples empregado que manuel tinha no armazém era um amigo zeloso um futuro sócio que em breve faria parte dos seus por direito porque de fato já ele o era há muito tempo estavam por conseguinte em família e manuel para descargo de sua consciência de pai podia falar com franqueza ao doutor raimundo diz ele tudo que pensava a respeito do ocorrido e depois de uma pausa disse que desde o momento em que pensara no casamento de sua filha fora sempre com o sentido no futuro e na felicidade dela não supusesse que manuel a queria casar com algum príncipe encantado ou com algum sábio da grécia não o que ele queria era dá-la um homem de bem e trabalhador como ele mas com os diabos que fosse branco e que pudesse assegurar um futuro tranquilo e decente para os seus netos vai ele pensou no dias lá dizia ele não sabia o que por dentro que ali estava um bom marido para nica um belo dia descobrira da parte do rapaz uma certa inclinação por ela e ficara satisfeito prometera logo com seus botões dá-lhe sociedade na casa se por ventura se realizasse o casamento ora bem viam os circunstantes que manuel em tudo aquilo só tinha em vista o bem da nica nem acreditassem que houvesse por aí pais tão desnaturados que chegassem a desejar mal para seus próprios filhos qual o que coitados o que eles queriam às vezes era prevenir o mal que só apareceria no futuro como agora poderia ele que só tinha aquela que só possuía sua nica que a educara o melhor que pudera que embranquecer a cabeça a pensar na felicidade daquela filha ele que lhe fazia todas as vontades todos os caprichos ele que seria capaz de todos os sacrifícios por amor daquela menina como poderia agora contrariá-la causar-lhe mal só por gosto então os senhores acham que isso tinha lugar Manuel desejava vê-la casada com os diabos que desejava não a criara para freira mas desejava vê-la casada em sua companhia boas queria vê-la feliz cercada pelos parentes e amigos mas na sua província ao lado de seu pai ora essa pois então a gente por já estar velho não tinha mais direito ao amor de seus filhos ou quem sabia se a filha por estar mulher já não devia saber do pai morre pra ir calhamaço que bem me importa a mim não que isso também Deus não mandava queria-se embora queria deixar o pobre velho ali sozinho sem ter quem lhe quisesse bem sem ter quem tratasse de seus achax podia ir que fosse mas esperasse um instante que ele fechasse os olhos primeiro sua ingrata e manuel enxugando os olhos perorou com a voz trêmula aí tem os senhores o que eu pensava o que eu desejava fazer porém vai o diabo chega do rio um meu sobrinho bastardo um filho de meu mano José com a preta Domingas que foi sua escrava como era de esperar visto que sempre me encarreguei dos negócios de meu irmão e ultimamente também dos de meu sobrinho hospedei-o cá em casa Raimundo afeiçoou-se a minha filha ela modos que lhe correspondeu ele vem pede-me em casamento vou eu négua ele quer saber o porquê e eu digo-lhe a razão com franqueza pois bem vejam isto este homem deixa de fazer uma viagem que para me iludir fingir a que tinha de fazer e depois de se andar escondendo por aí de todos falta sua palavra de honra senhor senhor não que vossa mercê tinha dado sua palavra em como não se havia de casar com a Nica por conseguinte digo bem e repito depois de ter faltado a sua palavra de honra vem astuciosamente rapitar minha filha será isto legal não haverá nos códigos desta terra uma pena para semelhante abuso ah disse raimundo friamente quando o delinquente nega-se a reparar o delito com o casamento porém eu não estou nesse caso foi justamente com a intenção de esposar sua filha que a vim buscar ixi dispara tomaria babosa botando as mãos nas cadeiras casar minha neta com o filhote de uma preta escrava ora mire-se seu coisa manuel sentia-se sumamente alterado apelo disse para a consciência de cada um coloquem-se no meu lugar e digam o que fariam mas nós o que devemos é acabar com isto e evitar algum escândalo maior compreendo perfeitamente que o doutor raimundo não tem culpa de sua procedência e por confiarmos bastante no seu juízo e no seu saber esperamos que deixará nosso pedido o maranhão no próximo vapor amém disse o cônigo e eu desde já atalhou o dias obedecendo a um sinal do mestre peço a mão da senhora dona nica não quero exclamou na rosa indignada ainda mesmo que raimundo se retire ah não tenha receio que eu vá é uma injustiça que me faz minha senhora sei perfeitamente cumprir com os meus deveres como com os seus deveres perguntou maria babosa arreganhando os dentes sim senhora minha senhora com os meus deveres repisou raimundo então com que o senhor não parte definitivamente interveio manuel dou-me a palavra de honra que não me retiro do maranhão sem me ter casado com a senhora dona na rosa disse raimundo resolutamente calmo e assentou-se tranquilamente em uma cadeira de braços e eu declaro gritou maria babosa que não consinto no seu casamento com minha neta raimundo sacudiu os ombros indiferentemente manuel fez a mesma declaração raimundo repetiu o gesto de indiferença e eu retiro minha bênção de minha filhada se ela não obedecer a seu pai raimundo levantou-se e foi ter ao ouvido do cônigo toma sentido assassino tenho provas de que mataste meu pai e se te fizer estolo denuncio-te o cônigo sorriu disfarçadamente ana rosa levantou a cabeça e no seu olhar que ainda embaciado das lágrimas procurava o de raimundo para animar-se brilhou uma grande e dolorosa resolução todas as vistas se voltaram para ela estava pálida e comovida sacudiu a cabeça como para arrancar um véu de pudor que lhe vendava os lábios e disse enrubecendo a proporção que falava pois fiquem sabendo por uma vez que estou grávida de raimundo e se me acho neste estado foi porque entendi que era o único meio de casar com ele os soluços atalharam-lhe a voz foi um espasmo geral até o próprio cônigo para quem o estado da afilhada não era novidade pasmou de ver uma tal resolução e energia em uma rapariga que desde pequena lhe parecera um tanto moleirona é que o velhaco não se lembrava de que a boa mãe esquece tudo pelo filho manuel caiu fulminado em uma cadeira com os olhos muito abertos a boca contraída as ventas arqueadas dias coçava a cabeça interrogando o mestre com o olhar raimundo esperava o resultado daquela declaração muito ocupado em observar a medalha de sua cadeia de ouro e platina enquanto maria barbosa assanhada com a notícia pulava freneticamente para o lado da neta como se quisesse defendê-la de raimundo nunca grávida embora gritou ela como uma doida antes morta ou prostituída fez o cônigo mais baixo mais baixo olhe que a podem ouvir da rua dona babita tu estás de barriga exclamou afinal manuel erguendo-se vermelho de cólera e arremeteu contra a filha com os punhos cerrados alto lá interveio raimundo metendo-se entre os dois esta senhora tem direito a minha proteção e ai daquele que a ofender de qualquer modo o senhor é um cachorro e manuel deixou-se cair em uma cadeira soluçar fez-se silêncio raimundo finalmente colocou-se entre todos e disse bambiando o corpo ora os senhores são todos os incoerentes de primeira força principalmente ali a senhora dona maria barbosa que pela idade já deveria ter mais um bocadinho de juízo falaram-me evitar escândalos e hesitam em dar-me a mão dessa senhora sabendo que só o casamento comigo a pode reabilitar e tomando uma atitude mais séria ora vamos lá é preciso acabarmos com isto por uma vez olá o senhor manuel o senhor dá-me ou não amigavelmente a mão de sua filha quero não quer que ela seja legitimamente minha esposa isto é quero não quer fazer dela uma mulher honesta deixemos-nos de lamentações estéreis lembrem-se somente que no estado comprometido em que se acha dona na rosa só eu terei esse empenho em desposá-la vamos então manuel soluçava engana-se senhor doutor raimundo era o dias quem falava vossa senhoria não me consultou antes de avançar semelhante afirmação é que fazia-lhe a injustiça de supô-lo menos canalha meu caro senhor cuidado disse o dias com uma ameaça qual cuidado que homem fez raimundo com desprezo miserável resmungou na rosa medindo dias de alto abaixo isto é impossível com todos os trezentos diabos praguejava estérilmente manuel levantando-se e pôs-se a passear a grandes passos pela sala calma calma aconselhou o cônigo vamos tudo se acomodará venham as obras basta de palavras mentem hominis espectato não frontem arranje lá o que quiser menos o casamento de minha neta com um cabra sim senhora dona barbosa menos o casamento de sua neta com um cabra mínima de males e o cônigo tomou uma pitada como para estimular a inteligência e depois voltando-se calma e cortesmente para o dias o senhor o senhor acaba de pedir em casamento a filha de meu compadre manuel da silva não é verdade não está de pé o seu pedido sim senhor pois me encarregarei de dar-lhe a resposta amanhã à tarde e dizendo isto o cônigo conduziu dias até a porta segredando-lhe rapidamente ao ouvido espere por mim no canto da prensa o dia saiu e o cônigo voltou logo para se dirigir a raimundo quanto aqui ao senhor doutor diz que está disposto a reparar o seu crime sim senhor está direito tudo isto é muito bonito é muito natural porém continuou o cônigo sem se alterar diz o compadre diz a senhora dona maria babose diz seu humilde servo que vossa senhoria não pode reabilitar pessoa alguma suspecta malorum beneficia o que vossa senhoria chama reparação longe de salvar prejudica e avilta mais a vítima canalha gritou raimundo perdendo de toda paciência e agarrando padre pelo pescoço esmago tinha que mesmo bandido e obrigou a descrever uma pirueta espere lá espere lá meu amigo isto não vai à força ó que a verdade deus manuel e a sogra tinham se aproximado cheios de indignação contra raimundo enquanto o cônigo puxava para o lugar a sua volta de rendas e endireitava a batina pensando com seus botões eu bem dizia que este danado tem cabelinho na venta safa e falando alto sabemos perfeitamente que o senhor doutor é muito boa pessoa apre mas há de confessar que não é para se casar com quem pretende nem a murros me obrigará a negar que o senhor é um um cabra concluiu maria babosa com raiva de certo que é insuficiente mas enfim a que pretendem chegar com todos os diabos gritou raimundo insolentemente é que para evitar escândalos vou apresentar lhe um alvitre de verdadeira paz e resignação e olhe que podíamos processá-lo em regra se quiséssemos mas nós não acreditamos que o senhor abusasse da inocência dessa pobre menina aquela declaração não foi mais do que um estratagema arranjado por vossa senhoria para realizar seus planos o que se tem a fazer é isto o doutor retira-se quanto antes desta terra como se nada tivesse acontecido tendo em vista que essa inocente criança a quem como vossa senhoria confessa tentou com artimanhas e embustes amarrar ao seu obscuro infeliz destino tem um noivo um pai e um padrinho para defenderem na de qualquer ataque ou calúnia que se lhe faça e uma avó gritou maria barbosa por conseguinte concluiu o padre resolva aqui mesmo se aceita ou não este alvitre fomente se respondeu lhe raimundo e tomando chapéu dirigiu-se para na rosa que chorava um canto ainda nos resta um meio é tirá-la por justiça a senhora é maior amanhã estará tudo concluído juro que serei seu esposo e eu juro que só serei tua disse ela correndo até a porta cálice gritou manuel fazendo a voltar raimundo saiu ana rosa correu para se fechar no quarto manuel atirou se de novo na cadeira de balanço maria babosa continuou a soltar pragas e ameaças e o cônigo consolando estes dois ia de um a outro prometia arranjar tudo afiançava que a situação não era lá essas coisas segredava planos e aconselhava prudência e resignação sem prudência nada se fazia que se fiassem nele não valia se estarem afligir aquele negócio da gravidez era uma patranha tudo se havia de explicar descansassem nele descansassem nele e tudo se arranjaria e pouco depois descia a escada arranjendo os sapatos de polimento sempre gamenho com o seu gingadinho faceiro da baía aqui estou senhor cônigo podemos ir perguntava o dias no canto da prensa quando viu chegar o padre já despediu o carro que aqui estava como vosso me se ordenou me espere espere lá homem para que lado seguiu o tipo desceu o beco da prensa então temos ainda o que fazer por cá olhe escondamos neste lote de pipas para que para ver voltar o bicho é preciso saber se ele vai já para casa e os dois ficaram conspirando em voz muito baixa até que raimundo apareceu de volta na entrada do beco tinha ido e despedir um escale que o esperava a luz vermelha do lampião bateu-lhe em cheio no rosto ele parou hesitando procurou o carro que dias tinha já despedido e afinal resolveu contrariado descer até a praça do comércio bem disse o padre em voz baixa ao companheiro acompanho mas em distância que não seja percebido e se o traste se demorar muito na rua faça o que lhe disse em e dizendo isto passou ao dias um objeto que este teve escrúpulos de receber então insistiu o padre porém porém o que ora não seja besta tome lá e antes que o outro recusasse não seja bobo aproveite a única ocasião boa que deus lhe oferece se fizer o que lhe digo em pouco tempo será rico e feliz nada de escrúpulos mal entendidos audaces fortuna juvati agradeça a providência é o meio fácil que lhe depara estou vendo que você não o merecia a maior parte dos homens poderosos que vê por aí coitados tiveram muito maiores provações vamos não seja ingrato para a fortuna que o protege também era só o que faltava que por um instante de medo infantil você perdesse o trabalho de tantos anos o que lhe afianço é que ele não teria para você seu parvo a menor consideração acha senhor padre perguntou dias com um ar estúpido indeciso procurando pretextos para se agarrar acho não tenho plena certeza não viu como ele o insultou em presença de sua noiva chamou canalha canalha é o maior insulto que se pode fazer um homem honesto mas bem já dou pelo barato a descompostura já quero que você não se importe com os insultos que lhe atiram a cara porque enfim a gente para tudo nesse mundo mas diga-me cá você tenciona ou não casar-se com minha filhada tenciono sim senhor pois bem lembre-se somente de que um homem um negro desvirtuou a mulher que vai ser sua esposa isto por bem dizer foi um adultério e por conseguinte assiste-lhe todo o direito do marido enganado vingue a sua honra ultrajada vingue-se com todos os diabos agora vejamos as coisas no caso que você não me queira obedecer imagine-se casado e o outro no gozo perfeito da vida a criança já se sabe forte parecida com o pai lá chega um belo dia em que você acompanhando sua família de volta de um passeio ou em caminho para a missa topa com o cabra ora com que cara ficará você seu dias e a sociedade o que não dirá seu dias com justiça pois é possível que você queira por gosto fazer semelhante papel e a criança se viver por muito tempo o que não suporado o homem que a educou porque fique sabendo de uma coisa com a existência de raimundo a criança virá infalivelmente a saber de quem descendeu sim isso é verdade mas apesar de tudo isso se os partidos fossem iguais vá se a raimundo assistisse o mesmo direito que é você vá porém não é assim raimundo é simplesmente um intruso que quer se intrometer na sua felicidade repila-o é um aventureiro é um sujeito que aspira ilegalmente uma coisa que lhe não compete ele é filho de uma negra escrava foi forro a pia e não pode conseguintemente nem deve casar-se com uma senhora branca e a patacada ele quer a pura força cometer esse crime contra a nossa sociedade e especialmente contra a família de seu protetor de seu amigo de seu pai manuel pescada ao senhor melhor do que a qualquer outro homem de bem assiste o direito a obrigação até de obstar tão vil atentado a justiça divina seu dias nunca dorme você não é mais do que um instrumento de deus e no entanto você quer desistir quer ir de encontro a tudo o que a providência tão sabiamente preparou vá faça o que entender mas aos meus olhos como os olhos de todas as almas puras você será um criminoso faça o que entender faça mas não serei eu certamente quem lhe arranje o perdão de deus para seus pecados contra ele então acha senhor cônigo homem tem um pouco de vergonha tem um pouco de brilho nessa lata e obedeça a vontade de deus mas meu nobre amigo se quiser de todo dar um pontapé na fortuna eu com isso já não tenho nada lavo minhas mãos como amigo e como sacerdote já disse-lhe o que tinha obrigação de dizer agora o resto pertence a sua consciência isso é lá com você também não conte comigo para mais coisa alguma e convença-se de que ainda mesmo que raimundo não consiga se casar o que é impossível porque a rapariga é maior enquanto ele existir ela não fará o menor caso de você mas o pai pode obrigá-la a casar comigo não seja pedaço dasno que ninguém casa a força mas quando assim fosse isso seria muito pior para você era só o outro dizer a sua mulher vem cá e ela obedecia como uma cadela você sabe lá o que é uma mulher para o homem que a fecundou é uma escrava é um autômato não se pertence há de segui-lo para onde ele quiser há de vangloriar-se dos próprios crimes para lisonjear seu homem casada que importa há de acompanhar o amante a todas as degradações há de rir-se à custa do marido cobrir-lo de vergonhas chamá-lo boi você seu idiota servirá unicamente para apimentar a aventura do outro dá-lhe um ressaibo picante de mistério de coisa proibida de pecado e calcule mais as terríveis consequências do passo que você quer dar não para que a terrível cadeia de suas vergonhas raimundo há de aborrecer amante como a gente aborrece tudo que é ilegal passar da quadra das ilusões em que ele está o ardor que o prende a na rosa desaparecerá inteiramente porque então o que há de preocupar é a ambição política literária ou social e desde que ele não possa associar a amante às suas aspirações às suas honras e aos prazeres honestos da boa sociedade desde que ela se torne um estorvo para o seu futuro para a sua carreira para a sua posição ele a desprezará por uma esposa legítima ele a abandonará como nós abandonamos um chinelo usado então a na rosa passará a segunda mão depois a terceira a quarta a quinta até que depois de muito batida muita bandalhada baqueia finalmente no lodo das calçadas na tarimba dos soldados na taverna dos marujos em todo lugar enfim onde possa vender-se para matar a fome e lembre-se que por tudo isso ela nunca deixará de ser sua mulher sua legítima esposa recebida aos olhos de deus e dos homens ora diga com franqueza seu dias evitar tanto mal não será servir a deus e a sociedade ainda parecer-lhe-á que vai cometer algum atentado removendo a causa única de tanta calamidade não seja mal salve aquela ovelha inocente das voragens do abismo salve-a em nome de sua consciência em nome de seu protetor e patrão em nome de cristo que nos observa das alturas e o grande artista banhado em lágrimas levantou os braços para o céu que estalha fando temperate a lacrimis o dias escutava concentrado o cônigo continuou mudando de tom agora vejamos o que sucederá se você seguir os meus conselhos a rapariga chora por algum tempo depois consola se com as minhas palavras e como precisa de um pai para seu filho casa-se com o meu amigo e aí está você capitalista de um dia para outro feliz independente muito respeitado e com o futuro brilhante além do prazer íntimo de haver salvado uma fraca mulher da prostituição olhe até lembro-lhe mais você pode vir a ser nobre arranjar um título um baronato que digo eu um viscondado hoje tudo isso está muito mais em conta e podia era comprado com meu dinheiro pois então não existe homem que diabo o sujeito que encontra em casa o ladrão que lhe vai roubar o dinheiro tem direito a meter-lhe uma caga de chumbo nos miolos e como o que se sente ameaçado de roubo no seu futuro na sua honra na sua riqueza na sua mulher na sua tranquilidade há de ficar de braços cruzados sim fica quando é um covarde um miserável ah isso é que não juro-lhe reverendo sim sim e no entanto tem medo não eram assim seus avós quando por mares nunca dantes navegados levaram a morte na ponta de suas lanças conquistadoras não eram assim quando sentiam trajadas a dama que amavam ou a pátria que idolatravam ah tivesse eu a sua mocidade e esta fraca mulher não ficaria sem socorro são os anos que me detêm e não o medo como a você medo eu então mostre que diabo olha que o homem se recolhe você perde a única ocasião que Deus lhe deu amanhã será tarde já ele atirou por justiça e ainda que não case o escândalo será patente resolva-se ou então desista do casamento e deixe o campo livre a quem é mais esperto que você adeus senhor padre vá com nossa senhora e dias de cabeça baixa passos largos e abafados seguiu a rua da estrela de repente voltou chamou o cônigo e perguntou-lhe alguma coisa ao ouvido é melhor é e dias tomou então a rua de santana daí a uma hora o cônigo depois de saborear a sua canja ia amaciar o lombo luzidio de seu maltez fazia a oração do costume e espichava-se ao comprido tranquilamente na sua rede branca e cheirosa disposto a passar uma boa noite fim do capítulo 16 gravado por Adriana Saciotto capítulo 17 de homulato de aluísio azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Saciotto enquanto se passavam estas coisas Ana Rosa chorava no seu quarto abraçada aos travesseiros da cama Manuel continuava a passear em todo o comprimento da sala passos largos mãos descansadas para trás sobre o cócex e a cabeça mole e estendida como se um pensamento de chumbo a puxasse para baixo Maria Barbosa seiava tranquilamente na varanda embebendo fatias torradas no chá a noite envelhecia as horas rendiam-se como sentinelas silenciosas sem que nenhum daqueles três procurasse dormir afinal Maria Barbosa obrigou o genro a recolher-se e repousar depois foi ter com a neta e dispôs-se a fazê-lo companhia até amanhecer em breve porém a velha ressonava e tanto pai como filha viram através das lágrimas nascer o dia Raimundo no entanto vagava pelas ruas da cidade com o coração encharcado de um grande desânimo apoquentava o menos a estreiteza da situação do que aquela pertinácia brutal da família que preferia deixar a filha desonrada até de confiá-la a um mulato com efeito dizia ele mentalmente vão lá entender a grande amizade que esta gente tem a rapariga e a despeito do vigor e firmeza com que até ali afrontava tantas contrariedades sentia-se agora abatido e miserável como um desordeiro no dia seguinte a embriaguez que devorava ali em algumas horas a atividade vital de muitos dias na torrente vertiginosa de suas ideias a do suicídio aparecia ele de vez em quando como uma moeda falsa entre muitas boas tal ideia era um contrabando para o espírito moderno do moço contudo ele a sentia bater constantemente no cérebro como um importuno que nos vem roubar o tempo raimundo a repelia com tédio com repugnância mas o demônio da ideia voltava sempre o suicídio para ele que aspirava ser útil à humanidade era uma ação triste e vergonhosa uma espécie de deserção da oficina e para se animar se meter em brios evocou a memória dos fortes lembrou-se dos que tinham lutado por uma vida de trabalhos e fadigas porém gloriosa útil e propagadora imaginou-se na felicidade doméstica retemperado pelo amor de sua mulher estimulado pela esperança de seus filhos considerado por seus semelhantes como um homem necessário abençoado pelos pobres respeitado pelos ricos feliz livre independente mas estas ideias já não encontravam em raimundo como dantes o mesmo eco alegre e vigoroso agora ele só pensava na sua humilhação desejava possuir a na rosa já como por uma vingança contra a família que o queria rebaixar desejava ligá-la ao seu destino como se amarrasse a um poste infamante queria espalhar bem o seu sangue porque onde ele caísse deixaria uma nódoa abrasadora precisava para divertir se ver sofrer alguém era necessário que os outros chorassem para que ele pudesse rir oh e havia de rir ana rosa havia de pertencer lhe de direito porque não ele tinha a lei por si havia de tirá-la por justiça quem o poderia impedir além disso com um filho no ventre ela lhe obedeceria como escrava e meditando estes projetos fingindo-se muito senhor de si mas com grande desespero aladrar-lhe dentro raimundo vagabunde de ava pelas ruas com as mãos nas algebeiras meio cambaleando na tontura de sua raiva e queria ver amanhecer esperava com impaciência o dia seguinte atraía-o com a sua aflição aquela noite comprida e silenciosa o incomodava como uma enorme mochila que o fizesse vergar ao peso importava muito que amanhecesse queria tratar de seus interesses liquidar aquela amassada mais doze horas doze horas e estaria tudo concluído sim aquela manhã ficaria tudo pronto e ele no primeiro vapor seguiria para a corte casado feliz independente sem nunca mais lembrar-se do maranhão dessa província de borra ao chegar ao largo do carmo assentou-se num banco um vento frio agitava as árvores ameaçava a chuva ouvia-se ao longe o marulhar surdo da costa e distante num sobrado uma garganta vulgar dizer a traviata com uma voz arrastada e triste raimundo passou a mão pela testa e reparou que estava suando frio deram duas horas o polícia aproximou-se vagarosamente e pediu-lhe um cigarro e o fogo e depois seguiu com o ar frouxo bambu de quem cumpre uma formalidade inútil e aborrecida e raimundo ficou a ouvir os passos sonoros do polícia que se repetiam com a regularidade monótona de uma pêndula deram três horas chuva escava bem e raimundo levantou-se e seguiu pela rua grande com a intenção de se recolher agora talvez dormisse um pouco estava fatigado quando atravessou o campo do ourique pensou sentir passos atrás de si voltou-se para os lados enganara-se não vira pessoa alguma talvez fosse o eco afinal chegou a casa porém do vão escuro que formava o limite da parede rebentou um tiro no momento em que ele dava volta chave este tiro partiu de um revólver que o cônigo diogo fornecera ao dias todavia no instante supremo faltar ao pobre diabo ânimo para cometer um crime mas as palavras do padre velho ferviam em volta da cabeça como um diadema de murros aturdiam no o caixeiro sentiu-se cego louco fascinado por uma ideia fixa enriquecer e possuir ana rosa até ali vivera para essa ideia gastara-se a meditá-la a namorar um futuro brilhante como podia agora perder em um momento todo trabalho de uma existência destruir o seu castelo dourado desfazer o melhor de seus sonhos despovoar seu coração deixá-lo inteiramente vazio oco perder o jogo no melhor lance matar-se quando com um pequenino movimento de dedo estaria tudo salvo seria medroso seria maricas o cônigo teria razão não não além disso bom padre prometera lhe conseguir o perdão de deus para tudo que ele fizesse vamos ânimo luiz atire-se a última carta estas considerações eram feitas na treva por detrás de um montão de pedras e barrotes e ao lado dos espeques de uma casa em ruínas o tempo urgia raimundo ia entrar para casa isto é ia transpor uma fronteira inexpugnável e só reapareceria no dia seguinte com a luz com a luz que não acolta o crime era preciso aviar raimundo só se tornaria a recolher quando tudo já estivesse concluído ana rosa tirada por justiça então o maranhão todo saboreando o escândalo todo o maranhão sabendo que ana rosa estava grávida de um mulato e então tudo estaria perdido para sempre para sempre sem remédio dias coberto de ridículo e pobre nisto rangeu a fechadura aquela porta ia abrir-se como uma boca para resguardar o grande obstáculo de sua felicidade no entanto esse obstáculo estava ali a dois miseráveis passos de distância perfeitamente em boa posição para um tiro dias fechou os olhos e concentrou toda a sua energia no dedo que devia puxar o gatilho aquele dedo torto e trêmulo era todavia o leme de sua vida governava o seu futuro no meio da procela imensa das dificuldades um movimento quase imperceptível abriria seus pés dois tesouros inestimáveis uma riqueza com todo seu opulento cortejo de regalias e uma mulher moça e formosa com todos os encantos do amor isto é o resumo do que há de bom sobre a terra a última expressão do que a natureza sempre boa fez para o homem e do que o homem sempre egoísta fez para si a mulher e o dinheiro as duas obras primas de dois grandes artistas deus e o homem dias puxou o gatilho e a bala partiu como um escarro amanhecer um dia enfadonho cheio de chuviscos e umidade pouca gente pela rua nenhum sol e um aborrecimento enorme a abrir a boca por toda parte grossas nuvens grávidas e sombrias arrastavam-se pelo espaço no peso de sua hidropezia o ar mal as podia conter ouvia-se um trovejar ao longe que lembrava o rolar de balas pelo assoalho a casa de manuel tinha o silencioso aborrecimento do luto as janelas fechadas os moradores tristes a varanda deserta embaixo no armazém os caixeiros perguntavam mutuamente que diabo queria tudo aquilo dizer os pretos cochichavam na cozinha e iam dar trela à vizinhança onde já se comentava o escândalo da véspera manuel só apareceu a hora do almoço que nesse dia foi mais tarde porque os escravos empenhados em se pôr ao fato de tudo que sucedera descuidaram-se das obrigações o pobre pai trazia fotografada na fisionomia uma grande insônia horrível homicida tinha os olhos pisados o ar muito cansado e aborrecido mal tocou nos pratos cruzou logo o talher e limpou com o guardanapo uma lágrima que o lugar vazio de Ana Rosa desprendera aquela cadeira sem dono parecia dizer-lhe com o seu silêncio descansa desgraçado que filha nunca mais has de ter manuel não quis descer ao armazém e fechou-se em cima no seu escritório recomendando que mandassem lá o dias quando chegasse o sabiá trinava desesperadamente na varanda tinham se esquecido de encher-lhe o comedoro Ana Rosa não saíra da cama estava excitada doente toda nervosa com uma irritação de estômago a avó cheia de mau humor levaram-lhe um bule de chá de contraerva para a febre e depois de recomendar a neta que não saísse do quarto e fizesse por dormir fechou-se com os seus santos no recolhimento religioso de suas orações Ana Rosa metida no quarto cercada de mesinhas e tizanas ignorava tudo que se passava por fora a velha mancia foi a única que apareceu falando muito da palidez de Ana Rosa até lhe perceber a mau hálito é do estômago explicou a boa Mônica muito triste ela ainda hoje não comeu nada e ainda não dormiu desde ontem de manhã e a visita passou a cozinha a procura de Brígida para indagar que diabo tinha sucedido naquela casa que andavam todos a modos de assombrados Ana Rosa achava-se com efeito muito abatida em um estado perigoso de fraqueza e irritação grandes olheiras muita palidez hálito quente e mau estômago Mônica obrigou a tomar um mingau de farinha ela vomitou logo é sim isto assim não está bom censurava amigavelmente a preta não te fica nada no bucho mãe pretinha pediu mais tarde a doente eu posso ir até a sala não corre vento as vidraças estão fechadas posso não posso pois bem vai porém mete algodão nos ouvidos espera deixa agasalhar com este lenço e amarrou lhe na testa um lenço encarnado de seda iaia quer que eu te ajude a andar não mãe pretinha não precisa fique que você deve estar cansada a preta sentou-se junto à cama encolheu as pernas que abrangeu com os braços e ficou a cochilar com a cabeça metida entre os joelhos ana rosa levantou-se muito fraca apoiando-se nos móveis arrastando-se cheia de moleza e quebranto pelo desarranjo de seu quarto foi até a sala fazia impressão mávela com aquele andar vagaroso de tísica aquele atriste piedoso fraco acompanhado de suspiros e caimento de pálpebras parecia convalescente de uma moléstia grave e antiquíssima muito puxada com os cabelos despenteados e secos caídos em bandós naturais por debaixo do lenço vermelho que lhe guarnecia com graça a bela cabeça ao modo artístico dos modelos de pintura quando vão ser copiados nela tudo transpirava um tom melancólico e doentio o vestido longo desabotoado sobre o estômago arrastando pelo chão negligentemente desatado e frouxo os braços descaídos os punhos moles o pescoço bambu o olhar dorido infeliz embebido de ternura um biquinho de febre arraxalhos beiços seus pezinhos traziam de rastros umas chinelas de tapete já desbotado e por entre a abertura do roupão via-se-lhe a camisa de rendas enxovalhadas um cordão de ouro com a imagem de cristo toscamente lavrada escorria-lhe pela brancura nublada do seio as lágrimas de toda a noite davam a roxidão de suas pálpebras um brilho sujo de umidade gordurosa estava outra e com a resignação dos doentes que não podem sair do quarto passeava sozinha pela sala procurando distrair-se a examinar com uma minuciosidade ociosa todos os objetos que tinha diante dos olhos tomou de sobre o consolo um galgozinho de jaspe e ficou a olhá-lo por muito tempo sem o ver mas silenciosa e preocupada como se tivesse nas mãos uma preciosidade de algum museu é que ela pensava no seu Raimundo no querido pai do feto que a fazia estremecer de alegria e de susto amava-o ainda mais agora disse-ia que o seu amor materializava-se naquele corpo estranho que crescia e agitava-se lhe nas entranhas e com esse amor corpóreo individual crescia também sua felicidade Ana Rosa pesada estreiteza da situação achava-se cada vez mais feliz na razão do desenvolvimento do filho sonhar aquela aventura e sentia-se realizasse-lhe dentro do ventre de instante a instante de dia para dia com um impulso misterioso fatal evidente e incompreensível era mãe dolorosa fortuna para ela ainda lhe parecia um sonho e impacientava-se por preparar um enxoval bom completo para o seu bebê oh ela sabia perfeitamente como tudo isso se fazia qual a melhor fazenda para os coelhos as melhores toucas e os melhores sapatinhos de lã via em sonhos um berço junto a sua rede com um entezinho dentro todo rendas e fitas cor-de-rosa avagiram os princípios de voz humana e jogava-se já a queimar alfazema para defumar os panos da criança a preparar água com açúcar para curar as cólicas a evitar o abuso do café e de todo o alimento que viesse a prejudicar o leite porque ela mesma queria criar seu filho e não o confiaria a melhor ama de tudo isto ana rosa sabia perfeitamente não porque perguntasse a alguém nem porque a experiência lhe ensinasse mas porque sempre sentira muito prazer em observar estas coisas por gosto por índole sempre invejar as mães e fora muito afeiçoada as crianças e a pensar nestas coisas ela esquecia a dificuldade real da situação julgava tudo muito melhor do que de fato era não admitia a hipótese de se não casar com raimundo tudo estava dizendo que eles se haveriam de ligar fosse por onde fosse desce por onde desce sofresse quem sofresse dizia-lhe a natureza o coração a sociedade principalmente aquele amor vivo que tinha dentro de si a causar-lhe delírios de um prazer esplendidamente novo assim se passaram horas esquecidas até que o sino da sé badalou as duas e meia o dobre dos finados por quem estaria dobrando perguntou ela consigo cheia de uma compaixão vaga quem teria morrido e parecia ele absurdo que alguém pensasse em morrer quando ela só pensava em dar a vida a um outro alguém mas o dobre continuava ao longe rolando no espaço como uma onda que se desdobra e aquele som lúgubre soluçado afinava perfeitamente com a tristeza chuvosa do dia e com a solidão mesquinha e abafada daquela sala ana rosa sentiu um tremor a arrepiar lhe as carnes e lembrou-se de rezar porém parecia lhe ouvir rumor de muitas vozes na rua foi até a janela o zum zum do povo crescia alguma briga pensou ela e encostou a cara na vidraça para espiar o que se passava lá fora o motim crescia e a proporção que se aproximava um grupo imenso de homens e mulheres quando o grupo chegou mais próximo da janela ana rosa percebeu a causa do ajuntamento dois pretos carregavam no ombro uma rede enfiada na taboca dentro vinha um corpo credo que a goro disse ela um pouco impressionada e quis retirar-se mas deixou-se ficar por curiosidade algum desgraçado que ia doente para o hospital ou talvez algum defunto coitado e pensou no filho para disfarçar aquela impressão má o corpo estava inteiramente coberto por um lenço de linho deixando compreender a forma grande e contraída de um homem algumas manchas vermelhas destacavam-se aqui e ali na brancura do pano ana rosa sentia já um interesse aterrado quis sair da janela mas não pôde o que se passava na rua atraía-lhe irresistivelmente o olhar a fúnebre procissão aproximava-se da parede do lado em que ela estava ia deixar de ver mas não convinha abrir a janela por causa do vento além disso ameaçava a chuva supunha até que chuviscava continuou a olhar atentamente com o rosto achatado nos vidros o cadáver se aproximava lentamente a jogar na irregularidade da rua e do caminhar dos carregadores o lençol formava e desfazia fartas rugas movediças parecia uma cara a se contrair de dores que lembrança ana rosa estava sobressaltada inquieta a reda ia desaparecer de todo a seus olhos porque cada vez mais se aproximava da parede ela já mal a podia ver céus disse ia que procurava a porta de manuel ana rosa estremeceu sem ousar formular um pensamento uma rajada de vento forte esfusiou nos vidros os chapéus dos transeuntes saltaram como folhas secas as janelas bateram de encontro aos caixilhos com um movimento de raiva o vento os uniu mais forte e arrancou afinal a coberta do cadáver ana rosa estremeceu toda deu um grito ficou lívida parecia ele ter reconhecido raimundo naquele corpo ensanguentado duvidou e com uma remessão abriu precipitadamente as vidraças era com efeito ele o povo olhou todo para cima e viu uma coisa horrível firmando no patamar da janela as mãos com duas garras cadavérica convulsa doida com os olhos a rolarem sinistramente um riso medonho a escancaralha boca as ventas dilatadas os membros gélidos e contraídos ana rosa entranhava na madeira as unhas assanhadas sem nada dizer sem um movimento de corpo irta estática de repente largou um formidável grito e caiu de costas mônica acudira logo e arrastou a para o quarto ana rosa deixou atrás de si um grosso rastro do sangue que lhe escorria por debaixo das saias e no lugar da queda havia no assoalho uma enorme poça vermelha no dia seguinte nas ruas nas repartições públicas nos açougues na praça do comércio nas quitandas nas salas e nas alcovas boquejava-se largamente sobre a morte misteriosa do doutor raimundo era a ordem do dia contava-se o fato de mil modos inventavam-se lendas improvisavam-se romances o cadáver fora recolhido a santa casa da misericórdia procedeu-se a um corpo de delito chegara-se a conclusão que o paciente morrera a tiro de bala porém não se conseguiu descobrir o assassino nessa mesma tarde os caixeiros de manuel vestidos de pano fino preto entregavam de porta em porta a seguinte circular ilustríssimo senhor manuel pedro da silva e o cônigo diogo de melo freitas santiago participam a vossa senhoria que acabam de receber o profundo golpe do falecimento de seu prezado e nunca assar chorado sobrinho e amigo raimundo josé da silva e como o seu cadáver tenha de baixar ao túmulo hoje às quatro e meia da tarde no cemitério da santa casa de misericórdia esperam receber de vossa senhoria o piedoso obsequio de acompanhar o féretro da casa de seu inconsolável tio a rua da estrela número 80 pelo que desde já se confessam eternamente agradecidos maranhão etc etc a misericórdia cedeu ao morto uma sepultura mediante a quantia de 60 mil réis o enterro foi bastante concorrido muitos negociantes acompanharam-no por consideração ao colega grande número de tipos por mera curiosidade o cônigo ungiu o cadáver com água benta e rezou-lhe um latim maria barbosa para desencargo da consciência prometeu uma missa por alma de raimundo de ia só aparecer em casa à tarde à hora do enterro contavam que ele se sentira muito daquela desgraça e que ficara até meio pateta no ato de entrar o caixão na sepultura chorou muito não consta que mais alguém além dele e o cônigo tivesse chorado de volta ao cemitério freitas em conversa com os caixeiros de manuel o sebastião e o casuza lamentou com um ar de proteção a morte do pobre moço e lembrou probabilidades sobre o autor do crime mas a opinião geral era que aquilo fora um suicídio e que Raimundo viera até a porta da rua nas agonias da morte uma fatalidade considerou filosoficamente o freitas a espanar com o lenço e seus sapatos de polimento não posso me conformar com este pó vermelho de São Pantaleão creia que me comoveu bastante aquela morte ele era um moço hábil muita presunção não coitado ele tinha seus estudos mas também não era lá estas coisas assim concordou delicadamente o homem da unha e calaram-se por algum tempo uma fatalidade repisou o freitas e talvez não fique nisso considerou sebastião a pequena está perigosa é ouvi dizer que sim o Joffre ordenou que a levassem para fora segue num dia desses para o caminho grande ela era louca pelo Raimundo tolices e todos deram de mão o assunto para prestar atenção ao Cazuza que contava alegremente a anedota de um bêbado que uma vez ficara fechado no cemitério e que acordando altas horas da noite vier a pedir o fogo a um soldado de Ronda que estava a fumar muito distraído encostado às grades do portão e que o soldado sentindo a mão fria do bêbado passar-lhe no pescoço deitara a correr e a pedir socorro em altas vozes como um possesso todos riram e o Freitas contou logo um fato idêntico que sucedera com ele no seu tempo de rapaz o pescada mal o tempo levantou mudou-se com a filha e a sogra para um sítio do caminho grande Ana Rosa esteve a morte chegou-se a fazer junta de médicos o pobre Manuel vivia daí em diante muito apoquentado notaram que os cabelos tinham lhe embranquecido mais porém que ele se dedicava ao trabalho como nunca com uma espécie de furor com um desespero de quem bebe para esquecer de sabores a nova firma comercial Silva e Dias nasceu no meio da mais completa prosperidade seis anos depois pelo meado de fevereiro havia uma partida no clube familiar era uma galanteria que os liberais faziam a um homem de seu partido que chegara nessa época com destino à presidência do Maranhão estava-se no rigor do inverno e chuveira bastante toda a tarde as calçadas refletiam em zig-zag a luz vermelha dos lampiões alguns telhados ainda gotejavam melancolicamente suas últimas lágrimas e o céu todo negro pesava sobre a cidade como uma tampa de chumbo contudo chegava bastante gente para a festa as carruagens velhas e estafadas enfileiravam-se sinistramente na rua formosa a porta do clube e vomitavam pelas portinholas golfadas de seda e cambraia as damas finalmente instaladas nas ondas de seus puffs subiam segurando a cauda aos salões resplandecentes do baile pelo braço de homens sérios de casaca havia luxo as escadas estavam juncadas de folhas e flores e guarnecidos os degraus por vasos de pó de pedra espelhos de bom tamanho refletiam de alto abaixo no corredor os pares que subiam todas as portas tinham grandes cortinas de labirinto o presidente acabava de chegar e a banda do quinto da infantaria tocava embaixo o hino nacional todos se mexiam para vê-lo comentava-se li já em voz soturna a figura os movimentos o andar a cor e os botões da camisa na sala as senhoras parafusadas nas suas cadeiras numa imobilidade cerimoniosa espichavam discretamente o pescoço para ver o presidente novo os rapazes com o cabelo dividido em duas pastas sobre a testa fumavam nos corredores ou bebiam nos bufetes na varanda jogavam silenciosamente os inalteráveis pares do voltarete a casa toda recendia a perfumaria francesa reinavam constrangimento geral pesado estúpido poucos se animavam a conversar e ninguém ria afinal deu-se o sinal para a primeira quadrilha uma onda de homens invadiu brutalmente as salas por todas as portas era uma aluvião mesclada havia o quase de luva branca a casaca sem luva o fraque de três botões com lenço de seda azul debruçado na algebeira sobressaíam as enormes gravatas de cambraia engomada com as pontas sistematicamente espichadas sobre a negrura da lapela alguns homens tinham um tique pretencioso outros um ar encalistado e cheio de rubores principiava-se a suar destacavam-se os filhos dos negociantes ricos que tinham ido a Europa estudar comércio e os acadêmicos da Bahia Pernambuco e Rio que estavam de férias no Maranhão a dança agitava-os a todos começavam a erguer-se as senhoras arrastavam-se cadeiras a luz do gás mordia os ombros nus e fazia faiscar os diamantes as rabecas gemiam numa agonia deliciosa as quadrilhas e as valsas sucediam-se quase sem intervalo o entusiasmo principiava a assaltar os ânimos tremia no ambiente um vozear frouxo e simpático dos coxichos das coisas amorosas dos pequeninos risos delicados do tilintar dos braceletes do farfalhar das sedas do rumejar dos leques e do arrastar surdo do pé no tapete as mulheres rodavam presas pela cintura num abandono voluptuoso com a cabeça mole sobre o ombro do cavaleiro deem volta com a perfumaria de lubim saturava atmosfera um cheiro tépido e penetrante de carnes e cabelos os pares prostravam-se fatigados amolecidos por um entorpecimento sensual dilatavam-se as narinas ofegava-se a respiração e as pálpebras bambeavam num quebranto de febre mas em breve um frenesi galvânico eletrizou todos os pares gallop gritaram e um turbilhão doido desenfriado precipitou-se pelas salas numa confusão de casacas e caudas de seda a enovelar-se a abauroar-se e afinal rebentou numa vozeria medonha num bramido terrível apoplético como a onda que estourava na praia rasgaram-se vestidos espicaçaram-se folhos de renda pisaram-se pés desfolharam-se rosas desmancharam-se penteados e soltaram-se exclamações pândegas no fim no fim da quadrilha um rapaz refugiava-se cocheando na varanda tinham-lhe pisado a unha encravada maus raios te partam diabo e foi assentar-se a um canto segurando carinhosamente o pé oh seu rosinha fale com os pobres disse o freitas aproximando-se dele a estender-lhe a mão não sabia que o tínhamos por cá doutor estava o mesmo homem sempre engomado teso com o seu colarinho a pinô e a sua unha de estimação então que lhe contava o seu rosinha depois que se viram a última vez há três anos rosinha achava-se em férias era terceiro anista de direito em Pernambuco o freitas notou que ele estava um rapagão achava-o melhor mais desenvolvido com efeito faísca estava mais forte mais homem tinha engrossado de ombros deitado suíças parecia menos tolo porém muito mais milpe falaram desfavoravelmente daquele modo extravagante de dançar no maranhão faísca descreveu o estado de sua unha encravada e jurou não dançar mais com semelhante gente depois conversaram a respeito do novo presidente freitas queixou-se amargamente do partido liberal uma súcia de criançolas dizia ele com grande ar de indignação era fechar os olhos e apanhar qualquer um o tal gabinete de 5 de janeiro podia limpar as mãos a parede incúrias só incúrias em seguida ocuparam-se do passado lembraram-se do defunto manuel pescada e da falecida maria barbosa a velha barbosa repetiu o freitas cheio de recordações rosa pediu-lhe notícias da lindoca sempre gorda estava agora lá pela paraíba com o marido o Dudu Costa que fora removido para a alfândega dali sabe aí o frazinha fugiu com um cômico ah sei sei estonteada o pobre casuza que estava perdido coitado extravagâncias rosinha se o visse não o conheceria muito desfigurado cheio de cãs rosinha ainda não o tinha encontrado qual encontrado o que ele estava de cama entrevado uma perua que era isso e mostrou a cintura e o Sebastião metido na fazenda já não havia quem o visse homem sabe também quem está a decidir o nosso cônigo diogo sim já ouvi dizer coitado retenção de urinas ele sempre sofrera de calos um santo era era e ambos sacudiram a cabeça no recolhimento da mesma convicção faísca calculava escrever o necrológio de diogo caso o padre morresse antes de sua volta para pernambuco falaram vagamente também do cordeiro que se tinha estabelecido com manuelzinho iam muito bem afirmaram freitas porque o cordeiro deixara o diabo do vício e interrompeu-se para segredar a rosinha você conhece este rapaz que vai passando de braço com aquela moça não é o gustavo que gustavo de vila rica aquele que foi cacheiro do pescada ah sim já sei mas como estava mudado ele que era um rapaz tão bonito de fato gustavo perdera inteiramente suas cores europeias e agora tinha a cara toda cheia de funchos venéreos estava para casar com aquela moça que levava pelo braço era a filha do velho furtado da serra hum está bom dava meia-noite e algumas famílias embrulhavam-se nas capas para sair o freitas despediu-se logo de rosinha depois de meia-noite nada protestava ele sempre metódico mas no patamar teve de esperar um pouco que descesse um casal que se despedia adivinhava-se logo serem pessoas de consideração pelo riso afetuoso com que todos as cumprimentavam arredando-se ligeiramente para as deixar passar o próprio presidente vier até ali e agradecia lhes com um amável aperto de mão a inglesa o obsequio daquela visita eram dias que desciam de braço dado casados havia quatro anos dias deixara crescer o bigode e parecia mais cheio mais imponente tinha um emproamento ricaço e um ar satisfeito e alinhado de quem espera por qualquer vapor o hábito da rosa a mulher tinha engordado demais porém ainda estava boa bem torneada a pele limpa e a carne esperta ia toda se saracuteando muito preocupada em apanhar a cauda imensa do vestido e pensando naturalmente em três filhinhos que deixaram em casa a dormir grande chene double serraie berravam nas salas o dias tomara o seu chapéu no corredor e na ocasião de embarcar no carro ana rosa levantara-lhe carinhosamente a gola lulu agasalha bem o pescoço olha queridinho que te podes constipar fim do capítulo dezessete fim de o mulato de aluísio azevedo gravado por adriana sacioto